Comentário às cartas de São Paulo a 1º Tomo 3 De São João Crisóstomo Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Tomo 3 Homilias sobre a carta aos Efésios 1 de São João Crisóstomo, padre da igreja, arcebispo de Constantinopla. Comentário à carta aos Efésios Introdução Efésio é uma metrópole da Ásia. Era dedicada à Diana, ali cultuada como a principal divindade. A superstição dos habitantes era tamanha que nem divulgaram o nome daquele que queimara o templo da deusa, o qual, efetivamente, foi incendiado. São João Evangelista morou durante muito tempo em Efésio, pois, relegado, ali morreu. Paulo também ali deixou Timóteo, conforme lhe escreveu, eu te recomendei permanecer em Efésio 1 TM 1,3. E muitos dos filósofos que floresceram na Ásia eram oriundos desta cidade. Com efeito, disse que Pitágoras era natural de lá, pois Samos, onde nascera, é Ilha Jônica. São ainda de Éfeso Parmenides, Zenão, Demócrito e agora encontramos ali ainda muitos outros filósofos. Não é sem motivo que o relembramos, e sim no intuito de sublinhar o grande esforço de Paulo para escrever-lhes. Conta-se, porém, que se confiava terem eles senso mais profundo, porque já eram catecúmenos. A epístola está cheia de sentenças e doutrinas sublimes. Paulo a escreveu quando cativa em Roma, conforme ele próprio declara, orai também por mim, para que, ao abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias F6,19 a 20. E está repleta de pensamentos elevados e superlativos. De fato, enuncia o que raramente exprimiu, tal como, para dar agora a conhecer aos principados e às potestades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, e ainda, e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus. E, às gerações passadas ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. No espírito, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da herança em Cristo. F3,10. 2,6. 3,56. Primeira homilia. Interesso. 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela, dia, vontade de Deus, aos santos de Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eis. O termo, de A refere-se ao Pai. Como, diremos que o filho é menor? Absolutamente não. Aos santos de Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eis. Dá o nome de santos a homens que têm filhos, mulher e escravos. Consta do fim da epístola por que motivo assim os denomina. Por exemplo, ao ordenar, as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. E ainda, filhos, obedecem aos vossos pais. E, servos, obedecem a vossos senhores. F5,22. 6,1.5. Reflitamos quanto agora domina a indolência. E rarefeita é a virtude. E quão grande era então o impulso dos homens virtuosos que, apesar de seculares, eram denominados santos e fiéis. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Referiu-se a graça e invocou a Deus Pai. Indício da graça. De que modo? Escuto a dizer em outra passagem. E porque sois filhos. Enviou Deus em vossos corações o espírito do seu filho. Que clama. Abba. Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Por nós fez-se Cristo. E apareceu na carne. E o mistério da salvação e da igreja. O plano divino da salvação. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Deus daquele que se encarnou. Se preferes, é Pai do Verbo. Que é Deus. Que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nos céus. Em Cristo. Alude aqui a bênção judaica. Que, na verdade, era uma bênção. Não, contudo, espiritual. Como é formulada. Deus te abençoará. Abençoará o fruto do teu ventre. DT 7,13. O Senhor guarda a tua partida e chegada a S.L. 121. A que é diferente? E então? Como? Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ainda te falta alguma coisa? Tu te tornaste mortal. Livre. Filho. Justo. Irmão. Coerdeiro. Simultaneamente reinas. Conjuntamente serás glorificado. Deu-te tudo grátis. Como não nos haverá de agraciar em tudo com ele. RM 8,32. Tuas primícias são adoradas pelos anjos. Os querubins e os serafins. Falta alguma coisa? Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nada de carnal. Por esse motivo, Cristo externou-se. No mundo terês tribulações. Jú 16,33. As quais nos conduzem àquelas realidades. Com efeito, os possuidores de bens materiais não podem ouvir falar de bens espirituais. E os detentores dos espirituais não poderão consegui-los a não ser que primeiro renunciem aos materiais. O que significa, com toda a sorte de bênçãos espirituais, nos céus. Não na terra. Como entre os judeus. Comereis o fruto precioso da terra. Eis 1,19. Uma terra que emana leite e mel. Eis 33,3. O Senhor vai abençoar tua terra. C. F. D. T. 15,4. Aqui, nada de semelhante. Mas, como há de ser. Se alguém me ama, guardará meus mandamentos. E meu Pai o amará e ele viremos e nele estabeleceremos morada. Jú 14,23. Assim, todo aquele que os ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos. Vieram as enxurradas. E deram contra a casa. Mas ela não caiu. Porque estava alicerçada na rocha MT 7,24 a 25. Qual a rocha senão as realidades celestes. Superiores a qualquer alteração. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens. Também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar. Também o renegarei MT 10,32 a 33. Ainda, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E ainda uma vez, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque será grande a vossa recompensa nos seus MT 5,8.3.10.12. Vês, portanto, sempre os céus, e em parte alguma terra, nem o que ela contém. E ainda, a nossa cidade está nos céus. De onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus é fiel e 3,20. E, não ter o pensamento nas coisas terrenas, mas nas celestes. Em Cristo Jesus, isto é, esta bênção veio por Cristo Jesus, não por Moisés. Por esta razão, distinguimos-nos não apenas pela qualidade, mas também por causa do intercessor, segundo consta da epístola aos hebreus. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa somos nós, Hb 3,5 a 6. 4. Nele ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É o seguinte o que afirma. Escolheu-nos por intermédio daquele mesmo por quem nos abençoou. Ele, portanto, nos dará todas as coisas. É o juiz, e dirá. Vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino preparado para vós desde a fundação do mundo MT 25,34, e ainda, onde eu estou, também eles estejam comigo Ju 17,24. Em quase todas as epístolas Paulo esforça-se por mostrar que as determinações não são recentes, mas outrora já haviam sido expressas. Não, contudo, que Deus tenha alterado o desígnio, mas atesta a providência ter sido assim planejado e previamente definido. O que significa, nele nos escolheu. Cristo realizou perfeitamente, pela fé em si, antes que existíssemos, ou melhor, antes que o mundo fosse fundado. E usou com justeza a expressão, fundação, como se de grande altura tivesse sido projetado abaixo. É grande e indescritível a elevação de Deus, não local, mas pela natureza sublime e imensa distância entre a criatura e o Criador. Ou são envergonhados os hereges. Com que finalidade escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. No intuito de evitar que, ao ouvires falar de escolha, julgues bastar apenas a fé, acrescentou a vida. Diz ele, escolheu-nos também e sobretudo para sermos santos e irrepreensíveis. Escolheu outrora os judeus. De que maneira escolheu este povo entre as nações? C.F. D.T. 7,6. 14,2. Se, pois, os eleitores procuram escolher o que há de melhor, muito mais Deus, ser eleito é sinal do amor de Deus aos homens e da virtude destes. Na verdade, Deus escolheu homens de bem e os fez santos, mas importa que permaneçam santos. O santo é participante da fé, imaculado, de vida irrepreensível. Deus, porém, não exige santidade, perfeição simplesmente, mas que tais nos apresentemos em sua presença. Existem pessoas que os homens consideram santos e irrepreensíveis, mas assemelham-se a sepulcros caiados, e possuem somente peles de ovelhas. Não são estes os que Deus procura, e sim aqueles dos quais diz o profeta. Segundo a pureza de minhas mãos S.E.L. 18,25. Qual? Portanto, ele busca santidade perante seus olhos, aquela que os olhos de Deus contemplam. Tendo enunciado os atos bons que praticaram, remonta a graça, no amor. 5. Ele nos predestinou não se realizaram por meio de esforços e de boas obras, mas pelo amor. Nem só pelo amor, mas ainda por nossa virtude. Pois, se fosse somente pelo amor, todos deveriam ser salvos. Se, porém, só por nossa virtude, seria superfluo a sua vinda e tudo o que aconteceu segundo o plano divino. Por conseguinte, não foi somente pelo amor, nem por nossa virtude, mas por ambos. Escolheu-nos. Quem escolhe, sabe a razão por que escolhe. No amor, ele nos predestinou. A virtude a ninguém salvará sem o amor. Diz-me. O que adiantaria Paulo, e o que teria realizado, se o amado não o chamasse do alto e o atraísse a si? Aliás, é efeito da caridade ter se dignado a tanto, não de nossa virtude. É proveniente daquele que chamou, a existência de homens virtuosos que acreditaram e aderiram. Mas origina-se também de nós. Depois que aderimos, dignou-se honrar-nos tanto que imediatamente nos transferiu de inimizade e adoção de filhos, por excessiva caridade. No amor, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Vês? Nada sem Cristo. Nada sem o Pai. Ele predestinou. Cristo conduziu-nos. Com isso exalta os feitos. Conforme afirma também na outra passagem. E não é só. Mas nós nos glumaríamos por nosso Senhor Jesus Cristo. RM 5,11 Efetivamente, grandes são os dons, mas se engrandecem ainda por terem sido dados por Cristo. E porque Deus não enviou os servos um de seus servos, mas o próprio unigênito. Conforme a decisão da sua vontade. Isto é, porque o que de fato é este, diria, seu desejo. Sempre eu doquia, a vontade principal e precedente. De fato, existe outra espécie de vontade. Por exemplo, a primeira é que não pereçam os pecadores. A segunda é que pereçam os que se tornaram malvados. Não os castiga a necessidade, mas a vontade. Pode-se verificar isso no dito de Paulo. Quisera que todos os homens fossem como sou e ainda. Desejo. Pois, que as jovens viúvas se casem. Criem filhos um cor 7,7. Um TM 5,14. Denomina eu doquia. Portanto, a vontade primordial. A intenção lhe dá o desejo. A pertinência. Não recusarei empregar o termo mais comum. Afim de que o assunto se torne claro para os mais simples. Assim, também nós explicamos a intensidade da vontade. Em nossa opinião. Significa, deseja a Sás, muito anseia por nossa salvação. Porque nos ama tanto. Porque assim nos dedica de leção. Somente por bondade. Por isso disse. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Querendo e muito mostrar a glória de sua graça. Conforme a decisão da sua vontade. 6. Para louvor da glória da sua graça. Com a qual ele nos agraciou no amado. Para mostrar. Diz ele. A glória de sua graça. Com a qual nos agraciou no amado. Por conseguinte, se nos agraciou para louvor da glória da sua graça. Mantenhamo-nos nela. Para louvor da glória. O que significa? Afim de que alguém o love. Que o glorifique. Nós. Os anjos. Os arcanjos. Toda a criação. E com que finalidade? Nenhuma. Deus de nada precisa. Porque, então, quer que o louvemos e glorifiquemos. Para que nosso amor para com ele seja mais ardoroso. De nós nada mais deseja do que nossa salvação. Não o nosso serviço. Nem a glória. Nem qualquer outra coisa. E faz tudo por nossa salvação. Com efeito. Quem lova e admira a graça com a qual nos agraciou. Ficará mais atento e diligente. Com a qual ele nos agraciou. Afirma. Não disse. Deu gratuitamente. E sim. Fez-nos agradáveis. Isto é. Não apenas nos libertou dos pecados. Mas também nos fez agradáveis. Seria como se alguém tomasse um sarnento. Condenado pela peste. Doença. Velhice. Pobreza e fome. E imediatamente o transformasse em jovem formoso. Que superasse a todos pela beleza. Emitisse do rosto grande esplendor. E os olhos brilhassem com raios. Ocultarem o fulgor do sol. Em seguida. O estabelecesse na flor da idade. O revestisse da púrpura. Impusesse-lhe um diadema e o decorasse com todo o ornato real. Assim unionou nossa alma e a fez bela. Desejável e amável. Os anjos desejam olhar tal alma. E igualmente os arcanjos e todas as outras virtudes. De tal modo nos fez graciosos e amáveis a si. De tua beleza se encantará o rei. S.L. 45,12. Vê. Portanto. Quantas palavras péssimas falávamos. Tantas proferimos agora as cheias de graça. Não mais admiramos as riquezas. Nem as realidades terrenas. Mas as celestes. As que há no céu. Por acaso. Não dizemos que um menino é gracioso. Quando unida a beleza corporal. Possui também muita graça nas palavras. Tais são os fiéis. Observa o que falam os iniciados nos mistérios. O que há de mais gracioso do que aquela boca. Que emite palavras admiráveis. E com o coração puro e lábios purificados. É participante de tal mesa mística. Com muito esplendor e confiança. O que há de mais gracioso do que as palavras. Pelas quais renunciamos ao diabo. Que nos escrevem no número dos soldados de Cristo. Aquela confissão antes do batismo e a posterior. Pensemos quantos de nós perderam o batismo e gemamos para que possamos recebê-lo. No amado. Disse ele. 7. E é pelo sangue deste que temos a redenção. De que modo. Não só é admirável ter o pai dado o filho. Mas também o modo pelo qual o concedeu. Visto que o amado foi imolado. Grande hipérbole. Doou o amado por aqueles que o odiavam. Vê quanto nos estima. Se. Quando odiávamos e éramos inimigos. Concedeu-nos o seu amado. O que não fará em seguida. Quando nos reconciliarmos pela graça. A remissão dos pecados. Das alturas desceu as partes inferiores da terra. Tendo aludido primeiro a adoção filial. A santificação e a imaculabilidade. Também exprimiu o vício. Sem diminuição. Sem conduzir o discurso das coisas grandes às pequenas. Mas das pequenas subindo as grandes. De fato. Nada é igual em grandeza ter sido o sangue de Deus derramado por nossa causa. É dom maior do que a adoção filial e outros dons não ter poupado o filho. Grandiosa é a remissão dos pecados. Maior. Porém. Ter acontecido por meio do sangue do Senhor. Verifica como ele aqui exclamou ser o fato mais importante de todos. Nesses termos. Segundo a riqueza da sua graça 8. Que ele derramou profusamente sobre nós. Efetivamente também os outros constituem riquezas. Mas este muito mais. Que ele derramou profusamente sobre nós. São riquezas. E superabundantes. Isto é. Profusamente derramadas. É inexprimível o que experimentamos. São riquezas. Riquezas superabundantes. Não humanas. Mas divinas. Totalmente indizíveis. Querendo mostrar que deu profusamente. Declarou. Infundindo-nos toda sabedoria e prudência. 9. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Isto é. Tendo-nos transformado em sábios e prudentes. Segundo a verdadeira sabedoria. A verdadeira prudência. A que amizade. Revelou-nos seus mistérios. De sua vontade. Seria como se dissesse. Fez com que conhecêssemos o que existe em seu coração. Eis um mistério cheio de toda sabedoria e prudência. O que podes apresentar de igual a esta sabedoria. Foi ao encontro do que não possuía valor algum. Afim de promovê-lo a riquezas. O que se pode equiparar a essa esperteza. O inimigo. O odiado. De repente foi elevado. Não só. Mas ainda naquela ocasião. Era próprio da sabedoria. E por meio da cruz. Aqui o discurso faz-se prolixo. Demonstrando que era peculiar a sabedoria. E de que maneira nos transformou em sábios. Conforme decisão prévia. Que lhe é pra ouve tomar. Isto é. Desejava. Concebi-o este propósito. De sorte que fosse possível narrar-nos o mistério. Qual. Que decidira que um homem se sentasse nos céus. Isto aconteceu. 10. Para realizá-lo na plenitude dos tempos. O dia em Cristo recapitular todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. As realidades celestes estavam separadas das terrestres. Não tinham única cabeça. Com efeito. Relativamente a criação. Deus era um só. Quanto a unificação. Não acontecia o mesmo. Pois estando difundido o erro dos gentios. Eles estavam alheios à obediência. O desígnio diz ele. Da plenitude dos tempos. Denomina a plenitude dos tempos o próprio desígnio. Vê com que exatidão se exprime. Tendo assinalado que do Pai vem o princípio. O propósito. O desígnio. O primeiro estímulo. A realização em obras se dá por Cristo. Em parte alguma o chama de ministro. Ele nos escolheu. Nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Cristo Jesus. Conforme a decisão da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça. É pelo sangue dele que temos a redenção. Conforme a decisão prévia que lhe há para ouve tomar. O desígnio da plenitude dos tempos. O dia em Cristo recapitular todas as coisas. Em parte alguma o denomina ministro. Se. Porém. As preposições. Em e por desígnio. Em um ministro. Vê onde iremos. Pois. No princípio da epístola. Disse. Pela vontade do Pai. O Pai quis. O Filho realizou em obras. Mas. Nem porque o Pai quis. O Filho acha-se excluído desta vontade. Nem. Porque o Filho operou. O Pai ficou privado de vontade. Mas tudo é comum ao Pai e ao Filho. Pois. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Ju 17,19. A plenitude dos tempos. Porém. Era a sua vinda. Uma vez que tudo sucedera. Por intermédio dos anjos. Pelos profetas. Pela lei nada adiantara. E havia o perigo de que o homem tivesse sido feito em vão. E fora criado inutilmente. Ou antes. Para sua perdição. Perecendo todos simplesmente. E mais do que pelo dilúvio. Inventou este desígnio. Por meio da graça. A fim de que não tivesse sido criado em vão. Inutilmente. Este desígnio chamasse plenitude dos tempos. E sabedoria. Por quê? Porque principalmente quando estavam para perecer. Foram salvos. Recapitular. Diz ele. Qual o significado de recapitular? Congregar. Além disso. Esforcemos-nos por nos acercar o mais possível da verdade. Nós. Na verdade. Costumamos empregar o termo. Recapitular relativamente. É contrair num resumo o que fora dito em forma prolixa. E proferir brevemente o que fora formulado longamente. É o que acontece nesta passagem. Aquilo que fora ministrado por longo tempo foi recapitulado em Cristo. Isto é. Resumido. Uma palavra que resume e abrevia pelo termo justiça. E a compreende. Acrescentado outros bens. Nisto consiste a recapitulação. Existe outro significado. Qual. Impôs a todos. Aos anjos e aos homens. Uma cabeça. Cristo segundo a carne. Isto é. Deu um só princípio aos anjos e aos homens. A estes. Realmente. Cristo segundo a carne. Aqueles. Porém. Enquanto o verbo que é Deus. Assim como a respeito de uma casa dirá alguém que parcialmente é fraca. Parcialmente forte. Restaurou a casa. Isto é. Tornou-a mais forte. Lançou-lhe ser-se mais sólidos. Assim neste caso. A todos sujeitou sob uma só cabeça. Consuma-se a unidade. Apurada e perfeita conjunção. Quando tudo estiver sob uma só cabeça. Com um vínculo necessário no alto. Favorecidos por tão grande dom. Tanta honra. Tanto amor. Não envergonhemos nosso benfeitor. Não inutilizemos tamanha graça. E manifestemos conduta. Virtude e teor de vida angélicos. Rogo. Suplico instantemente que tudo isto não nos serva de juízo e condenação. Mas percebamos o gozo dos bens celestes. Oxalá todos nós o consigamos. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo. Glória. Império etc. Segundo homilia 11. Nele escolhidos por sorte. Predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. 12. A fim de servirmos para o louvor de sua glória. Nós. Os que antes esperávamos em Cristo. 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E nele tendo crido, fossem selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. 14. Que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Sempre Paulo se empenha em revelar-nos o inifável amor de Deus por nós. A medida do possível. De fato, escuta a sua própria declaração de que não o pôde fazer inteiramente. Ó abismo da riqueza. Da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. RM 11,33. Todavia, revelou a medida do possível. Por que motivo disse? Nele escolhidos por sorte. Predestinados. Mais acima de Sera. Nos escolheu. Aqui diz. Escolhidos por sorte. Uma vez. Porém. Que a sorte é casual. Não proveniente do livre-arbítrio nem da virtude. Mas dependente da ignorância e do fortuito. E muitas vezes deixando de lado os homens virtuosos. Apresenta indignos. Sem razão alguma. Vê como ele corrige. Diz. Predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Quer dizer. Não fomos simplesmente escolhidos por sorte. Eleitos. Porque foi Deus quem escolheu e não foi fortuitamente que obtivemos tal sorte. Porque Deus chamou. Segundo sua decisão. De igual modo escreve o mesmo na epístola aos romanos. Daqueles que são chamados santos segundo o seu desígnio. E os que chamou. Também os justificou. E os que justificou. Também os glorificou. R.M. 8,28.30 Tendo dito o primeiro. Daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Simultaneamente querendo mostrar quão grande é a sua preeminência. Se comparados a outros. Incluiu também o termo. Sorte. De modo. Porém. A não excluir o livre-arbítrio. Exprimi-lo porque antes pertence a bem-aventurança. A sorte não provém da virtude. Mas. Por assim dizer. Do acaso. Como se dissesse. Por sorte nos escolheu. Em tudo predestinados por decisão. Isto é. Destinou e produziu eleitos. Por exemplo. Viu-nos antes que fôssemos chamados por sorte. E admirável presciência de Deus. Que tudo conhece antes que aconteça. Tu. Contudo. Vê como o. Apóstolo. Emprega sempre esforço para mostrar que as coisas não foram formadas por Deus se ter arrependido. Mas por princípio mais elevado. De modo que em nada somos inferiores aos judeus neste ponto. E ele faz tudo por causa disso. Como. Então. Declara Cristo não ter sido enviado. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o próprio Paulo dizia. Era primeiro a voz que devíamos anunciar a palavra de Deus. Como a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna. Nós nos voltamos para os gentios. Ate 13,46. Estas coisas foram ditas a fim de que não se julgue serem secundárias. Pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Isto é. Nada fez depois. Visto que. Na verdade. Tudo dispuserá antes. Por conseguinte. Impõe um fim segundo o conselho da sua vontade. Por isso. Não chamou os gentios porque os judeus não atenderam. Nem foi obrigado. Nem impelido por eles. A fim de servirmos para o louvor de sua glória. Nós. Os que antes esperávamos em Cristo. Nele também vós. Tendo ouvido a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Isto é. Por quem. Vê que Cristo é sempre o autor de tudo. E em parte alguma se encontra o título de administrador e de ministro. Conforme também o apóstolo em outra passagem escreve aos hebreus. Falou Deus. Outrora. Aos pais pelos profetas. Agora. Nestes dias que são os últimos. Falou-nos por meio de seu filho. Agábia 1,1 a 2. Isto é. Pelo filho. Denomina-o. Palavro da verdade. Não mais da figura. Nem da imagem. O evangelho da nossa salvação. Com razão designou como evangelho da salvação. Aludindo em parte a lei. Em parte a futura punição. A pregação ou outra coisa não é do que o evangelho da salvação. Que não mais perde aqueles que merecem perder-se. E nele tendo crido. Fosse os selados pelo espírito da promessa. O espírito santo. Que é o penhor da nossa herança. Ainda uma vez é grande indício da providência terem sido selados. Não separados. E que não somente foram escolhidos por sorte. Mas também selados. Como alguém que mostra os sorteados. Igualmente Deus os separou para acreditarem. Assinalou-os para serem herdeiros dos bens futuros. Vês como. Com o decorrer do tempo. Falos admiráveis. De fato. Enquanto estavam na sua presciência. Ninguém os conhecia. Depois que foram selados apareceram. Mas não como vós. Eram conhecidos. Exceto uns poucos. Os israelitas também foram assinalados. Pela circuncisão. Como os animais irracionais. Nós somos selados. Mas como filhos. Pelo espírito. O que quer dizer. Pelo espírito da promessa. Porque o recebemos segundo a promessa. Com efeito. Duas são as promessas. Uma. Na verdade. Por intermédio dos profetas. Outra. Porém. Através do filho. Por meio dos profetas. Segundo diz Joel. Ouve. Derramarei o meu espírito. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. JL 2,28. Escuta de novo a palavra de Cristo. Mas o Espírito Santo descerá sobre vós. E dele recebereis força. Sereis. Então. Minhas testemunhas em Jerusalém. Em toda a Judeia e Samaria. E até os confins da terra. At 1,8. Ora. Importava que se acreditasse ser ele Deus. A este respeito não disputa com vigor. Mas examina como faria acerca de um homem. Conforme consta da epístola aos hebreus. A fim de que por dois atos irrevogáveis. Nos quais não pode haver mentira por parte de Deus. Nos comunicam consolação segura HB 6,18. Assim também nesta passagem por meio do que já fora concedido. Retira argumento a respeito da promessa dos bens futuros. Por isso dá-lhe ainda o nome de penhor. Porque o penhor é parte do todo. Adquiriu o que nos interessa. A nossa salvação. E por enquanto deu-nos o penhor. Porque, então, não deu imediatamente o todo. Porque nós também não fizemos tudo. Acreditamos. É o princípio. E ele deu o penhor. Quando manifestarmos a fé pelas obras. Então acrescentará o todo. Ou antes. Pagou outro preço. O próprio sangue. E mais uma vez fez outra promessa. Em seguida. Como os povos em guerra concedem reféns. Assim Deus doou seu filho. Qual penhor de paz e das alianças. E o Espírito Santo. Que procede dele. Efetivamente. Os que verdadeiramente participam do Espírito. Sabem que ele é o penhor da nossa herança. Tal era Paulo. Que pregustara já na terra os bens celestes. E por isso sentia-se constrangido. Com dores de parto. Gemia por abandonar os bens da terra. Via com outros olhos. Porque transferir a mente inteira para o além. Não participas dos fatos. E por isso te desvias das palavras. Se todos fôssemos participantes do Espírito. Conforme importa participar. Veríamos os seus e qual o seu estado. De que realidade é garantia. Da redenção. Da aquisição. Então a redenção será completa. De fato. Agora vivemos no mundo. Muitos acontecimentos humanos nos sobrevêm. E estamos cercados de ímpios. A redenção será completa quando não houver pecados. Nem paixões humanas. Nem estivermos em promiscuidade. Agora. Porém. Temos o penhor. Pois agora estamos distantes. Nossa cidadania não é acima da terra. E estamos privados dos bens presentes. Pois somos também estrangeiros. Para o seu louvor e glória. Mencionou assiduamente. Por que motivo? Para que seja fidedigno aos ouvintes. De fato. Se o fizesse por nossa causa. A questão não deixaria de ser duvidosa. Se. Porém. É por sua própria causa. A fim de demonstrar sua bondade. Como determinado testemunho. Apresenta o motivo. Por que não se realizou de outro modo. Conforme verificamos. Ter sido dito com frequência. A respeito dos israelitas. Trata-me conforme a honra de teu nome. S.E.L. 109,21. E ainda o próprio Deus dizia. Por amor de mim mesmo é que vou agir. S.E. 48,11. E Moisés. Trata-me conforme a honra de teu nome. Se não por nenhum outro. Dá certeza aos ouvintes. E os reanima a saber que fará tudo o que prometeu. Por causa de sua bondade. Mas ao ouvirmos isto. Não sejamos indolentes. Pois embora faça por sua própria causa. Contudo exige de nós também o que é nosso. Pois se eu honro aqueles que me honram. E desprezo os que me desprezam. O SM 2,30. Reflitamos que reclama também o que é nosso. Com efeito. É louvor de sua glória salvar os inimigos. Mas se. Depois de se tornarem amigos. Continuam amigos. Se retornarem as antigas inimizades. Tudo foi em vão. Efetivamente. Não há outro batismo. Nem segundo a reconciliação. Mas certa a expectativa de um juízo terrível. E ardor de fogo para consumir os adversários. De fato. Se ao cultivarmos inimizades sempre alcançarmos perdão. Não deixaremos de ser inimigos. De ceder ao prazer. E ficaremos piores. Privados do sol da justiça que surgiu. Queres. Abrindo os olhos. Receber os raios. Faz e conquistou nem belos. Sádios. Penetrantes. Ele te mostrou a luz verdadeira. Se. Fugindo dela. Correres às trevas. Que defesa terás. Que perdão. Nenhum. Pois é sinal de ódio indizível. Quando desconhecias a Deus. Eras inimigo dele. Merecias alguma desculpa. Mas depois que provaste sua bondade e o mel. Se abandonando os voltares ao vômito. Nada mais manifestas do que sinais de ódio e de desprezo. Não. Replicas. Mas a natureza me obriga. Amo a Cristo. Na verdade. Mas sou forçado pela natureza. Se suportas necessidade e coação. Receberás perdão. Se. Porém. For por preguiça e negligência. De modo algum. Vamos. Pois. Examinemos o assunto. Os pecados são cometidos por necessidade e violência. Ou por muita covardia e negligência. Não matarás. E as 20,15. Diz a escritura. Qual é. Pois. A necessidade. Que violência obriga a isso. Por conseguinte. Matas por violência. Quem. Pois. Escolhe livremente enterrar a espada na garganta do próximo. E ensanguentar sua direita. Ninguém. Vês que é o contrário de pecar por necessidade e violência. Deus inseriu em nossa natureza o amor recíproco. Todo ser vivo ama o seu semelhante. E todo homem. O seu próximo eclutreze vírgula dezoito. Vês que temos sementes naturais para a virtude. O vício é contra a natureza. Se os vícios dominam. É sinal de nossa grande indolência. Como. Que necessidade nos leva ao adultério. Sim. Replicas. A tirania da concupiscência. Por quê? Diz-me. Por favor. Não é licito unir-te a tua esposa. E acalmar a tirania. Mas estou aprisionado. Responde. Pelo amor a mulher do próximo. Não é forçoso. O amor não é obrigatório. Ninguém ama por necessidade. Mas por espontânea e livre escolha. Talvez a necessidade empila a cópula. Mas que ames esta ou aquela não é necessário. Nem é concupiscência. Mas vanglória e injúria. Excesso de delícias. De fato. O que é mais razoável ter a esposa. Companheira na procriação dos filhos. Ou uma desconhecida. Não sabes que os costumes geram as amizades. Por conseguinte. Não é natural. Não acuses a concupiscência. Ela foi dada para o matrimônio. Para a procriação dos filhos. Não para o adultério. Nem o estupro. As leis reconhecem o pecado que se comete por necessidade. Ou antes. Não há pecado necessário. Mas todos por injúria. Deus não criou natureza que peque por necessidade. Aliás. Se fosse assim. Não haveria castigo. Não pedimos conta do que se faz por necessidade e violência. E principalmente nem Deus. Tão amoroso e bom. Mas que necessidade há de roubar? Sim. Replicas. A pobreza obriga a isso. Ao invés. A pobreza obriga a trabalhar. Não a roubar. A pobreza. Portanto. Faz o contrário. Roubar provém do ócio. A pobreza não costuma gerar o ócio. Mas o amor é o trabalho. O roubo. Portanto. Vem da preguiça. Aprenda o seguinte. Diz-me o que é mais difícil, mais desagradável. Passar as noites acordado. Perfurar as paredes. Andar nas trevas. Ter a alma nas mãos. Estar propenso ao assassinato. Tremer e morrer de medo. Ou entregar-se diariamente aos trabalhos e estar garantido em segurança. Isso é fácil e por ser fácil. Em maior número faz-se isto de preferência aquilo. Vês que a virtude é, realmente, segundo a natureza e o vício contra a natureza, A semelhança do que sucede entre a doença e a saúde. E quanto a mentir e jurar. Que necessidade há. Nenhuma. Nem violência. Contudo. De bom grado chegamos a isso. Não se acredita em nós. Retrucas. Não temos crédito. Por que queremos? Podíamos ter maior crédito por nossa atitude do que pelos juramentos. Por que? Diz-me. Não acreditamos em alguns mesmo que jurem. A outros. Porém. Mesmo sem jurarem. Consideramos fidedignos. Vês que de forma alguma o juramento é necessário? Se aquele fala. Acredito mesmo sem juramento. Em ti. Porém. Nem se jurares. Por conseguinte. O juramento é superfluo e é mais prova de incredulidade do que de fé. Ser propenso ao juramento impede a boa fama de piedade. Porque principalmente aquele que emprega o juramento com assiduidade. Não julga necessário de modo algum o uso do juramento. Enquanto quem não o emprega absolutamente. Aproveita-se de seu emprego. É preciso o juramento para que se acredite. De forma alguma. Vemos. De fato. Que os que não juram. São especialmente confiáveis. Mas como. Ser injuriador é necessário. Certamente. Dizes. A ira comove e inflama. E não deixa o ânimo estar quieto e tranquilo. Infligir injúria. Oh homem. Não vem da ira. Mas da pusilanimidade. Se fosse proveniente da ira. Todos os homens que se encolerizam não deixariam de infligir o trajes. Nós nos encolerizamos. Não para injuriarmos o próximo. Mas para convertermos os pecadores. Excitá-los. Para não sermos covardes. Temos a ira como certo estímulo para rangermos os dentes contra o diabo. Para sermos fortes contra ele. E não para nos opormos uns dos outros. Temos armas. Não para guerrearmos mutuamente. Mas para usarmos a armadura contra o inimigo. És irascível. Deves sê-lo contra teus pecados. Censura a alma. Flagela a consciência. Seja o juiz severo e acervo árbitro contra teus pecados. Este é o lucro da ira. Foi para isso que Deus em nós a inseriu. E a rapina vem do constrangimento. De forma alguma. Que necessidade existe. Diz-me de roubar. Que força te impelha tal. A pobreza. Respondes. E a carência do necessário. Por isso não deves roubar. Tais riquezas não são estáveis. Tu, contudo, o fazes. E se alguém te perguntar por que lanças os fundamentos de tua casa sobre a areia. Responde. Por causa do frio e da chuva. Por isso, na verdade, certamente não devias lançar alicer-se sobre a areia. Pois logo a derrubariam as chuvas, as procelas e os ventos. Por conseguinte, se queres ser rico, não ambiciones ter mais. Se queres entregar riquezas aos filhos, possui riquezas justas. Se existem, estas permanecem e ficam firmes e estáveis. As que não são, logo perecem e se estragam. Diz-me. Queres ficar rico e tomar o que é dos outros? Ora, isso não é riqueza, e sim conservar as que lhes são próprias. Quem retém as alheias, não ficará rico. Os vendedores de objetos de seda, que recebem vestimentas de outros, podem ser chamados de opulentos e ricos, embora sejam temporariamente, nós, contudo, não os denominados ricos. Por quê? Porque guardam o alheio. Embora as vestes sejam deles, o valor não é, nem se for deles também o preço. Não constituem riquezas. Se os objetos emprestados não enriquecem, porque logo são retomados, os provenientes da rapina como enriquecerão. Se queres absolutamente tornar-te rico, embora não seja necessário, de que preferes usufruir de uma vida mais longa? Ora, os que assim agem logo abreviam a vida. Muitas vezes sofrem o castigo da rapina e a vareza. Por morte prematura, não gozam senão muito pouco das posses e partem para a geena. Muitas vezes também perecem adoecendo por causa dos prazeres, dos trabalhos e das preocupações. Queríamos saber por que os homens se esforçam tanto por causa das riquezas. Deus por isso impôs um limite à natureza, para não termos necessidade de procurar obter riquezas. A saber, mandou revestir o corpo com uma ou duas vestes e o superfluo não é necessário para nos cobrir. Para que vestes inumeráveis, ruídas pelas traças, ao estômago foi estabelecido uma medida e o que for além necessariamente a ruína é o ser vivo todo. Por que possuir rebanhos de bois e ovelhas, e abater tantos animais? Precisamos de um teto. Para que jardins e claustros, edifícios suntuosos, despojas os pobres a fim de abrigar abutres e galos, que geena mereces. E frequentemente em lugares que nem mesmo visitam. Muitos levantam colunas, colocam pedras a sás preciosas. Constroem edifícios brilhantes, com efeito, o que não planejaram. Dos quais nem eles, nem outros usufruem. O isolamento do lugar não lhes permite o acesso, e nem assim desistem. Vês que não edificam para o próprio proveito. São motivados pela loucura, a falta de juízo e a vanglória. Evitêmo-lo, suplico, a fim de escaparmos de outros males, e conseguirmos os bens prometidos aos que amam a Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceira homilia triunfo e supremacia de Cristo 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé em Cristo Jesus e do vosso amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poder-des realmente conhecê-lo. 18. Que Ele ilumine os olhos de vossos corações, para saber-des qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. 19. E qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. 20. Que Ele fez operar em Cristo, ressuscitando de entre os mortos nada é comparável ao coração dos apóstolos, nada semelhante à compaixão e benevolência de São Paulo, que fazia as suas preces em favor de todas as cidades e de todos os povos. 21. E para todos escreveu, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. 22. Ponderá quantos tinha em mente do esforço exigido por esta menção, de quantos se recordava nas orações, dando graças a Deus por todos, como se Ele próprio tivesse recebido imensos benefícios. Por isso, diz Ele, isto é, por causa do futuro, e dos bens reservados para aqueles que retamente acreditam e vivem. Ora, é justo dar graças a Deus por todos os seus dons ao gênero humano, no passado e no futuro, digno e justo também agradecer-lhe pela fé dos crentes, tendo ouvido a respeito da vossa fé em Cristo e do vosso amor para com todos os santos. Sempre conjuga e une-se-te para admirável, fé e amor. Não se refere somente ao povo regional, mas a todos. Não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. O que pedes e suplicas, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Acha conveniente que eles aprendam duas coisas, porque foram chamados e de que modo foram libertados de sua situação anterior. Mas faz referência a três. De que maneira encontraremos três? Se aprendermos o que diz do futuro, por meio dos bens que nos são reservados conheceremos de Deus as riquezas inefáveis e sobrenaturais. Se nós, apesar de nosso primitivo estado, acreditamos, reconheceremos seu poder e autoridade para converter aqueles que por tanto tempo estiveram distantes. Pois, o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte do que os homens traçam um coro 1,25. E que ele também nos atraiu a si, usando o mesmo poder pelo qual ressuscitou a Cristo. Seu poder, contudo, não se estende apenas à ressurreição, mas muito além. E fazendo-o assentar a sua direita nos céus, 21. Muito acima de qualquer principado, potestade, virtude, dominação e de toda dignidade que se pode nomear, 22. E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o colocou acima de tudo, como cabeça de toda a igreja, 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Fez-nos participantes, na verdade, de grandes mistérios e segredos. Não nos é possível conhecê-los de outra forma, senão por ação do Espírito Santo e usufruindo de abundantes graças. Por isso Paulo também assim reza. O Pai da Glória, isto é, aquele que nos confere enormes bens. Sempre o nomeia por um atributo relacionado ao assunto. Conforme a locução, o Pai das Misericórdias e Deus de toda a Consolação 2 Cor 1,3. E ainda o Profeta, Senhor, minha força, e meu auxílio CF. É-se ele 18,2 a 3. O Pai da Glória. Não encontro um nome para exprimir o que quer, e sempre empregue o termo, Glória, que para nós designa todo esplendor. Eis o Pai da Glória. Diz ele, o Deus de Cristo. Como, o Filho possui menor glória. Mas ninguém, nem um louco diria, vos dê. Isto é, eleve vossa mente e lhe forneça asas. Não é possível aprender estas coisas de outro modo. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito. É loucura para ele, 1 Cor 2,14. Precisamos de uma sabedoria espiritual para entendermos as realidades espirituais, desvendarmos as ocultas. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, 1 Cor 2,10. Somente o Espírito, que perscruta até as profundezas, conhece os mistérios. Nem anjo, nem arcanjo, nem qualquer poder criado vos concede, oferece os carismas. Se vem da revelação, é supérfluo o que descobre a razão. Pois quem possui correto conhecimento de Deus não terá mais dúvidas a tal respeito. Não dirá, isto é impossível, aquilo é possível. E, como tal coisa ocorreu, se aprendemos quem é Deus, conforme devemos, se formos instruídos por aquele a quem compete, a saber, pelo próprio Espírito, não mais duvidaremos de coisa alguma. Por isso diz Paulo, para poder desrealmente conhecê-lo, que ele ilumine os olhos de vossos corações. Quem souber o que é Deus, não duvidará de suas promessas. Não será incrédulo acerca do que já aconteceu. Suplica-lhe seja dado um espírito de sabedoria e revelação. De resto, ele próprio confirma por meio de possíveis raciocínios e dos eventos passados. Estando para mencionar tanto fatos já realizados quanto outros que ainda não haviam sucedido, dá crédito a estes através daqueles que já aconteceram. Um exemplo acerca da palavra. Para saber diz qual é a esperança que o seu chamado encerra. É obscuro o que afirma, mas não para os fiéis. Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos? Também não é manifesto. Mas, o que já é manifesto? Acreditarmos que ele por seu poder ressuscitou a Cristo. É muito mais admirável convencer as pessoas do que ressuscitar um morto. E como tentarei-vos expor, escuta, o que Cristo disse ao morto, Lázaro, vem para fora. João 11, 43. E ele logo obedeceu. Pedro disse a Tabita, levanta-te. Há-te 9,40. E ela não contestou. O próprio Senhor chamará no último dia. E todos ressurgirão. E com tanta rapidez que os que ainda viverem não se anteciparão aos que adormeceram. Tudo sucederá num momento. Não abrir e fechar de olhos. Quanto a fé, não acontece o mesmo. Então, como será? Escuta o Senhor ainda. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, mas não quis este. Ele ser 13,34. Vês que é o mais difícil. Com isso se comprova. É muito mais difícil através de raciocínios humanos persuadir um ser dotado de livre-arbítrio do que agir sobre a natureza. A razão disto se encontra em que Deus mesmo determinou que praticássemos o bem voluntariamente. Assim, afirme o apóstolo com justeza. E qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós? Os que cremos. Os profetas. Os anjos e os arcanjos não o conseguiram. Nem qualquer criatura visível e invisível. A visível não podia resolver as coisas propostas. A invisível. Não muitas. Então Deus dispôs a vinda de Cristo. Mostrando que o caso exigia poder divino. A riqueza da glória. Isto é. Uma glória inefável. Com efeito. Que palavra poderá explicar a glória? De que os santos então haverão de participar? Nenhuma. De fato. Necessita-se da graça para que a mente aprenda e receba um pequenino raio de luz. Conhecia algumas coisas antes. Mas queria agora aprender e conhecer mais ampla e claramente. Vês quantas obras Deus realizou? Ressuscitou a Cristo. Será coisa pequena? Contempla novamente. Fazendo-o assentar à sua direita. É possível explicá-lo por palavras. Retirado da terra. Mais mudo que os peixes. Ludibriado pelos demônios. Imediatamente Deus o elevou às alturas. De fato. É extraordinária a grandeza do seu poder. Vê onde o elevou. Nos céus fê-lo superior a toda a natureza criada. Acima de todo o principado e potestade. Muito acima de qualquer principado. Na verdade. Precisa-se de espírito. De sabedoria para conhecer a Deus. Necessita-se de revelação. Ponder a distância entre a natureza do homem e a divina. Do humilhação elevou aquela tal honra. Não subiu apenas um. Dois. Ou três degraus. Ah. Não disse simplesmente. Acima. Porém. Muito acima. Efetivamente. Deus está acima das potestades superiores. Entretanto. Elevou até lá aquele que se fizer um dos nossos. Conduziu dos extremos limites ao supremo principado. Além do qual não existe outra dignidade. Qualquer principado. Não este ou aquele. Mas. Qualquer principado. Potestade. Dominação e de toda dignidade que se pode nomear. Se existe alguma dignidade no céu. Ele é superior a todas. É referência àquele que ressuscitou dos mortos. E que merece admiração. Não se trata de forma alguma do verbo de Deus. Pois toda criatura em relação a Deus é o que são os mosquitos relativamente aos homens. E por que faço alusão a mosquitos? Se todos os homens são reputados como saliva. E pó depositado nos pratos de uma balança. És 40,15. Deves comparar as virtudes invisíveis aos mosquitos. Por conseguinte. Não se trata do verbo de Deus. Mas do que foi assumido de nossa natureza. É verdadeiramente grandioso e admirável. Elevou-o das partes ínfimas da terra. Se todos os povos são comparáveis a uma gota d'água. Cada homem que parte de uma gota constitui. Mas Deus o fez superior a todos. Não somente neste século. Mas também no vindouro. Existem dignidades. Cujos nomes não nos foram transmitidos. Nem são conhecidos. E sujeitou a seus pés todas as coisas. Não somente o fez superior enquanto as precede em honra. Nem por comparação. Mas enquanto ocupa a presidência entre os servos. Ah! Coisa estupenda. Todas as protestades criadas se tornaram servas do homem. Por causa do verbo que nele habita. É possível haver nas alturas alguém. Sem subordinados. Mas com preeminência. Entretanto. Relativamente a Cristo não é assim. Mas tudo está sujeito a seus pés. E não só sujeitou. Mas a sujeição é extrema. Além da qual outra não há. Por isso. Declarou. E sujeitou a seus pés todas as coisas. E o colocou acima de tudo. Como cabeça de toda a igreja. Ah! De novo exalta a igreja. De algum modo por meio de um mecanismo elevou a grande altura. E fez com que se sentasse naquele trono. De fato. Onde está a cabeça. Ali se acha também o corpo. Não há interrupção entre a cabeça e o corpo. Se houver separação. Não haverá mais corpo. Não haverá cabeça. O que significa? Acima de tudo. Afirma estar Cristo acima das coisas visíveis e inteligíveis. O que Deus. Ao colocar o filho como cabeça. O trapasqueçou todos os outros benefícios. Não enviou um anjo. Um arcanjo. Nem outro ser superior. Não nos honrou apenas porque exaltou um dos nossos. Mas também porque fez com que o gênero humano em comum o seguisse. Aderisse a ele. O acompanhasse. Que é o seu corpo. Ao ouvir falar de cabeça. Não pensa somente em domínio. Mas também na estabilidade. E não no chefe sozinho. Mas enquanto cabeça do corpo. A plenitude daquele que preenche tudo em todos. De que modo se exprime para manifestar a afinidade e proximidade deste chefe? A igreja é a plenitude de Cristo. O corpo é a plenitude da cabeça. E a cabeça é a plenitude do corpo. Vê a ordem que Paulo utilizou. E como não poupa expressões para manifestar a glória de Deus. A plenitude. Isto é. A cabeça se completa pelo corpo. Pois o corpo se compõe de todos os membros e cada um tem a sua função. Vê como ele introduz a todos com a sua função. De fato. Se não formos membros distintos. Dos quais um forma um. Outro pé. Outro numa parte diversa. Não se completa o corpo. Por conseguinte. O corpo decompõe de todos. A cabeça se completa. O corpo é aperfeito quando todos formos mutuamente unidos. Conjuntos. Viste a riqueza da glória da sua herança. Viste a extraordinária grandeza de seu poder para aqueles que creem. Viste qual a esperança que o seu chamado encerra. Respeitemos nossa cabeça. Reflitamos de que cabeça somos o corpo. E que todas as coisas lhe estão sujeitas. Segundo este exemplo devíamos ser melhores até do que os anjos. Maiores do que os arcanjos. Porque colocados acima deles todos. Deus não veio ocupar-se com os anjos. Mas. Sim. Com os filhos de Abraão. Hb 2,16. Conforme escrito em Epístola aos Hebreus. Não assumiu a natureza dos principados. Nem das potestades. Nem das dominações. Mas a nossa ordenou-lhe que se sentasse nas alturas do céu. E por que digo que ordenou que o filho sentasse? Revestiu-o. E não só isto. Mas tudo sujeitou sob seus pés. Quantos mortos ou vivos calculas. Milhares e múltiplos. Mas nada dirás que se lhe equipare. Duas graças máximas. Desceu ele próprio a última humilhação. E elevou o homem a maior altura. Primeiro o apóstolo declara que ele se humilhou a tal ponto. Depois anuncia o que é mais elevado. Grandioso. Principal. Embora de nenhuma das duas graças fôssemos dignos. Bastaria a primeira. Ou se merecêssemos. Sem a sua imulação seria suficiente. Mas. Se as duas graças foram concedidas. Não haveriam de vencer e superar qualquer excesso em palavras. Ao refletir sobre essas coisas. Concluo que a ressurreição não é tão grandiosa. A este respeito diz. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Não do verbo de Deus. Veneremos esta afinidade. Tenhamos receio de que alguém seja amputado deste corpo. Caia. Mostre-se indigno. Se alguém pusesse em nossa cabeça um diadema. Uma coroa de ouro. Não faríamos o possível para nos mostrarmos dignos destas pedras inanimadas. Entretanto. Não é imposto em nossa cabeça um diadema. Mas Cristo se fez nossa cabeça. O que é mais importante. Sem que nada fizéssemos. Na verdade. Reverenciam-nos anjos. Arcanjos e todas as outras virtudes. Nós. Porém. Que somos seu corpo. Não o reverenciaremos por isso. Ou por outra causa. E que esperança nos restaria de salvação. Pensa no trono imperial. Imagina a honra suprema. Se quisermos. Este pensamento poderá nos atemorizar mais do que a própria Geena. Suponhamos que não haja Geena. Que castigo. Que suplício não teríamos que. Tendo recebido tal honra. Fossem achados indignos e malvados. Pense estar tua cabeça perto de quem ao presidir. Só isso bastaria. À direita de quem se encontra. Mas está. Na verdade. Acima de todo o principado. Potestade e virtude. Seu corpo. Porém. É conculcado até pelos demônios. Tal não aconteça. Se assim fosse. Já não seria corpo tão grandioso. Estremece em diante de tua cabeça os mais estimados servos. E submetes o corpo aos ofensores. Que suplício não mereces. Se alguém prender os pés do rei com cadeias e grilhões. Não será réu extremo suplício. Tu jogas o corpo inteiro às feras cruéis. E não estremeces. Mas pelo fato de se tratar do corpo do Senhor. Vamos. Recordemos que ele foi crucificado. Atravessado pelos cravos. E imolado. És corpo. Se corpo de Cristo. Carrega a cruz porque ele também a carregou. Suporta os escarros. As bofetadas. Os pregos. Tanto suportou aquele corpo inocente. Se bem que não tivesse praticado injustiça alguma. Nem tivesse havido mentira em sua boca. És 53,9. Suas mãos atuavam em benefício de todos os necessitados. De sua boca nada saiu de inconveniente. Ouviu o traje. Tens um demônio. Ju 7,20. E não retrucou. Uma vez que tratamos de um corpo. Todos nós que recebemos o corpo e provamos do sangue. E pensemos que somos partícipes daquele que em nada diferente distingue do que reina no céu. É adorado pelos anjos. Bem próximo da incorrupta virtude. Aí de mim. Quantos caminhos abertos para a salvação. Ele de nós fez seu corpo. Nos distribui seu corpo. E nada disso nos afasta do mal. Ó trevas. Ó abismo profundo. Ó insensibilidade. Pensai nas coisas do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Cl 3,2.1. Apesar disto. Uns têm solicitude pelas riquezas. Outros são escravos das paixões. Não vês que de nosso corpo também são cortadas e amputadas as partes superfluas e inúteis. E nenhum lucro traz por estar no corpo uma parte mutilada. Amortecida. Putrefata e que, além disso, lesa o restante. Não nos fiemos, portanto, de termos pertencido alguma vez àquele corpo. No entanto, se o corpo é natural e, no entanto, sofre corte, se o ânimo não permanecer resoluto, que mal grave não padecerá. Quando o corpo não se alimenta, quando os poros ficam obstruídos, a morte sobrevém. Quando são os intestinos, paralisam-se. Igualmente nós, se impedirmos a audição, a alma definha. Se a alma não participar do alimento espiritual, e a malícia dos humores corruptores nos lesarem, tudo isto causará doença grave, que acarretará a consumição. E não restará, se não aquele fogo, ou amputação. Cristo não permite entrar na sala nupcial com tal corpo. Se ele retirou e expulsou o convidado revestido de sorte da veste, o que não será feito a um corpo imaculado. O que ele não te exporá. Verifique que muitos recebem o corpo de Cristo simples e fortuitamente, mais por costume e pelo preceito do que por deliberação e reflexão. Ao chegar o tempo da Santa Quaresma, ou o dia da Epifania, qualquer um, seja quem for, participa dos mistérios. Ora, não é o tempo que proporciona acesso, não é a Epifania, nem a Quaresma que torne dignos de se aproximarem da mesa, mas a sinceridade e pureza da alma. Aproxima-te sempre com estas disposições, jamais delas desprovidos, pois todas as vezes que o fazeis, anunciais a morte do Senhor 1 Cor 11,26, isto é, agi em memória de vossa salvação. De meu benéfico dom, pondera quanta abstinência empregavam os participantes do sacrifício do Antigo Testamento. O que não praticavam, o que não faziam, sempre se purificavam. Tu, porém, aproximas-te do sacrifício que faz tremer os próprios anjos, limitando-o dependente de períodos de tempo. E como comparecerás ao tribunal de Cristo, tu que ousas aceder com mãos e lábios manchados ao corpo de Cristo. Não osculas o Rei com mau hálito, osculas o Rei do Céu com a alma fétida, que afronta. Diz-me, queres acercar-te do sacrifício com mãos imundas? Não creio. É preferível não te aproximares ou abordares com mãos imundas. De fato, acerca de coisas pequenas és tão reverente com a alma só de dar ousas aproximar-te e tocar? Ora, retendo as mãos por breve tempo, enquanto a alma ele completamente se entrega. De que modo? Não vês os vasos lavados, limpos e esplêndidos? Importa ter as almas mais limpas, santas e esplêndidas. Por quê? Porque se limpam os vasos por causa delas. Os vasos não participam do conteúdo. Não sentem. Mas nós, sim. Não usas um vaso sujo, entretanto aproximaste com a alma manchada. Verifico grande anomalia. Em outras ocasiões, nem estando puros vos acercastes. Na Páscoa, porém, vos acercastes, apesar de ter descometido o pecado. Ó costume, ó presunção. É inútil o sacrifício cotidiano. Em vão estamos presentes junto ao altar. Ninguém comunga. Não o digo com a finalidade de participar de sem mais. Porém com o fito de vos preparar desdignamente. Não és digno do sacrifício, nem da recepção. Por conseguinte, nem de tomar parte nas preces. Ouves o arauto de pé proclamar. Os penitentes se retirem todos. Todos os que não participam são penitentes. Se és penitente, não deves participar. Quem não participa é penitente. Porque então ele diz. Retirai-vos. Vós que não podeis tomar parte nas orações e tu impudentemente permaneces. Ora, não és daqueles que podem participar. E não te preocupas. Não dás importância. Reflete, por favor. Eis a mesa real. Os anjos que servem. A presença do próprio rei. E tu estás bocejando. Tuas vestes estão sujas. E não te importas. Mas, se estão limpas. Ponte a mesa. E participa. O rei vem cada dia para ver os que estão à mesa. Conversa com todos. E agora dirige-se à tua consciência. Amigo, como entraste aqui sem roupa nupcial. MT 22,12. Não disse, porque estás à mesa. Declarou. Contudo, serei indigno de ter entrado, antes ainda de estar à mesa. Pois não disse, porque estás à mesa. Mas, porque entraste. O mesmo agora diz a todos nós, despudorados e descarados. Todo aquele que, na verdade, não participa dos mistérios, está ali despudorado e com excessiva audácia. Por conseguinte, os primeiros a serem expulsos são os pecadores. Com efeito, quando o dono está à mesa, não devem estar presentes os criados que o ofenderam. Mas são expelidos. Assim também aqui, ao ser oferecido o sacrifício, furem o lado Cristo, o Cordeiro de Deus. Ouvires, oremos todos em comum e vires correrem as cortinas das portas. Julga seres elevado ao céu, e descerem os anjos. Nenhum dos não iniciados nos mistérios deve ficar. Nem os iniciados impuros. Diz-me, se um convidado a um banquete após lavar as mãos toma lugar e estando preparado, coloca-se à mesa. Entretanto não participa da refeição. Acaso não injuria quem o convidou? Não teria sido melhor que nem comparecesse. Assim também tu compareceste. Cantaste o hino. Professaste ser do número dos que eram dignos. Uma vez que não te afastaste com os indignos. Como permanecesse e não participaste da refeição. Sou indigno. Retrucas. Por conseguinte, também és indigno da comunhão nas preces. Não somente por causa dos dons sobre o altar. Mas também através dos cânticos sempre desce o espírito. Não vês nossos servos lavarem a mesa com esponjas. Limparem a casa. E em seguida colocarem os pratos. Acontece o mesmo por meio das preces. Do clamor do arauto. O diácono. Com uma espécie de esponja lavamos a igreja para que na igreja limpa se coloque tudo e não haja mácula. Nem ruga. Igualmente teus olhos são indignos destes espetáculos. Indignos os ouvidos. E se um animal tocar a montanha, será pedrejado. C.F. Ex. 19,13. De fato, nem os que subiram a montanha eram dignos. Entretanto depois se aproximaram e viam onde Deus estava. É lícito depois aceder-os e ver. Mas quando ele estiver presente, sai. Não te é permitido mais do que ao catecúmeno. Com efeito, não é o mesmo não ter ainda recebido os sacramentos ou após a recepção ofender. Desprezar. Tornar-se indigno. Seria possível dizer coisas mais terríveis. Mas para não pesar em vossos espíritos, basta. De fato, quem ainda não obteve bom senso, não o alcançará com mais palavras. Para evitar o juízo mais grave, não vos peço que não compareçais, mas que tenhais presença e acesso com dignidade. Diz-me. Se um rei der a seguinte ordem, quem assim proceder, abstenha-se de apresentar-se à minha mesa. Acaso não atendereis? Fomos convidados a subir ao céu, à mesa do grande e admirável rei. E recusamos, hesitamos, não nos apressamos nem acorremos ao convite. Que esperança de salvação teremos? Não podemos desculpar-nos de fraqueza, nem culpar a natureza. Somente a indolência nos faz indignos. Foi o que dissemos. Aquele, contudo, que dá aos corações contrição, espírito de compunção, conceda arrependimento a vossos corações. E insira no íntimo sêmen a fim de poder desconceber pelo temor de Deus e dar à luz o espírito de salvação e aproximar-vos com confiança. Diz a escritura. Teus filhos, rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa é-se ele 128,3. Nada, portanto, de velho, de cruel, de áspero. Tais rebentos são aptos a produzir fruto. Fruto admirável. Fruto de oliveiras. Diria. Frutos fortes. Todos ao redor da mesa. Não se reúnam em vão e ao acaso. Mas com temor e tremor. Assim, pois, ali haveréis de contemplar a Cristo com toda confiança, e vos tornareis dignos do reino celeste. Consigamos-no nós todos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Glória. Império. Honra. Agora e sempre nos séculos dos séculos. Amém. Quarta homilia a gratuidade da salvação em Cristo 2,1. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. 2. Neles vivias outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Com eles nós todos também andávamos outrora, nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Existe uma mortificação corporal, e uma espiritual. O exercício da primeira não é culpado, nem perigoso. É coisa natural e não decisão do livre-arbítrio. Originou-se da transgressão do protoparente e, em seguida, tornou-se natural. Aliás, logo se resolve. Mas a mortificação da alma, dependente da decisão da alma e do livre-arbítrio é picado e não tem solução. Observa, portanto, que Paulo, tendo já demonstrado que é grande problema e mais importante curar a alma atingida pela morte do que ressuscitar os mortos, agora também o apresenta como de maior valia. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivias outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Notas a mansidão de Paulo, e como sempre consola o ouvinte, sem onerá-lo. Com efeito, tendo dito que eles haviam chegado ao extremo vício, é este o significado de estar mortos, a fim de não os atingir a sás, porque os homens se envergonham se os pecados anteriores são divulgados, embora já perdoados e não apresentem perigo algum. Dá-lhes um auxiliar, um auxiliar forte, para não julgarem que tudo lhes seria imputado. Qual? O diabo. Assim também procede na epístola aos coríntios, pois tendo dito, não vos iludais, nem os impudicos, nem os idólatras, inclusive os restantes, acrescenta, não herdarão o reino de Deus. Então diz ainda, eis o que vós fostes um cor 6,9 SS. Não disse simplesmente, fostes, mas, ao menos alguns, isto é, de certo modo. Nesse ponto os hereges disputam com vigor que o dito se refere a Deus. Com língua desenfreada, aplicam a Deus o que é somente do diabo, como lhes taparemos a boca, por suas próprias palavras. Pois se Deus é justo, conforme afirmais, mas assim procedeu, não é peculiar a um justo, e sim a alguém muito injusto e criminoso. Deus, porém, jamais pode ser criminoso, porque o apóstolo o chama de príncipe deste mundo. Porque quase toda a natureza humana se entregou a ele, e todos o servem espontânea, voluntariamente, a Cristo, que promete inumeráveis bens. Ninguém se apresenta a ele que nada promete, mas arrasta a Geena. Todos se submetem. E embora seu principado seja apenas neste século, ele aqui tem mais súditos do que Deus. E a eles se submetem pela própria indolência mais do que a Deus, com poucas exceções. Conforme o príncipe do poder do ar, afirma isso porque seu lugar é abaixo do céu, e espíritos do ar são as potestades incorpóreas, e ele agora opera. Ouvi como Paulo assegura no fim da epístola que seu principado é deste século, isto é, que há de perdê-lo com o presente século. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas F6,12. De fato, visando aqui, ao ouvires a locução, dominadores deste mundo, não afirmes que ele é incriado, formulou, deste mundo de trevas. Em outra passagem igualmente chama o mundo malvado de mundo mau GL 1,4, mas sem referência às criaturas. A meu ver, ele que era príncipe sob o céu, não perdeu o principado, mesmo após a transgressão, que agora opera nos filhos da desobediência. Vês que não emprega a violência, nem a tirania, mas a persuasão, usou o termo apeiteia, de certo modo querendo dizer, atrai a todos pela decepção e persuasão. Consola-os não apenas dando-lhes um companheiro, mas colocando-se entre eles. Com eles nós todos também andávamos outrora, nos desejos de nossa carne. Todos, não é lícito afirmar que havia exceção. Nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Isto é, todos os restantes não apreciavam coisa alguma espiritual, mas para não se suspeitar que odiava a carne, nem julgar ser grande delito, vê como se acautela. Satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, isto é, as paixões voluptuosas, irritávamos a Deus e lhe provocávamos a cólera. Éramos objeto de ira, e nada mais. O filho de um homem por natureza é o homem, assim também nós, como os demais, éramos filhos da ira. Isto é, ninguém estava isento, mas todos fazíamos o que merecia a ira de Deus. 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, não disse apenas misericordioso, e sim, rico em misericórdia, conforme se expressa noutra passagem, por tua grande misericórdia, e ainda, tem predade de mim por tua grande misericórdia. S.L. 69,17. 51,1. Pelo grande amor com que nos amou, manifesta por que nos amou. Com efeito, nossas ações não mereciam amor, e sim era extremo suplício. Amou, portanto, devido a sua grande misericórdia. 5. Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Novamente Cristo é mediador, e é fidedigno o fato. Si, pois, as primícias vivem, também nós. Vivificou a Cristo e a nós. Verificas que tudo foi dito a respeito dele, segundo a carne. Viste a exuberante grandeza de seu poder em nós que cremos. Vivificou os mortos. Filhos da ira. Viste qual é a esperança que o seu chamado encerra. 6. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Viste a glória da sua herança. Sim, respondes. Com ele nos ressuscitou. É evidente. Mas, e nos fez assentar nos céus. Em Cristo Jesus. De que modo é válido? Quanto a exerção. Com ele nos ressuscitou. Ninguém ressuscitou. A não ser que a cabeça tenha ressuscitado igualmente e nós tenhamos ressurgido com a cabeça. Bem como inclinou-se Jacó, e conjuntamente a mulher, diante de José. Assim, portanto, fez-nos também assentar. Porque se a cabeça se senta, o corpo faz conjuntamente. Por isso, adicionou, em Cristo Jesus. Ou se não for assim, e sim pelo batismo. Como nos fez assentar. Com efeito, se com ele sofremos, com ele reinaremos 2 TM 2,12. Se morremos, simultaneamente o viveremos. É, na verdade, obra e revelação do Espírito, para entendermos a profundidade destes mistérios. Em seguida, para acreditares, vê o que acrescentou. 7. A fim de mostrar nos tempos vinduros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Referia-se a Cristo. O que afirmara, não nos competia, pois o que nos toca se ele ressuscitou, mostrou também que nos compete, se ele está verdadeiramente unido a nós. Exceto o que diz-se acima a nosso respeito, quando estávamos mortos em nossos delitos. Com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Segundo dizia, não sejas incrédulo e aceita a demonstração extraída dos argumentos precedentes acerca da cabeça e seu desejo de demonstrar bondade. Como mostrará, se não aconteceu, a fim de mostrar nos tempos vinduros o que? Que são grandes os bens e os mais fidedignos. De fato, agora as acerções parecem boato aos incrédulos. Então, contudo, todos reconhecerão. Queres saber também de que modo nos fez assentar? Escuta o que Cristo diz aos discípulos. Também vós vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E ainda, sentar-se à minha direita é. À minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou MT. 19,28 20,23 Por conseguinte, está preparado, e é segura com razão, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Sentar-se à direita é honra preeminente, além da qual outra não há. Disse, no entanto, que nós também nos sentaremos. Na verdade são riquezas exuberantes. Verdadeiramente suma a grandeza de sua virtude. Sentar-se com Cristo. Mesmo se tivesse mil vidas, por causa dele não as perderias. Mesmo se fosse para seres lançado no fogo, não deveria suportá-lo prontamente. Mas ele diz ainda, quero. Onde estou eu? Aí também estará o meu servo Ju 12,26. Se fosse preciso ser picado em pedaços cada dia, não seria necessário aceitar com prontidão de ânimo. Pensa onde ele se sentará. Muito acima de qualquer principado e potestade. E junto de quem te sentas, dele. E quem és? Morto. Por natureza filho da ira. E o que praticaste de correto? Nada. Na realidade, é oportuno exclamar, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. RM 11, 33, 8. Pela graça foste salvos, a fim de evitar que a grandeza dos benefícios te faça orgulhoso. Vê como te reprime. Pela graça foste salvos. Por meio da fé em seguida, mais uma vez, a fim de não excluir o livre-arbítrio, introduz igualmente a nossa parte. E de novo o exalta, dizendo, e isto não vem de nós nem a fé vem de nós. Pois se Cristo não viesse, se não nos chamasse, como teríamos podido crer? E como poderiam crer naquele que não ouviram? RM 10,14. Por conseguinte, nem a fé é nossa. É dom de Deus. Não venda as obras. Não basta a fé para a salvação? Pergunta-se. Deus a reclama, para não sermos salvos sem mais. Ociosamente, significa que a fé salva, mas por ação de Deus. A fé salvou porque Deus o quis. Diz-me. Como a fé salva sem as obras? É dom de Deus. Para que ninguém se encha de orgulho, a fim de que nos torne gratos a respeito da graça. Por que, portanto, perguntas, ele próprio dispôs que as obras justifiquem, de modo algum. Mas, ninguém se justifica pelas obras, a fim de se manifestarem a graça e o amor de Deus. Não rejeitou os que têm as obras, mas salvou pela graça os que estavam perdidos em consequência das obras. De sorte que ninguém doravante possa se gloriar. Em seguida, para que não permaneças ocioso, ao ouvires que tudo se realizou não por meio das obras, mas pela fé. Vê o que acrescentou. Dez. Pois somos criaturas dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. Noto o que ele próprio afirmou, aludindo à regeneração. Na verdade, é criação diferente. Fomos criados do nada para existirmos. Morremos para o que éramos, o homem velho. Transformamos-nos no que não éramos antes. Por conseguinte, a criação e a recente é melhor do que a primeira. Por meio desta última, de fato, vivemos, por meio da atual. Porém, vivemos bem. Para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. Não, a fim de começarmos. E sim, para que andássemos. Precisamos de contínua virtude, duradoura até a morte. Com efeito, ingressássemos no caminho que conduz a cidade-reja. E após termos vencido a maior parte, próximos do fim, nos sentássemos indolentes. De nada nos serviria a caminhada. Assim nada nos aproveitaria ter possuído a esperança que seu chamado encerra. Se não andássemos de forma digna de quem chamava. Chamados. Pois, as boas obras. Perseveremos, praticando-as todas. Para tal fim fomos chamados. Não para praticarmos apenas uma obra. Mas todas. Temos cinco sentidos. E devemos utilizá-los todos. No que lhes é peculiar. O mesmo acontece com as virtudes. Se alguém é casto mas sem misericórdia. Ou de fato misericordioso mas ambicioso. Ou se abstém de roubar o alheio mas não dado que possui. Tudo em vão. Não basta uma só virtude para comparecermos com confiança no tribunal de Cristo. Mas são necessárias muitas. Variadas e de toda espécie. Ouve a palavra de Cristo aos discípulos. E de, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E ainda. Aquele que violar um só destes menores mandamentos. Será chamado o menor no reino dos seus. MT 28,19. 5,19. Isto é. Por ocasião da ressurreição. Não entrará no reino. Costuma-se dar o nome de reino à época da ressurreição. Aquele que violar um só destes menores mandamentos. Será chamado o menor. Por conseguinte. Todos são necessários. Vê. Porém. Como não é lícito entrar no reino sem a esmola. Se somente ela faltar. Iremos para o fogo. Apartai-vos de mim. Malditos. Para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Qual o motivo? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. MT 25,41 a 42. Viste que não foram acusados de mais nada. E só por causa disso pereceram. E aquelas virgens somente por isso foram excluídas da sala nupcial. Embora observassem a castidade. Mas porque desprovidas da esmola. Não entraram com o esposo. Procurai a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Hb 12,14. Pensa, portanto, que sem a castidade não é possível ver a Deus. Mas, somente com a castidade não pode ser visto. Porque muitas vezes existe outro impedimento. Se fizermos tudo bem feito. Mas em nada formos útil ao próximo. Não entraremos no reino. C.F. Tg 2,10. De onde consta. Dos servos aos quais foram confiados os talentos. MT 25. A sua virtude era autêntica. Sem omissão de virtude alguma. O servo, preguiçoso em negociar. Porém, com justiça foi rejeitado. É possível cair na geena somente por um ultraje. Uma vez que, aquele que chamara seu irmão. Louco terá de responder ao julgamento da geena de fogo MT 5,22. Mesmo que tenha agido sempre corretamente. Se for injuriador. Não entrará no reino. Não se acuse de crueldade a Deus por excluir do reino dos seus os que assim falharam. Entre os homens. Quem agir contra as leis. Mesmo se houver transgredido somente uma das leis estabelecidas. É banido da presença do rei. Se faz acusação caluniosa. Perde o munos. É tido por indigno se houver cometido adultério. Apesar de ter praticado inúmeros atos bons. Nada ganha. É suficiente também para perdê-lo se for comprovado que cometeu assassinato. Se as leis humanas são observadas tão exatamente. Quanto mais as leis de Deus. Mas. Replica-se. Deus é bom. Até quando diremos estas estutices. Declarei ser estutice. Não o fiz porque Deus não seja bom. Mas por estimarmos que sua bondade nos permita tais ações. Frequentemente dissertamos a este respeito. Escuta. Pois. Os dizeres da escritura. Não digas. Sua misericórdia é grande para perdoar meus inúmeros pecados. Eclos 5,6. Paulo não proíbe que afirmemos serem muitas as suas misericórdias. De forma alguma. Não nos convence disto. Mas até quer que assiduamente o declaremos. E para tal movimenta todos os recursos. A causa é a seguinte. Não admires a misericórdia de Deus a fim de pecares. E dizeres. É misericordioso. Perdoa meus inúmeros pecados. Não dissertamos tanto a respeito da bondade divina para que. Nela afiados. Caiamos no pecado. Do contrário. A bondade ocasionaria perda da salvação. Visamos evitar o desespero por causa dos nossos pecados. E nos penitenciarmos. A benignidade de Deus te induz a penitência. E não aumentar os vícios. Se te fizeres malvado devido a benignidade divina. Antes a condenas diante dos homens. Vejo muitos acusarem a longanimidade de Deus. Serás castigado se não aproveitares conforme deves. Deus é benigno. Mas é também justo o juiz. Perdoa os pecados. Entretanto dá a cada um segundo suas obras. Supera as iniquidades e apaga os pecados. Mas também os inspeciona. Acaso não são coisas contraditórias. Não são opostas. Se as distribuirmos segundo o tempo. Ele apaga os pecados aqui pelo batismo e pela penitência. Castiga os maus atos no além pelo fogo e os tormentos. Se, portanto, replicas. Eu perpetrar poucos pecados e por um só for excluído do reino. Porque não hei de cometer todos os pecados possíveis. Palavras de um servo ingrato. Entretanto vamos retoiquir. Não pratiques o mal buscando o teu proveito. Todos nós pecadores de igual forma perderemos o reino. Na Geena, contudo, não sofreremos os mesmos castigos. Mas um será submetido a penas menos severas. Outros a maiores. Se tu e ele desprezares os preceitos. Quem perca muito ou pouco perde o reino. Se, porém, não desprezares de igual modo. Mas um mais. Outros. Menos. Haverá diferenças na Geena. Por que? Então, perguntas. O Senhor ameaça de se lançar no fogo os que não tiveram misericórdia. E não simplesmente no fogo. E sim no que foi preparado para o diabo e seus anjos. Por que? E qual o motivo? Porque nada irrita tanto a Deus quanto a lesão infligida aos amigos. Pois se devemos amar os inimigos. Que suplício não merecerá aquele que tem ódio até ao amigo. E, por conseguinte, é pior do que os gentios. É justo que, devido a gravidade deste pecado. Se a parte em companhia do diabo. Aí de quem não dá esmola. C.F. Eclod 12,3. Se assim acontecia no Antigo Testamento. Muito mais no Novo. Se quando era permitido possuir riquezas. Delas fluir e cuidar. Havia tanta solicitude acerca do auxílio aos pobres. Quanto mais agora que temos o preceito de distribuir. O que não praticavam eles. Ofereciam dízimos e mais dízimos. Socorriam os órfãos. As viúvas. Os prosélitos. Mas certa pessoa dizia-me admirada. Eles pagam os dízimos. Como é vergonhoso que entre os judeus isso não causava paz. Mui entre os cristãos é um feito espantoso. Se então era perigoso omitir os dízimos. Pondera quanto não será atualmente. De outro lado. A embriaguez não herda o reino. Mas o que dizem muitos. Se eu e ele recebemos o mesmo castigo. O consolo não é pequeno. O que diremos. Certamente o teu suplício e o dele não serão iguais. Aliás. Isso não serve de consolo. A associação nos males proporciona consolo no caso de serem limitados. Quando, porém, excessivos e nos levam a perder a razão. Termina a consolação. Dize. Pois. Aquele que é castigado e é lançado no fogo. Existem outros que sofrem de igual modo. Não sentirá consolo. Os israelitas não pereceram todos juntos. Que consolo lhes ocasionou. Acaso não sentiram dor mais intensa. E por isso diziam. Estamos perdidos. Exterminados. Aniquilados. Que espécie de consolo é este? É inútil consolar-mo-nos com tais perspectivas. Um só consolo existe. Não cair no fogo inextinguível. Para os que ali caem não há consolo. Ali há ranger de dentes. Pranto. Verme que não morre. Fogo que não se extingue. Que consolo terás? Diz-me. Quando estiveres naquela aflição e angústia. De fato. Será o teu estado. Rogo. Não nos enganemos em vão. És salvífico. Sendo-te proposto sentar-se junto a Cristo. Tu perscrutas curiosamente acerca disso. Sem cometermos outro pecado. Que suplício mereceríamos por causa destas palavras. Nós. Tão indolentes. Míseros e covardes que assim nos exprimimos. Apesar de termos em vista a tão grande honra. Oh. Quantos gemidos darás ao ouvires. Dirigido aos que praticaram o bem. O chamado para o reino e a glorificação. Ao ouvires alguns de teus servos. De origem obscura. Que lhe agotaram ao que um tanto. Ser partícipes para sempre do trono real. Acaso haverá para te punição pior? Pois se agora ouvires alguns prosperarem. Embora nada sofras. Consideras padecimento mais grave do que qualquer suplício. E apenas por este motivo te atormentas. Lamentas. Choras e julgas serem inúmeros perigos de morte. O que sofrerás então? De fato. Se não houvesse Geena. Não bastaria a lembrança do reino para constituir ruína e dano. A experiência ensina que assim acontecerá. Não nos deleitemos em vão nem nos consolemos com tais palavras. Mas atentamente cuidamos de nossa salvação. Solícitos na prática da virtude. Estimulando-nos a observância do bem para sermos dignos de alcançar tão grande glória. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Quinta homilia. Reconciliação dos judeus e dos pagãos entre si com Deus. 11. Por isso vós, que antes eras gentios na carne e eras chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados em virtude de uma operação manual na carne. 12. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo. Excluídos da cidadania em Israel. É estranhos as alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos eventos revelam-nos a bondade e o amor de Deus. Em primeiro lugar, ele próprio salvou-nos e de modo tão excelente. Em segundo lugar, salvou-nos embora fôssemos tais quais éramos. Em terceiro, aonde nos conduziu. Por si sós estes eventos são indicação máxima de sua benignidade. E Paulo agora revolve o assunto por escrito. Asegurou que Deus nos salvou quando estávamos mortos pelos pecados e éramos filhos da ira. Agora declara a quem nos igualou. E por isso diz, lembrai-vos. Todos nós, ao sermos transferidos de uma condição humilde à oposta. Ou, de outro lado, ao sermos elevados à honra maior, costumamos esquecermos do estado anterior. Apoiados em nossa exaltação. Paulo diz em consequência. Por isso, lembrai-vos. Por isso. Por que razão? Por termos sido criados a fim de praticarmos boas obras. É suficiente para persuadir-nos acerca da solicitude em praticar a virtude. Lembrai-vos. Basta esta recordação para nos tornar gratos ao benfeitor. Antes eres gentios. Vê que reprime a preeminência dos judeus. E enaltece a desvantagem dos gentios. Na realidade, não era desvantagem. Mas ele instrui segundo a condição de vida de ambos. Eres chamados incircuncisos. A distinção achava-se apenas em palavras. Na carne. Porém, a prerrogativa. De fato, nada é a incircuncisão. Nada a circuncisão. Pelos que se chamam circuncidados em virtude de uma operação manual na carne. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo. Excluídos da cidadania em Israel. Estranhos as alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Vós, diz ele. Assim eras denominados pelos judeus. Por que motivo? Estando para mostrar que lhes fora conferido. Qual benefício? Serem associados a Israel. De novo não diminui a dignidade israelita. Mas a exalta. Exalta no que é necessário. Mas reprime onde não houve associação. Mais adiante, declara. Sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus 2,19. Observa que não reprime. A segura. É indiferente. Não julgueis que vós, não circuncidados, por serdes incircuncisos, conseguisteis alguma diferenciação. Era grave estarem sem Cristo. Excluídos da cidadania em Israel. Não lhes era conferida a cidadania. Eram estranhos as alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Assim eram os pagãos. Tratar a Paulo das realidades celestes. Agora fala igualmente das terrenas. Porque os judeus dedicavam-lhes a maior estima. Assim, Cristo igualmente, consolando os discípulos. Após declarar. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Enuncio menos importante. Foi assim que perseguiram os profetas. Que vieram antes de vós. Emt 5,10.12. Isto, de fato, quanto a grandeza, é menos importante. Mas quanto a fé e a proximidade é grandioso. Bem ajustado e forte. Constava disto. Portanto, a cidadania. Não usa o termo, separados. E sim, excluídos da cidadania. Não disse, fostes descuidados e sim, não pertencentes. E estranhos. É vigorosa a ênfase. Indicando imensa separação. Com efeito, também os israelitas estavam excluídos da cidadania. Apesar de não serem estranhos. Mas enquanto indolentes. No entanto, foram excluídos das alianças. Embora não como estranhos. Quais eram as alianças da promessa? A ti e a tua posteridade. Eu daria esta terra. GN 13,15. E outras promissões. Sem esperança e sem Deus. Ora, eles adoravam os deuses. Apesar de inexistentes. Pois o ídolo nada é. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que outrora estaves longe, fostes trazidos para perto, pelo sangue de Cristo. 14. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade e traço tem alguma importância. Replicas. Termos alcançado a cidadania dos judeus. O que dizes? Cristo recapitulou todas as coisas. As que estão nos seus e as que estão na terra. F1,10. E agora estás falando de israelitas. Sim, responde ele. Pois então importava assumir pela fé e agora, pelos atos e obras. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que outrora estaves longe, fostes trazidos para perto, a fim de obterdes a cidadania. Pois, estar longe ou perto depende apenas do livre-arbítrio. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. O que significa, de ambos os povos fez um só? O apóstolo não diz termos Cristo elevado àquela nobreza, mas que a nós e a eles colocou mais acima, maior, é, na realidade, o benefício que nos atribuiu. Pois a eles, mais próximos, foram feitas as promessas, para nós, contudo, mais distanciados. Não houve promessa. Por isso diz, ao passo que os gentios glorificam a Deus pondo em realce a sua misericórdia. RM 15,9. Fizer a promessa, de fato, aos israelitas. Mas eles foram indignos. A nós, estranhos. Não prometera. Nada era comum entre nós e eles. E de ambos fez um só povo. Não nos uniu a eles, mas transformou-os, a nós e a eles, num só povo. Vou exemplificar, imaginemos duas estátuas, uma de prata, outra de chumbo. Ambas são fundidas e configuradas, e produzem duas estátuas aureas. Eis que das duas fez-se uma só. Ou outro exemplo, pensemos no caso de um escravo e um filho adotivo, e ambos ofendem o Senhor. O adotivo é deserdado, e o escravo foge, sem conhecimento do pai. Depois, ambos se tornam herdeiros, e filhos genuínos. Eis que foram elevados à idêntica honra. Os dois, um vindo de longe, e o outro de perto, se tornaram um só. E este obteve posição melhor do que antes da ofensa. Tendo derrubado o muro de separação. Qual o muro de separação? Animizade, declara, em sua carne. 15. A lei dos mandamentos expressa em preceitos traço. Alguns asseguram que a lei é o muro de separação entre os judeus e os gentios. Aludiu à lei. Dizem eles, que não permitia que os dois se misturassem. Não sou deste parecer. O apóstolo chama de muro de separação a animizade na carne. Que a ambos os povos aparta de Deus. Conforme declara o profeta. Antes são as vossas iniquidades que criaram um abismo entre mim e vós e 59,2. E com razão. As inimizades constituíam um muro de separação tanto para os judeus quanto para os gentios. E como havia a lei. Não somente não as eliminava. Mas até as acrescia. A lei produz ira RM 4,15. Ao dizer. A lei produz a ira. Não lhe atribui tudo. Mas subentende. Porque nós transgredimos. Assim aqui também a denomina muro de separação. Porque não sendo obedecida. Lhe havia inimizades. A lei era uma sebe. Visava dar-lhe segurança. E tinha o nome de sebe porque cercava. Ouve ainda o profeta dizer. Cercou-a de uma sebe e 5,2. E ainda. Porque lhe derrubaste as cercas. Para que os viandantes a vindimem. Is 80,13. Serve também de proteção. E ainda. Arrancarei a sua cerca para que seja pisada a Is 5,5. Mais uma vez. Deu a lei como auxílio CF. Is 8,20. De novo. O Senhor realiza atos misericordiosos e justos. Revelou as suas façanhas aos filhos de Israel. S.E.L. 103,6 a 7. Foi levantado um muro de separação. Que não lhes dava segurança. Mas o separava de Deus. Tal é a separação feita pela sebe. O apóstolo declara o que ela é. Acrescentando. Inimizade em sua carne. Suprime a lei dos mandamentos. De que modo? Se a lei suprime as inimizades. Não somente aboliu a lei. Mas observou. Como? Se fomos libertados da anterior transgressão. De novo devíamos observá-la. Seria voltar ao mesmo. Mas ele também a aboliu. Asegure o apóstolo. Suprimiu a lei dos mandamentos expressa em preceitos. Ah! Quanta benignidade. Deu-nos a lei para ser observada. Mas visto que não a observamos. Em vez de nos punir. Aboliu a lei. Seria o caso de alguém que entregasse a um pedagogo um menino. Mas visto que este não obedecia. Libertou-o do pedagogo. Mandando-o embora. Imensa benignidade. O que significa? Suprime os preceitos. Estabelece grande diferença entre os mandamentos. Em tolhe. E os preceitos dogmata. Ou alude a fé denominando a dogma. Deus nos salvou apenas pela fé. Ou aos preceitos. Segundo a palavra de Cristo. Eu, porém vos digo. Não vos encolherizeis. C.F. M.T. 5. Isto é. Se acreditares que Deus o ressuscitou dos mortos. Será salvo. E ainda. Ao teu alcance está a palavra. Em tua boca e em teu coração. R.M. 10,8. Não digas. Quem subirá ao céu. Quem descerá ao abismo. Para fazer Cristo levantar-se dentre os mortos. R.M. 10,6.7. Introduziu a fé em vez da vida. Pois para não salvar grátis. Ele sofreu o suplício e exigiu deles a fé apenas. Através dos preceitos. Dogma. Afim de criar em si mesmo um só homem novo. Vês que o gentil não se fez judeu. Mas ambos chegaram a outro estado. Não aboliu a lei afim de criar outro homem. Mas criou os dois. E com razão sempre empregou o termo. Criou. Não disse. Mudou. Para mostrar o vigor do evento. E que a criação natural. Apesar de visível. Não é menor que aquela e que não devemos fugir das realidades naturais. Afim de criar em si mesmo os dois. Afim de criar por si mesmo. Não confiou a tarefa a um outro. Mas por si mesmo Nils. Criou uma maravilha. Tornando-se ele próprio o tipo. Que ultrapassava a primeira criação. É o sentido da expressão. Em si mesmo. Porque ele foi o protótipo e exemplar. Efetivamente. Mantendo o judeu de um lado e do outro o gentio. Colocou-se no meio. Unificou-os. E fazendo desaparecer todo elemento estranho. Refundiu-os de forma mais elevada pelo fogo e pela água. Não pela água e a terra. Mas pela água e o fogo. Fez-se judeu circunciso. Fez-se o maldito. Fez-se gentio fora da lei. E também foi elevado acima dos gentios e dos judeus. Um só homem novo. Estabelecendo a paz para eles. Com Deus e entre si. No caso de permanecerem judeus e gentios não se teriam reconciliado. A não ser que se libertassem de seu estado. De que modo alcançaria outro mais elevado. O judeu uniceu gentio quando se tornou fiel. Se dois inquilinos morassem em apartamentos embaixo. E houvesse outro em cima melhor e maior. Só poderiam ver se se subissem. Estabelecendo a paz. Principalmente com Deus. Conforme o demonstra a sequência. De fato. O que diz. 16. E de reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Por meio da cruz. Não disse. Conciliar. E sim. Reconciliar. Manifestando que anteriormente a natureza humana era fácil de conciliar. Isto é. Nos santos e antes da lei. Em um só corpo. No seu. Com Deus. Como isso se deu. Ele próprio se sujeitou a pena o que era devida. Por meio da cruz. Na qual ele matou a inimizade. Nada mais acertado do que estas palavras. Nada mais enfático. A sua morte o matou a inimizade. Feriu e arruinou. Não dando suas ordens. Nem só por sua atuação. Mas por seus sofrimentos. Não disse. Dissolvendo. Não disse. Retirando. E sim com maior vigor. Matando. De sorte que não ressuscitem. Como ressuscitam. Por meio dos muitos vícios que temos. Enquanto permanecermos no corpo de Cristo. Enquanto estivermos unidos. Não ressurgem. Jazem mortos. Ou antes. Jamais ressurgem. Se gerarmos outros. Não são devidos aquele que aboliu e arruinou os outros. Isto que a outros dá a luz. Com efeito. A prudência. O desejo da carne é inimigo de Deus. E rm 8,6. Se não temos desejos carnais. Não nascerão outros. Mas a paz será duradoura. Pensa neste grande mal. Deus tanto fez e nos ofereceu múltiplos bens a fim de nos reconciliarmos. Mas nós retornamos a inimizade. Não existe em tal caso outro batismo. E sim a gêna. Não a remissão. Mas a inspeção. Os pensamentos carnais buscam delícias. A volúpia. A prudência da carne consta da avareza e de toda espécie de pecado. Porque se chama prudência carnal. Porque sem ela a alma nada realizaria. O apóstolo não está injuriando a carne. Pois também ao dizer. O homem psíquico um CR 2,14. Não o traja a alma. Por si só. Sem o socorro do alto. O corpo não basta nem a alma sozinha para produzir algo de preclaro e grandioso. Por isso dá a denominação de psíquico ao que a alma opera por si. E de carnal ao que o corpo realiza por si só. Não que sejam por natureza. Mas porque. Sem o auxílio do alto. Se arruinam. De fato. Os olhos são belos. Mas sem a luz. Cometem inumeráveis falhas. Devido a inerente fraqueza e não a natureza. Se. Porém. As falhas fossem naturais. Jamais os empregaríamos bem. Pois nada segundo a natureza é ruim. O que pertence. Portanto. A prudência carnal. Os pecados. Pois resultam males incontáveis do caso de orgulhosamente obter a carne o domínio sobre o cocheiro. A submissão à alma para a carne é virtude. E tomar o comando é vício. O cavalo pode ser belo. De pernas vigorosas. Mas isso não se manifesta sem a ação do cocheiro. Assim também a carne será bela se controlar nos seus impulsos. Mas sem a perícia o cocheiro não se destaca. E sem ela comete os mais graves erros. Por isso. A atenção é sempre necessária. O espírito atento forte fica o cocheiro. Embeleza a alma e o corpo. Por isso. A alma informa o corpo. Falo belo. Se o privar. Porém. De sua atuação e se apartar. Assemelhar-se a um pintor que mistura as cores. Produzindo obra muito disforme. Cada parte se corromperia e se perderia. Assim também se o espírito abandonar o corpo e a alma. A deformidade aumenta. Fica pior. Não ultrajes o corpo. Que é sujeito a alma. Com efeito. Também não tolero que se insulte a alma. Visto que esta nada realiza sem o espírito. Se for preciso emitir sentença. A alma merece maior censura. Que o corpo. O corpo não pode cometer o mal. Isolado da alma. Mas a alma várias ações pratica sem utilizar o corpo. De fato. Enquanto ele se consome e não impulsiona. A alma faz muito. Aqueles prestidigitadores. Magos. Invejosos. Envenenadores. Mas o consomem. Aliás. As delícias não são necessárias ao corpo. Mas provém da negligência da alma. De fato. O corpo precisa de alimento e não de delícias. Posso refrear o cavalo com um freio firme. Mas o corpo não pode coibir os pecados da alma. Por que? Então. Falar em prudência da carne. Porque é toda carnal. Se a carne obtever o domínio. A alma peca. Privada como está de reflexão e império. O valor do corpo consiste em ceder a alma. Pois em si mesmo não é bom. Nem mal. O que faria o corpo por si mesmo? O corpo é bom através da união. Da sujeição. Por si não é bom. Nem mal. Mas apto e propenso tanto ao bem quanto ao mal. O corpo não ambiciona o estupro nem o adultério. Mas a cópula. O corpo não busca os prazeres. Mas a nutrição. Não a embriaguez. Mas a bebida. Com efeito, observa que no corpo não há cupidez de embriagar-se. Não mais a terás uma vez excedida a medida. E atingires os limites. O excesso vem da alma. Isto é, quando se lança o que é carnal e torna-se grosseira. De fato, embora o corpo seja bom, é muito menos do que a alma. O chumbo é inferior ao ouro. O qual precisa do chumbo para formar uma liga. Assim também a alma precisa do corpo. A criança nobre tem necessidade do pedagogo. Assim a alma precisa do corpo. E não te admires por tais exemplos. Aludimos a coisas poeris. Não censurando a idade. Mas certos defeitos. O mesmo se diga do corpo. É, contudo, possível não ser da carne. Se o quisermos. Nem da terra. Mas ser dos céus e do espírito. Estar em determinado lugar não depende tanto da situação e da posição quanto da afeição. Dizemos de muitas pessoas. Apesar de estarem em certo lugar. Que não estão presentes. Não estavas aqui. E por que digo isto? Muitas vezes dizemos. Não estás em ti mesmo. Não estou em mim mesmo. Ora, o que é mais corporal do que estar em si. Todavia dizemos. Não está em si. Estejamos. Pois, em nós no céu. No espírito. Permaneçamos na paz e na graça de Deus. A fim de que. Libertos das coisas carnais. Possamos adquirir os bens prometidos. Em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, poder e honra, agora e sempre nos séculos dos séculos. Amém. Sexta homilia 17. Assim, ele veio e anunciou paz a vós que estaves longe e paz aos que estavam perto. 18. Pois, por meio dele, ambos, num só espírito, temos acesso junto ao Pai. 19. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo a pedra angular. 21. Nele bem articulado, todo edifício se ergue em santuário sagrado. No Senhor. 22. E vós, também, nele sois coedificados para serdes uma habitação de Deus. No Espírito. O Senhor não enviou um intermediário, nem o indicou por outrem, mas por si próprio. Não enviou um anjo ou arcanjo, porque não competia a outra em corrigir malhas tão graves. Mas devia realizá-lo por sua própria presença e anunciar o que acontecera. O Senhor tomou o lugar de um encarregado e quase de servo. Veio e anunciou paz a vós que estaves longe e paz aos que estavam perto. Aos judeus, diz ele, que, comparados conosco, estavam perto. Sugere estarem longe os provenientes dos gentios, enquanto estranhos as alianças. Pois, por meio dele, ambos, num só espírito, temos acesso junto ao Pai. Paz com Deus. Portanto, reconciliou-nos. Aliás, também diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e ainda. Mas tem de coragem. Eu venci o mundo. E, se me pedir desalgo em meu nome, eu o farei. E ainda. O próprio Pai vos ama. Aju 14,27. 16,33. 14,14. 16,27. São sinais da paz para uns e outros. De que modo para eles? Pois, por meio dele, nós, ambos, num só espírito, temos acesso junto ao Pai. Não tem desvoz menos, e eles mais. Mas a graça é uma só. Pois ele apartou a ira com sua morte, e fez-nos agradáveis ao Pai pelo Espírito. Eis novamente, em substitui por. Por si e pelo Espírito nos deu acesso a ele. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas com cidadãos dos santos. Vês que não estamos inscritos simplesmente na cidade dos judeus e sina dos santos e grandes varões. A saber, Abraão, Moisés e Elias. E nela parecemos? Pois os que afirmam estas coisas, manifestam que procuram uma pátria. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios em relação aos santos. Com efeito, os que não alcançarão os bens celestes, são adventícios. De fato, o Filho permanece eternamente, e membros da família de Deus. O que eles obtinham no início através de tantos trabalhos, vós o recebestes diretamente pela graça de Deus. Estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eis a esperança que o chamado encerra. Vê que mescla, gentios, judeus, apóstolos, profetas, Cristo. Umas vezes, na verdade, mostra a conjunção num corpo, em outras num edifício. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isto é, os apóstolos e os profetas são os alicerces. Em primeiro lugar coloca os apóstolos, os últimos relativamente ao tempo. Ou demonstra e afirma que estes e aqueles são os fundamentos. E o todo é um só edifício e uma só raiz. Pensem, gentios, que teríamos patriarcas por fundamento. É mais apropriado do que dizer enxertados. E impressiona mais. Em seguida diz, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Isto é, Cristo abrange todas as coisas. A pedra angular sustém as paredes e os fundamentos. Nele bem articulado, todo o edifício. Vê como ele uniu. Declara que às vezes contém e abrange do alto todo o corpo. Às vezes, porém, por baixo sustenta o edifício. E serve de raiz. A locução, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, significa que por se reuniu os dois muros. E ainda, que nele foram criados. E, o primogênito de toda a criatura CL 1,15. Isto é, ele sustenta tudo. Sobre ele está bem articulado todo o edifício. Quer digas o teto. Ou as paredes. Ou seja o que for. Ele tudo sustenta. Em outra passagem afirma que é o fundamento. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo 1 cor 3,11. Nele bem articulado, todo o edifício se ergue. A questão bem considerada revela que não pode ser colocado outro fundamento para uma vida correta. Se ergue em santuário sagrado. No Senhor. E vós, também, nele sois coedificados. Aqui fala com mais frequência. Em santuário sagrado. Para ser diz uma habitação de Deus. No espírito. O que quer dizer o termo edifício. Para que Deus habite neste santuário. Cada um de vós é um templo. E Deus habita em todos em comum. Enquanto o corpo de Cristo. Templo espiritual. Por isso não disse. Prosodom. Acesso. E sim. Prosagoge. Introdução. Não acedemos por nós mesmos. Mas somos introduzidos por ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ainda. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ju 14,6. Em santuário sagrado. No Senhor. Sois coedificados. Mais uma vez retorna ao primeiro exemplo. E com os santos os congrega. Sem permitir de forma alguma um afastamento de Cristo. De fato. Esta edificação estende-se até a sua vinda. Por isso dizia Paulo. Como bom arquiteto. Lancei o fundamento. E daí. Quanto ao fundamento. Ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Cristo 1 Cor 3,10 a 11. Vês que os exemplos devem ser entendidos de acordo com o assunto proposto e não de modo absoluto. Enuncia para exemplificar. Segundo as asserções de Cristo de que o Pai é agricultor. E ele próprio uma raiz. Paulo ministro do mistério de Cristo 3,1. Por esta razão. Eu. Paulo. Prisioneiro de Cristo por amor de vós. Os gentios. Referiu-se a grande solicitude de Cristo. Além disso. Faz uma digressão para a sua. Pequena. Quase nada. Em comparação com a de Cristo. Sendo embora atraente. Por isso. Diz. Eu também estou preso. Meu senhor por vossa causa foi crucificado. Eu ainda mais. Estou prisioneiro. Não somente ele esteve preso. Mas permite que seus servos sejam aprisionados em favor de vós. Os gentios. Grande ênfase. Não somente não vos abominamos. Mas também por vossa causa fomos presos. E eu alcancei tamanha graça. 2. Certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Alude a predição que ainda mais Guarnanias fez a respeito dele próprio. Nesses termos. Vai. Porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. At 9,15. Denomina dispensação da graça revelação. Isto é. Não a recebi de um homem. Ele se dignou revelar-me a mim. Quando estava sozinho. Por causa de vós. Ele me disse então. Vai ao longe. Aos gentios é que eu quero te enviar. At 22,21. Com razão a que fala em dispensação. E era grande. Porque chamou aquele que não cria de modo algum. Dizendo. Saul. Saul. Por que me persegues? At 9,4. Ele ficou cego por causa daquela luz misteriosa. Certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. 3. Por uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Como atrás vos expus sumariamente. Talvez tenha insinuado por meio de outros. Ou anteriormente não escreverá muito. Aqui declara que tudo vem de Deus e nada de nós. O que dizes? Por favor. Aquele Paulo. Grande. Admirável. Conhecedor da lei. Instruído cuidadosamente aos pés de Gamaliel. Foi salvo pela graça. Dá-lhe. Com razão. O nome de mistério. É um mistério os gentios terem sido elevados a maior nobreza do que os judeus. Como atrás vos expus sumariamente. Isto é. Em poucas palavras. 4. Lendo-me. Podeis compreender a. Não escrevia tudo. Nem quanto importava escrever. Mas a que o fez devido a natureza do assunto. Em outras partes por causa de erros. Segundo agiu relativamente aos hebreus e aos coríntios. Lendo-me. Podeis compreender a percepção que tenho no mistério de Cristo. Isto é. Como concebi. Como entendi quanto Deus disse. Ou que ele está sentado à direita de Deus. Em seguida. Também a dignidade. Porque Deus não agiu assim em relação a todos os povos. E declarando em favor de que povo Deus procedeu desta forma. Acrescentou. 5. Às gerações e aos homens do passado ele não foi dado a conhecer. Seu humo foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas. No espírito. O que. Portanto. Diz-me. Não conheciam os profetas. E porque diz Cristo que Moisés e os profetas escreveram a seu respeito. E. Se cresces em Moisés. Haveri-se de crer em mim. E mais uma vez. Vós examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora. São elas que dão testemunho de mim. Jus 5,46.39 Desta maneira se exprime porque não foi revelado a todos. E por isso acrescenta. Às gerações e aos homens do passado. Ele não foi dado a conhecer. Como foi agora revelado. Ou não foi conhecido em fatos e obras. Como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas. No espírito. Pondera. Portanto. Se Pedro não tivesse ouvido a ordem da parte do espírito. Não teria se aproximado dos gentios. Escuta a sua explicação. Deus. Portanto. Lhes concedeu o mesmo espírito santo que nós. Ate 11,17. A saber. No espírito. Porque pelo espírito Deus lhes concedeu a graça. Ora. Os profetas. Na verdade. Falavam. Mas não conheciam exatamente. Nem os apóstolos. Depois de ouvirem. As mensagens. Estes fatos superavam de longe a razão humana e esperança comum. 6. Os gentios são co-herdeiros. Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa. O que significa. Co-herdeiros. Co-participantes da promessa e membros do mesmo corpo. É grandioso ser um só corpo. Ter intensa afinidade. De fato. Sabiam que eram chamados. Mas de forma alguma qual a finalidade. A isto o apóstolo denomina mistério da promessa. Os israelitas eram participantes. E os gentios co-participantes da promessa de Deus. Em Cristo. Por meio do evangelho. Isto é. Eram enviados aos gentios. E eles acreditaram. Não. Porém. De qualquer modo. Mas. Por meio do evangelho. Mas não é coisa grandiosa. É pequena. E revela-nos algo de maior. Que não somente os homens. Mas nem os anjos. Nem os arcanjos. Nem qualquer outra potestade criada e conhecera. Constituíam um mistério. A ninguém revelado. O apóstolo dissera. Podeis compreender a percepção que eu tenho. Talvez tenha aludido a sua afirmação nos atos de haver entendido de certo modo que devia chamar os gentios. Dá o nome de percepção do mistério ao que disse. Afim de criar em si mesmo um só homem novo. Foi instruído por revelação que não devia abominar os gentios. E também o próprio Pedro assegura em defesa própria. 7. Desse evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. Afirmou que era prisioneiro. Mas diz novamente que tudo provém dele. Pelo dom da sua graça. Através da virtude e do poder do dom veio a dignidade. A honra. Mas o dom não bastaria se não se lhe acrescentasse o poder. Na verdade. Foi de grande virtude e poder. Pois não bastava a diligência humana. Três qualidades trouxe a pregação. Fervorosa e audaz prontidão de ânimo. Preparado a suportar qualquer dificuldade. Inteligência unida à sabedoria. Não era suficiente a vida irrepreensível para enfrentar de bom grado os perigos. Sem a virtude do espírito. E principalmente deves verificá-lo no apóstolo. Ou antes vê o que escreve. Afim de que o nosso ministério não seja sujeito a censura em cor 6,3. E ainda. Pois a nossa exortação nada atende intenções enganosas. De motivos espúrios. De adulações. Nem de secreta ganância. Um TS 2,3.5. Viste que é irrepreensível. E ainda. Seja a vossa preocupação fazer o bem. Não somente diante de Deus. Mas também diante dos homens. CF. RM 12,17. Em seguida. Diariamente estou exposto à morte. Tão certo quanto sois a minha glória em Jesus Cristo. 1 cor 15,31. E ainda. Quem nos separará do amor do Cristo? Tribulação. Angústia. Perseguição. RM 8,35. Mais. Por grande perseverança nas tribulações. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Nos açoites. Nas prisões. 2 cor 6,4 a 5. Em seguida. Sua dispensação. Para os judeus. Fiz-me como judeu. Para aqueles que vivem sem a lei. Fiz-me como se vivesse sem a lei. Para os que estão sujeitos à lei. Fiz-me como se estivesse sujeito à lei. 1 cor 9,20 a 21. Raspou a cabeça e operou feitos incontáveis. E o principal. Na virtude do Espírito Santo. Eu não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim. RM 15,18. Que tivestes a menos do que as outras igrejas. E ainda. Em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos. Se bem que eu nada seja a 2 cor 12,13.11. Sem estas prerrogativas nada era possível. Não se tornaram fiéis por causa dos milagres. Os milagres não operaram isso. Não queria um alto conceito de ser por causa deles. E sim por outros motivos. Importa. De fato. Não ser merecedor de repreensão. Saber administrar. Estar pronto a enfrentar os perigos. E ser capaz de ensinar. Realizou principalmente tudo isto. Sendo assim. Não tinha necessidade de milagres. Certamente veremos que além dos milagres havia praticado inúmeros desses atos bons. Nós atualmente. Contudo. Sem possuirmos coisa alguma dessa espécie. Queremos obter o domínio de tudo. Pois se separarmos uma coisa da outra. O resultado é nulo. De que serve ser propenso a enfrentar perigos. Se a vida for repreensível. Se a luz que há em ti são trevas. Quão grandes serão as trevas? MT 6,23. Qual a utilidade de uma vida impoluta para quem é inerme e sonolento? Aquele que não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. MT 10,38. E que dê a vida por suas ovelhas. CF. Ju 10,11. Qual o proveito de fazer-me outra coisa? E não ser apto para o governo. De sorte que não saiba como responder a cada um. Considerando que não operamos milagres. Façamos as duas coisas. No entanto, se Paulo contribuía com tudo isso, atribuiu a graça, conforme a peculiar ao discípulo grato. Jamais conheceríamos seus feitos, se não fosse necessário tratar do assunto. Ao menos seríamos dignos de mencionar a lembrança de Paulo. A ele, no entanto, não bastou o auxílio da graça, mas teve de enfrentar incontáveis perigos. Nós, porém, carentes daquela ousadia, dize-me, por favor, de que modo contamos preservar o depósito que nos foi confiado, ou receber o que ainda não recebemos? Nós, envolvidos em prazeres, e que buscamos sempre o ócio, e nem em sonhos podemos, ou antes, não queremos suportar os perigos, estamos tão longe da sabedoria do apóstolo quanto o céu da terra. Por isso, nossos subordinados diferem muito dos homens de então. Com efeito, os discípulos de outrora eram muito melhores do que os mestres de hoje, de sorte que, interceptados no meio dos povos e dos tiranos, e em toda parte tendo inimigos, nem um pouco deixavam se atrair e se curvar. Escuta o que Paulo diz aos filipenses, pois vos foi concedida, em relação a Cristo, a graça não só de credes nele, mas também de por ele sofrer de Zé Fiel 1,29. E ainda aos tessalonicenses, vós sois imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia 1,TS 2,14. E escrevia aos hebreus, aceitastes com alegria a expulhação de vossos bens Hb 10,34. Aos colossenses presta testemunho, nesses termos, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus CL 3,3. E a cerca deles atesta a que também enfrentaram muitos perigos, ainda escrevendo aos gálatas, foi em vão que experimentastes tão grandes coisas. Se de fato foi em vão, GL 3,4. Vês que todos se dedicavam a praticar o bem, por isso então a graça também era atuante, visto que passavam a vida em boas obras. Escuta o que escrevia aos coríntios, que ele acusava de muitos crimes. A caso não atesta a cerca deles a solicitude, o ardente desejo, 2,7,11. E atualmente nem pelos mestres se vê praticado o que ele atesta a respeito. De tal forma todas as coisas se arruinaram e se perderam. A causa disso consiste em que esfriou a caridade. Os pecadores não são punidos. Escuta o que ele escreve a Timóteo, repreende os que pecam, diante de todos. Um TM 5,20. E adoeceram os príncipes. Se a cabeça não é sadia, como continuará com saúde o restante do corpo? Vê, portanto, como é a grande anomalia. Com efeito, os que levam vida virtuosa, e de certo modo gozam de confiança, ocuparam o cume dos montes e se afastaram de seu ambiente, inimigo e estranho. Mas não se separaram do próprio corpo. Os malvados, contudo, cobertos de inúmeros pecados, invadiram as igrejas. Os cargos se tornaram venais. Daí se originam muitos males. Ninguém corrige, ninguém censura e a desordem encontrou o caminho e sequela. Alguém comete uma falta, e é acusado. Não se esforça por provar sua inocência, mas por encontrar companheiros nos crimes. O que farei? Ameaçar com a gêna. Acreditai-me. Se Deus não nos reservasse o suplício no além, veriais cada dia maiores tragédias do que as calamidades do povo judeu. Como assim? Mas ninguém fique zangado, porque não citarei nomes. Se um recém-vindo à igreja examinasse os que agora se acham convosco e os que estão conosco, ou melhor, não agora, mas se alguém pelas festas de Páscoa, cuidadosamente examinasse os que vêm e são batizados, depois de se terem aproximado dos mistérios, e espiritualmente pudesse conhecer com exatidão o que a fizeram, encontraria pecados muito mais graves do que os dos judeus. Acharia os que empregam agouros, venenos mágicos, sortilégios e encantamentos, os luxuriosos, adúlteros, hébreos e injuriadores. Não quero incluir os avaros, para não atacar, acaso, algum dos presentes. Como seria, se fossem examinados os que vêm da terra inteira? Que delitos não se encontrariam? E se fossem os príncipes? Acaso não são ávidos? Não compram os ofícios? Não são invejosos, lívidos, vaidosos, estriões e escravos do dinheiro? Que grave castigo não se deve esperar, portanto, de tamanha impiedade? E para saberes de quantos suplícios são merecedores os culpados destes pecados, pensai nos acontecimentos do Antigo Testamento. Um só, um soldado, roubou os tesouros sagrados, e todos pereceram. Conheceis a história? Refiro-me àquele carmi, que roubara as coisas voltadas anátema, CFJ7SS. Por isso então dizia o profeta, porque a região deles está cheia de adivinhos, como a dos filisteus e 2,6. Agora, porém, todos os lugares se acham repletos de pecados, e ninguém se atemoriza. Enfim, tenhamos temor. Deus sabe punir os justos conjuntamente com os ímpios, como aconteceu a Daniel, aos três jovens, e a outros inúmeros, e atualmente nas guerras. Pois os justos, por mais que tenham o peso dos pecados, por tal meio depõem os ímpios. Contudo, não. Por isso, atenção! Não vedes as guerras, não ouvis falar de calamidades, não aprendeis com tais lições. Povos e cidades inteiras submergiram e pereceram. Não são milhares os escravos dos bárbaros. Se o medo da Geena não nos torna prudentes, ao menos façam-nos fatos. São ameaças. Não são realidade. Eles pagaram penas graves. Mas nós sofreremos piores. Por que não aprendemos através das mesmas infelicidades? É pesado o que digo. Eu sei. No entanto, trarão lucro se dermos atenção. Os ditos não são lisonjeiros, de modo algum. Mas podem deter a alma e torná-la prudente. São causa de bens futuros. Seja-nos dado a todos nós consegui-los, pela graça e amor aos homens. 7ª Homilia 3,8 A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. E de pôr em plena luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus. Criador de todas as coisas. Por Jesus Cristo. 10. Para dar agora a conhecer aos principados e às potestades nas regiões celestes. Por meio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus. 11. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. As pessoas que vão ao consultório de um médico. Não o procuram sem motivo. Querem saber se tratar e usar os remédios. Também nós não devemos vir até aqui em vão. E sim para conhecermos a extraordinária humildade de Paulo. Qual é? Prestes a expor a grandeza da graça de Deus. Escuta o que diz. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça. Era, de fato, indício de humildade. Chorar por causa da recordação de seus delitos anteriores. Apesar de apagados, e portar-se de forma comedida, conforme, por exemplo, ao se confessar blasfemo, perseguidor e injurioso. Mas nada se compara com o que afirma neste trecho. Declara qual era no passado, e denomina-se abortivo. Um cor 15,8. Após feitos tão preclaros, é próprio de grande e extraordinária moderação portar-se no presente com modéstia e assegurar ser o menor de todos. A mim, o menor de todos os santos, não disse, o menor dos apóstolos, embora também dentre eles é o menor. Pois disse, nem sou digno de ser. Chamado apóstolo 1 cor 15,9. Aqui, porém, assegura ser o menor de todos os santos. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça. Qual? De anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. E de pôr em plena luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, por Jesus Cristo. Para dar agora a conhecer aos principados e às potestades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Está bem. Aos homens não foi revelado. E ilumina os anjos, arcanjos, principados e potestades. Certamente, responde. Estava oculto em Deus. Deus Criador de todas as coisas por Jesus. E osas dizê-lo? Sim, responde. Mas, por intermédio de quem foi dado a conhecer aos anjos, por meio da igreja. E não afirmou simplesmente, variegada sabedoria de Deus. E sim, multiforme. O que significa isso? Os anjos não a conheciam, de modo nenhum. Pois seus principados não sabiam, muito menos os anjos. Como? Então, os arcanjos não o conheciam, nem eles. De que modo conheceriam? Quem o teria revelado? Se a nós foi revelado, então também a eles por nosso intermédio. Escuta. Pois, o que o anjo diz a José? Tu lhe porás o nome de Jesus. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mt 1,21. Paulo foi enviado aos gentios. Os outros, porém, aos circuncisos. Por isso, o que é mais admirável e estupendo traço. Foi-me dado a mim, diz ele. O menor deles, era, contudo, refeito próprio da graça que ao menor fossem confiados os maiores. Para ser o evangelista deles, é grandioso ter se tornado o evangelista dos maiores. De anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. Se as suas riquezas são insondáveis, mesmo após sua manifestação, muito mais a sua essência. Se ainda é mistério, muito mais antes de ser conhecido. Denomina o mistério porque nem os anjos o conheceram. E a nenhum outro foi manifestado. E de pôr em plena luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus. Criador de todas as coisas. Por Jesus Cristo. Os anjos sabiam apenas que, a parte do Senhor foi o seu povo. DT 32,9. E ainda, o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Mdn 10,13. Por isso, não é de admirar que eles ignorassem também isso. Se ignoravam o tempo da volta, do cativeiro. Muito mais estas coisas. Trata-se da boa nova. Ele salvará o seu povo. Israel. Md 1,21. Nada a respeito dos gentios. Mas acerca dos gentios é o espírito que revela. Ora, os anjos sabiam que os gentios seriam chamados. Mas quem esperaria? Quem acreditaria que seria de igual forma? Que eles se sentariam junto do trono de Deus. O culto em Deus. Revela este desígnio mais claramente na epístola aos romanos. Em Deus. Criador de todas as coisas. Por Jesus Cristo. Com razão relembra a criação. Dizendo. Por Jesus Cristo. Quem tudo criou por ele. Por intermédio dele também revela. Com efeito. Nada criou sem ele. Sem ele nada foi feito. Aludindo a principados e potestades. Referia-se a seres superiores e inferiores. 11. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade agora se realizou. Mas não foi estabelecido agora. Há muito foi pré-estabelecido. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é. Segundo previsão eterna. Previsão do futuro. Refere-se aos séculos futuros. Conhecia o futuro e assim o definiu. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade. Talvez o que realizou por Cristo Jesus. Porque por Cristo tudo foi feito. 12. Por quem ousamos chegar-nos a Deus confiadamente, pela fé, não fomos levados quais cativos, nem como merecedores de perdão, nem enquanto pecadores. De fato, por quem ousamos chegar-nos a Deus confiadamente, isto é, confiamos, qual o fundamento, pela fé nele. 13. Por isso eu vos peço que não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós. O que para vós deve ser motivo de glória a ponto de que forma é por eles. Como é motivo de glória para eles. Porque de tal modo Deus os amou que também por eles deu o Filho, e fez padecerem os seus servos. Pois, a fim de que ele conseguissem taís bens, Paulo estava preso. É grande caridade de Deus para com eles. Conforme igualmente Deus se exprime sobre os profetas, Mateus pelas palavras de minha boca 6,5. Como, então, eles se deixavam abater pelas aflições de um outro, isto é, perturbavam-se, afligiam-se. Diz o mesmo, escrevendo aos tessalonicenses, para que ninguém desfalecesse nessas tribulações um TS 3,3. Não somente não se entristecessem, mas até se alegrassem. Se a predição vos consola, predizemos o futuro, porque havemos de nos afligir aqui. Por quê? Porque Deus assim ordenou. 14. Por essa razão eu dobro os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Traço 15. De quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Traço suas preces por eles mostra seu afeto. Não disse apenas. Rezo. Mas manifesta prece contrita. Pois dobra os joelhos. De quem toda a família. Não fala de acordo com o número dos anjos. Nem conforme as tribos judaicas. Mas segundo as tribos estabelecidas nas alturas no céu e embaixo na terra. 16. Para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória. Que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu espírito no homem interior. 17. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Vede com quanta insaciabilidade roga para eles os bens. Afim de não serem enganados. De que modo? Pelo seu espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. De que forma? E que sejais arraigados e fundados no amor. 18. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo que cede a todo conhecimento. Também a que faz a mesma prece que no começo. E o que anunciou no começo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da glória. Vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Para poder-des realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos de vossos corações. Para saber-des qual é a esperança que o seu chamado encerra. Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. E qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós. Os que cremos. 1,17 a 19. O mesmo diz aqui. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isto é. Conhecer de modo apurado o mistério dispensado em nosso favor. A este fato dá o nome de largura e comprimento. Profundidade e altura. Isto é. O conhecimento da intensidade do amor de Deus. Que se estende por todos os lugares. E para explicar o homem. Descreve-o por meio de figuras materiais. Abranja as realidades de cima. De baixo e as transversais. Conforme dissemos não nos cabe ensinar estas coisas. Mas compete ao Espírito Santo. Sejais fortalecidos em poder. Contra as tentações. E não sejais arrastados. Efetivamente. Não há outro recurso de nos fortificarmos se não através do Espírito e as provações. Escuta Cristo a dizer de que modo ele habita nos corações. Eu e meu Pai viremos e nele estabeleceremos morada. Jú 14. 23. Estabelece morada não de qualquer maneira. Mas apenas nos corações fiéis. Arragados na caridade. Sem desvios. Assim tereis condições. Por conseguinte. São necessárias grandes forças. Onde. Porém. São necessárias tais forças. Ele o declara. Acrescentando. Para compreender com todos os santos qual. É a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que sede a. Todo conhecimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quero dizer. Embora a caridade de Cristo supere todo o conhecimento humano. Vós. No entanto. Conheceis. Se tiverdes a Cristo. Em vós habitando. Conhecereis não somente isso por meio dele. Mas também sereis repletos de toda a plenitude de Deus. Afirma que a plenitude de Deus é o mesmo que conhecer que no Pai. No Filho e no Espírito Santo se adora o único Deus. Ou exorta a que nos empenhemos em sermos repletos de toda a virtude que existe superabundante em Deus. 20. Ao que. Pela virtude que opera em nós. É poderoso para realizar em tudo infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Afirmou com razão. Pela virtude. Pela virtude. De fato. Recebemos o que jamais esperávamos. Evidência-se por aquilo que ele próprio escrevia. Ser bem mais do que pedimos ou entendemos. Pois eu. Diz ele. Rezo. Deus. Porém. Mesmo sem minhas preces. Fará mais ou com maior abundância do que os nossos pedidos. Não apenas coisas maiores ou mais abundantes. Mas. Infinitamente além. Declara a grandeza do dom. De onde se deduz. Da virtude que opera em nós. Nunca o pedimos. Nem esperávamos. 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Conclui de forma bela com uma prece e uma doxologia. Importava. De fato. Glorificar a Deus e bendizê-lo por nos ter concedido tanto. É também expressão de admiração. Glorificação por causa do que recebemos da parte de Deus. Por Jesus Cristo. A ele seja a glória na igreja. Declara com razão. Somente ela permanece perpetuamente. Uma vez que ela sempre permanece. O apóstolo quer que glorifiquemos a Deus até a consumação. Quis assegurá-lo com a expressão. Por todas as gerações dos séculos. Faz-se o mister explicar o que significa. Ai patriae. Paternidades. Pois aqui o termo. Paternidades designa gerações. Mas isso é possível no céu onde ninguém gera. Nem é gerado. Ou ali sob este nome se acham os agrupamentos. Conforme se encontra na escritura. Pátria matarei. Denominação também dos pais. Não atribui. Porém. Tudo a Deus. Mas também a fé e a caridade deles. Não a simples caridade. Mas a arraigada e bem fundada. De sorte que não oscile com o vento. Nem qualquer outra coisa lance por terra. Asegurou que as aflições constituíam glória. Se. Porém. As minhas. Muito mais as vossas. Por isso. Se sofremos tribulações. Não é indício de termos sido abandonados. Não o faria quem operou tais benefícios. Se. Contudo. Para conhecer a caridade de Deus. Paulo precisa da oração e do apoio do espírito. Quem conhecerá. Solucionando por meio de raciocínios. A essência de Cristo. Ora. Será tão difícil tomar conhecimento de que Deus nos ama. Muito difícil. Caríssimo. Uns o desconhecem porque opinam que deles se originam inumeráveis males no mundo e outros o ignoram devido à quantidade deles. Paulo. Contudo. Não busca saber quais. Nem contá-los. Seria possível. Mas assegura que apreender este amor é supremo e grande conhecimento. E que ele pode manifestá-lo. A saber. Através do conhecimento que Deus se dignou dar-nos. Ora. O que é mais importante do que ser fortalecido? Ser fortalecido em poder. Bem como ter Cristo no íntimo é melhor do que simplesmente possuí-lo. São grandes os objetos dos pedidos. Diz o apóstolo. Mas Deus sabe fazer infinitamente além. De sorte que não somente amemos. Mas amemos em alto grau. Empenhemos-nos. Portanto. Caríssimos. Por aprender o que é o amor de Deus. É grandioso. Nada tão proveitoso. Nada de tal modo nos comunica compunção. É meio mais apto para captar nossas almas do que o medo da geena. De que modo haveremos de conhecê-lo? Por meio do que foi proferido. E do que acontece diariamente. Qual o motivo destes acontecimentos? Por que foram necessários? Por nada. Quer no céu. Quer na terra. A causa é sempre a caridade. Principalmente a caridade que beneficia os homens. Sem que eles a ninguém tenham primeiro beneficiado. E me temo-lo. Portanto. Nós também. Beneficiemos os inimigos. Aqueles que nos odeiam. Abordemos os nossos adversários. Desta forma assemelhamos-nos a Deus. Pois se amas um amigo. O que lucras com isso? Os pagãos também o fazem CF. MT 5,46. Mas qual é o indício da caridade? Amar a quem nos odeia. Quero dar um exemplo. Desculpa em mim. Não encontro entre as realidades espirituais. E por isso oferecerei um exemplo da vida mundana. Não vistes o procedimento dos amantes. Quantas são as injúrias? Insídias. Danos. São apegados. Ardentes. E amam as meretrizes mais do que suas vidas. Pernoitando em seus vestíbulos. Daí retiremos um exemplo. Não para amar as meretrizes. Mas para amarmos assim os inimigos. Dizimi. Não são mais injuriosas do que todos os inimigos. Não dissipam seus bens. Não os ultrajam e dominam mais servilmente do que os servos. No entanto. Não se afastam. Ora. Não temos inimigo igual a amada relativamente ao amante. Zomba dele ri-se dissimulando. Frequentemente abusa. E quanto mais é amada. Tanto mais despreza. Ora. O que é mais cruel do que a alma assim atingida? Eles. No entanto. Amam. Mas talvez também entre os espirituais encontremos tal caridade. Não. Na verdade. Entre os odiarnos. Pois a caridade esfriou. Mas entre aqueles homens grandes e admiráveis de outrora. O bem-aventurado Moisés superou os apaixonados. Como. Primeiro. Tendo abandonado o palácio real. Suas delícias. Obsequios e glória. Preferiu a companhia dos israelitas. Aliás. Não só nenhum outro procedeu assim. Mas também teria se envergonhado. Se fosse ardido por se ter mostrado aparentado não só aos escravos. Mas aos que eram tidos por malvados. Ele não somente não se corou do parentesco. Mas vingou-os com todo ânimo. E lançou-os sem perigos por causa deles. De que maneira? Vendo um egípcio injuriar. Vingou ofendido. E matou o injuriador. Assim fez relativamente aos inimigos. Foi importante. Mas não tanto quanto a ação posterior. No dia seguinte viu o ofendido fazer o mesmo. E vendo o injuriar. Ele que o vingara. O admoestou a cessar. O ofensor. Porém. De ânimo ingrato. Respondeu. Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz. Eis 2,14. Quem não se exasperaria perante tais palavras? Se. Portanto. Da primeira vez o fizesse com indignação e raiva. Também Moisés o teria atacado e matado. Não agiu assim contra aquele. Por cuja causa atuara. Mas uma vez que eram compatriotas. Assim se expressou. Quando injuriado. Não proferiste. Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz. Porque não disseste isso ontem. A tua injustiça e crueldade. Disse ele. Me constituíram chefe e juiz. Mas observa que agora alguns dizem estas coisas também a Deus. De tal modo que contra os injuriosos querem que seja severo. E acusam-no por usar de paciência. Quando. Contudo. São injustos. Não. O que há de mais amargo do que estas palavras. Todavia. Ao ser Moisés depois disto enviado a homens ingratos e esquecidos do benefício. Foi e não recusou. Ainda após os sinais e milagres. Muitas vezes os israelitas tentaram apedrejá-lo. E ele. Contudo. Escapou-lhes das mãos. Assiduamente murmuravam. Mas ele os amava ardentemente. A ponto de dizer adeus. Depois do grave pecado que eles cometeram. Se lhes perdoais este pecado. Perdoai. Se não. Risca-me do livro que escrevestes 32,32. Prefiro. Diz ele. Perecer com eles a sem eles salvar-me. Na realidade. É loucura. Na realidade é amor ardente. O que dizes? Minus presas o céu. Sim. Responde. Pois amo os injustos. Pedes que sejas riscado. O que fazer? Sou apaixonado. E depois. Escuto o que em outra passagem diz a escritura. E por sua causa sobreveio mal a Moisés S. E eles 106,32. Quantas vezes o ultrajaram. Quantas vezes os destituíram. A ele e ao irmão. Quantas vezes procuraram voltar ao Egito. E após tudo isto. Ele se exaltava e irritava. Entretanto disposto a sofrer em favor deles. Assim importa amar os inimigos. Ferido e aflito. Empregava todos os recursos e era rejeitado. Mas desejava-lhes a salvação. E o que fez Paulo? Diz-me. Não optou pela gêna por causa deles? Talvez importe aduzir o exemplo do próprio Senhor. Com efeito. Também ele assim age. Dizendo. Ele faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons. MT 5,45. Oferecendo-nos o exemplo de seu Pai. A nós. Porém. O exemplo do próprio Cristo. Veio para junto deles. Diria que por dispensação. Por causa deles fez-se servo. Humilhou-se. Aniquilou-se. Tomou a condição de servo. E tendo vindo. Nem ele. Próprio ingressou no caminho dos gentios. E deu aos discípulos a ordem de assim proceder. Não. Somente isto. Mas ainda andou pelas regiões circunvizinhas. Curando todas as doenças e enfermidades. Como. Todos ficavam estupefatos e admirados. E diziam. De onde então lhe vem todas essas coisas? MT 13,56. Os beneficiados. Porém. Diziam. Ele tem um demônio. Ju 10,20. E blasfema. Está louco. Impostor. CF. MT 9,3. 27,63. Por acaso repeliu-os. Absolutamente não. Mas tendo ouvido estas coisas. Conferiu-lhes maiores benefícios. E aproximou-se dos que o crucificariam. Somente no intuito de salvá-los. E crucificado. O que lhes diz? Pai. Perdoai-lhes. Não sabem o que fazem eles. C 23,34. Sofre antes e sofre depois. Até o último suspiro por eles fazia o possível. Por eles rezava. E depois da crucificação. O que não fez em seu favor. Não enviou os apóstolos. Não operou milagres. Não movimentou tudo. Assim devemos amar os inimigos. Imitar a Cristo. Assim procedeu Paulo. Apedrejado. Sofreu incontáveis males. Tudo fazia por eles. Escuta o que diz. O desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles é que sejam salvos. E ainda. Porque eu lhes rendo testemunho de que tens elo de Deus e RM 10,1.2. É. E tu. Oliveira selvagem. Foste enxertada entre eles e RM 11,17. Quanto mais eles serão enxertados em sua própria Oliveira. Calculas o amor de onde procedem estas palavras. De que benevolência. É inexprimível. Não se pode expressar. Assim importa amar os inimigos. É amar a Deus. Que ordenou. Esta lei. Imitá-lo e amar o inimigo. Reflete que não prestas benefício ao inimigo. Mas a ti mesmo. Não o amas. Mas obedeces a Deus. Se antes disso. Firmemos a amizade entre nós. E. Praticando exatamente. Consigamos os bens prometidos em Cristo Jesus nosso Senhor. Ao qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo. Glória. Poder. Honra. Agora e sempre. Nos séculos dos séculos. Amém. Oitava homilia 2. Parênesia pela unidade 4,1. Exorto-vos. Pois. Eu. O prisioneiro pela causa do Senhor. Andardes de modo digno da vocação com que fostes chamados. 2. Com toda humildade e mansidão. A virtude dos doutores consiste em não buscar para se honra. Nem glória da parte dos súditos. Mas a salvação deles. E para tal empregar todos os meios. De fato, quem busca outra coisa, não é doutor, mas tirano. Deus, portanto, não te colocou à frente deles para gozares de maior veneração. Mas para que, descuidado de teus interesses, trates sempre do que os edifica. É dever do mestre. Tal era São Paulo, isento de qualquer luxo. Eram entre muitos, ou antes, o menor deles. Denomina-se serve e exprime-se mais vezes a guisa de um suplicante. Observa que nada escreve de modo peremptório. Nada de autoritário. Mas discreta e humildemente. Exorto-vos. Pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Andardes de modo digno da vocação com que fostes chamados. Dize, por favor, o que pedes? Que consigas algo. De forma alguma. Responde. Mas a salvação do próximo. Ora, os que rogam, rogam para alcançarem o que lhes interessa. A mim, isto interessa, diz ele. Conforme também em outra passagem escrevia. Agora estamos reanimados. Porque estáis firmes no Senhor. 1.TS 3,8 De fato, sempre desejava ardentemente a salvação dos discípulos. Eu, o prisioneiro no Senhor. Grande dignidade. Maior que o reino. O consulado, etc. Escreve também a Filemon. Eu, Paulo, velho. E agora também prisioneiro por Cristo. FL 9 Nada tão glorioso quanto os vínculos por causa de Cristo. E as cadeias impostas àquelas santas mãos. Estar preso por Cristo é mais exímio do que ser apóstolo, do que ser doutor, do que ser evangelista. Se alguém ama Cristo, sabe o que digo? Se alguém é louco pelo Senhor e ardentemente o ama, conhece a força dos vínculos. O apóstolo preferia estar preso por Cristo do que habitar nos céus. Apresentava-lhes mãos mais esplêndidas do que o ouro e do que qualquer diadema real. Uma faixa recoberta de gemas não torna a cabeça tão insígnio quanto uma cadeia de ferro por causa de Cristo. Então era o cárcere mais notável do que o palácio real. Por que me refiro a palácio real? Se até mais que o céu, visto que possuía o prisioneiro de Cristo. Se alguém ama Cristo, conhece esta dignidade. Conhece esta virtude. Conhece a graça obtida para o gênero humano pelo fato de ser prisioneiro por causa de Cristo. Ser prisioneiro por ele talvez seja mais eminente do que estar sentado à sua direita. Mais magnificente do que sentar-se sobre um dos doze tronos. Mas por que me refiro a coisas humanas? Tenho vergonha de comparar riquezas e ornatos de ouro aos vínculos. Deixando de lado estas grandezas, mesmo se não houvesse recompensa alguma. Já seria um grande recompensa, suficiente remuneração, estes graves padecimentos por causa do ser amado. Sabem o que digo os que amam, se não a Deus, mas aos homens. Mais se regozijam quanto mais exaltados. Somente é capaz de entendê-lo o santo coro, o dos apóstolos. Escuta o bem-aventurado Lucas. Quanto a eles, deixaram o sinédrio, muito alegres de terem sido julgados dignos de sofrer o trajes pelo nome de Cristo. Ate 5,41 Ora, a outros parece ridículo alegrar-se alguém por ter sido digno de sofrer o trajes e que sofrer o próprio causa alegria. Aqueles, porém, que desejam a Cristo, consideram-se os seres mais felizes. Se alguém me oferecesse todo o céu, ou aquelas cadeias, eu as preferiria. Se alguém me colocasse nas alturas com os anjos ou junto de Paulo prisioneiro, escolheria o cárcere. Se alguém me fizesse uma das potestades perto do céu, perto do trono, ou tal prisioneiro, optaria por ser tal. E com razão, pois nada mais feliz do que aquelas cadeias. Queria estar agora naqueles lugares, onde se diz que ainda permanecem aqueles vínculos. Veria admirar aqueles homens, por amor a Cristo. Queria ver as cadeias, que fazem os demônios temerem e estremecerem, e que os anjos reverenciam. Nada de melhor do que sofrer por Cristo. Não proclamo Paulo tão feliz por ter sido raptado ao paraíso quanto por ter sido lançado no cárcere. Não declaro feliz por ter ouvido palavras misteriosas quanto por estar sujeito aos vínculos. Não tão feliz por ter sido raptado ao terceiro céu quanto por causa daquelas cadeias. Ouvi como também ele sabia que estas coisas são mais importantes que aquelas. Com efeito, não disse, exorto-vos, eu que ouvi palavras inefáveis. Mas como se expressou, exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Não é surpreendente o que não subscrevem todas as epístolas, porque nem sempre estava cativo, mas apenas em certas ocasiões. Para mim é mais desejável sofrer por Cristo do que ser honrado junto de Cristo. Constitui grande honra, é glória que supera tudo. Se aquele que por minha causa se fez servo, e renunciou à glória, não estimava tanto a glória quanto ser crucificado por mim, o que não devo sofrer. Escuta-o, Pai, glorifica-me cf. 17,1 O que dizes? Ser crucificado juntamente com ladrões e violadores de sepulcros. Sofrer a morte dos miseráveis. Receber escarros e bofetadas. A isto chamas de glória? Certamente, responde. Sofro por aqueles que amo, e considero uma glória. Se ele amou os miseráveis e infelizes, e a isto chama de glória. E se não era glória estar no trono paterno, nem ser glorificado. Mas dá preferência a sofrer ignomínia. Muito mais eu devo julgá-la a glorificação. Ó felizes vínculos. Ó mãos felizes. Ornadas com aquelas cadeias. Não deviam ser tão veneradas as mãos de Paulo. Ao levantarem o coxo de listra e levarem no andar. Ate 14. Quanto ao estarem carregadas de cadeias. Se eu fosse daquela época, especialmente as abraçaria. Sem delas tirar os olhos. Não cessaria de beijar as mãos dignas de serem algemadas por causa de meu senhor. Fica surpreendido porque Paulo tocou com a mão a víbora, que não lhe causou mal. Não te admires. Respeitou as cadeias. O mar também as reverenciou inteiramente. Então ele estava prisioneiro. Se alguém me desse agora o poder de ressuscitar mortos, não escolheria e sim as cadeias. Se fosse removido das preocupações eclesiásticas e tivesse um corpo robusto, não recusaria empreender uma peregrinação, somente para ver as cadeias, o cárcere onde foi prisioneiro. Ora, em muitos lugares há marcas de seus milagres, mas não são tão desejáveis quanto os seus estigmas. E na leitura das escrituras ele não me apraz tanto ao operar milagres quanto ao padecer flagelado e arrastado. Verdadeiramente são admiráveis os sudários do corpo e aventais que produzem prodígios. C.F. A.T. 19,12 São na realidade admiráveis, mas não como aqueles. Depois de infligi-lhes muitos golpes, lançaram-nos na masmorra, e ainda, algemados cantavam os louvores de Deus, e, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade. Tendo-o por morto A.T. 16,23 16,25 14,19 Quereis saber o valor das cadeias ferras colocadas no corpo serviu por causa de Cristo. Escuta o próprio Cristo. Bem-aventurados sois. Quando? Quando ressuscitardes os mortos? Absolutamente. Não. Mas quando? Quando curares os cegos? De modo algum. Então? Quando? Quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim? M.T. 5,11 Se quando disserem todo o mal faz com que sejamos bem-aventurados a tal ponto, quando padecermos, o que não acontecerá? Escuta o próprio São Paulo. Em outra passagem, desde já me está reservada a coroa da Justiça 2TM 4,8. Mas as cadeias são mais insígnias do que esta coroa. Ele me concederá e a respeito disto não discuto. Basta-me por remuneração plena ter sofrido por Cristo. Seja-me dado poder dizer, completo, na minha carne, o que falta às tribulações de Cristo. C.L. 1,24 E de nada mais necessito. Pedro mereceu também estas cadeias. Estava preso. Entregue aos soldados. E dormia. C.F. A.T. 12,4.6 De tal forma alegrava-se sem se alterar que criei em profundo sono. Não dormiria profundamente se estivesse muito preocupado. Dormia entre os soldados. Veio um anjo e tocando-lhe o lado acordou-o. Se alguém, portanto, me dissesse. O que preferes? Ser o anjo que tocou a Pedro? O Pedro que escapou são e salvo. Preferia ser Pedro. Por cuja causa veio o anjo. Aquelas cadeias sermiam de proveito. E por que se rezava para livrá-lo do que parecia ser um grande mal? Não te admires. Rezava-se de medo que fosse morto. Receava morrer porque ainda queria que a vida lhe oferecesse oportunidade de sofrimento. Escuta. Portanto, o que diz São Paulo. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Zéphiel 1,23 a 24. Denominava-o uma graça. Ao escrever, pois vos foi concedida, em relação a Cristo, a graça não só de credes nele, mas também de por ele sofrer. Zéphiel 2,29. Ele o concedeu por ser o mais importante. Na realidade, é máxima graça, e maior do que fazer parar o sol e a lua, do que movimentar o mundo. É mais do que vencer e expulsar demônios. Estes não tanto se condoem por serem expulsos pela nossa fé quanto a ouvirem que sofremos algo por Cristo e estarmos presos com vínculos. Causa maior confiança. Não é excelente ser prisioneiro por causa de Cristo porque nos proporciona o reino, mas porque é por Cristo. Não proclamo felizes as cadeias porque nos transferem para o céu, mas porque são suportadas por causa do Senhor do céu. Que glória é a de ficar alguém ciente de que está preso por Cristo. Quanto prazer, quanta honra, quanto esplendor. Gostaria de repeti-lo sempre, de agarrar as cadeias. Gostaria, apesar de estar privado na realidade, de delas me acercar com boa disposição. Estando Paulo preso, produziu-se um tão violento tremor de terra que os alicerces da prisão foram abalados. E os grilhões de todos os prisioneiros caíram ate 16,26. Viste que estes vínculos naturalmente fazem cair os grilhões, como a morte do Senhor matou a morte. Assim também os vínculos de Paulo soltaram os prisioneiros, abalaram o cárcere, abriram as portas. Ora, tal não é a natureza dos vínculos. Mas o contrário, a saber, manter no cárcere o prisioneiro com toda segurança e não abrir-lhe as paredes. Absolutamente tal não é a natureza dos vínculos. E sim a dos grilhões por causa de Cristo. O carcereiro caiu aos pés de Paulo e de Silas. Mas nem simplesmente os vínculos levam aos pés dos prisioneiros os que os prenderam. Mas ao contrário, fazem com que eles fiquem sujeitos. Em nosso caso, porém, os que estavam livres caíram aos pés dos presos. Os carcereiros pediam ao preso que os livrasse do medo. Diz-me, tu não os prendeste, não o lançaste no fundo do cárcere, não colocaste seus pés nos cepos firmes, porque tremes, porque te perturbas, porque choras, porque desembanhaste a espada. Nada disso prendi, responde. Não sabia que tão grande era o poder dos prisioneiros de Cristo. O que dizes? Receberam o poder de abrir os céus e não abririam o cárcere. Livravam os possessos dos demônios e o ferro haveria de superá-los. Não conhecias esses homens e por isso serás perdoado. Paulo é o prisioneiro que todos os anjos reverenciam. Paulo é aquele homem cujas vestes e aventais expulsavam os demônios e afugentavam as doenças. Ora, é muito mais adamantino do que o ferro, e mais inquebrantável o vínculo dos demônios, porque prende a alma, e o outro prende apenas o corpo. Quem solta as almas presas, não poderia libertar seu corpo. Quem quebra os vínculos dos demônios, não soltará o nexo do ferro. Quem por suas vestes soltava aqueles prisioneiros e livrava dos demônios, por si próprio não se libertaria. Estando preso, libertou os prisioneiros. Reconhece que os servos de Cristo presos têm muito maior força do que os homens livres. Se um homem livre fizesse isto, não seria tão espantoso. Os vínculos não eram sinal de fraqueza, mas do maior poder. Assim, pois, o santo revela força mais exime a si. Estando preso, domina os livres. Se cativo solta não só a si mesmo, mas a outros prisioneiros. Qual a utilidade das paredes? O que adianta lançá-lo no fundo do cárcere, se ele abre o mais externo? Porque à noite, e com um terremoto, dá-me licença por um pouco. Permitir-me afastar-me das palavras do apóstolo, e deliciar-me com os seus feitos, detendo-me nas cadeias de Paulo. Concedê-me um pouco mais estar com elas. Segurei os vínculos. Ninguém nos retire. Sinto-me mais preso agora pelo desejo do que lhe então pelos cepos. Ninguém solta estes vínculos, provenientes do desejo de Cristo. Nem os anjos, nem o reino dos seus podem fazê-los cair. Escute-se o próprio Paulo. Nem os anjos, nem os principados, nem as protestades, nem o presente, nem o futuro, nem as alturas, nem os abismos poderão nos separar do amor de Cristo. RM 8,39 Qual o motivo de ter o acontecimento sobrevindo durante a noite? Porque com o terremoto, escutai qual o desígnio de Deus e pasmai. Caíram os vínculos de todos e as portas se abriram. Mas assim aconteceu somente por causa do carcereiro. Não foi por ostentação, mas em prol da salvação dele. A palavra de Paulo evidencia que os prisioneiros não perceberam que haviam caído os vínculos. Com efeito, o que disse? Paulo gritou com voz forte. Não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. At 16,28 Não estariam todos lá dentro, se soubesse que as portas estavam abertas, e eles estavam livres. Pois, aqueles que perfuram as paredes, saltam pelos telhados e as ameias, e ousam tudo mesmo estando ligados com cadeias. Não haveriam de permanecer lá dentro após terem caído os vínculos e as portas estarem abertas, enquanto dormia o próprio carcereiro. Mas em vez dos vínculos de ferro tinham os do sono. Assim aconteceu ao fim de que o milagre se operasse sem dano algum para o carcereiro, que devia salvar-se. Aliás, também é principalmente a noite que ficam algemados os presos. Não durante o dia. Era possível. Portanto, com cuidado vê-los então presos de novo e dormindo. Se isso, porém, tivesse sucedido de dia, o tumulto teria sido grande. Por que, então, o carcereiro foi sacudido por um terremoto? Para que o carcereiro se levantasse, visse o espetáculo, pois ele só era digno de salvação. Por favor, observa a graça extraordinária de Cristo. Pois, além dos vínculos de Paulo, é bom lembrar-se da graça de Cristo. Ou melhor, eles também eram a graça de Deus. Existem alguns que criticam a salvação do carcereiro, embora devessem admirar a clemência de Deus diante daquilo mesmo que eles censuram. Tais fatos são característicos dos fracos que criticam até o admirável alimento que os sustenta e dizem que mel é amargo. E visto que fecham os olhos, em vez de iluminados, mergulham sem trevas. Tal sucede, não pela natureza das coisas, mas pela fraqueza daqueles que não podem fazer bom uso delas. O que diziam, portanto, é espantoso. Aquele que cria em extrema maldade, dela se apartou e tornou-se melhor. Eles dizem, porque não pensou ele tratar-se de feitiço e encantamento e não preferiu retê-los e gritar. Para isso empregou vários raciocínios. Em primeiro lugar, ouviu-os louvar a Deus e cantar hinos. Não cantariam tais hinos, se fossem prestidigitadores. Ouviu-os a louvarem a Deus. C. F. At. 16,25 Em segundo lugar, eles não fugiram, mas ainda o impediram de se matar. Se o fizessem por própria causa, não permaneceriam lá dentro, mas seriam os primeiros a escapar. Grande também foi o senso humanitário deles. Impediram de se matar aquele que os amarrara. Seria como se dissessem, tu nos prendeste firmemente, e nos lançaste no fundo do cárcere, cruelmente amarrados. A fim de ficares livres de vínculos muito acerbos. Cada qual, de fato, é apertado pelas cadeias de seus pecados. De fato, são vínculos execrandos. Os outros, porém, são felizes e muito desejáveis. Mostrou por meio de cadeias visíveis que estas livram das outras. Viste livres os que foram presos com ferros. Verás que serás solto de outros pesados vínculos. Estes vínculos, os dos pecados, são os dos prisioneiros. Diria, não os de Paulo. Havia duas espécies de presos interiormente. O próprio carcereiro estava preso. Os outros estavam presos com ferros e pecados. Este, porém, somente pelos pecados. Paulo os soltou, para dar testemunho. Pois eram vínculos visíveis. Assim também procedeu Cristo. Ou antes em sentido contrário. No caso da dupla paralisia. Quais? A dos pecados e do corpo. E ele o que fez? Disse, tem ânimo, meu filho. Os teus pecados te são perdoados. M.T. 9,2. Primeiro resolveu a paralisia real. Em seguida cuidou desta outra. Ao ver isto, alguns dos escribas diziam consigo. Está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse. Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer. Os teus pecados te são perdoados. Ou dizer. Levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados. Disse então o paralítico. Levanta-te. Toma o eucatra e vá para casa. M.T. 9,3 a 6. Por meio do que é sensível confirmou o inteligível. Por meio do corpóreo ou espiritual. Por que, então, procedeu assim? Para se cumprir o que foi dito. Ó servo mal. Eu te julgo pela tua própria boca. L.C. 19,22. O que os presentes haviam dito. Ninguém pode perdoar pecados. A não ser Deus. Nem anjo. Nem arcanjo. Nem outro poder criado. Vós o confessastes. O que, então, se deve dizer? Se eu demonstrar que perdoa os pecados. É claro que eu sou Deus. Ora, não se expressou deste modo. Mas o que declarou. Para que saibais que o filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados. Disse então o paralítico. Levanta-te, toma o teu cátrio e vai para casa. Quando, replica ele, eu tiver feito o que é mais difícil. É claro que acerca do que é fácil não resta possibilidade de contradição. Por isso ele fez primeiro o inteligível. Porque muitos eram os que contradiziam. No caso do carcereiro, porém, do inteligível retornou sensível. Por conseguinte, ele não tinha fé superficial. Viu preso. Não viu nem ouviu. Contudo, mal algum. Viu que não fora feito feitiço. Pois eles louvavam a Deus. Viu que tudo era feito com muito senso humanitário. Pois não se vingaram. Embora o pudessem. Podiam, de fato, escapar eles e os prisioneiros. Se não os prisioneiros. Ao menos eles. Mas não o fizeram. Por isso os respeitou. Não só por causa do milagre. Mas também devido às atitudes. Como Paulo clamou. Em alta voz. Não te faças mal algum. Pois estamos todos aqui. Vês que estava isento de vanglória e orgulho. E possui amor ardente. Não declarou. Aconteceu tudo isso por nossa causa. Mas. Como se fosse um preso comum. Disse. Estamos todos aqui. Ora. Não se soltaram antes. Nem por milagre. Quando podiam calar e soltar também todos os presos. Se. Pois. Se calassem. E em alta voz não lhe segurassem as mãos. O carcereiro teria traspassado a garganta com a espada. Clamou. Porque fora lançado no fundo do cárcere. Procedeste contra ti próprio. Jogando bem dentro os que te libertariam do perigo. Mas não imitaram o carcereiro. Se ele morresse. Todos teriam fugido. Ponto visto que preferiram ficar presos a desprezar o que estava em perigo de perecer. Refletiu o carcereiro consigo mesmo. Se fossem feiticeiros. Certamente soltariam os presos e libertar-se-iam dos vínculos. É provável que houvesse ali muitos deles. Aliás. Frequentemente o carcereiro recolhia magos. E admirou-se de nada de semelhante suceder. Um feiticeiro não abalaria os alicerces do cárcere. Para acordar o carcereiro. Tornando mais difícil a fuga. Mas. Vejamos logo a fé do carcereiro. Pediu tochas. Acorreu todo o trêmulo. Lançou-se aos pés de Paulo e de Silas. Depois fê-lo sair e disse. Senhores. Que devo fazer para ser salvo? Ate 16,29 a 30. Tinha em mãos o fogo e espada. Entretanto diz. Senhores. Que devo fazer para ser salvo? Eles responderam. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. Tu e os teus ibe. 31. Não é próprio de feiticeiros transmitir tal ordem. Em parte alguma faz menção do demônio. Vês que é digno de ser salvo. Pois. Tendo visto o milagre. E ficando livre do medo. Não se esqueceu do que era realizável. Diante de tal perigo preocupou-se com a salvação de sua alma. Aproximou-se dos mestres de modo conveniente e caiu-lhes aos pés. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor. Assim como a todos os que estavam em sua casa. O carcereiro tomou-os consigo à mesma hora. Em plena noite. Lavou-lhes as chagas e imediatamente recebeu o batismo. Ele e todos os seus ibe. 32 a 33. Vês o fervor deste homem. Não adiou-o. Não disse. Amanhã veremos. Vamos pensar. Com grande fervor. Ele e toda a sua casa foram batizados. Não agiu como atualmente a maioria que despreza os escravos. As mulheres. Os filhos. Os não iniciados nos mistérios. Cede. Eu vos suplico. Como o carcereiro. Não digo quanto à autoridade. Mas pelas boas disposições. De que serve a autoridade. Se a vontade é fraca. Ah. Um homem cruel. Colérico. Que convivia com inúmeros malvados. Sempre cogitando destas coisas. De repente se transforma em pessoa tão humana. Tão solícita. Lavou-lhes as chagas. Considera novamente o fervor de Paulo. Preso. Flagelado. Evangelizava deste modo. Oh feliz prisão. Quais os partos durante aquela noite. Quantos filhos lhe nasceram. A respeito deles. Podia dizer. Que eu gerei na prisão FL10. Vês como exulta. E quer que os filhos que assim nasceram fossem ótimos. Considera a grande glória dos vínculos. Que tornam esplêndidos não só os presos. Mas também os que foram gerados naquela situação. Possuem algo mais os que nasceram quando Paulo estava com vínculos. Não digo segundo a graça. Porque são também uma graça. Nem segundo a remissão. Porque dão remissão a todos. Mas porque desde o início ensinam a alegrar-se e exultar por tais feitos. Tomou-os consigo à mesma hora. Em plena noite. Lavou-lhes as chagas e imediatamente recebeu o batismo. Além disso. Contempla os frutos. Em troca imediatamente ele retribuiu com bens materiais. Felos. Então. Subira sua casa. Pôs-lhe a mesa. E alegrou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Ibe. 34. Como não haveria de se alegrar. Quando o céu se lhe abriu através da abertura das portas do cárcere. Lavou os pés do mestre. Pôs a mesa e exultou. As cadeias de Paulo penetraram no cárcere. Transformaram-no em igreja. E a todos em membros do Cristo. Pôs a mesa espiritual. E nasceram filhos para a alegria dos anjos. Acaso eu dizia em vão que o cárcere era mais brilhante do que o céu. Ocasionou alegria no céu. Se por causa de um só pecador que faz penitência a alegria nos céus. Ele se 15,7. E onde estão dois reunidos em nome de Cristo? Ele está no meio. MT 8,20. A alegria não será muito maior. Onde se encontram Silas e Paulo. O carcereiro com toda a sua família e a fé é tão grande. Verifica a imensa força da fé. Este cárcere, porém, relembra-me um ou outro. Qual? Aquele onde estava Pedro. Mas ali nada de semelhante aconteceu. Ele for entrega a quatro piquetes de soldados. Ate 12,24. Não cantava hinos. Não estava de vigília. Mas dormia. Nem fora flagelado. Mas o perigo era maior. No outro caso. Tudo já sucedera. E eles haviam sido castigados. Aqui. Porém. Ainda não. Embora não lhe houvessem sido infligidos ferimentos. A expectativa perturbava. Verifica. Porém. O milagre. De repente. O anjo do Senhor apareceu. E a cela foi inundada de luz. O anjo tocou o lado de Pedro e despertou-o dizendo. Levanta-te. Depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ate 12,7. Para que Pedro não pensasse que era seu efeito de luz. Tocou. Ninguém viu a luz. Exceto ele. E imaginava tratar-se de uma visão. Assim os que dormem não percebem os benefícios de Deus. O anjo lhe disse. Singe-te e amarra as sandálias. Foi o que lhe fez. Acrescentou. Joga o teu manto sobre os ombros e segue-me. Pedro saiu e seguiu. Mas não sabia que era a realidade o que acontecia por meio do anjo. Julgava ter uma visão. Franquearam. Assim, o primeiro posto da guarda. Depois o segundo. E chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. Ele se abriu por si mesmo diante deles. Saíram e passaram por uma rua. Quando subitamente o anjo desapareceu. Ate 12,8 a 10. Porque neste caso não aconteceu mesmo que a Paulo e Silas. Porque iam ser soltos e Deus não quis libertá-los desta forma. São Pedro ia ser levado à morte. E então, não teria sido mais admirável se fosse arrastado, entregue às mãos do rei. E então libertado do meio dos perigos, sem sofrer coisa alguma. Assim nem os soldados teriam perecido. Aqui se levanta uma grande questão. Deus conservou seu servo por meio do suplício, da morte de outros. O que diremos? Em primeiro lugar, não o conservou através da morte de outros. Em segundo, não foi decisão do rei, mas severidade do juiz. De que modo, Deus dispôs as coisas não somente a fim de que eles não perecessem. Mas também que o rei os salvasse, segundo fez o carcereiro. Ele, porém, não utilizou o dom da forma devida. Ao raiar do dia, houve, por isso, não pequena agitação entre os soldados. Que aconteceram a Pedro? Ate 12,18. E depois, Herodes mandou examinar o problema. E, após pesquisa, ordenou matar os soldados. Se não houvesse examinado, poderia haver desculpa. Mas procedeu, informou-se, soube que fora algemado, que o cárcere estava fechado e seguro. Os guardas se achavam diante das portas. As paredes não haviam sido perfuradas, nem abertas as portas, nem havia sinal algum de crime. Por isso, devia apreciar o poder de Deus, que livrara do meio dos perigos, e adorara aquele que pudera realizar o prodígio. Porém, mandou matar. Qual a culpa a atribuir a Deus? Se fizesse com que as paredes fossem arrebentadas, e assim o retirasse, talvez se julgasse que era atribuível a negligência dos guardas. Se, porém, dispôs de sorte a evidenciar que não se tratara de crime humano, mas de milagre divino, porque este resultado, se Pedro tivesse fugido, teria escapado com as cadeias. Se fugisse perturbado não teria tido tanto cuidado de calçar as sandálias, mas as abandonaria. Por isso, o anjo lhe disse, amarra as sandálias, para se saber que não havia fugido, mas que agira com sossego. Pois, estando algemado, e entre dois soldados, não teria tempo de tirar as cadeias, e bem dentro do cárcere. Por conseguinte, o suplício dos guardas deve ser atribuído à injustiça do juiz, porque os judeus não procederam desta maneira. Lembro-me de outro encarceramento, primeiro em Roma, e depois o de Cesareia, e por fim o de Jerusalém. Com efeito, tendo os pontífices e fariseus ouvindo dos enviados por eles ao cárcere para trazerem a Pedro, não achamos ninguém lá dentro. Também as portas estavam fechadas e os guardas de pé diante das portas, porque não mataram os guardas. Eles hesitavam a respeito do que fazer a T5, dizendo, o que pode significar isso. Apesar de ambicionar tanto matá-los, nada de tal cogitaram. Muito mais devias disto cogitar tu, Herodes, que tudo fazes para obter o favor deles. Por isso, imediatamente seguiu-se a pena. Se, porém, tu atribuís a culpa a Deus, atribui-lhe também a dos que são assassinados nas estradas, e de incontáveis outros que injustamente são mortos, e também dos inocentes, que por causa de Cristo foram mortos. Pois também a morte deles, conforme dizes, foi culpa de Cristo. Ao contrário, não foi de Cristo, mas do furor e da tirania do pai de Herodes. Se, contudo, dizes, porque não o livrou das mãos de Herodes, poderia ter feito, mas não seria vantagem. Pois, quantas vezes Cristo escapou das mãos dos inimigos? Que utilidade obtiveram os ingratos? Ora, em nosso caso, os acontecimentos acarretaram aos fiéis muita utilidade. Serviam de advertência, e os próprios inimigos dão testemunho insuspeito do que acontecera. Como, portanto, naquele evento também as bocas não foram tapadas, senão porque os que voltaram confessavam o que acontecera. Assim também aqui. Porque então nada disso fez o carcereiro. Ora, o que suceder a Herodes não era menos importante. Pois, não incultia a menor pavor saber que o prisioneiro saíra com as portas fechadas do que ver as portas abertas. Com efeito, poderia tratar-se de uma visão. No primeiro caso, apurado e anunciado, não. Por isso, o carcereiro teria sido malvado se matasse a Paulo. Segundo Herodes fez aos guardas. Mas não era mau. Se, porém, queremos refutar os que perguntam por que Deus permitiu que os inocentes fossem mortos, o sermão iria mais longe do que no início decidiramos. Agora, porém, muito gratos às cadeias de Paulo, que nos causaram tão imensos benefícios. Terminemos o discurso, exortando-vos a que não somente não suporteis mal se tiverdes de sofrer algo por Cristo, mas também que deveis alegrar-vos como os apóstolos, e gloriar-vos. Segundo a palavra de Paulo, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, e que ouviu a resposta. Basta-te a minha graça. 2 Cor 12,9 Paulo se gloriava por causa dos vínculos, e tu por causa das riquezas te orgulhas. Os apóstolos se alegravam por terem sido dignos de ser flagelados, e tu procuras o ócio e os prazeres. Como, pois, queres encontrá-los, seguindo um caminho oposto? E agora és que, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que lá me sucederá, se não que, de cidade em cidade o Espírito Santo me atesta que me aguardam cadeias e tribulações. At 20,22 a 23 Por que, então, vais, se te aguardam cadeias e aflições? Por isso mesmo, para ser aprisionado por causa de Cristo e morrer por ele. Não somente estou pronto a ser preso, mas também a morrer pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais feliz do que aquela alma, de que se gloria, dos vínculos, das tribulações, das cadeias, dos estigmas. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus de L 6,17. Grande troféu. E, é por causa da esperança de Israel que estou carregado de cadeias At 28,20, e ainda, do qual sou embaixador em cadeias F 6,20. O que é isto? Não te envergonhas? Não receias percorrer o orbe acorrentado? Não temes que alguém acuse teu Deus de fraqueza, que por isso alguém se afaste. Meus vínculos não são tais. Sabem brilhar também no palácio dos reis. As minhas cadeias se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas cadeias, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor a fiel. 1,13 a 14. Vês que operam mais os vínculos do que a ressurreição dos mortos. Viram-me prisioneiro e mais confiam. Onde? Pois. Há vínculos. Necessariamente acontece algo de grande. Onde existe aflição. Há igualmente salvação. Há alívio. Insignes feitos. Pois. Se o diabo recalcitra então é batido. Quando prende os servos de Deus. Especialmente se difunde a palavra. Observa, porém, que assim acontece em toda parte. Paulo esteve preso e operou no cárcere. Nas minhas cadeias é fiel 1,7. Esteve preso em Roma. E orientou a muitos. Não somente ele o usava. Mas muitos outros. Através dele. Preso em Jerusalém. Ao discursar estando prisioneiro. Deixou o reestupefato. E atemorizou o governador. Efetivamente. Cheio de temor o teria absolvido. E quem o prendera não se envergonhou de se informar junto do preso. A respeito das realidades futuras. Prisioneiro. Navegava e livrou do naufrágio. Superou a tempestade. Algemado. Tocou a víbora. Que caiu sem um lezar. Preso em Roma. Pregava e atraía inúmeras pessoas. Propondo sobretudo o mesmo. A saber. As cadeias. Mas. Hoje não é possível ser detido com algemas. Existe. Contudo. Outra espécie de cadeias. Se o quisermos. Qual. Conter as mãos. Não ser propenso a cupidez. Liguemo-nos a nós mesmos. Com estas cadeias. Em vez de ferro. O temor de Deus. Libertemos os prisioneiros da pobreza. Da aflição. Não é a mesma coisa abrir as portas do cárcere. Ou soltar a alma prisioneira. Não é igual abrir as cadeias dos presos. Ou absorver os contritos pela remissão. Tais ações são mais importantes. As primeiras não é prometido recompensas. A estas são inumeráveis. As cadeias de Paulo foram compridas e nos prenderam por muito tempo. São. De fato. Compridas. E mais honrosas do que qualquer cadeia de ouro. São uma espécie de máquina que leva ao céu. E cadeia de ouro suspensa que puxa para o alto. E é espantoso que. Presa em baixo. Puxa os presos para cima. Aliás. Não é segundo a natureza das coisas. Mas quando é Deus quem dispõe. Não busques a natureza. Nem a consequência. E sim o que é acima da natureza e do que é consentâneo. Aprendamos a não desanimarmos nas tribulações. Nem nos afligirmos. Contempla São Paulo. Fora flagelado e muito ferido. Depois de infligir-lhes muitos golpes. Ate 16,23. Estava fortemente acorrentado. O carcereiro lançou-o na masmorra. Com a maior segurança. E com tantas dificuldades. No meio da noite. Quando. Devido a um vínculo. A saber. O sono. Dormiam os mais vigilantes. Eles cantavam e louvavam a Deus. O que há de mais resistente do que estas almas. Pensavam que também os três jovens cantavam no meio do fogo. Na fornalha. Talvez pensassem. Não sofremos coisa semelhante. Mas encaminhando melhor o discurso. Vamos olhar ainda vínculos diversos e outro cárcere. O que fazer? Quero calar-me e não posso. Encontrei um cárcere muito mais espantoso. Maior maravilha. Mas despertai. Como se eu estivesse iniciando o discurso. E aproximai-vos com espírito vigoroso. Quero interromper o discurso. As circunstâncias. Porém. Não o permitem. Com efeito. Se alguém está bebendo. Não tolera ser interrompido. Seja qual for a notícia. Eu igualmente. Tendo nas mãos o assombroso cálice do cárcere e dos prisioneiros de Cristo. Não posso parar. Não posso calar. De fato. Se Paulo no cárcere. Apesar dos flagelos. E durante a noite não calou. Calarei-o aqui sentado durante o dia. Com muito sossego para conversar. O que não possuiam os flagelados prisioneiros. E no meio da noite. Os jovens não silenciavam na fornalha e no fogo. DN3. E nós não nos coraríamos de emudecer. Vejamos. Portanto. Este cárcere. Ali eram gemados. Mas logo no início revelava-se que não iam ser queimados. Mas encarcerados. Porque então as amarras. Se devem ser queimados. Estavam presos. Como Paulo. De pés e mãos atados. Achavam-se ligados devido a tamanho furor. De fato. Também o relançou na masmorra. E ordenou que a fornalha fosse intensamente acesa. Mas vejamos a continuação. Os outros cantaram hinos. O cárcere foi sacudido e as portas se abriram. Cantaram. E caíram os grilhões dos pés e das mãos. O cárcere se abriu e também abriram-se as portas da fornalha. Pois se brilava o avalho do espírito. No entanto. Muitas coisas afluem. Não sei o que dizer primeiro. Ou em seguida. Por isso. Rogo que não exijam de mim certa ordem. Há muita semelhança entre os fatos. Foram soltos os que com Paulo estavam presos. E certamente dormiam. Aqui. Porém. Aconteceu algo diferente. Queimaram-se os que os lançaram na fornalha. Mas. Queria dizer. O rei viu os soltos. E prostrou-se diante deles. Viu-os a cantarem os hinos. E quatro jovens andando os chamou. Como Paulo não saiu. Embora pudesse. Antes que o chamasse quem o jogou na prisão. E o levasse para fora. Assim os três jovens não saíram. Enquanto aquele que os lançou não ordenou que os saíssem. O que aprendamos com isso? Não nos apressarmos nas tribulações. Nem nos adiantarmos nas aflições. Nem de outro lado permanecer nelas. Se existe quem nos livre. O carcereiro. De fato. Prostrou-se. Porque podia entrar onde estavam os santos. O rei. Porém. Chegou a porta. Parou. Não ousa entrar no cárcere. Que lhes preparar através do fogo. Medita. Porém. As palavras. O carcereiro disse. Senhores. Que devo fazer para ser salvo? Ate 16,30. O rei não falou com tanta humildade. Mas emitiu o tom não menos suave. Sidraque. Misaque Abdenagu. Servos do Deus Altíssimo. Saí e vim de. Dn 3,93. Grande honra. Servos do Deus Altíssimo. Saí e vim de. De que modo sairão? Oh rei. Tu os lançaste amarrados ao fogo. Tanto tempo estiveram lá. Até mesmo se fossem adamantinos, de metal, os que cantavam todo o hino, não teria morrido. Foram salvos porque cantavam hinos. O fogo respeitou a boa disposição deles. O cântico. Os hinos. Como os chamas. Primeiro disse. Servos do Deus Altíssimo. Porque os servos de Deus tudo podem. Se existem servos dos homens. Que nos negócios deles tem igual poder, domínio e administração. Muito mais os servos de Deus. Deu-lhes aquele nome tão aprazível. Sabia ser de pleno agrado. Com efeito. Se entraram no fogo para continuarem sendo servos de Deus. Palavra alguma lhes agradaria mais. Se os denominasse reis. Senhores de toda a terra. Não lhes causaria tanto prazer quanto dizer-lhes. Servos do Deus Altíssimo. E por que te surpreendes? A grande cidade. Que possuía o domínio da terra e dava grande importância à autoridade. Paulo escreveu. Em confronto com a dignidade. Ou antes. A fim de estarem comparavelmente mais acima do que o consulado. O reinado e o domínio da terra inteira. Paulo. Servo de Jesus Cristo. RM 1,1. Servos do Deus Altíssimo. Se tem tanto empenho. Diz ele. Em serem servos. Inteiramente os convenceremos disso. Vê. Portanto. Igualmente a piedade dos jovens. Não se irritaram. Não se encolherizaram. Nem contradisseram. Mas saíram. Pois. Se considerassem suplício terem sido lançados na fonália. Teriam ficado ressentidos contra quem Laos projetara. Mas nada disso sucedeu. Saíram como quem saísse do céu. E segundo diz o profeta a respeito do sol. Ele sai. Qual esposo da alcova é? Se ele 19,6. Não erra quem o disser acerca deles. De que modo? Saíram mais brilhantes do que o sol. Pois este se adianta. Ilustrando o orbe com a luz sensível. Eles. Porém. De outra forma iluminavam a terra inteira. A saber. Espiritualmente. De fato. Por causa deles o rei imediatamente promulgou um decreto que continha estas palavras. Pareceu-me bem tornar-vos conhecidos os sinais e maravilhas que fez. Em meu favor. O Deus Altíssimo. Quão grandiosos. Os seus sinais. Quão portentosas. As suas maravilhas. Dn 3,9 a 100. Saíram. Na verdade. Emitindo raios mais brilhantes. Aprazíveis nas próprias regiões. Especialmente. Porém. Através das cartas reais. Podiam em toda parte dissipar as trevas difusas. Saí Vindi. Não mandou extinguir o fogo. E mais ainda os honrou por acreditar que eles não somente podiam andar lá dentro. Mas também sair estando o fogo ainda aceso. Vejamos. Porém. Se lhes apraz. As palavras do carcereiro. Senhores. Que devo fazer para ser salvo? Ate 16. 30. O que há de mais aprazível do que esta palavra? Leva a exultarem até os anjos. Afim de se ouvir tal palavra. O unigênito de Deus tornou-se servo. Os que acreditaram no início perguntaram a Pedro. O que devemos fazer para sermos salvos? E o que ele respondeu? Acreditai e seja cada um de vós. Batizado. Ate 2,37 a 38. De bom grado também Paulo. Afim de ouvir dos judeus tal palavra. Desejoso da salvação e da obediência deles. Cairia na geena. Vê. Contudo. O rei concede tudo aos jovens. Nada bisbilhoteia. Vejamos a sequência. Não diz. Para que me salve. Mas o ensinamento se torna mais penetrante que qualquer palavra. E logo ele se transforma em arauto. Não foi necessário ser catequizado. Como o carcereiro. E então. Anuncia a Deus. E confessa seu poder. Reconheço. Na verdade. Que vosso Deus é Deus dos deuses. E o Senhor dos senhores. Porque enviou o seu anjo. E vos livrou da fonália. C.F. D.N. 3,95. E depois. Pelas cartas do rei. Pelos fatos. Não apenas um carcereiro foi instruído. Mas muitas pessoas. Era notório que o rei não mentira. Não teria querido prestar tal testemunho em favor dos cativos. Nem rebaixar o que fizera. Não queria gloriar-se de tamanha loucura. Por isso. Embora fosse muito verossímil. Não escreveria isso. Sobretudo na presença de tantos. Viste a grande força dos vínculos. O enorme poder dos louvores durante a tribulação. Eles não desanimaram nem ficaram humilhados. Mas se tornaram mais corajosos. Mais bem dispostos. Com razão. Pensaram nisso. Resta-nos apenas um só ponto. Porque foram soltos os presos algemados no cárcere. E na fonália foram queimados os que lá os projetaram. Ora. O rei devia sofrer isso. Por que não pecaram tão gravemente os que prenderam e os que os lançaram lá quanto aquele que ordenara que assim se procedesse? Por que, então, aqueles pereceram? Aqui não é muito necessário que a questão seja amplamente discutida. Eram ímpios. O evento demonstrou a violência do fogo. E fez mais espantoso o milagre. Se devorou-os de fora. Porque mostrou impassíveis os de dentro. Para manifestar o poder de Deus. Ninguém, porém, se admire-se e coloca o rei em idêntica posição que o carcereiro. O procedimento foi igual. Um em nada era melhor que o outro. A ambos foi proveitoso. Mas conforme disse, os justos nas tribulações, algemados, são mais fortes. De fato, sofrer por Cristo é mais suave que qualquer alívio. O ponto queres que vos relembre outro cárcere. Desta prisão vamos partir para outro cárcere. Qual preferis? De Jeremias. De José ou de João. Graças às cadeias de Paulo. Quantos cárceres se abriram para nosso discurso? Quereis o de João? Foi encarcerado por causa de Cristo e da lei de Deus. Como? Estava ocioso no cárcere. Não foi de lá que enviou seus discípulos. Dizendo. Ide. Dizei a Cristo. Estou aquele que há de vir. Ou devemos esperar outro? MT 11. 3. Dali ensinava. Não era negligente. E Jeremias não predisse a respeito de Babilônia, segundo devia. Mesmo estando ali. E José não esteve preso por treze anos. Todavia nem ali se esqueceu da virtude. Referindo-nos às cadeias de mais um só. Terminemos o sermão. Foi preso ainda nosso Senhor, que tirou os pecados do mundo. Foram algemadas as mãos que praticaram inúmeros bens. Os que prenderam a Jesus levaram no Acafaz CF. MT 26,5. E foi aprisionado aquele que operara tantos milagres. Refletindo nisso. Jamais nos exasperemos. E mesmo se formos aprisionados. Alegremos-nos. Não estamos presos. Permaneçamos. Entretanto, unidos. Vês quantos bens oferecem as cadeias. Cientes de tudo isso. Damos graças a Deus por todos. Em Cristo Jesus nosso Senhor. No nome Lia 4,1. Exorto-vos. Pois, eu, prisioneiro no Senhor. Andardes de modo digno da vocação com que fostes chamados. 2. Com toda humildade e mansidão. Com longa animidade. Suportando-vos uns aos outros com amor. 3. Procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Foi revelada a grande força das cadeias de Paulo. Mais insignes do que os milagres. A meu ver. Paulo não profere. Sem motivo. Em vão tais palavras. Mas quer incutir pudor. E o que disse? Exorto-vos. Pois, eu, prisioneiro no Senhor. Andardes de modo digno da vocação com que fostes chamados. De que modo? Com toda humildade e mansidão. Com longa animidade. Suportando-vos uns aos outros com amor. Não é bom apenas estar preso. E sim por causa de Cristo. Por isso diz. Prisioneiro no Senhor. Isto é. Pela causa de Cristo. Nada se lhe equipara. Mas as cadeias nos apartam e afastam do fim proposto. Não conseguimos resistir e somos involuntariamente. Arrastados. Ou melhor. De bom grado. Desejosos. O Salah sempre nos fosse ilícito falar dos vínculos de Paulo. Mas. Atenção. Quero ainda tratar de uma questão que muitos levantam. Uma vez que as tribulações são boas. Porque ele. Defendendo-se diante de Agripa. Dizia. Por pouco ou por muito. Queira Deus fazer que não somente tu. Mas todos aqueles que hoje me escutam. Torne-se como eu. Exceto essas cadeias. At 26,29. Não se exprimia desta forma. Por julgá-las abomináveis. De modo algum. Se fossem abomináveis. Não se gloriaria dos vínculos. Das prisões. De outras aflições. Nem escreveria. Prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas. Um cor 12,9. E então. Era indício de que dava grande importância às cadeias. Escrevia aos coríntios. Devo-os a beber leite. Não alimento sólido. Pois não o podias suportar. Um cor 3,2. De igual modo nesta ocasião não podia falar da beleza. Do decoro. Do utilidade dos vínculos. Por isso diz. Exceto essas cadeias. Aos hebreus não procede assim. Mas persuade-os a se sentirem presos com os prisioneiros. C.F. H.B. 13,3. Por esta razão. Também ele se alegrava acerca dos vínculos. Estava preso. E com os prisioneiros era lançado no cárcere. Grande a força das cadeias de Paulo. Basta todos o espetáculo de Paulo prisioneiro e da saída do cárcere. Ver o preso. Lá dentro. Não é o maior prazer. E de que valor eu não estimaria. Não vedes os imperadores e os cônsules num carro. Ornados de ouro. E os satélites carregados de objetos de ouro. Lanças aureas. Escudos aureus. Aureas vestes. Cavalos com ornatos dourados. O que há de mais agradável do que tal espetáculo. Prefiro ver uma vez Paulo saindo do cárcere com os prisioneiros. Do que os acima mencionados com milhares. E a comitiva dos satélites. Quantos julgassem os anjos que o precediam ao sair desta forma. Tornarei notório que não minto. Utilizando antiga história. O profeta Eliseu. Sabes talvez quem era. Estando o rei da Síria a guerrear contra o rei de Israel. A parte revelava tudo o que ele em seus aposentos deliberava com os conselheiros. 2 RS 6,8. Reduzia nada aos conselhos do rei. Predizendo coisas ocultas. E não deixava que o rei de Israel caísse nas ciladas armadas pelo rei Sírio. Este aborrecia-se. Ansioso e perplexo. Por não descobrir quem manifestava seus ardis e inutilizava todos os seus planos. Enquanto hesitava. A busca da causa. Disse um dos satélites que o profeta Eliseu. Habitante de Samaria. É quem não deixava prevalecer a decisão do rei. E tudo punha as claras. Ele julgava que descobrira tudo. Mas, como percebes, nada mais infeliz. Vê, portanto, devia honrar este homem. Admirá-lo. Estupefato de que tivesse tanta virtude que, apesar de distante por tantos estádios, sabia tudo o que acontecia no aposento do rei. Sem que ninguém o contasse. Não procedeu desta forma. E, no entanto, irritado e colérico, reunindo cavaleiros e soldados armados. Enviou-os para ir buscar o profeta. Eliseu tinha um discípulo que se encontrava no limiado à profecia. E ainda não recebera tais revelações. Aproximaram-se os guardas do rei. Para prender este homem. Ou melhor, o profeta. De novo estamos encontrando vínculos. E o que fazer? Sempre assim está tecido o discurso. O discípulo, vendo a multidão dos soldados, espantado, receoso e trêmulo, acorreu ao mestre. Anunciou a presumida tribulação, indicando o perigo ameaçador. O profeta riu-se de que ele receasse o que não causava medo. E exortou-o a ter confiança. Ele, porém, ainda imperfeito, não se convenceu. Mas, abalado pelo que via, sentia pavor. E o que fez o profeta? Disse, Senhor, abre os olhos deste jovem para que veja dois RS 6,17. São mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. 16. E ele viu de repente coberto de cavalos e carros de fogo todo o monte onde habitava o profeta. Não se tratava senão de coros dos anjos. Se a Eliseu sozinho acompanhavam tantos anjos, o que seria em relação a Paulo? Dizia também o profeta Davi. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. E ainda, eles te levarão nas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. S.E.L. 34,8 91,12 E por que me refiro a anjos? O próprio Senhor saia ao lado dele. Foi visto por Abraão e não estava com este. Mas o próprio Senhor prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. M.T. 28,20 E novamente apareceu a Paulo e dizia. Não temas, porém, continua a falar. Porque eu estou contigo. E ninguém por a mão sobre ti para te prejudicar. A.T. 18,9 Também em sonho apresentou-se. Dizendo. Coragem. Assim como prestaste testemunho de mim em Jerusalém. Deverás também testemunhar em Romaíbe. 23,11 Sempre os santos são admiráveis e repletos de graça. Principalmente quando em perigo por causa de Cristo. Quando estão presos. Um soldado forte e valoroso é espetáculo sempre agradável aos que o veem. Especialmente se está perto do rei e nas fileiras. Pensa também deste modo a respeito de Paulo. Visto a ensinar quando estava prisioneiro. Direi também o pensamento que neste inteirinho me ocorreu. O bem-aventurado mártir Babilas foi preso por idêntico motivo que João. Visto ter agido o rei que procedia mal. Após sua morte. Ordenou o rei que as cadeias fossem colocadas junto do cadáver e sepultado o corpo com algemas. E agora. Acham-se os grilhões entre as cinzas. Tão grande era seu amor às cadeias por causa de Cristo. Com cadeias singiram-lhe o pescoço. S.E.L. 105,18 Disse o profeta cerca de José. Até mulheres experimentaram vínculos. Nós, contudo, não estamos presos com grilhões. Nem os aconselho a ninguém. Estamos em outros tempos. Não prendas as mãos. Mas contenhas a mente. Existe uma espécie diferente de vínculos. Quem não suporta. Tolerem os outros. Escuta as palavras de Cristo. Amarrar-lhe os pés e as mãos. M.T. 22,13 Mas longe de nós a experiência destes. Seja-nos dada a possibilidade de possuirmos aqueles. Exorto-vos. Pois, eu, prisioneiro no Senhor. Andardes de modo digno da vocação com que fostes chamados. Cristo é nossa cabeça. Com ele ressuscitamos e nos sentamos nos céus. Apesar de sermos inimigos e de termos cometido inúmeros pecados. A vocação é sublime. O fim grandioso. Não apenas por aqueles motivos. Mas também devido ao termo e a forma tão extraordinária. Como, porém, se anda de modo digno. Com toda humildade. Quem é humilde. Anda dignamente. É o fundamento de toda virtude. Se és humilde. E te recordas do que eras ao te converteres. Tens oportunidade de exercer a virtude. Não te exaltarás devido às cadeias. Nem mesmo pelo que foi supramencionado. Mas ciente de que tudo é graça. Tu te humilhas. O humilde pode também se transformar em servo grato. Reconhecido. O que possuis que não tenhas recebido. Cor 4,7. Escuta ainda. Trabalhei mais do que todos eles. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Ibe. 15,10. Com toda humildade. Não em palavras. Nem somente em obras. Mas manifesta-se em atitudes e palavras. Não sejas humilde para com uns e para com outros. Audaz. Se humilde para com todos. Em relação ao amigo ou ao inimigo. Ao grande ou ao pequeno. És a humildade. Mesmo relativamente às ações boas. Se humilde. Escuta a palavra de Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito. É a primeira bem-aventurança. Por isso o apóstolo também diz. Com toda humildade e mansidão. Com longa animidade. Pode acontecer que alguém seja humilde. Todavia severo iracundo. Não lhe é proveitoso. Porque muitas vezes. Dominado pela ira. Perde tudo. Suportando-vos uns aos outros com amor. Como pode suportar-se é iracundo e maldizente. Expõe também o modo. Com amor. Se não suportas o próximo. Como Deus te suportará. Se não toleras o companheiro de serviço. Como o Senhor haverá de te tolerar. Onde há caridade. Tudo é suportável. Procurando conservar a unidade do espírito. Pelo vínculo da paz. Vincula as mãos com a indulgência. De novo surge o belo nome. Vínculo. Nós o deixamos de lado. E ele acorre novamente a nosso encontro. É belo aquele vínculo. Belo também este. E aquele nasce deste. Fica preso a teu irmão. Tudo é leve aos aliados por amor recíproco. Liga-te a ele. E ele a ti. Ambos estão em teu poder. Poderei torná-lo meu amigo. Se o quiser. Procurando com solicitude. Mostra que não é fácil. Nem possível a qualquer um. Procurando conservar a unidade do espírito. O que significa. A unidade do espírito. Como no corpo há um só espírito a congregar. A unificar os diversos membros. Assim também neste caso. Por isso foi dado o espírito para unir os que se diferenciam por geração e costumes. O velho e o jovem. O pobre e o rico. O menino e o adolescente. A mulher e o homem. Todas estas almas se tornam só. Esta afinidade causa maior união e unidade perfeita. Efetivamente. A união espiritual é tanto mais apurada. Quanto mais simples entre os pares. Como. Porém. Se conserva. Pelo vínculo da paz. Não pode subsistir onde há inimizade e dissensão. Com efeito. Se há entre vós invejas e rixas. Não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana. Um cor 3,3. O fogo colocado em lenha seca. Levanta uma chama só. Se. Porém. Ela estiver humida. Ele não atua. Nem pega. O mesmo acontece aqui. Em nada de frio ele pega. E sim regularmente no que é quente. Assim igualmente surge o calor da caridade. Pelo vínculo da paz quer nos congregar a todos. Se quiseres unir-te a um outro. Não o poderás senão através deste calor. Se quiseres duplo vínculo. Importa que o próximo também esteja ligado a ti. O apóstolo exige não apenas que estejam coligados entre si. Não só que vivam em paz. Não só que amem. Mas que todos sejam uma só alma. É belo este vínculo. Por ele unam-nos entre nós e nós a Deus. Vínculo que não aflige. Não aperta as mãos. Mas afrouxa e coloque em espaço amplo e largo. Tornando mais alegres do que os que livres se encontram. O forte carrega o fraco a ele unido e não permite que pereça. Ligado a um preguiçoso. Mas o desperta. Um irmão ajudado pelo irmão é uma cidade fortificada. PR 18,19 GR. Não constitui obstáculo à extensão do caminho. Nem o céu. Nem a terra. Nem a morte. Coisa alguma. Sendo, entretanto, o que há de mais forte e válido. Origina-se de uma alma só e, no entanto, simultaneamente abrange a muitos. Ouve o que diz Paulo. Não é estreito o lugar que ocupais em nós. Mas é em vossos corações que estáis na estreiteza. Dilatai também os vossos corações 2,6,12 e 13. O que estraga este vínculo? A ambição do dinheiro, do domínio, da glória, etc. Torna-vos laxos. Eu parte. O que fazer? Portanto, a fim de que não se parta. Afastem-se os obstáculos. E aqueles que arruinam a caridade não atrapalhem. Escuta a palavra de Cristo. Pelo crescimento da iniquidade. O amor de muitos esfriará a MT 24,12. Nada tão oposto à caridade quanto o pecado. Não somente a caridade para com Deus, mas também a caridade para com o próximo. Como? No entanto, os ladrões vivem em paz. Dizem-me. Quando? Quando não se comportam segundo costumam proceder os ladrões. Se, ao realizarem a partilha, não observarem as leis da justiça, dando a cada um o que é seu, vê-los às também a lutar e combater. Por isso, não há paz entre os maus. Sempre. Porém, é possível a paz onde se vive na justiça e na virtude. E então, os rivais vivem em paz. De modo algum. Mas há quem preferes que eu mencione. Um cobiçoso nunca terá paz com o outro. Pois se não houvesse justos e equitativos, e eles cometessem injustiça entre si, terminaria sua raça. A semelhança de duas feras muito ávidas. Se não houver no meio delas o que possam devorar. Mordem-se mutuamente. Assim também acontece entre os cobiçosos e os malvados. Por conseguinte, não pode haver paz se a virtude não for exercida. Construamos, se te apraz, uma cidade de cobiçosos iguais em posição, onde nenhum suporta injúria. Mas todos injuriam. Há de subsistir tal cidade? Absolutamente. Não. E haverá paz para os adúlteros? Não encontrarás dois em concórdia. Outra causa não existe a não ser o arrefecimento da caridade. A iniquidade superabundou e por isso esfriou a caridade. Leva ao egoísmo. Divide e dilacer o corpo. E nervo o desuniu. Onde, contudo, a virtude acontece o oposto. Pois o virtuoso paira acima das riquezas. Por conseguinte, embora inúmeras pessoas vivam em pobreza, podem ser pacíficos, os gananciosos. Porém, até mesmo se forem dois apenas, entre si jamais vivem em paz. Se formos, portanto, virtuosos, a caridade não desaparecerá. A virtude vem da caridade e a caridade da virtude. Explicar-me-ei. O virtuoso não prefere o dinheiro à amizade, não se lembra da injúria, não o traje o próximo, suporta tudo com ânimo generoso. A caridade abarca tudo isso, aceita tudo isso quem ama. Dessa forma, mutuamente se edificam. E assim se manifesta que a caridade vem da virtude. Declaro o dito, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Relativamente à acerção de que a virtude vem da caridade, diz o apóstolo, quem ama o outro cumpriu a lei RM 13,8. Por conseguinte, devem tornar-se uma só coisa os dois. O muito amigo e amado, e o muito virtuoso. Quem possui uma, necessariamente possui a outra. Ao invés, quem não sabe amar, agirá muito mal. Quem comete o mal não sabe amar. Persigamos. Portanto, a caridade, é garantia de não sofrermos mal algum. Unamonos. Nada de doloso, de insidioso, que não pode se encontrar onde houver amizade. Afirmo igualmente o outro sábio, ainda que tenhas desembanhado a espada contra um amigo, não desesperes, porque existe um retorno. Se abrires a boca contra teu amigo, não temas, porque existe uma reconciliação, exceto em caso de outraje. Revelação de segredo. Golpe de traição. Eclio 22,26 a 27. A revelação de um segredo é fugir em teu amigo. Se todos somos amigos, não há necessidade de segredos. Ninguém guarda segredo para si, nem pode escondê-lo de si, nem dos amigos. Não havendo segredos, impossível um afastamento. Não guardamos segredos, senão porque não confiamos em todos. O esfriamento da caridade cria os segredos. Que segredo tens? Queres injuriar o próximo, ou impedir que participe de algum bem, e por isso escondes. Nada disso. Envergonhas-te. Sinal de que não tens confiança. Se, portanto, houver caridade, não haverá revelação de segredos, nem outraje. Quem, diz-me, alguma vez censura a própria alma. Se o faz, é por algum lucro. Nós também censuramos os meninos no intuito de educá-los. Cristo igualmente começou a exprobrar umas cidades. A Edithi, Corazin. A Edithi, Bethsaida. Ele cede as vírgula 15, para libertá-las de outros opróprios. Nada tão capaz de atingir a mente. E citá-la, despertá-la. Também nós não nos censuremos mutuamente. Sem motivo. Como? Tu censuras o próximo por dinheiro? De forma alguma. De fato. São bens comuns. Seria por causa dos pecados? Nem isso. Antes corrija. Diz a Escritura. Fere traiçoeiramente. Eculo 27,28. Como? Matar-se-á. Quem haverá de se ferir? Ninguém. Persigamos. Portanto, a caridade. O apóstolo não disse simplesmente, amemos, e sim, procurando conservar. Por conseguinte, é necessário muito zelo. Logo ela desvanece, rapidamente se afasta. Tantas coisas nesta vida danificam. Se a buscamos, não se apressará em afastar-se, mas logo alcançaremos. A caridade de Deus uniu a terra ao céu. A caridade de Deus fez o homem sentar-se em trono real. A caridade de Deus revela-o sobre a terra. A caridade de Deus fez do Senhor um servo. A caridade de Deus entregou o Filho amado pelos inimigos. O Filho por aqueles que o odiavam. O Senhor pelos servos. Deus em lugar dos homens. O homem livre pelos escravos. E não bastou, mas nos chamou a bens maiores. Não apenas nos livrou dos males antigos, mas prometeu bens muito maiores. Em vista destes, agradecendo a Deus, procuremos conservar a virtude. E sobretudo pratiquemos com zelo a caridade, para sermos dignos de alcançar os bens prometidos. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual compõe na unidade do Espírito Santo. Glória. Império. Honra. Agora e sempre. E nos séculos dos séculos. Amém. Décima homilia 4. Há um só corpo e um só espírito. Assim como é uma só esperança da vocação com que fostes chamados. Quando São Paulo, tão sábio e espiritual, nos exorta a algo de maior. Começa pelas realidades celestes. Conforme aprendeu do Senhor. E declarou em outra passagem. Progredi na caridade. Segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou. F5,2. E ainda. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina. E não considerou o ser igual a Deus como uma rapina. F. Ele 2,5 a 6. Faz o mesmo aqui. Quando os exemplos propostos são grandes. A emulação e o desejo são intensos. O que diz. Exortando-nos a unidade. Há um só corpo e um só espírito. Assim como é uma só esperança da vocação com que fostes chamados. 5. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. O que quer dizer. Um só corpo. Os fiéis que existem. Existiram e existirão em toda a terra. Ainda. São só corpo também os que antes da vinda de Cristo lhe foram agradáveis. Por quê? Porque eles também conheceram o Cristo. De onde consta. Abraão. Vosso pai. Exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Ju 8,56. E ainda. Se cresces em Moisés. Haveria este crer em mim. Porque foi a meu respeito que ele escreveu. Ibe. 5,46. Ele e os profetas. Não teriam escrito. Se ignorassem o que se dizia a respeito de Cristo. Eles o conheciam e adoravam. Por isso também pertencem ao único corpo. O corpo não está separado do espírito. Do contrário não seria corpo. Costumamos afirmar acerca dos que são unidos e muito coerentes. É um só corpo. Assim concebemos a unidade. Um só corpo e uma só cabeça. Se, pois, há uma só cabeça e um só corpo. No entanto consta o corpo de membros nobres e menos nobres. Além disso, o mais importante não se ensurge contra o mais vil. Nem este inveja aquele. Ora, não se empregam todos na mesma função. Mas cada qual de acordo com a necessidade. Atendendo a diversas necessidades e vários usos. Todos são honrosos. Há alguns que têm mais proeminência. Outros menos. Por exemplo, a cabeça é a parte mais importante do corpo. Por englobar todos os sentidos e ter o controle da vida. Sem a cabeça não é possível viver. Amputados os pés. Contudo, muitas pessoas puderam viver durante longo tempo. Com efeito, não só pela colocação a cabeça é melhor. Mas também pela atuação e ordem. Por que digo isso? Na igreja há muitos colocados no alto. A semelhança da cabeça. Que medita as realidades celestes. Ou dos olhos situados na cabeça. Muito acima da terra. E nada tendo de comum com esta. Outros, porém, são pés e não obstante serem sádios. Pisam a terra. Calcar a terra não é defeito para os pés. Correrem para o mal é que o seria. Seus pés correm para o mal e 59,7. Por conseguinte, os olhos não se ensoberbeçam. Orgulhosos diante dos pés. Nem os pés invejem os olhos. Em caso contrário, tolhida a função que lhe é peculiar. Cada cor perde a própria beleza. E com razão. Disse, quem arma as ciladas ao próximo. A si mesmo as prepara em primeiro lugar. Se, portanto, os pés, precisando de uma saída. Não quiserem levar a cabeça. Causam a própria ruína. Por imobilidade e preguiça. E se a cabeça não quiser providenciar coisa alguma em favor dos pés. Primeiro lesa-se própria. Ora, não devem ser arrogantes uns contra os outros. É a ordem natural. Mas, porque um homem não deve orgulhar-se diante de outro. Ninguém se ensoberbece diante dos anjos. Porque nem eles perante os arcanjos. Nem os irracionais podem presumir algo mais do que eu. Onde a natureza é igual em honra. E iguais os dons. E nenhum tem mais do que o outro. Porque ter arrogância. No entanto, não deves por isso enaltecer-te contra o próximo. Pois, se todos os bens são comuns. E um não possui mais do que o outro. De onde virá a arrogância? Somos participantes de idêntica natureza. De modo semelhante possuímos alma e corpo. Respiramos o mesmo ar. Tomamos os mesmos alimentos. De onde se origina o orgulho? Ora, é possível ser suficiente para provocar ufania a superar em virtude as potestades incorpóreas? Ou melhor, não seria ufania? Eu, de fato, contra o demônio com razão me exalto e muito. Vê de que modo Paulo também muito se enaltecia contra o demônio. Quando o demônio referia a seu respeito feitos grandes e admiráveis, tapou-lhe a boca e impediu o adulador de falar. Pois, quando a jovem escrava, que tinha um espírito de adivinhação, clamava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Altíssimo, 16,17 Repreendendo-a severamente, fechou-lhe a boca impudente. E ainda em outra passagem escreveu. Deus não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. RM 16,20 Acaso a diversidade de natureza ocasionou alguma diferença? Vês que para nada serve a diferença de natureza, e sim a livre decisão? São, portanto, pela livre decisão os piores. Contra o anjo, porém, replicas, não me revolto, pois entre nós há grande distância. Ora, não deves insurgir-te mais contra um homem do que contra um anjo. Com efeito, o anjo dista de ti pela natureza. Não é louvor, nem vício para ele. O homem, na realidade, não dista de outro homem pela natureza, mas por sua opção. E existem também anjos entre os homens. Por conseguinte, se não te insurges contra os anjos, muito menos deves fazê-lo contra os homens, que, possuindo tal natureza, se tornaram anjos. De fato, se o homem virtuoso se fez com a um anjo, é muito maior do que ele. Por que motivo? Porque o que o anjo é por natureza, ele o realiza, procedendo retamente por opção. E porque o anjo está distante de ti, habita no céu e o homem convive contigo e oferece-te oportunidade de emulação. Acha-se muito mais distante do que aquele. A nossa cidade está no seu Zé Fiel 3,20. Escuta onde está sentado, a saber, no trono real, aquele que é a cabeça de quem se encontra mais longe. Quanto mais distante de nós se acha o trono, tanto está ele. Mas vejo-o, replicas, gozando de honrarias, e sinto inveja. É o que revoluciona tudo, não apenas o orbe, mas enche a igreja de tumulto. E como um vento contrário, forte e violento, que romper num porto tranquilo falo mais perigoso do que um rochedo ou ístimo. Assim a ambição da glória é se invadir, tudo derrubar e revoluciona. Muitas vezes presenciastes conflagrações nas grandes casas, vistes como a fumaça sob as alturas. Ninguém se aproxima para extinguir o incêndio. E enquanto cada qual cuida do que é seu, o fogo tranquilamente devora tudo. Muitas vezes, na verdade, toda cidade está ao redor. Cercam muitos, mas em vez de companheiros na luta e ajudantes, são apenas espectadores do desastre. Constata-se que os circunstantes nada fazem, mas cada qual estende a mão, mostrando ao recém-vindo o lugar. Ou através de uma janela ou uma labareda sempre a saltar. Ou as traves que caem. Ou todos os muros de arrimo arrancados, ruindo por terra. Muitos, porém, audazes e precipitados em enfrentar perigos, ousam aproximar-se do edifício a arder. Não para estender as mãos e extinguir o fogo. Mas por ser espetáculo o mais agradável olhar de perto que muitas vezes está oculto aos de fora. Ao se tratar de um palácio esplêndido e grande. É evidentemente um feliz espetáculo, digno de abundantes lágrimas. E na verdade, é triste contemplar os capitéis das colunas reduzidos a cinzas. Muitas delas quebradas. Umas pela ação do fogo. Outras muitas vezes retiradas pelas mãos dos que as edificaram. Para não fomentarem o fogo. Vêm-se também as estátuas repletas de ornamentos sob o teto. Descobertas, uma vez arrebatado o teto. E com grande deformidade eretas ao relento. Quem computaria as riquezas depositadas no interior. Vestes áureas, vasos de prata. E onde só penetravam o senhor e esposa. Tesouro oculto de muitas vestes. Aromas e preciosas gemas. Viram-no tanto os serventes do balneário. Os lixeiros e os fugitivos etc. Transformado numa só fogueira. Em fim de tudo o que lá se encontrava só restavam água, fogo, barro, poeira e tições. Mas, por que estender-me longamente sobre esta imagem? Não quero apenas descrever o incêndio de uma casa. O que me importa. Mas tensiono colocar diante de vossos olhos. À medida do possível. As tribulações da igreja. De fato. Um incêndio ou raio cai do céu. E rompe sobre o teto da igreja. E ninguém se abala. Mas enquanto arde a casa paterna. Insensíveis dormimos profundamente. Aonde o fogo não atingiu. Há quantas estátuas da igreja. A igreja nada mais há do que o edifício composto de nossas almas. Esta casa, contudo, não é toda de igual valor. Mas das pedras que entram na sua construção. Umas são esplêndidas e brilhantes. Outras inferiores e mais escuras. Mas muito melhores do que as outras. Delas muitas fazem às vezes do ouro. Diria. Do ouro que orne o teto. Há outras que ornamentam quais estátuas. Muitas parecem colunas erguidas. Costuma se chamar de colunas não somente os homens fortes. Mas também os que pela beleza servem de ornamento. Tendo capitéis dourados. Vê-se também uma quantidade. Que ocupa grande espaço e pelo tamanho são o sustentáculo do edifício. Grande número constitui as pedras com as quais se edificam as paredes. Vamos tratar agora de uma imagem mais brilhante. Esta igreja não é edificada de pedras. Mas de ouro. Prata e pedras preciosas. E há bastante ouro por toda parte. Mas, que lástima. A tirania da vanglória tudo queima. Esta chama tudo devora. E ninguém a domina. Ficamos, contudo, parados, admirados, incapazes de extinguir o fogo. Se o extinguirmos por breve tempo. Depois de dois ou três dias. Da cinza surge uma chispa que consome tudo e é tudo pão eterno. Assim também é que acontece o que é habitual no incêndio. A causa é que perdemos os sustentáculos das colunas da igreja. Apoio do teto. Que antes escoravam todo o edifício. E que o fogo cercou. Por isso, foi fácil a propagação às outras paredes. Com efeito, nos edifícios. Quando a madeira é tomada. O fogo tem mais força contra as pedras. Quando, porém, as colunas ruírem e forem jogadas ao chão. Não há necessidade de acréscimo de chamas para consumir o restante. De fato, quando caem as colunas que sustentam e apoiam a parte superior. Automaticamente as outras as acompanham. Assim também agora é costumeiro na igreja. O fogo toma tudo. Procuramos honras da parte dos homens e a ardente ambição da glória. Não escutamos a Jó. Se ocultei meu delito involuntário por temor diante da gritaria da multidão CF. Jó 31,34 Viste a alma virtuosa? Não me envergonhei, diz ele, de confessar os pecados involuntários diante da multidão. Se ele não se envergonhou, muito mais devemos nós fazê-lo. Enumera primeiro as tuas iniquidades. A fim de seres justificado. 43,26 Grande foi a intensidade deste mal. Tudo revolvido e evanescente. Abandonamos a Deus e nos tornamos escravos das honrarias. Não mais podemos censurar os nossos súditos. Porque sujeitos a febre idêntica. E precisamos também do tratamento que Deus estabeleceu para curarmos o próximo. Que esperança de salvação resta se os que tratam dos outros precisam de socorro? Não o disse sem motivo, nem me queixei em vão. Mas escolhi por escopo que todos em comum, conjuntamente com as mulheres e os filhos, apliquemos-nos ao jejum, recobertos de cinzas e revestidos de saco. Roguemos a Deus que nos estenda a mão e extinga o mal. Precisamos, de fato, de sua mão, grande e admirável. Precisamos fazer mais do que os ninivitas. Ainda há três dias. E ninivis será destruída. Jn 3,4 Diz o profeta. Terrível anúncio e repleto de ameaças. Como não seria horrível esperar que após três dias a cidade tornasse-ia um cemitério. E pereceriam todos por um só gênero de suplício. Se acontecesse numa só ocasião, em determinada casa, que morressem dois filhos, seria aflição intolerável. E se Jó julgou sobretudo insuportável ter o teto caído em cima de todos os seus filhos, que deste modo morreram, o que seria haver, não em uma só casa, nem apenas dois filhos, mas um povo de cento e vinte mil sepultados sob os tetos? Sabeis que é terrível. Pois recentemente fomos advertidos, não pela voz de um profeta, não somos dignos de ouvir tal voz, mas por uma espécie de trombeta, dois de uma temível ameaça vinda do alto. Foi dito, ainda há três dias, e ninivis será destruída. É na realidade terrível a ameaça. Na situação atual, porém, nada de semelhante. Não, ainda há três dias, nem ninivis será destruída, mas há muitos dias que em toda a terra a igreja está arruinada e jaz por terra. Todos foram igualmente atingidos, mas, porém, aqueles cuja função é reger, daí também ser mais grave o mal, porque estão mais expostos. Não vos admireis que tenha-vos persuadido a fazer mais do que os ninivitas. Ou melhor, não somente apregou um jejum, mas indica o medicamento que levantou aquela cidade prestes a cair. Qual? E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez JN 3,10. Pratiquemos o mesmo também nós e vós. Renunciemos ao amor das riquezas, da glória. Rogando a Deus que estenda a mão, que reergue os membros caídos. E não precisaremos recear os mesmos males. Então iriam cair as pedras e o madeiramento, e os corpos perderiam a vida. Agora nada disso, mas as almas haverão de ser entregues ao fogo da geena. Roguemos, confessemos os pecados passados, oremos para evitar os futuros, a fim de sermos dignos, libertados desta fera cruel e desumana. De dar graças a Deus benigno, o Pai, ao qual com o Filho, na unidade do Espírito Santo glória, poder e honra, agora e para sempre e nos séculos dos séculos. Amém. Décima primeira homilia 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como é uma só esperança da vocação com que fostes chamados. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Paulo reclama de nós a caridade, não de qualquer espécie, mas a que nos congrega, e faz com que sejamos inseparáveis uns dos outros, e representativa de união tão grande e tão exata quanto a existente entre os membros de um corpo, e que opera grandes bens. Por isso diz, há um só corpo, pelo consenso e porque não cobiçamos os bens alheios, mas nos alegramos com eles. E mostrando-o simultaneamente, diz muito bem, e um só espírito, pois um só corpo possui um só espírito. Ou porque é possível estar num só corpo mas não possuir um só espírito. Por exemplo, se alguém é amigo de hereges, ou para que se procure a concórdia, declarando, recebeste um só espírito, e bebeste de uma só fonte, não deves de sentir. Ou a que denomina espírito a prontidão de ânimo. Em seguida, acrescentando, assim como é uma só esperança da vocação com que fostes chamados. Isto é, Deus vos chamou a uma só vocação, sem dar a uma coisa alguma mais do que a outra. Deu a todos a imortalidade, a todos a vida eterna, a todas a glória imortal, a todos a fraternidade, a todos a herança. A cabeça é comum a todos. A todos ressuscitou com ele, e fez sentar-se junto dele. Vós, portanto, que tendes a cerca das realidades espirituais tal igualdade de honra, de onde vem que vos exaltais. Porque este é rico, aquele é forte, e não seria ridículo. Pois, dize-me, se o imperador receber dez homens, revestir a todos de púrpura, mandar assentar-se no trono real, e der a todos igual dignidade, ousar a alguém exprobrar a algum deles, porque é mais rico ou mais ilustre. De modo algum. E ainda não disse tudo, pois o critério não é tal. Acaso nos céus somos iguais, e embaixo diferimos? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eis a esperança da vocação. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por acaso não foste chamado tu que és superior, e ele inferior? Tu, na verdade, foste salvo pela fé, ele pelas obras. A ti o pecado foi perdoado pelo batismo e a ele não. Vamos, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Sobre todos, isto é, superior a todos. Por meio de todos, providenciando, administrando. E em todos vós, em todos habita. Ora, disse que seria próprio do Filho, se constituísse diminuição, não seria dito a respeito do Pai. Mas a cada um de nós foi dada a graça. Mas, por quê? De onde vêm os diversos carismas? Isto levava sempre a eles e aos coríntios e a muitos outros. Uns a arrogância, outros a tristeza e inveja. Por isso, assume sempre o exemplo do corpo. E aqui apresenta o mesmo, porque ia rememorar os diversos carismas. Mas elabora mais exatamente este assunto na epístola aos coríntios. Porque ali esta moléstia exercia especialmente a tirania. Aqui apenas o insinua. Vê, porém, o que diz? Não declarou, segundo a fé de cada um, para não angustiá-los. Por que não terem conseguido o que era sublime? Mas, o que? Pela medida do dom de Cristo. As realidades que ocupam o lugar principal são comuns a todos. O batismo. A salvação pela fé. Ter a Deus por Pai. Ser participantes do mesmo Espírito. Não lastimes por ter alguém um carisma a mais. Porque será maior o labor. Do que receber as cinco talentos exigia-se cinco. No entanto, o que receber a dois trouxe apenas dois. E não terá menos do que aquele. Pela mesma razão, consola o ouvinte. Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Para edificação do corpo de Cristo. F4,12. Por isso, o apóstolo dizia. Aí de mim, se eu não anunciar o evangelho. 1,9,16. Porque havia recebido tal carisma do apostolado. Por ter recebido exclama. Aí. Tu, porém, escapaste do perigo. Pela medida. O que significa, pela medida. Não por nossos méritos. Do contrário. Ninguém receberia quanto recebeu. Mas recebemos todos em doação. Porque um recebeu mais. Outro menos. Não importa. É indiferente. Cada qual contribui para a edificação. E assim mostra que não provém dos méritos que um receba mais. Outro menos. Mas a dádiva é sob medida. Por causa do próximo. Com efeito. Ele diz na outra passagem. Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo. Segundo a sua vontade. Ibe. 12,18. Não declaro motivo. Para não desanimar o ouvinte. Por isso diz. 8. Tendo subido as alturas. Levou cativo o cativeiro. Deu dons aos homens. Isto é. Porque te exaltas. Tudo provém de Deus. O profeta. Com efeito. Diz no Salmo. Recebestes homens em tributo. S.L. 67,19. Ele próprio. Contudo. Disse. Deu dons aos homens. São coisas iguais. É semelhante também ao seguinte. 9. Que significa subiu. Senão que ele também desceu as profundezas da terra. 10. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Afim de preencher todas as coisas. Ouvindo isto. Não julgue-es tratar-se de alteração. Neste trecho confirmo que assegurou na carta aos filipenses. F.L. 2,7. Nesta exortando a humildade. Apresento o Cristo. Em nosso trecho ao declarar. Ele também desceu as profundezas da terra. Se assim não fosse. Seria superflua a acerção. Fui obediente até a morte. 8. Pelo fato de que subiu. Insinua a descida. Chama de profundezas da terra a morte. Segundo o parecer dos homens e conforme dizia Jacó. Na aflição farias descer minhas cansa ao xeolgene 44,29. E de novo no Salmo. Eu ficaria como os que baixam a cova S.L. 143,7. Isto é. Os mortos. Porque neste trecho trata deste assunto. A que cativeiro se refere? Ao cativeiro do diabo. Recebeu o cativo e o tirano. A saber. O diabo e a morte. A abominação e o pecado. Vês as presas e os espólios. O que desceu é também o que subiu. É contradição aos sequazes de Paulo de Zamosata. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Afim de preencher todas as coisas. Desceu as profundezas da terra. E não existem outras além. Subiu acima de tudo. E além nada existe. Tal é sua eficácia e predomínio. Tais feitos se consumaram outrora. 11. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos. A outros profetas. A outros evangelistas. A outros pastores e mestres. 12. Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Para edificação do corpo de Cristo. A se ver em outra passagem. Por isso Deus o sobre-exaltou. F.L. 2,9. E assegura o mesmo aqui. O que desceu é também o que subiu. Em nada prejudicou o fato de ter descido as profundezas da terra. Nem impediu que subisse acima dos céus. Por este motivo quanto mais humilde. Tanto mais exaltado. Na água. Quanto mais alguém se abaixa. Tanto mais se eleva. E quanto de mais longe se projeta. Tanto mais consegue. Assim também relativamente a humildade. Ao se falar em elevação para Deus. Primeiro é necessário pensar em decida. Relativamente ao homem. Não. Em seguida. O apóstolo revela também a providência e sabedoria de Deus. Quem tanto operou. Tanto pôde e não recusou por nossa causa descer as profundezas da terra. Não distribuiria os carismas de qualquer forma. Em outro lugar. Porém. Diz que foi o Espírito quem atuou. Nos seguintes termos. O Espírito Santo vos estabeleceu guardas para apacentar a igreja de Deus. Ate 20,28. Aqui se refere ao filho. Em outro lugar. A Deus. E ainda. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são. Em primeiro lugar. Apóstolos. Em segundo lugar. Profetas 1 cor 12,28. Na epístola aos coríntios diz. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer. E ainda. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si. Mas cada um receberá o salário próprio. Segundo a medida do seu trabalho. Ibe. 3,6,8. É idêntico o que acontece aqui. Como será se ofereceres menos. Tanto receberás. Em primeiro lugar. Apóstolos. Eles tinham tudo. Em segundo lugar. Profetas. Uns não eram apóstolos. Mas eram profetas. Como Agabo. Em terceiro lugar. Evangelistas. Que não visitavam todas as regiões. Mas só evangelizavam. Como Priscila e Aquila. Pastores e doutores. Aos quais os povos eram confiados. Como. Eram pastores e doutores inferiores. Mais do que os que percorriam as regiões e evangelizavam. Eram os que se fixavam e estavam ocupados num só lugar. Como Timóteo e Tito. Aliás. Por este trecho não se pode determinar sujeição e preeminência. E sim através de outra epístola. Foi ele que concedeu. Não contradigas. Ou denomina evangelistas aqueles que escreveram o evangelho. Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Para edificação do corpo de Cristo. Viste as funções. Cada um edifica. Cada um termina. Cada um ministra. 13. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O estado de homem perfeito. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Denomina aqui idade perfeito o conhecimento. O adulto fica de pé firme e estável. As crianças. Porém. São versáteis. Igualmente entre os fiéis. A unidade da fé. Isto é. Até que se manifeste que todos temos uma só fé. A unidade da fé quando todos nós somos um só. Quando simultaneamente todos reconhecemos a união. Até então deves trabalhar. Se recebeste o carisma de edificar o próximo. Cuida de não te arruinares. Invejando um outro. Deus te honrou e existia para isso. O profeta para profetizar e persuadir. O evangelista para evangelizar. E o pastor e o doutor. A todos se confiar uma só incumbência. Não me fales de diferença de carismas. Todos tinham uma só obra. De fato. Se é idêntico o que acreditamos. A unidade. Por isso. É evidente que declara perfeito tal homem. Ora. Noutra passagem ele nos chama de crianças. Embora fôssemos perfeitos. Mas em outra perspectiva. Ali nos denomina crianças em razão do conhecimento futuro. Tendo dito. O nosso conhecimento é limitado. Acrescenta. Confusamente etc. C.F. Uncor 13,9.12 Aqui se exprime. Olhando para outro lado. A saber. A fácil queda. Conforme afirma noutra passagem. Os adultos. Porém. Recebam o alimento sólido HB 5,14. Vês que ali dá o nome de perfeitos. Vê que os denomina perfeitos aqui. Através do que se segue 14. Assim. Não seremos mais crianças. E a medida. Para o pouco que recebemos. Afim de o acolhermos com muito zelo. Firme e estavelmente. Assim. Não seremos mais. O termo. Mas indica que antes assim eram. E colocou-se a si mesmo no lugar da correção. E se corrigiu. Por isso disse. Tantos foram os operários. Para que o edifício não se abalasse. Nem ruísse. Para que as pedras ficassem firmes. É peculiaridade deles ser joguetes das ondas. Agitados pelo vento. Sacudidos. Assim. Não seremos mais crianças. Agitadas por todo o vento de doutrina. Presos pela artimanha dos homens. E da sua astúcia que nos induz ao erro. Agitadas por todo o vento. Continua a metáfora. Expondem que perigo se encontram as almas hesitantes. Agitadas por todo o vento de doutrina. Presos pela artimanha dos homens. E da sua astúcia que nos induz ao erro. São denominados vírgula jogadores. Os que empregam tais meios. Tais são os ardilosos. Que enganam os mais simples. Eles tudo mudam e transferem. Aqui. Atinge-se também a vida. 15. Mas pela prática sincera da caridade. Cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça. Cristo. 16. Cujo corpo. De Cristo. Em sua interesa. Bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura. Com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes. Realiza o seu crescimento para a sua própria edificação na caridade. Exprimiu-se de maneira tão obscura porque queria dizer tudo de uma vez. O significado é o seguinte. O impulso vital que parte do cérebro. Não dá absolutamente a todos a faculdade de sentir. Através dos nervos. Mas a proporção de cada membro. Mais recebe o mais potente. Menos o que é menos. Arraiza o impulso. Assim também acontece com Cristo. Sua providência e concessão dos carismos das almas. Membros dele dependentes. Na devida proporção. Faz progredir cada membro. O que significa. Por meio de toda juntura e ligadura. Pela sensibilidade. O impulso vital que a cabeça confere aos membros. Opera tocando a cada um. Seria como se alguém dissesse. O corpo. Ao receber o impulso. De acordo com a proporção dos membros. Falos crescer. Ou de outro modo. Os membros nele. Na devida proporção. Recebem o impulso e crescem. Ou ainda. Aos membros. Com superabundância o impulso vindo de cima flui. E tocando a todos. A cada um confere o que pode receber e ele assim cresce. Porque acrescentou. No caridade. De outra forma não vem o influxo. Por exemplo. Se acontecer que a mão seja amputada. O impulso vital que procede do cérebro procura a ligação. E uma vez que não a encontra. Não sai do corpo e o traspassa para se achegar a mão. Mas se não a encontrar ligada. Não atinge. Assim também sucede conosco. Se não estivermos unidos pela caridade. Ele proferiu tudo isso para exortar a humildade. O que importa se isto ou a que ele recebeu mais. Recebeu o mesmo influxo emitido pela cabeça. Que opera de modo semelhante. Que de modo semelhante toca. Com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes. Isto é. Com imenso cuidado. Não de qualquer forma. Mas com muita arte deve estar disposta no corpo. Pois. Se sair do lugar. Não está bem colocada. Por isso importa não somente estar unida ao corpo. Mas também manter-se em seu próprio lugar. Se exorbitar. Não está unida. Nem recebe o impulso. Não vês numa fortuita deslocação de ossos. Se o osso sai de seu lugar e toma outra localização. Lês um corpo todo. Às vezes causa morte. E acontece que não raro não pode ser conservado. Muitos foram extraídos. E deixaram um vácuo. A exorbitância é sempre um mal. Igualmente se os elementos ultrapassam a simetria conveniente. Provocam dano completo. Eis o significado da expressão. Bem ajustado e unido. Por esta razão. Pondera a importância de permanecer cada qual em seu lugar. Sem inconveniente excesso contra um outro. Tu compões os membros. Ele do alto auxilia. Como no corpo há órgãos aptos a receber. Assim acontece relativamente ao impulso. Porque no alto se encontra a raiz de todos. O coração é a raiz da circulação. O fígado do sangue. O baço da bílis etc. Igualmente a causa de tudo isso está no cérebro. Deus fez o mesmo. Honrando muito o homem sem se apartar dele. Porque determinou fosse a causa dependente dele. E estabeleceu o seu auxiliar. E a um isto. A outro aquilo. Por exemplo. O apóstolo é o órgão mais importante de todo o corpo. E dele todos recebem. Por isso. Por determinadas veias e artérias. A palavra faz a vida eterna fluir para todos. O profeta prediz o futuro. E o prepara. Ele dispõe os ossos. Deus lhes dá vida. Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. A caridade edifica e faz com que eles se unam entre si. Congreguem-se. Conglutinem-se. Se queremos. Portanto. Fluir do influxo que procede da cabeça. Devemos aderir uns aos outros. Com efeito. Há duas espécies de divisão do corpo eclesiástico. Uma. Quando a caridade se esfria. A segunda. Porém. Se ousamos cometer atos que nos tornam indignos do corpo. De ambos os modos nos separamos daquela plenitude. Se nos foi confiada a tarefa de edificar o próximo. Não edificarmos. Mas formos os primeiros a dividir. O que não sofreremos. Nada tanto divide a igreja como a ambição do poder. Nada irrita tanto a Deus quanto o cisma na igreja. Mesmo que tenhamos praticado inúmeras boas obras. Se dilaceramos a igreja em seu todo. Não padeceremos de penas menores do que os que dividem seu corpo. De fato. As primeiras foram feitas para o lucro de toda a terra. Embora não com esta intenção. A divisão não tem utilidade em parte alguma. Mas prejudica muito. Não foram somente chefes que o enunciaram. Mas também súditos. Disse-me um santo homem algo que parece muito audacioso. No entanto disse. O que foi? Declarou que nem o sangue do mártir apaga este pecado. Diz-me. Por que és martirizado? Por causa da glória de Cristo. Deste a vida por Cristo. Por que devastas a igreja? Pela qual Cristo deu a sua. Ouve as palavras de Paulo. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Por que persegui a igreja de Deus um cor 15,9. E a devastei. Não constitui dano menor do que o infligido pelos inimigos. Mas muito maior. Efetivamente. O deles fez com que ela se tornasse mais ilustre. Quando. Porém. Seus filhos atacam. Até entre os inimigos. Se cobre de opróbrio. Parece-lhes ser grande indício de impostura o fato de que os que nela nasceram e foram educados. Conheceram exatamente os seus mistérios. De repente mudaram e se portaram quais inimigos. Proferi essas coisas contra os que aderem sem discriminação aos que dividem a igreja. Pois. Se tem doutrinas contrárias. Ao menos por isso não convinha misturar-se com eles. Se. Ao invés. Pensam da mesma forma. Ainda é mais. Por que? Porque se trata da moléstia da ambição do poder. Não conheceis a espécie de submersão de Coréia. Datã e Abiram. Foram eles somente. E não igualmente os que estavam em sua companhia. O que dizes? A fé é uma só. São ortodoxos. Por que então não ficam conosco? Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Se entre eles tudo vai bem. Entre nós vai mal. Se entre nós tudo vai bem. Entre eles vai mal. Crianças. Joguetes das ondas. Agitadas por todo o vento. Julga-se suficiente. Pergunto. Afirmarem que são ortodoxos. Mas a ordenação foi perdida e desapareceu? E qual o proveito do restante? Se ela não for correta? Por ela tanto devemos lutar quanto relativamente a fé. Se for lícito a qualquer um para se tornarem sacerdotes e encher as mãos. Segundo diziam os antigos. Venham todos. Em vão se levanta este altar. Em vão se completa a assembleia da igreja. Em vão o número dos sacerdotes. Retiremos tudo e destruamos. De modo algum. Respondereis. Vós assim procedeis e dizeis. De modo algum. Porque dizeis. De modo algum. Se o fazeis. Afirmo e atesto. Sem considerar meus interesses. E sim a vossa salvação. Se alguém discordar. Veja ele próprio. Se alguém não tem esta preocupação. Nós a temos. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer um cor 3,6. Como suportaremos a zombaria dos pagãos? Se nos incriminam por causa das heresias. O que não dirão a respeito disso? Se os dogmas são os mesmos. Se idênticos os mistérios. Por que motivam um chefe estranho se introduziu na outra igreja? Vede. Replicam. Que o ambiente todo dos cristãos está cheio de vanglória. Quanta ambição de poder. Impostura. Tira-lhes a multidão. Dizem eles. Cura a doença. E a corrupção da turba. E nada resta. Queres que repita o que dizem de nossa cidade? Como nos censuram a grande futilidade. Quem quiser. Dizem eles. Pode encontrar os que se deixam persuadir e não duvidam. Nunca faltarão. Coisa ridícula. Que vergonha. Mas. Uma coisa é o ridículo e outra. A ignomínia. Se for comprovado que alguns dos nossos são culpados de ação muito torpe e estão para ser castigados. O tremor é grande. E em toda parte é imenso o pavor. Não escape. Não passe para os adversários. Mil vezes escape um tal e passe para o lado deles. Não digo. Dos pecadores. Mas. Se não for pecador e quiser mudar. Que mude. Eu. Na verdade. Sinto. Choro. Lamento. Fica esmagado o meu coração porque perdi meu próprio membro. Mas não sofro a ponto de ser forçado a praticar por medo ações inconvenientes. Não queremos nos impor a vossa fé. Caríssimos. Nem ordenamos a maneira de um déspota. Presidimos ao ensino da palavra. Não temos o mandato de um presidente. Nem autoridade. Antes exortamos qual conselheiro. O conselheiro dá seu parecer. Sem se impor ao ouvinte. Mas deixa o arbítrio desta opção. Será culpado apenas se não falar segundo conhece. Por isso proferimos estas palavras. Assim falamos. Afim de que naquele dia não vos seja lícito dizer. Ninguém não lhe disse. Ninguém explicou. Ignorávamos. Não pensávamos que fosse pecado. Por isso digo. Protesto. Que dividir a igreja não é pecado menor do que cair em heresia. Diz-me. Se o súdito de um rei não passar para o partido de um outro. Nem se aliar a rei estrangeiro. Mas tendo recebido e usado a púrpura. Rasgá-la. Abrir o agrafe e depô-la. Reduzi-la a fragmentos. Não será menos punido do que aqueles que passaram para um outro lado. E se. Além disso. Agarrar o rei pelo pescoço. Assassiná-lo e esquartejar-lhe o corpo. Que castigo não merecerá. Se. Porém. Quem assim agiu contra seu rei. Servo igualmente traço. Padecerás maiores penas. Que castigo na gêna. Não merecerá quem a Cristo sufoca e o esquarteja. Apenas segundo as ameaças. Não creio. Mas julgo que será muito pior. Diz-me vós. Mulheres presentes. Pois em grande parte é delito das mulheres. Narrai-as ausentes este exemplo. A temorizai-as. Se alguns quiserem nos entristecer e assim se vingar. Saibam que é inútil este procedimento. Pois, se queres te vingar. Ensino-te o modo pelo qual sem prejuízo podes te vingar. Ou antes. Se não é sem dano que alguém se vinga. Seja menos com menor prejuízo. Esbofetei-me. Escarre em público. Inflija feridas. Estremeces ao ouvir isso. Estremeces se digo. Esbofetei-me. E não estremeces por dilacerares o Senhor. Dilaceras os membros do Senhor e não tremes. A igreja é a casa paterna. É um só corpo e um só espírito. Mas queres te vingar de mim? Detente na minha pessoa. Porque em vez do mim te vingas em Cristo. Ou antes. Porque recalcetras contra o aguilhão. C.F. A.T. 26,14 Ora. Vingar-se nunca é bom. Um injúria e o outro se encoleriza. É muito mais grave. Nós te injuriamos. Porque és molesto ao que não te injuriou. Seria extrema loucura. Não é ironia o que vão dizer. Nem inútil. Mas assim pense e sinto. Preferia que qualquer um dos que convosco estão aborrecidos conosco e prejudicam-se a si mesmos por este aborrecimento. Partindo para outro lado. Nos bater-se na face. E despidos nos flagelasse. Quer nos acusasse com razão ou injustamente. E antes despejasse sua ira contra nós ao usar o que agora ousam fazer. Se isso acontecesse, não teria importância que um homem vil e insignificante sofresse desta forma. Aliás, se eu fosse injuriado e ultrajado, suplicaria a Deus. E ele perdoaria vossos pecados. Não quero dizer que goze de tamanha confiança junto de Deus. Mas porque o injuriado que roga pelo injuriador dispõe de grande crédito. Se um homem comete uma falta contra outro homem, quem intercederá por ele? Um SM 2,25 Se eu, porém, não o pudesse, procuraria outros santos e pediria que intercedessem. Mas, a quem invocaremos, se ofendemos a Deus? Vê a normalidade. Os que estão nesta igreja, uns, de fato, ou jamais comparecem aqui, ou uma vez por ano. E de qualquer modo e em vão. Outros, contudo, se congregam, mas ainda de qualquer forma inutilmente. Conversando e tratando de bagatelas. Outros, porém, que parecem zelosos. São os autores desta tribulação. Se, portanto, vós por isso empregais diligência. Melhor seria colocar-vos entre os negligentes. Ou antes, seria mais conveniente que nem eles fossem negligentes. Nem vós. Não me dirijo aos presentes. Mas aos que nos abandonaram. Tratar-se-ia de um adultério. Se, portanto, não admitis ouvir isso a respeito deles. Nem de nós. Pois dos dois casos um teria de ser fora da lei. Se suspeitais isto de nós, estamos prontos a ceder o ofício de reger a quem quiserdes. Contanto que a igreja permaneça uma só. Se, porém, fomos estabelecidos legitimamente. Concordar em que sejam depostos os que se apossaram da sede legitimamente. Assim me exprimi. Não dando uma ordem. Mas a fim de vos certificar e munir de segurança. Todos já têm idade. E prestarão contas do que aconteceu. Suplico-vos que não jogueis toda a responsabilidade sobre nós. Pensando que não sereis responsáveis. Para não vos queixardes em vão de que fostes enganados. Prestaremos contas por vossas almas. Mas se nos omitirmos. Não rogarmos. Não admoestarmos. Não protestarmos. Em consequência. Permitir que eu também diga. Sou inocente do sangue de todos. Usate 20,26. E Deus me libertará. 2 TM 4,18. Dizei o que quiserdes. Que é a justa causa porque vos afastais e eu responderei. Mas não podeis dizer. Exorto-vos a ficar desfirmes e vos empenhardes em reconduzir aqueles que se apartaram. Afim de unânimes darmos graças a Deus. Ao qual seja dada a glória nos séculos. Amém. 12º Humilie a vida nova em Cristo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os gentios. Na futilidade dos seus pensamentos. Com entendimento entenebrecido. Compete aos mestres instruir e orientar os espíritos dos discípulos. Não apenas aconselhando e corrigindo. Mas também atemorizando e entregando a Deus. Com efeito. Visto que as palavras dos homens. Enquanto colegas de serviço. Não basta para comover a alma. É preciso entregar ao Senhor o restante. Eis o que Paulo faz aqui. De fato. Havendo dissertado a respeito da humildade e da unidade. E que não devem exaltar-se contra outro. Escuta como se exprime. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os gentios. Não disse. Não andeis mais como andastes. Porque seria expressão ferina. Mas deu a entender. Apresentando o exemplo de outros. Assim procedia ao escrever aos tessalonicenses. Sem se deixar levar pelas paixões. Como os demais gentios. Tess 4,5. Discordais de suas opiniões. Mas isso vem totalmente de Deus. Eu, porém, reclamo o que deveis prestar. A vida e um comportamento digno de Deus. É vosso dever. Chama Deus por testemunha do que disse. Porque não omiti. Mas disse como deveis andar. Na futilidade dos seus pensamentos. O que significa. Na futilidade dos seus pensamentos. Entregar-se a futilidades. Quais. A não ser os bens presentes. A respeito dos quais diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Eclon 1,2. Mas dirá alguém. Se são vãs e vaidades. Para que fim foram criadas. Se são obras de Deus. Como são vãs. Fala-se muito sobre este assunto. Mas escuta. Caríssimo. Não se diz que as obras de Deus são vãs. Absolutamente. O céu não é vã. Nem a terra é vã. Absolutamente. Nem o sol. A lua. Os astros. O nosso corpo. Todos são muito bons. Mas o que é vão? Escutemos o próprio Eclesiastes. Plantei vinhedos. Escolhi cantores e cantoras. Construí reservatórios de água. Possuí arrebanhos de vacas e ovelhas. Acumulei também prata e ouro. E eis que tudo era vaidade. E que o 2,3 SS. E mais uma vez. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ouve também o profeta. A montoa e ele não sabe quem vai recolhê-las. SL 39,7. Por esse motivo são vaidade das vaidades os esplêndidos edifícios. Uma quantidade excessiva de ouro. Turbas de escravos caminhando soberbamente na praça. O luxo e a vanglória. O orgulho da mente e a arrogância. Todas vaidade. Pois não foram criadas por Deus. Mas feitas por nós. Por que são vãs? Por que carecem de qualquer finalidade boa? As riquezas são vãs quando desperdiçadas em prazeres. Distribuídas aos pobres não são vãs. Vejamos qual a sua finalidade quando gastas em prazeres. Gordura corporal. Vômitos. Gases. Ou uma quantidade de excrementos. Dores de cabeça. Falta de energia. Febre e enfraquecimento. Se alguém funde um líquido num barril furado. Trabalha em vão. Assim também quem vive no meio de prazeres. Quer encher um barril furado. Aliás. Diz-se que a vã é a expectativa de uma honra que não se realiza. Chama-se também inútil a esperança frustrada. Vã. E denominamos o que não tem utilidade. Vejamos se as coisas humanas não são tais. Comamos e bebamos. Pois amanhã morreremos um cor 15,32. Diz-me. Por favor. Qual o fim? A corrupção. Revistamo-nos. Envolvamo-nos de uma veste. Qual o fim? Nenhum. Alguns filósofos gregos refletiram a respeito disso. Mas inutilmente. Levaram vida dura por nada. Sem utilidade. Mas por vanglória e em vista de obter honrada parte de muitos. O que importa é ser honrado por muitos. Nada. Pois se morrem os que prestam grandes honras. Mas ainda desaparecem as honrarias. Os que prestam honra um ao outro. Devem primeiro prestá-la a si próprios. Se, porém, não a prestam a si mesmos. Como a prestará ao próximo? Atualmente, contudo, procuramos honras da parte de infames, de homens vis, objetos ignominiosos. Que espécie de honra é esta? Vês como todas as coisas são vaidade das vaidades. Por isso dizia, na futilidade dos seus pensamentos. Mas, a religião deles não é tal. Por que? Não adoram madeiras e pedras. Deus fez surgir o sol para servir-nos de lâmpada. Quem adora uma lâmpada? O sol nos fornece a luz. Mas, quando ele não a irradia, a lâmpada pode fornecer. Por que? Então, não adoras a lâmpada? Certamente. Replica. Adoro o fogo. Oh, coisa ridícula. É tão torpe, vergonhosa e não sentes pudor? Ainda é mais. Por que extingues o fogo que adoras? Por que o apagas? Por que apartas o teu Deus? Por que não deixas que invada a tua casa? Pois se o fogo é um Deus, coloca-o em teu corpo. Não rebaixes teu Deus até o fundo da panela e da bacia. Introduze-o no cofre, nas vestes de seda. Tu, porém, não somente não o introduzes, mas se por acaso entrar, tu expulsas de toda parte, chamas a todos e como se uma fera houvesse invadido, choras de gemes, e dizes que é uma imensa infelicidade a presença de teu Deus. Eu tenho o meu Deus, e tudo faço para abraçá-lo contra meu peito, e considero uma felicidade não quando visita a minha casa, mas quando atraio ao meu coração. Tu, igualmente, atrai o fogo ao teu coração. É ridículo, vaidade. O fogo é ótimo para uso, não para adoração, para uma função e serviço, para me servir, não para me dominar. Foi criado por minha causa, não eu para ele. Se adoras o fogo, por que ficas recostado no leito, e ordenas que teu cozinheiro fique perto de teu Deus? Ele assume o ofício de cozinheiro, de padeiro, ou se preferes, de ferreiro. Nada, portanto, de mais honroso do que estes ofícios, por que teu Deus os dirige? Por que consideras o próprio ofício com o qual teu Deus se relaciona? Por que mandas para lá os escravos, e não te dignas ir? Tu mesmo. O fogo é ótimo, por que provém de um ótimo Criador, mas não é Deus. É obra de Deus. Não se denomina Deus. Não vês sua petulância. Quando atinge uma casa, não para em parte alguma, mas consome o que aprender. E se a mão dos operários ou de outros não extinguir seu furor, não te extingue amigos ou inimigos, e procede de igual modo para com todos. Eis vosso Deus. Não vos cobre de vergonha. Foi dito muito bem, na futilidade dos seus pensamentos. Mas o Sol, replicas, é Deus. Diz-me, de onde e por que? Porque emite muita luz. Mas não vês que as nuvens o superam? Está sujeito às leis da natureza, e a lua e as nuvens o ocultam. Ora, a nuvem, mais fraca que o Sol, muitas vezes o domina. Resulta da sabedoria de Deus. Um Deus deve ser autossuficiente. O Sol carece de vários elementos, o que não é característica de Deus. Para brilhar precisa do ar, em grau de densidade sutil, pois o raio não o atravessa quando por demais carregado. Precisa da água, ou de elemento que a contenha para não queimar. De fato, se as fontes, os lagos, os rios, os mares e outros conjuntos úmidos não emitissem vapores, nada impediria um incêndio global. Vês, portanto, que não é Deus. Que loucura. Ridículo. É Deus. Replicas. Por que pode lesar? Ora, por isso não é Deus. Por quanto não necessita dos que lhe lesa e muito precisa daqueles aos quais é proveitoso. Longe de Deus. Porém, um dano qualquer. Enquanto é propriedade sua ser útil. Como seria a Deus? Quem é o oposto? Não vês que os venenos mortíferos prejudicam e de nada precisam. Porém os remédios proveitosos exigem muito. Por tua causa é tal, belo e fraco. Belo para que reconheças o Senhor. Fraco para que não digas que é o Senhor. Mas nutre. Respondes. As plantas e as sementes. Como? Neste caso então esterco a Deus. De fato, ele também nutre. Porque não acrescentas a foice e as mãos do agricultor. Mostra-me só que o som nutre. E não precisa nem da terra, nem da água, nem da agricultura. Mas ao lançar-lhes as sementes, emite um raio e aparecem as espigas. Se não é obra exclusiva sua, mas inclui as chuvas. Porque a água não seria a Deus. Mas ainda não vamos tratar disso. Porque a terra não seria a Deus. Porque não esterco e a enxada. Diz-me. Devemos adorar tudo isso. Oh inépcias. Talvez espigas. Plantas etc. Brotarão melhor sem o sol do que sem terra e água. De fato. Se não houver terra. Nada disso aparece. Se. Porém. Como fazem as crianças e as mulheres. Alguém encher de terra e esterco um vaso de flores e colocá-los sob um telhado. Germinam as plantas. Embora fracas. Por conseguinte. A terra e o esterco produzem mais e devem ser mais adorados do que o sol. Que precisa do céu. Do ar. Das águas para não prejudicar. Qual freio de suas forças selvagens. Não deixam que emita sempre seus raios como um cavalo impetuoso. Diz-me. Onde permanece a noite. Aonde se retirou. Não é próprio de um Deus ficar encerrado e limitado. É somente peculiar aos corpos. Mas existe nele certo poder. Retrucas. E ele se move. Diz-me. Este poder é Deus. Porque ele tem necessidades. E não retém o fogo. Novamente o discurso volta ao mesmo ponto. Em que consiste este poder. Ilumina por si. Ou ilumina por meio do sol. Sem qualquer participação. O sol. Portanto. É maior do que ele. Quando sairemos deste labirinto. E a água. Não é um Deus. Pergunta-se. De novo uma coisa ridícula. Sem discussão. Não é um Deus. Visto que empregamos para tantas finalidades. E igualmente a terra. De fato. Futilidade dos seus pensamentos. Com entendimento entenebrecido. Agora acerca do tipo de vida. Diz-se o seguinte. Os pagãos admitem a fornicação e o adultério. Certamente. Pois. Os que imaginam deuses tais. É consentâneo que assim procedam. E se poderem escapar dos olhares humanos. Nada os impedirá. O que adianta a dissertação a respeito da ressurreição. Se eles a tomam por fábula. E acerca do inferno. Também o consideram mito. Vê o modo de pensar satânico. Quando se lhes diz que os deuses são fornicadores. Não afirmam que é fábula. Mas acreditam. Ao se tratar. Porém. De suplícios. Respondem. São poetas que criam mitos. Para arruinar totalmente as agradáveis condições de vida. Ora. Os filósofos encontraram uma explicação séria. Melhor do que estas. De que modo. Introduzem o destino. E asseguram que nada é governado pela providência. E não é necessário ter preocupações. Mas tudo consta de átomos. Mas outros dizem que o corpo é Deus. Quais. Dizem-me. Os que afirmam que as almas humanas são caninas. E convencem as pessoas de que alguém outrora foi cão. Leão ou peixe. Até quando não cessais de estar na futilidade dos pensamentos. Com entendimento entenebrecido. Com efeito. Os que se acham nas trevas. Tudo fazem e dizem. Tanto o que pertence à doutrina quanto à vida. Quem se acha mergulhado em trevas não vê os objetos presentes. Mas não raro. Se vir em um cordão. Pensam automaticamente que é uma serpente. Ainda. Retido por uma sebe. Julga que o prende um demônio ou um homem. E é grande o susto. Profunda perturbação. E tem medo dessas coisas. Tremerão. Sem haver razão de medo. S. Ele 53,6. Não receiam o que. Com razão. Deviam temer. São como crianças levadas pelas amas. Que de repente metem a mão ousadamente no fogo ou na lâmpada. Mas tem medo de um homem vestido de saco. Assim agem os pagãos. Crianças realmente. Conforme alguns deles afirmaram. Os gregos. Eternas crianças. Temem o que não é pecado. Como a sujeira do corpo. O caixão do morto. O leito. As observâncias dos dias etc. E não dão importância ao que é de fato o pecado. A pedofilia. O adultério. A fornicação. Notarás que se lavam pelo. Contato com um cadáver. Não. Porém. Por causa das obras mortas. Empregam muita diligência em prol das riquezas. E julgam que por um só galo fica resolvida toda disputa. A tal ponto tem um entendimento. Obscurecido. Seu espírito está repleto de superstições. Por exemplo. Se estiou aquele via primeiro ao meu encontro ou sair de casa. Certamente aconteceram malhas incontáveis. Um escravo malvado. Ao me dar as sandálias. Primeiro oferece a do pé esquerdo. Significa graves infelicidades e opróbrios. Eu mesmo. Ao sair. Coloquei primeiro o pé esquerdo. Igualmente sinal de infelicidade. E estes são os infortunes caseiros. Tendo saído. Meu olho direito fica injetado. Indício de lágrimas. As mulheres. Altecerem quando as varetas ressoam em choque contra o tear. Ou quando apertam os pentes. Consideram o sinal. Ainda quando os pentes batem na trama e o fazem com mais força. Em seguida as varetas superiores pelo intenso golpe dão um estrépito. Batendo contra o tear. Consideram o sinal. E outras inúmeras e ridículas superstições. E se um asno zurrar e o galo cantar. E se alguém expirar etc. Como se estivessem presos com dez mil vínculos. Como se diz. Como os prisioneiros nas trevas. Consideram tudo suspeito. Mais serviço do que inúmeros escravos. Não façamos o mesmo. Mas tendo zombado de tudo isto. Porque vivemos na luz. Somos cidadãos do céu. E nada temos de comum com a terra. Consideremos terrível somente uma coisa. A saber. O pecado e a ofensa a Deus. Se tal não acontecer. Zombemos do restante. E do diabo que inflige o sofrimento. Por isso demos graças a Deus. Cuidemos de nunca nos sujeitarmos a esta escravidão. E se um de nossos amigos estiver preso. Quebremos os vínculos. Livremos-lo deste cárcere pesado e ridículo. Libertemos-lo a fim de correr para o céu. Abramos as asas pesadas. Ensinemos-lhe a refletir sobre a vida e a doutrina. Damos graças a Deus por tudo. Peçamos-lhe que não nos mostremos indignos do dom recebido. E com isso apliquemos-nos a oferecer o que é nosso. Para não só aprendermos a dizer. Mas também a fazer. Assim poderemos conseguir bens inumeráveis. Seja-nos dado a todos nós alcançá-lo. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo. Glória. Império. Honra. Agora e sempre nos séculos dos séculos. Amém. Décima terceira homilia dezessete. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os gentios. Na futilidade dos seus pensamentos. Dezoito. Com entendimento entenebrecido. Alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Dezenove. Tendo-se tornado insensíveis. Entregaram-se a dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Estas coisas foram ditas não somente aos eféxios. Mas agora também a vós. E não por nós. Mas igualmente por Paulo. Ou melhor. Nem por nós. Nem por Paulo. Mas pela graça do Espírito. Devemos receber como ditas por ele. Escuta. Portanto. O que diz. Isto. Portanto. Digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os gentios. Na futilidade dos seus pensamentos. Com entendimento entenebrecido. Alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Se é por ignorância. Por dureza. Por quem criminais. Com efeito. Não é justo sofrer. Nem ser acusado aquele que ignora. Mas deve aprender o que não sabe. Mas vê como logo os exclui de desculpa. Tendo-se tornado insensíveis. Entregaram-se a dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. 20. Vós. Porém. Não aprendestes isto de Cristo. Aqui mostra que o estilo de vida foi a causa da dureza. A vida. Porém. Vinha da indolência e insensibilidade. Tendo-se tornado insensíveis. Entregaram-se. Ao ouvires que Deus os entregou a zoamente incapaz de julgar. RM 1,28. Lembra-te da afirmação de que eles mesmos se entregaram. Se. Pois. Eles próprios se entregaram. Como Deus os entregou. Se foi Deus quem os entregou. Como eles próprios se entregaram. Vês a aparente contradição. Entregou. Portanto. É o mesmo que permitiu. Vês. Onde a vida não é pura. Surgem tais argumentos. Quem faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Ju 3,20. Poderia receber esta vida o impuro. Que se revolve na lama mais que os porcos. Mancha-se com os corpos de todas as mulheres. Cobiça o dinheiro. E de modo algum que era temperança. Praticaram toda sorte. Daí se origina o endurecimento. O entendimento entenebrecido. Embora a luz brilhe. Fica nas trevas quem possui olhos fracos. Tornam-se fracos pelo afluxo de humores prejudiciais. Ou pela redundância do fluxo. Assim acontece também aqui. O grande impeto das realidades vividas contra a perspicácia mental. Deixa em trevas. E. Se estivermos no fundo das águas. Não poderemos ver o sol. Porque a quantidade de água é uma espécie de cerca no alto. Assim a dureza do coração vem dos olhos da mente. Quando o temor não atinge a alma. Não há temor de Deus diante de seus olhos. RM 3,18. E ainda. Diz o insensato no seu coração. Deus não existe. S.L. 14,3. A dureza não provence não da insensibilidade. Obtrui o intermediário. Quando um fluxo concreto se concentra no lugar. O membro fica amortecido e insensível. Quer queimes. Quer cortês. Ou aplicas qualquer outra coisa. Não sente. Assim também aqueles que uma vez se entregaram à impureza. Mesmo se lhe aplicares castigo com fogo ou de seres uma palavra férrea. Nada os toca. Nada os alcança. O membro está completamente morto. E se não eliminares a insensibilidade. Para o atingires qual membro sadio. Tudo será inútil. Avidamente. Com isso principalmente se rejeita a defesa deles. Se quisessem. Podiam não cobiçar. Nem fornicar. Nem ceder ao ventre e satisfazer seus desejos. Ser-lhes e alícito. Comedidos. Usarem das riquezas. Do prazer e das delícias. Mas como as utilizaram sem moderação. Estragaram tudo. Toda sorte de impureza. Vês como os priva de perdão. Dizendo. Toda sorte de impureza. Não caíram no pecado. Por acaso. Mas cometeram-no depois de o ter planejado. Toda sorte de impureza. Toda sorte de impureza é o adultério. A fornicação. A pedofilia. A inveja. Toda a volupe e intemperança. Vós. Porém. Não aprendestes isto de Cristo. 21. Se realmente ouvistes e. Como é a verdade em Jesus. Nele fostes ensinados a locução. Se realmente ouvistes não é dubitativa. Mas bem afirmativa. Conforme consta de outra passagem. Se é justo que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem. 2. Estes 1,6. Isto é. Não aprendestes isso de Cristo. Se realmente ouvistes e. Como é a verdade em Cristo Jesus. Nele fostes ensinados. 22. A remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho. Aprender de Cristo. Isto é. Viver retamente. Quem. Portanto. Vive mal. Ignora Deus. E por ele é ignorado. Escutam em outra passagem. Afirmam conhecer a Deus. Mas negam-no com os seus atos. TT 1,16. Como é a verdade em Cristo Jesus. Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho. Isto é. Não foi sob estas condições que travastes o pacto. Pois o que é nosso não é vaidade. Mas verdade. A vida é tão verdadeira quanto a doutrina. Vaidade é o pecado e a mentira. Entretanto. A vida reta é verdade. Tem fins sublime. Enquanto a intemperança termina em nada. Que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas. Como as concupiscências e os desejos se corrompem. Assim também o homem velho. De que maneira se corrompem as concupiscências? Pela morte tudo se dissolve. Escuta o profeta. No mesmo dia perecem seus planos. S.L. 146,4. Não somente pela morte. Mas também por muitas outras circunstâncias. Por exemplo. A beleza desvanece. Acabe e se perde com a doença e a velhice. A fortaleza corporal com as mesmas desaparece. Os prazeres não têm a mesma volúpia na velhice. O que? Se evidencia em Berzelay. Todos vós conheceis história. 2 S.M. 19 Aliás. Com ela se perde e o desaparece a concupiscência. Como perde a lã a ovelha para a qual ela nasce. Assim sucede ao velho homem. Perde o desejo da glória. E muitas vezes somem os prazeres. E engana a cobiça. Não há prazer, mas amargura, decepção, simulação e imitação teatral. O exterior é esplêndido. Mas a realidade não passa de miséria. Cheia de desagrado e muita penúria. E se retirares a máscara e descobrires a face. Verás a decepção. A decepção quando não se mostra o que existe. Mas o que não é. Assim. Os slogismos. O apóstolo aqui descreve quatro espécies de homens. Se te apraz. Já os demonstro. Dois. Nesses termos. Fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho. Vinte e três. E a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Vinte e quatro. E revestir-vos do homem novo. Na epístola aos romanos cita outros dois. Ao dizer. Mas percebo outra lei em meus membros. Que peleja contra a lei da minha razão. E que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. E R.M. 7,23. E estes têm afinidade com aqueles. O novo com o interior. O velho com o exterior. Mas três se corromperam. Ou melhor. Agora ainda são três. O novo e o velho. E este é essencial e natural. E é renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Vê o que diz para que não pense alguém que introduz outra espécie. Depois de ter dito velho e novo. A renovar-vos. Renovar significa tornar novo o que envelheceu. Fazer-se outro. O sujeito é o mesmo. Mas a mudança é acidental. O corpo é o mesmo. Mas a mudança é acidente. Assim acontece nesse caso. Como será possível uma renovação? Pela transformação espiritual de vossa mente. Nada poderá operar quem a tiver envelhecida. O espírito não suportará ações velhas. Transformação espiritual de vossa mente. Isto é, o espírito, a vossa mente. E revestir-vos do homem novo. Vês que o sujeito é um só. Mas as vestes são duas. A saber, a que se tira e a que se reveste. Do homem novo criado segundo Deus. Na justiça e santidade da verdade. Por que motivo da virtude é o vício apelativo de homem? Porque o homem não se manifesta sem operar. Assim acontece que essas coisas não menos do que a natureza. Revelam o homem. Bom ou mal. Sendo, porém, fácil de espir. O mesmo se vê relativamente à virtude e ao vício. O jovem é forte. Portanto, sejamos também fortes em praticar o bem. O jovem não tem rugas. Portanto, nem nós. O jovem não vagueia. Nem facilmente adoece. Por conseguinte, nem nós. Criado. Vê que aqui denomina a criação a indução da virtude ao ser. Porque do não ser foi levado à existência. Qual? Aquela criação não é segundo Deus? Absolutamente. Não. Mas segundo o diabo. Ele é o autor o pecado. De que modo? O homem não veio da água. Nem foi criado da terra. Mas na justiça e santidade da verdade. O que é isto? Imediatamente o criou como filho. Conforme sucede no batismo. Esta essência. Disse com razão. Na justiça e santidade da verdade. Outrora havia justiça. Havia santidade nos judeus. Não. Contudo. Da verdade. Mas era tipo da justiça. Havia pureza corporal. Tipo da pureza. Mas não a realidade. Havia tipo da justiça. Não a realidade. Na justiça e santidade da verdade. Talvez o diga considerando que é falso. Porque entre os pagãos é muitos que se julgam justos. Mas são falazes. A virtude em geral chama-se justiça. Ouve o que Cristo diz. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus. Não entrareis no reino dos seus MT 5,20. E ainda. O que pratica a justiça é justo em Ju 3,7. Com efeito. Nos julgamentos forenses dizemos que é justo quem foi injuriado e não retribuiu. Se também nós no tremendo juízo pudermos mostrar-nos justos mutuamente. Poderemos conseguir alguma benignidade. Pois. Junto de Deus. Não pode acontecer que sejamos tudo o que mostrarmos. Ele sempre será superior ao direito. Conforme também diz o profeta. E tua vitória se manifesta ao julgar-se ele 51,6. Se não corrompermos o direito entre nós. Então seremos justos. Se pudermos mostrar que fomos injuriados. Então seremos justos. Por que? Então. Ele diz aos que estão vestidos. A revestir-vos. Pela vida e pelas obras. A veste veio do batismo. Agora. Porém. Da vida e das obras. Não mais segundo as concupiscências enganosas. Mas segundo Deus. O que é santo. O que é puro. O dever. Por isso. Dizemos dos que morreram coisas justas. Isto é. Nada lhes devo. Não sou culpado a respeito deles. Assim costumamos dizer. Apose os amém. Isto é. Paguei etc. Quer dizer. Nada a devo. Temos. Portanto. O dever de não despir a veste da justiça. Que o profeta chama de veste de salvação. S. O apóstolo quer. O apóstolo quer. Portanto. Que não por dois ou três dias. Mas perpetuamente exerçamos a virtude. E jamais nos despojemos desta veste. Não é tão inconveniente estar no corporalmente quanto o despojado da virtude. Aquele apenas os companheiros de serviço vêem portar-se de modo inconveniente. A este o Senhor e os anjos. Se, portanto, vires um homem não andando na praça, dize-me, não te aborrecerias. Se corres, despido da veste da virtude, o que diremos? Não vês o estado dos mendigos, que costumamos chamar de lotagas, e que pena temos deles. No entanto, não os desculpamos. Não perdoamos. Se enquanto se dão aos jogos, rasgam as vestes. Como, então, Deus nos perdoará se estragarmos esta veste? Quando o diabo vê alguém despido da virtude, logo suja-lhe a face com fuligem. Obscure-se-a e pressione-o grandemente. Despojemos-nos das riquezas a fim de não sermos privados da justiça. O manto das riquezas estraga esta veste. É um manto de espinhos. São espinhos. E quanto mais nos envolvermos, tanto mais nos descobrimos. A impureza arranca esta veste. É fogo e o fogo a consome. As riquezas são traças. A traça arrói tudo e nem as vestes de seda poupa. Assim acontece neste caso. Retiremos, portanto, tudo isso, a fim de sermos justos e revestirmos o homem novo. Nada de aparente, de corruptível. A virtude não é laboriosa, mas facilmente pratica boas ações. Não vês os monges que se acham nos montes. Eles deixam as casas, as mulheres, os filhos, a administração e longe do mundo, revestidos de sacos sobre cinzas, cercam o pescoço de argolas e encerram-se em casinhas. Não lhes é suficiente. Mas afligem-se com jejuns e continuam a fome. Ora, se eu agora ordenasse tais coisas, não fugiriais todos? Não diriais ser um peso exagerado? Nada disso preceito. Gostaria. Mas não imponho como lei. E então, utiliza os banhos. Cuida do corpo. Vai à praça. Possui uma casa. Sirvam-te escravos. Come e bebe. Mas expulsa inteiramente a cobiça, que conduz ao pecado. O que for mais farto do que convém é pecado. A cobiça nada mais é senão pecado. E vê o ânimo, mais incitado do que convém, arremessando-se a maldiçoa, ou procede injustamente, com o amor dos corpos, das riquezas, da glória, etc. Não me digas que são aqueles homens que puderam assim agir. Vários, muito mais fracos, ricos e delicados do que tu assumiram aquela vida dura e austera. E por que me refiro a homens? Convertiam-se certos jovens, antes dos 20 anos, que passavam todo o tempo nos aposentos e em casa, por natureza delicadas e mais delicadas ainda devido ao excesso de atenções. O dia inteiro não se ocupavam senão enlornar-se, cobrir-se de ouro, e gozar de todas as delícias. Não faziam o próprio serviço, mas tinham muitas escravas que as assistiam. Usavam vestes mais macias que o próprio corpo, de linho leve e fino, e assiduamente aspiravam rosas e suaves odores. Elas, de repente, inflamadas por Cristo, despidas de toda a suavidade e luxo, esquecidas da educação e da idade. Quais valentes atletas? Despojaram-se da moleza e entraram no meio dos combates. Parece que digo coisas incríveis. No entanto, são reais. Ouvi dizer que estas finas jovens se converteram a uma vida tão austera que revestiam sobre a pele ásperos silícios, sem sandálias presas àqueles delgados tornozelos. Dormiam em leitos de palha, ou antes, passavam em vigília a maior parte da noite e não utilizavam os sonhos, nem coisa alguma das anteriores. A cabeça, antes tão enfeitada, fora descuidada, e os cabelos eram simplesmente amarrados sem artifício, de sorte que elas nada faziam de indecoroso. Uma refeição vespertina somente, e não constava de verdura, nem pão, e sim de farinha, fava, grão de bico, óleo e figos. Perpétuo o lenefício e os trabalhos muito mais pesados do que o das escravas. Quais? Tratam das doentes, carregam os leitos, lavam os pés. Muitas delas exercem o ofício de cozinheiras. Tanto pode Cristo inflamar, e assim a prontidão do ânimo supera a natureza. Nada disso exige de vós, visto que quereis ser superado por mulheres. Fazei ao menos o que não é pesado. Retende as mãos e os olhos impudicos. Dizem-me, é pesado, difícil. Fazei o que é justo. A ninguém infligi injustiça. Não a inflija, nem o pobre, nem o rico, nem o que vive na praça, nem o mercenário. Pode a injustiça até alcançar os pobres. Não vê desconto as lutas suscitam, e tudo revolucionam. Contrai matrimônio, gera filhos. Paulo Davi enviava por escrito tais ordens. Intenso é o combate. Elevado rochedo, o cume está perto do céu. Não podes alcançar o que é grande. Então, procura o que é menor, e deseja o grau inferior. Não podes distribuir as riquezas. Ao menos não roubes o alheio, nem pratiques a injustiça. Não podes jejuar. Ao menos não procuras as delícias. Não podes deitar-te num leito de palha. Não adquiras leitos ornados de prata. Mas usa camicolções. Não destinados à ostentação, e sim ao repouso. Nem leitos de marfim. Se comedido. Porque enches o navio de cargas inumeráveis. Se és moderado, nada temerás. Nem a inveja. Nem os ladrões. Nem os impostores. Não serias tão rico de dinheiro quanto repleto de preocupações. Não terias tanta abundância de posses quanto de angústias e perigos. Ora, os que querem enriquecer caem em tentação e em muitos desejos perniciosos. TM 6,9. Suportam-nos que querem possuir muito. Não digo. Trata dos doentes. Ordena ao menos ao escravo que o faça. Vês que não é pesado. Como seria, quando as tenras jovens nos superam de longe? Envergonhemos-nos. Suplico-vos. Não lhe cedamos a dianteira nas questões mundanas. Nem nas guerras. Nos combates. Quanto às lutas espirituais. Porém, fazem mais do que nós. Arrebatam prêmios maiores. E voam mais alto do que as águias. Nós, porém, somos gralhas que sempre se revolvem embaixo. Aspirando carne assada e fumaça. É, de fato, próprio das gralhas e dos cães lambões procurar os cozinheiros e garçons. Escuta como eram as mulheres da antiguidade. Foram grandes. Mulheres grandes e admiráveis. Tais como Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Ana. Igualmente no tempo de Cristo existiam tais. Entretanto não avançavam além dos homens em parte alguma. Mas ocupavam o segundo lugar. Agora, porém, ao contrário, as mulheres nos superam e deixam-nos na sombra. Que ridículo. Que vergonha. Tomamos o lugar da cabeça. E somos vencidos pelo corpo. Fomos colocados para governá-las. Não só para governar. Mas a fim de orientar na virtude. Pois quem governa, principalmente, deve orientar, vencer na virtude. Do contrário, se for superado, não é chefe. Viste como é grande a força da vinda de Cristo. Como elimina a maldição. Existem entre as mulheres mais virgens, mais castas, mais viúvas. A mulher não profere facilmente palavra obscena. Diz-me. Porque tu, então, as emites. Não me fales das mulheres deploráveis, empenhadas em se ornar, e que têm esta fraqueza. Mas nisso vós, homens, as venceis. Porque vos deleitais neste no próprio ornato. Não julgo que a mulher se enfeita tanto com seus ornamentos de ouro quanto o marido com os da mulher. Não lhe apraz tanto o cinto de ouro quanto estar a mulher coberta de ouro. Por isso, sois culpados de citar a centelha e acender a chama. Aliás, não é tão grave o pecado feminino quanto o masculino. Tens o encargo de manter a ordem. Em toda parte queres o primeiro lugar. Portanto, mostrem-te o mesmo que neste ponto não és culpado daquele luxo. É mais adequado a mulher ornar-se do que ao homem. Se tu não o evitas, como ela evitará? Elas têm certa vanglória. Mas isso é comum também aos homens. São iracundas. E isso é comum a ambos. No que elas os superam, não é comum a ambos. Quer dizer, na gravidade, no fervor, na piedade, no amor a Cristo. Por que? Perguntas. O apóstolo lhe proibiu a cátedra de mestre. É sinal de muita diferença entre elas e os homens. Embora fossem insignes as que existiam então, diz-me. Quando ensina Paulo, Pedro e aqueles santos deviam as mulheres avançar nessa questão. Agora, porém, chegamos a tal maldade que com razão se pergunta por que as mulheres não ensinam. Aceitamos a tal ponto a fraqueza delas. Disse estas coisas. Não porque quisesse exaltá-las, mas para incutir-nos pudor. Ensinar-nos e admoestar que devemos assumir o governo. Não por preeminência, mas para prover, proteger e instituir vida virtuosa. O corpo terá condições convenientes se encontrar ótimo chefe. Ossalá mulheres e homens levem uma vida agradável a Deus. Para sermos todos dignos naquele dia terrível de fruir do amor aos homens do Senhor e alcançarmos os bens prometidos. Em Cristo Jesus nosso Senhor. 14. Homilia 25. Por isso abandonar é mentir e falar é verdade cada um ao seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. 26. Iraivos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Tendo dissertado de modo geral acerca do velho homem, resta descrevê-lo por partes. A doutrina é mais fácil de aprender. Quando aprendemos parcelada. O que diz? Por isso abandonar é mentira. Qual mentira? Acaso refere-se aos ídolos? Não. Na realidade, os ídolos são mentira. Mas agora não se trata deste assunto. Nada de comum com eles. Mas trata-se da mentira que se diz ao próximo. Dolosa e fraudulenta. Fala é a verdade cada um ao seu próximo. Em seguida o que incute maior pudor? Porque somos membros uns dos outros. Ninguém engana o seu próximo. Revolve o pensamento do salmista. Palavras mentirosas no coração. Duplicidade no coração. S. Ele 12,3. Nada. Nada de tal forma gera inimizades quanto ludibriar e enganar. Observa como eles incute sempre pudor por comparação com o corpo. O olho. Diz ele. Não engana o pé. Nem o pé ao olho. Por exemplo. Diante de uma fossa profunda. Tendo em cima apoiadas na terra várias cobertas de terra e aos olhos a superfície aparente segurança. Não se utilizará o pé para saber se embaixo há um vácuo. Voltar atrás e resistir. O pé verá de mentir. E não prevenir a cerca do que existe. Como será? Se o olho vê uma serpente ou uma fera. O pé enganará. Não avisa imediatamente. Informado por ele. O pé não avança. O que sucederá se o olho ou o pé não souber discernir e transformar-se inteiramente em olfato? O olfato engana a boca. Por exemplo. Se houver um veneno mortal ou não? De modo algum. Por quê? Porque ele próprio perece. Se mentir a si mesmo. Anuncie o que percebe. O que sucede com a língua? Engana o estômago. Se uma coisa é amarga. Rejeita. Mas se for doce. Não engole. Vê o ofício e a remuneração do serviço. Vê a previdência oriunda da verdade. E, por assim dizer, do ânimo bem disposto. Igualmente nós não devemos mentir. Porque somos membros uns dos outros. Tal é o critério da amizade. O oposto é a peculiar a inimizade. E se armarem-se dias. Aprende uma verdade. Se armas ciladas. Não é membro. O apóstolo disse. Não mentais aos vossos membros. Irai-vos. Mas não pequeis. Vê a sabedoria. Explica de um lado de que modo evitar o pecado e de outro não abandono os que não obedecerem. Pois não desiste da caridade espiritual. Um médico prescreve ao doente o que deve fazer. E se ele não aceita. Não o menospreza. Mas aconselha. Persuade e ainda cura. Assim procede Paulo. Pois quem despreza procura somente a própria glória e não suporta o menosprezo. Mas o que sempre busca a saúde do doente. Visa apenas restabelecê-lo. Paulo assim procede. Dizendo. Não mentais. Se alguma vez irá brotar da mentira. Ele ainda cura. O que diz? Irai-vos. Mas não pequeis. É bom não se irar. Mas se alguém uma vez cair nesta culpa. Que ela não perdure. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queres satisfazer a ira? Baste uma hora. Duas. Três. O pôr do sol não vos deixe inimigos. Nasceu só com a bondade. Não se ponha. Após brilhar sobre indignos. O Senhor o enviou devido a sua grande bondade. E perdoou-te os pecados. Vê o imenso mal que consiste em não perdoar o próximo. Existe ainda outro mal. São Paulo receia que a noite encontre o trajado só. Ainda irritado e alimentando o fogo. Pois. Durante o dia. Reclamam-te muitas coisas. Podes não satisfazê-la. Vindo à tarde. Reconcilia-te. E extingue o mal recente. Se a noite te surpreender. O dia seguinte não bastará para extinguir o mal acumulado durante a noite. Apesar de eliminares a maior parte. Não poderás extinguir lá. E a noite seguinte extrairá do restante uma chama mais intensa. O sol. Se durante a noite o ar ficar denso e nublado. Não poderá com o calor diurno dissipá-lo e dispersar as nuvens. E ocasionará uma tempestade. Se a noite recolher o resíduo e aumentá-lo com outras exalações. Assim acontece com a ira. Nem deis lugar ao diabo. Por conseguinte. Guerrear-se mutuamente é dar lugar ao diabo. De fato. Uma vez que deviam todos simultaneamente unir-se e congregar-se contra ele. Destinando-lhe a inimizade. Voltamos uns contra os outros. Com efeito. Nunca lhe damos tanto lugar quanto nas inimizades. Inúmeros males daí se originam. As pedras compactas. Sem espaços ocos. São inquebrantáveis. Uma perfuração. Porém. De uma agulha. Que ocupe somente o espaço de um fio. Atravessar toda a parede. Dissolve e arruina o todo. O mesmo acontece acerca do diabo. Enquanto estivermos unidos e bem compactos. Não pode infligir seus artifícios. No caso de nos amolecer um pouco. Influi como uma torrente. Precisa apenas de um início e torna-se difícil de se corrigir. Feito isso. Ele tudo amplia. Em seguida abre os ouvidos às calúnias. E dá mais crédito aos ditos falsos. Os inimigos condenam. Sem o critério da verdade. Se existe amizade. Mesmo os males verdadeiros parecem falsos. Enquanto pela inimizade. Mesmo o falso parece verídico. Outra mentalidade. Outro julgamento. Não se ouve com equidade. E sim com grande parcialidade e propensão para a parte contrária. Colocando-se chumbo no prato da balança. Tudo pende para um lado. Igualmente a inimizade é mais pesada do que o chumbo. Por isso, suplico. Façamos o possível para antes do ocaso extinguirmos a inimizade. Com efeito, se não for vencida no primeiro e no segundo dia. Muitas vezes se estende a um ano. E aumenta. Sem mais. Diz-se uma coisa e suspeita-se de outra e de qualquer gesto e costume. Tal pessoa torna-se pior do que os loucos furiosos. Não suporta dizer o nome do inimigo nem ouvi-lo. Mas acompanha as palavras com outrages. De que modo podemos amansar a ira? Como extinguir a chama? Lembrando-nos de nossos próprios pecados e quanto somos culpados perante Deus. Pensando que a vingança não recai sobre o inimigo. Mas sobre nós mesmos. Refletindo que regozijamos o diabo. Nosso inimigo. Inimigo verdadeiro. E por cuja causa fazemos injustiça a um membro nosso. Queres lembrar-te da injúria e ser inimigo? Ser inimigo do diabo. Não de teu membro. Deus não nos armou de disposição e irá para enterrarmos a espada em nosso corpo. Mas para mergulharmos o gládio todo no peito do diabo. Ali enterra a espada até o punho. Se quiseres. E o próprio punho. E jamais o arranques. Até acrescenta mais um. Eis o que sucederá quando nos perdoarmos. Quando tivermos a paz entre nós. Pereçam as riquezas. Pereçam a glória e a boa fama. Mais precioso é o meu membro. Digamos a nós mesmos. Não sejamos injustos para com a nossa natureza a fim de adquirirmos dinheiro. De conseguirmos a glória. 28. O que furtava não mais furte. Vês quais os membros do velho homem. A mentira. A lembrança da injúria recebida. O furto. Porque não disse. Quem furta. Seja castigado. Torturado. Mas. Não mais furte. Mas trabalhe com as suas próprias mãos. Realizando o que é bom. Para que tenha que partilhar com o que tiver necessidade. Onde estão os que se dizem cátaros. Isto é. Puros. E apesar de estarem cheios de nóduas. Ousam assim se nomear. É possível. De fato. É possível apagar o crime. Não só desistindo do pecado. Mas também praticando algum bem. Vê de que maneira apagar o pecado. Roubaram. Cometeram pecado. Não roubaram. Não significa apagar o pecado. Então. De que modo. Labutando e dando aos outros. Desta forma se apaga o pecado. Não quer apenas que trabalhemos. Mas trabalhemos para dar ao próximo. Com efeito. Quem rouba a tua. Mas está praticando o mal. 29. Não saia de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Qual a palavra inconveniente? Quem profere sempre palavra ociosa. De detração. Obscena. Gracejo atrevido. Tolice. Vês que elimina as raízes da ira. A mentira. O furto. A disputa inoportuna. Não diz. Não mais furte a fim de desculpar. Quanto para se tornarem mansos relativamente aos que os injuriaram. E persuadir que baste não estarem mais sofrendo. Admoesta com razão a respeito das palavras. Porque somos castigados não só devido aos fatos. Mas também as palavras. Mas a que for boa para edificação. Que comunique graça aos que a ouvirem. Isto é. Só o que edifica o próximo. Nada de supérfluo. Deus te concedeu boca e língua para dares graças a Deus. Para edificares o próximo. Se destróis a construção é melhor calar e não falar. Se as mãos do operário. Destinadas a construir paredes. Aprenderem a destruir. Seria justo serem cortadas. Por isso também diz o salmista. Que o senhor estirpe os lábios enganosos. S.L. 11,4. A boca é a causa de todos os males. Ou antes. Não a boca. Mas aqueles que a utilizam mal. Daí se originam as ofensas. As maldições. As blasfêmias. O incentivo dos prazeres. Os morticínios. Os adultérios. Os furtos. E de que modo os morticínios. Vais da ofensa à ira. Da ira aos golpes. Dos golpes chegas ao assassinato. Como adultério. Esta ou aquela te ama. Disse. Falou bem de ti. Relaxou tua energia. Em seguida desperta tua cupidez. Por isso dizia Paulo. A que for boa. Uma vez que existe uma profusão de palavras. Com razão se exprimiu de forma indefinida. Mandando proferir aquela espécie de palavra. E dando a forma que há de ter. Qual? Para edificação. Que comunique graça ao ouvinte. Por exemplo. Um irmão fornicou. Não o trajes insolentemente. Nem com zombaria. Não serias útil ao ouvinte. Mas o prejudicarias. Certamente. Antepondo-lhe um escolho. Mas se o exortas acerca do que deve fazer. Prestas grande favor. Se lhe ensinas boas palavras. Se o instruís a não amaldiçoar. Especialmente o educas e lhe concedes um benefício. Se falares acerca da compunção. Da piedade. Desmola. Tudo isso suaviza-lhe o ânimo. Por causa disso. Confessará que te é grato. Mas se zombares. Se falares palavras torpes. Mas o irritas. Se louvares a malícia. Derrubas e perdes. Por conseguinte. Deve-se dizer. Ou falou desta forma para torná-los gratos. Ou a palavra boa é um guento que dá graça aos que dela são partícipes. Por isso também se dizia. O teu nome é como um perfume derramado. Cetê 1,3. Porque fazia com que eles espalhassem aquele bom odor. Vês que agora repete a exortação de sempre de que deve cada qual edificar o próximo. À medida de suas forças. Tu que exortas o próximo. Muito mais o fazes a ti mesmo. 30. E não entristeçais. O Espírito Santo é o repilante e terrível. Ele o declara também em epístola aos tessalonicenses. Diz algo de semelhante. Quem desprezar estas instruções não despreza um homem. Mas a Deus um tess 4,8. Assim também aqui. Se proferires uma palavra injuriosa. Se ferires um irmão. Não o atingiste. Mas entristeces-te o Espírito. Em seguida. Acrescento o benefício. De sorte que a acusação seja maior. E não entristeçais o Espírito Santo pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Ele nos fez uma gré real. Nos retirou do estado precedente. Não permitiu que ficássemos sob ira de Deus. E tu entristeces. Vê a terrível expressão. Não despreza um homem. Mas a Deus. Aqui. Porém. Após incutir pudor. E não entristeçais o Espírito Santo pelo qual fostes selados. Este sinal esteja na boca. Não retires o sigilo. A boca espiritual nada disso enuncia. Não digas. Nada importa se emprego termos torpes. Se ofendo este ou aquele. É grande mal porque parece nada a ser. Pois o que parece nada a ser facilmente é desprezado. O que é desprezado aumenta. O que aumenta torna-se incurável. Tens uma boca espiritual. Reflete a cerca da palavra a proferir. Sobre a dignidade de tua boca. Chamas a Deus de Pai. E em seguida injurias teu irmão. Reflete porque o chamas de Pai. Pela natureza. Não é possível. Pela virtude. Nem isso. Mas. Por quê? Só devido a seu amor aos homens. A sua caridade. A sua imensa misericórdia. Ao invocares a Deus como Pai. Não só reflitas que a injúria é indigna daquela nobreza. Mas também que tua nobreza provém do amor de Deus. Não lhe infliges o próprio. Porque a recebeste do amor de Deus. Entretanto és cruel em relação aos irmãos. Das a Deus o nome de Pai e o ofendes. Não é próprio de um filho de Deus. Dever do filho de Deus é perdoar os inimigos. Orar pelos que o crucificam. Derramar o sangue por aqueles que o odeiam. São ações dignas de um filho de Deus. Transformar em irmãos e herdeiros os inimigos. Os ingratos. Os ladrões. Os impudentes. Os ardilosos. E não infligir ignomine aos que se tornaram irmãos. Como se fossem escravos. Reflete sobre as palavras que anunciou tua boca. A que mesa foste admitido. O que tocas. O que provas. De que alimento usufruís. Julgas que nada de grave infliges a teu irmão se o maldizes. Como? Então? Lhe das o nome de irmão. Se, no entanto, não é teu irmão. Como rezas. Pai nosso. O termo nosso significa muitas pessoas. Pensas nos que estão presentes contigo durante os mistérios. Os querubins. Os serafins. Os serafins não injuriam. Mas sua boca cumpre um só ofício. O de louvar e glorificar a Deus. Como poderás proferir com eles? Santo. 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 Se utilizas a boca para injúria. Diz-me. Se houvesse um vaso. Cheio sempre de alimentos reais. E para tal reservado. E um cervo nele colocasse esterco. Ousaria repolo cheio de estrume entre aqueles recipientes. Absolutamente. Não. Tal é a maledicência. Tal é a injúria. Pai nosso. E então? É somente isso. Escuta as palavras subsequentes. Que estás nos céus. Logo que disseste. Pai nosso. Que estás nos céus. A palavra te elevou e deu asas a tua mente. Mostrando-te que tens um pai nos céus. Nada faças. Nada digas das coisas terrenas. Ela te colocou naquela elevada posição. Inseriu-te naquele coro. Porque te puxas para baixo. Estás junto do trono real. Injurias. Não receias que o rei o considere uma ofensa. Sem nossa presença um escravo bater num companheiro ou injuriá-lo. Mesmo com razão. Logo repreendemos. Considerando uma ofensa. Tu, porém, estando com os querubins diante do trono do rei. Injurias teu irmão. Não vês estes vasos sagrados. Não se destinam a um só serviço. Ousa alguém usá-lo para outra finalidade. Tu és mais santo do que eles. Muito mais santo. Por que? Então? Te manchas e máculas. Estás nos céus. Injurias. És cidadão com os anjos. Injurias. Recebeste o ósculo do Senhor e injurias. Deus ornou-te a boca com tantos hinos angélicos. Com alimento não angélico. Mas superangélico. Com seu ósculo e seus abraços. E tu injurias. Não. Por favor. Longe do cristão estas coisas. Causa dos maiores males. Não conseguimos te persuadir. Nem envergonhar por palavras. Resta temorizar-te. Escuta a palavra de Cristo. Aquele que lhe disser. Louco. Será condenado ao fogo da geena MT 5,22. Se, porém, a culpa mais leve leva a geena. O que não merecerá quem pronunciar expressões audaciosas. Eduquemos nossa boca a bem dizer. Grande é o lucro e grande o dano da ofensa. Não se gasta dinheiro. Imponhamos-lhe uma porta. Ferrolhos e trancas. Aflijamonos se alguma vez nos escapar uma palavra pesada. Roguemos a Deus. Roguemos ao ofendido. Não consideremos ser um ato indigno. Ferímonos a nós mesmos. Não a ele. Empreguemos o medicamento. As preces e a reconciliação com o ofendido. Se temos tanto cuidado com as palavras. Muito mais imponhamos normas a nossas ações. A quaisquer amigos que maldecerem. Ou injuriarem. Peçamos que se penitenciem. Saibamos tratar-se de um pecado. Pois se o compreendermos. Logo desistiremos. O Deus dá paz. Porém. Guarde a vossa mente e a vossa língua. E providência é um muro seguro para vós. A saber. O temor de Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Com o qual o Pai seja a glória. Na unidade do Espírito Santo. Décima quinta homilia trinta e um. Toda amargura e clamor e seolhera. E toda palavra pesada e injuriosa. Assim como toda malícia. Sejam afastadas de entre vós. As abelhas nunca pousam em vasos imundos. E por isso os peritos. Para que o mau cheiro não as afugente. As pergem sobre as caixas incenso. Unguentos e bons odores. E ungem com vinhos de suave cheiro etc. O lugar onde vão elas depor os alvéolos. Assim acontece com o Espírito Santo. Caixa nossa alma. Preparada para receber os enxames das graças espirituais. Mas se dentro há bilhas. Amargura e ira. Voam os enxames. Por isso esse santo e sábio agricultor limpa bem nossos vasos. Sem usar foice ou outro instrumento de ferro. E nos convoca ao enxame espiritual. E o reúne e purifica com preces. Esforços etc. Vê, portanto, como nos purifica o coração. Espelha mentira. Espelha ira. Mostra novamente como arrancar o mal pela raiz. Não sejamos amargos mentalmente. Costuma acontecer que a bilhas, apesar da pequena quantidade, produz pequena agitação. Rompendo a vesícula. Se aumentar a força. E se tornar mordaz. A vesícula que primeiro a continha. Cauterizada intensamente. Não pode mais coibi-la. E conterem determinados termos. Mas pela imoderada acuidade rompe-se e a deixa escapar. Envenenando todo o corpo. Uma cidade importou uma fera cruel e selvagem. A ninguém ela pode prejudicar enquanto estiver na jaula. Embora se exaspera e você fere. Mas se a ir aumentar. Se quebrar a jaula onde estava presa e puder escapar. Enche a cidade de ingente, tumulto e perturbação. E afugenta a todos. Assim também a natureza da bilhas. Enquanto contida em seus limites. Não causa grande mal. Rompida. Contudo. A membrana que a continha. Nada impede o que se difunda pelo organismo. E então embora em pequena quantidade. A qualidade. Por causa de sua extraordinária força. Infecciona todos os outros elementos. Pois. Injetada no sangue. Próximo em lugar e qualidade. Intensifica a temperatura. E relativamente a tudo que está perto. Ultrapassa os limites da devida moderação do humor. Reforçando a bilhas. Em seguida ataca também os outros membros. Após. Tendo comunicado a todos sua amargura. Rouba a palavra e a vida ao homem. Que entrega a alma e dá o último suspiro. Porque anunciamos tudo isso com minúcias. Afim de. Através da amargura sensível. Percebermos intolerável a amargura da mente que. Revolvendo. Mata primeiro tudo o que a alma produz. E evitarmos essa experiência. Pois. A semelhança dela. Todo elemento. Pela sugestão dos pensamentos. Arrasta aquele que foi dominado ao barato da geena. Pescutando exatamente essas coisas. Fujamos deste mal. Ponhamos freio na fera. Ou antes. Arranquemos o mal radicalmente. E obedeçamos a Paulo. Que não diz. Toda amargura seja expurgada. Mas seja afastada de entre vós. Que necessidade tenho deste assunto. E de desenvolvê-lo. Porque conservar a fera. Se alícito expelí-la da alma. E levá-la para bem longe. Obedeçamos a Paulo. Que diz. Toda amargura seja afastada de entre vós. Mas. Oh dor. Que perversidade é nossa. Importava por causa disso tudo fazer. Entretanto. Há uns de mentes que se julgam felizes. Aceitam a volúpia do mal. Vangloriam-se. E estimulam os outros à imitação. Aquele homem. Disse. É severo. É um escorpião. É uma serpente. É uma víbora. Julgam-no terrível. Porque temes. Oh homem. Sua severidade. Receio que me prejudique. Que me arruine. Sou inexperiente do grau de sua malícia. Temo que. Sendo eu simples e nada previdente a seu respeito. Capture-me em seus laços. Envolva-me em suas redes. Preparadas para enganar. Agora. Eu me rio. Por que ris? Porque são palavras de crianças que têm medo do que não é temível. Ora. A ninguém se deve desprezar. De ninguém zombar como sendo o homem áspero e malvado. Nada é tão fraco quanto a crueldade. Que cria estultos e loucos. Não vedes que o vício é cego. Não ouvistes que cavar uma fossa para o vizinho é cavala para si. Como? Não se deve temer a alma cheia de perturbação. Eu também afirmo que importa temer os severos como sendo demônios e furiosos. Loucos. Eles fazem tudo sem reflexão. Não concordo. Porém. Há cerca dos que entendem retamente como se deve proceder. De fato. Nada é tão adequado à administração quanto à prudência. Nada tanto impõe obstáculo à prudência quanto à maldade e o vício e as ciladas. Não vês como são desagradáveis os corpos bilhosos. Como toda flor sobre eles murcha. Como são fracos. Leves. Totalmente incapazes. Tais são estas almas. Não há outra equiterícia espiritual senão a maldade. A maldade não é forte. Não é. Queres. Por exemplo. Que torne evidente o que digo. Apresentando-vos as imagens do malvado e do homem simples e não fingido. Acelerado e astuto era Absalão. E aliciava a todos para o seu partido. Vê. Portanto. Quão grande era a sua astúcia e malignidade. Andava por toda parte e dizia. Acaso tens quem julgue tua causa. Queria trair a todos. 2 SM 15,3. Davi era simples. Sem fingimento. E então. Vê o fim de ambos. Vê a loucura do primeiro. Pois. Uma vez que nada avisava senão prejudicar o pai. No restante estava cego. Davi. Porém. Não era assim. Quem caminha na integridade caminha seguro PR 10,9. Isto é. Quem nada busca em vão. Quem não planeja o mal. Obedeçamos. Portanto. A São Paulo. Tenhamos compaixão. Lastimemos os homens cruéis. Esforcemos-nos e façamos tudo a fim de expelirmos a maldade da alma deles. Com efeito. Não é absurdo. Nós que temos habilis. Embora seja elemento útil. Visto que sem habilis. Falo da habilis elementar. O homem não pode viver. Digo. Não seria absurdo eliminá-la quanto possível. Embora muito nos ajude. E. Ao invés. Não dar importância da alma. Nem aplicar nos esterpá-la. Embora não seja útil. Mas muito prejudicial. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo. Torne-se louco para ser sábio. Um cor 3,18. Escuta ainda Lucas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram favoravelmente aceitos por todo o povo. 2,447. Mesmo atualmente não vemos que os simples, sem fingimento, conseguem estima comum. Ninguém os inveja. Se tratam retamente de seus interesses. Ninguém os insulta se são infelizes. Mas se tudo lhes corre bem. Congratulam-se. E se caem. Tem compaixão. Ao invés. Quando há o homem cruel tudo sucede bem. Todos gemem como se houvesse acontecido um infortúnio. Quando, porém, forem felizes. Todos se alegram. Tem amos, pois, compaixão deles. Tem inimigos comuns. Estão cercados de todas as partes. Jacó não era fingido. Mas venceu Isaú. Astuto e maligno. A sabedoria não entra numa alma maligna. SB 1,4. Toda malícia seja afastada de entre vós. Nenhum resto permaneça. Pois se este for ativado. A centelicita inteiramente a fogueira. Consideremos atentamente o que é a amargura. Por exemplo. Um homem fraudulento e enganador. Doloso e inclinado ao mal. Suspeitoso. Nele sempre surgem a ira e a indignação. É impossível que possua ânimo tranquilo. Pois a amargura é a raz de ira e da crueldade. Quem é tal. Propenso a grave ira. Nunca se arrefaz. De sorte que está sempre excogitando. Sempre triste. Pois ele. Conforme disse. São os primeiros a sentir seus males. E o clamor. Por que? Eliminas também o clamor. Pois quem é manso deve ser tal. O clamor é um cavalo com um cavaleiro. A saber. A ira e a indignação. Entrava as patas do cavalo e derrubas o cavaleiro. Ouçam-no principalmente as mulheres. Que por qualquer motivo clamam e gritam. Clamar só é útil para pregar e ensinar. Em nenhuma outra parte. Nem durante a oração. E se queres aprender pelos fatos. Jamais clames e não te irritarás. Eis o modo de eliminar a ira. Como? Pois. É impossível que aquele que não clama se irrite. Não é possível não se irritar quem clama. Não me repliques com menção de quem sente grave ira. Lembrado da injúria. Por si mesmo amargura e bilhas. Agora tratamos da irrupção repentina desse vício. Para isso contribui num pouco educar o ânimo a jamais clamar e vociferar. Cortas as asas da ira. Se apartas o clamor. Comprimes o edema do coração. Como não pode lutar quem não levanta a mão contra alguém. Assim é impossível que fique enredado quem não clama. Amarra a mão do lutador e manda que bata. Não poderá. Assim nem a ira. O clamor, porém, há cita onde não existe. E especialmente o gênero feminino logo é impelido. Quando as mulheres se irritam contra as escravas. Enchem toda a casa de clamor. Muitas vezes se a casa é edificada numa rua estreita. Todos os transeuntes ouvem aquele clamor e o pranto da escrava. O que é mais torpe e mais vergonhoso que ouvir gritos. Todos logo olham e interrogam o que ali aconteceu. Ela. Respondem. Bate em sua escrava. O que é mais vergonhoso. Como? Não se deve bater. Não digo. Deve. Mas não assiduamente. Nem além da medida. Nem pelas injuras e rogadas. Sempre digo. Não por uma falha no serviço. E sim por um prejuízo espiritual. Se por esse motivo a flagelas. Todos haverão de elogiar. Ninguém censura. Mas se é por teus interesses. Todos condenarão a barbaridade e a crueldade. E mais torpes serem elas a tal ponto ferozes e cruéis. Que flagelam de modo que não se extinguem as contusões num dia inteiro. Desnudas as jovens. Chamam o marido. E muitas vezes as amarras nos leitos. Aí de mim. Não te lembras nesta ocasião da geena. Mas despesas as jovens e mostras ao marido e não receias que te condene. E quanto mais irritas. E ameaças que a amarrará. Cobres a miserável e infeliz primeiro com inúmeras maldições. Chamando-a de feiticeira. Fugitiva. Prostituta. A ira não poupa nem a tua boca. Mas visa somente a se vingar. Embora a si mesmo infligam o próprio. E depois de tudo isso. Preside qual tirano. Chama criadagem. E quando o estulto marido ali está. Emprega-o como lector. É possível que tal aconteça em casa de cristãos. Ora. Replica-se. É uma raça malvada. Audaz. Incorrigível. Eu sei. Mas é possível chamar a ordem e corrigir de outro modo. Pelo medo, pelas ameaças, pelas palavras. Que mais a podem tocar. E te livrar da falta de pudor. Mulher livre. Falaste palavras torpes. E desonras mais a ti do que a ela. Em seguida. Se tiver de ir aos banhos. Trás marcas nas suas costas nuas. E os indícios da crueldade. Ora. Replicas. A raça de escravos é intolerável. Se os desculparmos. Eu sei. Mas de outro modo. Conforme disse. Corrijas. Não só com flagelos e medo. Mas também com carinho e benefícios. É tua irmã. Se és fiel. Pensa que é a senhora e ela te serve. Se está embriagada. Afasta as ocasiões de embriaguez. Chama o marido. E é de moesta. Não vês como é torpe bater numa mulher. Os que promulgaram leis inumeráveis contra os homens. Queimaduras. Torturas. Raramente atacam as mulheres. Mas limitam a ira a dar-lhes tapas. Tão grande ao respeito à natureza. Que nem por necessidade as sujeitam. Principalmente se estão grávidas. É vergonhoso para o homem bater numa mulher. Se para o homem. Muito mais para o mesmo sexo. As mulheres se tornam odiosas aos maridos. E se fornicar. Une em matrimônio. Amputa a ocasião de fornicação. Não a deixes perder-se na luxúria. E se roubar. Guarda e observa. Ó hipérbole. Seri um guarda. Replicas. Ó loucura. Por quê? Pergunto. Não serás um guarda. Não tem a mesma alma. Não recebeu de Deus os mesmos benefícios. Não participa de sua mesa. Não tem contigo a comum nobreza humana. Mas se é maldizente. Louquaz e ébria. Quantas mulheres livres o são. Deus mandou que os homens suportem os delitos das mulheres. Contanto que não seja luxúria. Suporta todos os outros. Embora seja ébria. Maldizente. Louquaz. Invejosa. Pródiga. Consumidora. Tens vida em comum. Põe em ordem a vida. Pois és a cabeça. Põe em ordem. Faz o dever. Mesmo que continue incorrigível. Mesmo que roube. Conserva porque é tua. Não atormentes. Se aluquaz. Fecha-lhe a boca. É suma filosofia. Agora chegam a tal absurdo que descobrem a cabeça das escravas e puxam-nas pelos cabelos. Porque ficastes todas envergonhadas. Não me refiro a todas. Mas aquelas de tamanha crueldade. Que a mulher não se descubra. 1 cor 11,6. Diz Paulo. Tu, porém, lhe tiras do véu. Vês como a ti mesmo ofendes. Ora, se apareces com a cabeça descoberta, dizes que é um opróbrio. Se te descobres, declaras não ser coisa grave. Em seguida, replicas. E se não se corrigem, castiga com a vara e achagas. Quantos vícios e pecados tens tu e não te corriges. Não dizemos isso em favor delas, mas de vós, que sois livres. Para nada praticardes de indecoroso e torpe e não vos prejudicardes. Se em casa te instruíres a respeito da atitude para com a escrava. E se fores mãe se não importuna, muito mais o serás relativamente ao marido. Se não fores surpreendida a agir mal em relação à subordinada. Muito mais não o farás onde for proibido. Acontece que a atitude prudente em favor da escrava será grande auxílio para conseguires a benevolência do marido. Com a medida com que medis sereis medidos. Põe um freio em tua boca. E se te exercitares a suportar com ânimo generoso a escrava difícil. Não serás intolerante para quanto é igual. Mesmo se injuriosa. Se não te irritares. Praticarás a mais alta sabedoria. Algumas acrescentam juramentos. Nada mais vergonhoso do que irar-se deste modo. E se a escrava se adornar. Proíbe-o e eu concordo contigo. Começando por ti. Proíbe. Não tanto pelo medo quanto pelo exemplo. Sem tudo modelo. Toda blasfêmia seja afastada de entre vós. Vê como o mal progride. A amargura gera a ira. A ira o clamor. A indignação o clamor. O clamor a blasfêmia. Isto é. A maldição. A blasfêmia produz as feridas. As feridas os traumas e estes a morte. Ora. Paulo não o mencionou. Mas apenas. Toda malícia seja afastada de entre vós. O que significa. Toda malícia. Toda malícia termina desta forma. Algumas pessoas são cães que mordem calados. Não ladram aos recém-vindos. Nem mesmo quando raivosos. Abanam o rabo. Parecem mansos. E se eles não se acautelarem cravam os dentes. São piores do que os que abertamente se enraivessem. Por isso sugeriu o apóstolo. Há homens que se assemelham aos cães. Não gritam. Não se encolerizam. Nem ameaçam quando querem mal. Mas ocultamente armam-se ladas. Planejam males inúmeros. E se vingam por ações e fatos. Toda malícia seja afastada de entre vós. Não poupes com palavras. Vingando-te de fato. Por esta razão. Contive a língua e cortei o clamor. Para não acender fogueira mais intensa. Se, porém, o fazes. Sem clamor. Interiormente alimentas o fogo e os carvões. Qual a utilidade do silêncio? Não sabes que são muito graves os incêndios alimentados interiormente. Apesar de não aparecerem fora os circunstantes. E os traumas não superficiais. E as febres internas. Assim é mais grave a ira que permanece oculta na alma. Mas ela. Diz ele. Seja apartada com toda malícia. Pequeno ou grande. Convençamo-nos. Portanto. E afastemos toda amargura e malícia para não entristecermos o Espírito Santo. Arranquemos radicalmente a amargura. Cortemola. Nada de bom. Nada de sádio se origina de uma alma amarga. Encontram-se apenas infelicidade. Lágrimas. Lamentações e gemidos. Não vês o horror que temos das feras que urram. Os leões e os ursos. Ao invés. As ovelhas não gritam. Imitem som suave. De fato. Os instrumentos musicais barulhentos são de som desagradável. Como os tímpanos e as trombetas. Os que soam suavemente são agradáveis. Tais as flautas. As cítaras e as flautas pastoris. Deste modo coloquemos ordem em nossa alma. Não clamemos. E haveremos de superar a ira. Após amputá-la, seremos os primeiros a gozar de tranquilidade e navegar em direção a um porto tranquilo. Seja-nos dado a todos consegui-lo. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Ao qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo glória. Poder. Honra. Agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Décima sexta homilia 31. Toda amargura e clamor e cólera. E toda palavra pesada e injuriosa. Assim como toda malícia. Sejam afastadas de entre vós. 32. Sede bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoando-vos mutuamente. Como Deus em Cristo vos perdoou. Não basta a renúncia ao vício para se alcançar o reino dos céus. Mas é ainda preciso o exercício das virtudes. Com efeito. Afim de nos livrarmos da geena. Temos de nos abster do crime. E para conseguirmos o reino. É necessário abraçar a virtude. Não sabeis que assim é nos julgamentos civis. Quando se examinam os fatos. E ao julgamento ocorre toda a cidade. Nos antigos julgamentos civis não era costume conceder uma coroa de ouro a quem não havia feito mal a cidade. Bastava somente para não ser castigado. E sim a quem lhe havia conferido grandes benefícios. Assim se obtinham honras. Mas não sei explicar porque de certo modo quase me escapa o que mais era urgente vos dizer. Resumo a primeira parte. Com uma pequena correção. Tendo dito que. Para não cairmos na geena. Basta ter-nos afastado do mal. Enquanto falo. Ocorrem-me ameaças horríveis. Não de punição àqueles que ousaram cometer o mal. Mas aos omissos na prática do bem. Quais? Ao chegar o dia terrível de se comparecer perante o tribunal. Estando as ovelhas à direita. E os cabritos à esquerda. O juiz dirá às ovelhas. Vinde. Benditos de meu pai. Recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. A MT 25,34 a 35. Muito bem. Deviam receber a remuneração por seus atos humanitários. Os que, porém, não deram de suas posses. Não somente são punidos pela privação dos bens. Mas também são mandados para o fogo da geena. Não é razoável. É tão certa quanto a primeira sentença. Sabemos que os que praticaram o bem gozarão dos bens celestes. Entretanto os que não são convencidos de pecado. Todavia foram omissos. Serão arrastados ao fogo da geena juntamente com os malvados. Não se diga que não ter feito o bem é maldade. Seria ócio. Mas o ócio faz parte da maldade. Ou antes. Não constitui parte. Mas é ocasião em raiz depravada. Porque o ócio ensina todos os vícios. Não façamos interrogações insensatas. Por exemplo. Quem nada de mal nem de bom praticou. Que lugar receberá. De fato. Não praticar o bem é cometer o mal. Dizem-me. Se um servo teu não é ladrão. Injurioso. Contradizente. Abstência de embriaguez etc. Mas fica continuamente sentado ansioso. E não cumpre os deveres do escravo para com o dono. Não o flagelas. Não o torturas. Sim. Respondes. Mas não fez mal algum. Já é ruim. Mas. Se te apraz. Dissertemos acerca das restantes formas de vida. Imaginemos um agricultor. Que não prejudica as nossas propriedades. Não arma escídias. Não rouba. Somente ficar sentado em casa com as mãos amarradas. Sem semear. Abrir um suco. Pôr a canga nos bois. Cultivar a vinha. E abandone o trabalho na terra. Não o castigaremos. Ora. Não cometeu injustiça. Nem temos de que acusá-lo. Mas por isso mesmo é injustiça. Pratique a injustiça quem não cumpre o dever. Diz-me. O que será. Se um dos trabalhadores e artífices não causar prejuízo. Nem em ofício alheio. Nem no próprio. Somente ficar ocioso. Acaso não nos estrague e prejudica a vida toda. Queres que dissertemos sobre o corpo. A mão não fer a cabeça. Nem corta a língua. Nem fure o olho. Nem pratica mal semelhante. Somente fica ociosa e não cumpre o dever para com todo o corpo. Não é melhor cortá-la. Do que ter lociosa. Causando mal a todo o corpo. Se a boca não morde a mão. Nem o peito. Mas omite tudo o que deve fazer. Não seria bom que fosse tapada. Se. Portanto. Nos servos e nos trabalhadores. E em todo o corpo é grave injustiça não só cometer o mal. Mas ainda omitir o bem. Muito mais será no corpo de Cristo. Por isso também São Paulo nos aparta do vício e da malice. E nos conduz à virtude. Diz-me. De que adianta arrancar todos os espinhos se não se espalharem as boas sementes. O labor reverterá em prejuízo. Se ficar inacabado. Por isso. Paulo. Solisto por nós. Não conclui os preceitos apenas referindo-se a amputação e ao afastamento dos males. Mas ainda exorta logo se fazer a implantação do bem. Por isso tendo dito. Toda amargura e exaltação e cólera. E toda palavra pesada e injuriosa. Assim como toda malícia. Sejam afastadas de entre vós. Acrescentou. Sede bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoando-vos mutuamente. Trata-se de hábitos e afeições. Não basta deixar um hábito. E adotar outro. Mas é preciso certa atividade e não menor prontidão em fugir dos males quanto em adquirir os bens. De fato. Corporalmente. Se um objeto negro descorar. Nem por isso se torna logo branco. Ou antes. Não tratemos dos fatos naturais. Mas exemplifiquemos com os dependentes da decisão e do livre-arbítrio. Não ser inimigo não significa ser amigo. Mas é atitude intermediária. Não é inimizade. Nem amizade. E é o que principalmente se encontra em maior número entre nós. Quem não chora. Nem por isso ri. Mas está num estado intermediário. Assim é neste caso. Quem não é cruel. Nem por isso é companheiro benigno. Quem não é irascível. Não se torna totalmente misericordioso. Mas necessitamos de esforço para adquirirmos este bem. Vê, porém, as normas de agricultura adequadas segundo as quais São Paulo expurga e trabalha a terra que lhe foi confiada pelo agricultor. Arranca plantas daninhas e encomenda genuínas. Sede bondosos. Diz ele. Com efeito. Se, arrancados os espinhos, a terra ficar ociosa, de novo brotará o mato. Por isso, o repouso e o ócio sejam logo substituídos por sementes e plantas boas. Ele arranca a ira, lança a benignidade, arranca a amargura, lança a misericórdia, corta o vício e a blasfêmia, planta o perdão. É o sentido da expressão, perdoando-vos mutuamente. Sede propensos a perdoar. Esta indulgência é maior do que a relativa às riquezas. De fato, quem perdoa a dívida ao que recebeu em empréstimo, faz uma obra boa e admirável. Mas o dom atinge só materialmente, embora conceda remuneração em dons espirituais e respeitantes à alma. Quem, contudo, perdoa pecados, tira proveito para a própria alma e a de quem foi perdoado. Desta forma, torna-se mais condescendente relativamente a si próprio e ao próximo. Atingimos o ânimo dos injustos e lhes incutimos pudor não tanto perseguindo quanto perdoando. De outro modo, nem a nós mesmos nem a eles somos proveitosos. Mas a ambos causamos dano, como os príncipes dos judeus. Procuramos remuneração e inflamamos a ira. Se, ao invés, retribuirmos a injúria com a clemência, extinguirmos a ira e compareceremos perante ele como um juiz que proferirá a sentença em nosso favor e o condenará mais gravemente do que a nós. Pois decretará a condenação para si próprio, e procurará toda a ocasião, para nos retribuir com maior paciência o empréstimo que lhe foi concedido. Sente de que, se retribuírem a igual medida, ficará diminuído porque não foi ele quem começou, e não suporta sentir-se inferior devido ao exemplo que recebeu de nós. Esforçar-se-á por superar pela medida, de sorte que cubra pelo excesso da remuneração o detrimento que sofreu por ter recebido a remuneração em segundo lugar, e o detrimento devido ao tempo em relação ao primeiro lesado, e a iguale pelo excesso de condescendência. Com efeito, os homens gratos e lembrados dos benefícios não gemem tanto por causa dos males quanto pelos bens que receberam daqueles que injuriaram. Com efeito, não retribuir o benefício recebido, de um lado é maldade, de outro é opróbrio e zombaria. De fato, não retribuir o mal com o mal não recebe da parte de todos louvor, aplauso e recomendação. Por isso são molestados. Por conseguinte, se queres vingar-te, vinga-te desta forma, paga o mal com o bem, transforma o malvado em devedor, e consegue vitória admirável. Sofreste, faze o bem e assim vinga-te do inimigo. De fato, se o perseguires, a ti ele igualmente todos censurarão. Se, ao invés, suportares, haverão de te aplaudir e admirar, e de acusá-lo. O que, porém, poderá acontecer de pior ao inimigo do que ver o adversário em geral admirado e aplaudido? O que mais acerbo do que ver que todos lhe infligem o traje, na presença do adversário? Se te vingares, e talvez condenares, tu somente te vingarás. Se, ao contrário, perdoares, todos se vingam em teu favor. É, na verdade, mais pesado do que sofrer o mal ter o inimigo tantos a vingarem. Se abres a boca, eles se calarão. Ao invés, se tu te calas, haverás de atingi-lo e de te vingar melhor. Não com uma, mas com inúmeras bocas. Muitos haverão de te acusar-se injuriares. As palavras revelam os sentimentos. Quando, porém, se injuriares, és atacado de injúrias e outrages, então a vingança está livre de qualquer suspeita. Quando aqueles que nada de grave sofrem devido a tua máxima mansidão lamentam-se e queixam-se como se tivessem sido injuriados, estás livre de qualquer suspeita. E como será? Pergunto. Se ninguém me vingar, não é possível que os homens sejam tão duros como pedra e não admirem tamanha sabedoria. E se não o fazem então, após reflexão agem, zombando do outro e amaldiçoando-o. Se ninguém te admirar, o adversário certamente ficará espantado. Embora não o diga ponto juízo honesto. Nosso favor permanece incorrupto e não pode se perverter, até mesmo se afundarmos nas profundezas da maldade. Pois, porque julgamos que nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, aquele que te feriu na face direita, oferece-lhe também a esquerda MT 5,39. Acaso não é porque se alguém for paciente, obterá maior utilidade para si e para o próximo. Mandou oferecer a outra, a fim de acalmar o desejo do homem irascível. Quem é tão feroz que não se envergonhe, disse que os cães fazem o seguinte, ladram e avançam. Mas se aquele contra o qual ladram, jogar-se no chão e não reagir, extingue-se-lhes toda a raiva. Se, portanto, respeitam aquele que está em perigo de sofrer da parte deles, muito mais o gênero humano que é racional deve respeitar. Mas é importante não omitir o que recentemente me veio à mente e foi apresentado em testemunho. De que se trata? Dizíamos que os judeus e seus príncipes eram censurados porque perseguiam com a lei do talhão. Embora a lei o permitisse, olho por olho, dente por dente, CF. Ele vê 24,10, DT 19,21. Não significa, contudo, que se furassem os olhos mutuamente, mas que o medo de sofrer impedisse a audácia de se cometer o mal contra o próximo, ou de o suportar da parte dele. Por isso disse, olho por olho, para lhe prenderes as mãos, e não as estender contra as tuas. Não apenas para afastar o dano de teus olhos, mas também para conservares ilesos os olhos do próximo. Mas eu perguntava por que, sendo permitida a vingança, eram censurados os que empregaram. O que significa isso? Trata-se da lembrança da injúria. Concede, conforme disse, que imediatamente haja quem foi lesado, retendo o adversário. Não permite a recordação da injúria, pois não se trataria de ira, nem de um ímpeto ardoroso, mas de maldade premeditada. Deus perdoa o que foi atacado por um insulto insolente e incitado à vingança. Por isso disse, olho por olho ainda, o caminho dos que se lembram da injúria leva à morte, CF. PR 12,28. Se onde era permitido arrancar olho por olho, destina-se tão grande suplício aos que se lembram de uma injúria. Quanto mais aqueles, aos quais fui ordenado que se mostrassem dispostos a suportar. Não nos lembremos, portanto, das injúrias. Mas extingamos a ira, para sermos dignos de receber a misericórdia de Deus. Com a medida com que medis sereis medidos e com o julgamento com que julgais sereis julgados em MT 7,2. Sejamos, pois, misericordiosos para com os nossos companheiros, a fim de escaparmos das ciladas na vida presente. E no dia que há de vir conseguirmos perdão da parte de Deus, pela graça e amor aos homens etc. Décima sétima homilia 32. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. 5,1 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. 2. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. As realidades passadas parecem ter mais força do que as futuras, e ser mais admiráveis e críveis. Por isso, exorta Paulo por meio de fatos passados, porque tem maior força por causa de Cristo. Muito se consegue ao dizer, perdoai, e ser-vos-á perdoado, e, se não perdoardes, não sereis perdoados. C.F. M.T. 6, 14 a 15, se for dito a filósofos e homens que acreditam no futuro. Paulo, entretanto, não apenas por isso encurtipidor, mas também pelos eventos passados. Pois, no primeiro caso, seria fugir do suplício, neste, ser participante de algum bem. Imitai a Cristo, diz ele. Imitar a Deus, isso é suficiente para exortar a virtude. É mais importante do que o dito, porque ele faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. M.T. 5,45 Não disse apenas que imitemos a Deus, mas quer que mutuamente tenhamos vísceras paternas para com aqueles aos quais beneficiamos. Chamam-se vísceras a que os sentimentos humanitários e a comiseração. Pois como não é possível, homens que somos, não molestarmos, nem evitarmos incômodos, encontra uma segunda espécie de medicamento, o de nos perdoarmos mutuamente, perdoando-vos mutuamente. Ora, estas coisas não se tornam idênticas. Com efeito, se tu agora perdoas, o próximo por sua vez te perdoará. A Deus, porém, nada perdoarás. Tu perdoas ao companheiro, enquanto Deus perdoa ao servo, ao inimigo e aquele que o odeia. Como Deus em Cristo vos perdoou. Nesta passagem encerra-se grande enigma. Não simplesmente, sem perigo nos perdoou, mas com perigo para o filho. Para te perdoar, imolou o filho. Tu, porém, muitas vezes apesar de verificares que o perdão não acarreta perigo e gastos, não perdoas. Cede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Escuta que não diz simplesmente, a fim de não pensares que se trata de obrigação. Entregou-se, como se dissesse, eras inimigo e o Senhor te amou. Ama teu amigo, ou melhor, visto que nem assim poderás agir. Ao menos faze conforme podes. Ah, palavra feliz. Mesmo que descrevas um reino, ou qualquer outro domínio, nada será igual. Imitas a Deus, assemelhas-te a Deus, ao perdoares. Mais se devem perdoar os pecados do que as dívidas pecuniárias. Pois, se perdoares as dívidas, não imitas a Deus, mas se perdoares as faltas, a Deus imitas. Como poderás dizer, sou pobre e não posso perdoar. Não perdoas mesmo se podes, e julgas um prejuízo, ao invés de riquezas, posses, abundância. Cede, pois, imitadores de Deus. Eis outra exortação mais generosa, como filhos muito amados. Tendes a obrigação de imitá-lo, não só porque recebestes os benefícios, mas porque vos tornastes filhos. Como filhos muito amados. Nem todos os filhos imitam os pais, e sim os muito amados. E por isso diz, como filhos muito amados, progredi na caridade. Eis o fundamento de tudo. Se ele existe, não há ira nem clamor, nem blasfêmia. Mas tudo isso é eliminado. Por isso, coloco o principal no fim. Porque te tornaste filho. Porque foste perdoado, pelo mesmo fundamento com o qual mereceste tão grande honra, perdoa o próximo. Diz-me, se alguém, quando estavas preso, sujeito a males inumeráveis, te levar ao palácio regio, ou antes, deixemos isso de lado. Se alguém te socorresse com determinado medicamento quando estavas febrecitante e enfraquecido, não haverias de exaltá-lo e o próprio nome do medicamento diante de todos. Pois se apreciamos tempos e lugares em que recebemos socorro, como apreciamos nossa vida. Muito mais os fatos. Se amante da caridade, por ela obtiveste a salvação. Por ela te tornaste filho. E se puderes levar a salvação ao trem, não usarás o mesmo medicamento, e exortarás a todos. Perdoai-vos, será perdoado. É próprio do ânimo grato, dos nobres e generosos, assim exortar. Segundo o exemplo de Cristo que nos amou. Tô poupas os amigos, ele aos inimigos, são, portanto, muito maiores as ações do Senhor. Quando é observado o preceito, segundo o exemplo, não é evidente que ao beneficiarmos os inimigos, e por nós se entregou a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Vês que ter sofrido em favor dos inimigos é odor suave, oferta agradável. Se morreres, então serás sacrifício. Será imitar a Deus. 3. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeem entre vós, como convém a santos, referia-se à amargura, a saber, a ira, trata agora de um mal menor. De fato, escuta também Moisés na lei afirmar que a concupiscência é mal menor, dizendo em primeiro lugar, não matarás, o que provém da ira, e em seguida, não cometerás adultério ex 20,13 a 14, proveniente da concupiscência. Como, pois, a amargura, o clamor, toda a maldade e blasfêmia etc., vendo o apetite irascível, assim a fornicação, a impureza e a cupidez dependem do concupiscível. De fato, pela mesma faculdade cobiçamos as riquezas e os corpos. Ali ele cortou o clamor, enquanto o veículo da ira, e agora também a palavra obscena e o graça seja o atrevido, enquanto portadores da luxúria. 4. Nem ditos indecentes nem picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Não profiras ditos indecentes, nem faças atos torpes, e extinguirás a chama. Nem sequer se nomeem entre vós, isto é, em parte alguma pareçam. O apóstolo escrevia também aos coríntios, é geral ouvir-se dizer que entre vós existe luxúria e um cor 5,1, isto é, tornai-vos puros todos vós. As palavras são caminho para as obras. Em seguida, para não parecer pesado e importuno, sem urbanidade, acrescentou a causa, que não convém, que não se referem a nós, mas antes ações de graças. Para que serve proferir algo com urbanidade? Somente provocas riso, diz-me. O sapateiro faz algo do que não pertence ao seu ofício, ou possuirá instrumentos estranhos, de modo algum, pois os que não está a nosso uso, não nos interessa. Nenhuma palavra seja ociosa, pois da palavra ociosa caímos no absurdo. O tempo presente não é de alegria difusa, mas de luto, aflições e gemidos. Tu, porém gastas tempo em ditos indecentes. Qual o atleta, que tendo ingressado no estádio, esquecido da preocupação de lutar com o adversário, fala palavras picantes? O diabo está presente, anda ao redor rugindo, procurando o que devorar. Tudo movimenta e em tua cabeça revolve tudo, e esforça-se por te jogar para fora da capela, ranja os dentes, ruge, expira fogo contra a tua salvação, e tu te assentas, proferindo palavras indecentes, estutices e inconveniências. Poderás certamente superá-lo. Estamos brincado, caríssimos. Queres saber qual é o modo de viver dos santos? Escuta o que diz Paulo. Durante três anos, dia e noite, não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós. Ate 20,31. Tendo ele empregado tanto zelo em favor dos milésios e eféxios, não falava com urbanidade, mas admoestava com lágrimas. O que se dirá dos restantes? Escuta também o que diz aos coríntios. Por isso foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi em meio a muitas lágrimas. Um cor 2,4. E ainda, quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco. Quem se escandaliza, sem que eu também me abrase. Ibe 11,24. Escuta ainda em outra passagem, desejoso, cada dia, por assim dizer, de partir deste mundo. Nós, que estamos nesta tenda, gememos Ibe. 5,4. Tu, no entanto, rias e brincas. É tempo de guerra, e tu cuidas do que interessa àqueles que dirigem coros. Não vês os rostos dos que guerreiam como são tristes, contraídos. Seus supercílios repletos de temor e tremor. Vês o olhar severo, o coração excitado, vibrante e palpitante. A mente contraída, trêmula, com angústia e ansiedade, ordenada, adaptada e moderada. Muito silenciosa nos exercícios. Não digo que não proferem palavra torpe, mas simplesmente não falam. Pois, se os que guerreiam inimigos sensíveis, sem ser atacados por palavras, empregam tão grande silêncio. Tu que tens guerra até em palavras, e a maior parte da guerra, deixas descoberto este lado. Ignoras que daí nos são armadas muitas insídias. Jogas. Dê-lhe se este, dizes palavras insolentes. Provocas risos e julgas não ter importância. Dos ditos insolentes derivam quantos perjúrios. Quantos danos. Quantas palavras obscenas. Ora, as palavras urbanas não são tais. Replicas. Mas escuta. Expulsa todo gracejo. O tempo é de guerra e de luta. De vigílias. De estar de sentinela. De armaduras e munições para as fileiras. Não cabe tempo para o riso aqui. É para o mundo. Escuta a palavra de Cristo. O mundo se alegrará. Vós vos entristecereis. Jú 16,20. Cristo foi crucificado por causa de teus pecados. Mas tu ris. Deram-lhe bofetadas. E sofreu tanto por causa de tua infelicidade. E da tempestade que caíra sobre ti. Tu, porém, vives no meio dos prazeres. E como não haverá de irritá-lo mais ainda. Mas como alguns parece ser indiferente. E muito difícil de evitar. Vamos tratar um pouco do assunto. Informando que se trata de grande mal. É obra do diabo fazer que a se menospreze o que é indiferente. Ora, em primeiro lugar. Se fosse indiferente. Nem assim seria desprezível. Devido a consciência de que daí muitos males se originam. Crescem e muitas vezes terminam em fornicação. É claro não ser indiferente. Vejamos, portanto, de onde nasce. Ou antes, vejamos que importa ser santo. Calmo, manso, chorar, lastimar-se, afligir-se. Quem, portanto, profere palavras de gracejo não é santo. Seja embora pagão. É ridículo. São permitidas somente aos que estão no teatro. Onde existe torpeza. Há também gracejos atrevidos. Onde existe riso importuno. Há igualmente gracejo atrevido. Escuta o profeta. Servi o Senhor com temor e nele exultai com tremor. DSL 2,11. O gracejo torna a alma indolente. Excitada. Gera muitas vezes opróbrios e provoca lutas. Como. Não estás entre homens. Cessem as infantilidades. Não queres que teu servo fale coisas inconvenientes na praça. Tu, porém, que te dizes servo de Deus. Proferes na praça gracejos. Ainda bem se a alma sóbre e a não for tomada de surpresa. Mas quem não repelirá uma alegria difusa. Ela própria se rejeita. E não precisará das ciladas e ataques do diabo. Para que aprendas. Vê também o próprio nome. Denomina-se gracejo que é variado. De toda espécie. Instável. Fácil e se converte em tudo. Acha-se longe dos que servem a pedra. Facilmente se altera e muda. Deve imitar o aspecto. A palavra. O riso e o andar etc. Ou antes deve excogitar escárnio. Pois é necessário. Estejam longe do cristão os ditos cômicos. Quem graceja necessariamente terá de se sujeitar a inimizades superfluas daqueles que em vão são visados pelas zombarias. Ouvintes presentes ou ausentes. Se a questão é ótima. Por que deixá-lhe aos palhaços? Tornas-te palhaço e não te envergonhas. Por que não permites a jovens livres fazê-lo? Não declarastes que é próprio de homens desonestos. Não dos prudentes. Na alma que utiliza gracejos atrevidos há grandes males. Grande dissolução e solidão. Falha a harmonia. A construção se arruína. O temor é exterminado. A piedade se ausenta. Não tens uma língua para proferires palavras cômicas. Mas para dares graças a Deus. Não vês os dançarinos. Que se chamam gelotopo e oi. São os que proferem gracejos. Expulsai de vossa alma. Suplico. Esta graça ingrata. É peculiar aos parasitas, palhaços, dançarinos, prostitutas. Longe esteja da alma livre. Dos nobres e dos escravos. Se alguém é infame, obsceno, é também gracejador. A muitos parece virtude. É lastimável. Como a concupiscência paulatinamente se torna luxúria. Também o gracejo parece gracioso. Mas coisa alguma é menos graciosa. Escuta as palavras da escritura. O relâmpago antecipa-se ao trovão. A graça precede a modéstia. Eclos 32,14. Nada mais vergonhoso do que o gracejador. Sua boca não está cheia de graça. Mas de dor. Expulsemos das mesas este costume. Há algumas pessoas que o ensinam aos pobres. Absurdo. Tornam gracejadores os aflitos. Onde agora não existe esta doença. Pois já foi introduzida na igreja. Já atingiu até as escrituras. Direi algo para mostrar a superabundância do mal. Sinto vergonha. Mas direi. Quero mostrar até onde avançou o mal. Para não parecer tratar-se de coisas mesquinhas e dissertar a cerca de ninharias. Ao menos desta forma possa apartar-vos do erro. Ninguém pense que invento. Mas direi o que ouvi. Junto de alguém achava-se um daqueles que cegavam de seus conhecimentos e se comprasem em si. E sei que provocarei riso. Mas direi. Esse. Diante do prato apresentado. Dizia. Apertai o estômago. Ó crianças. Para que não se irrite. E ainda outros dizem. Aí de ti. Mamon. E daquele que não te possui. E o gracejo atrevido introduziu muitos desses absurdos. Tais como. Agora não há geração. Digo isso contra os maus costumes absurdos. São palavras da alma carente de piedade e reverência. Não merecem um raio. Desses e de outros ditos existem muitos. Por isso. Suplico-vos que. Excluídos sempre tais costumes. Tenhamos palavras boas. E não profiram as bocas santas termos infames e obscenos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade. E comunhão pode haver entre luz e as trevas. 2 Cor 6,14. Ótimo se. Renunciando aos absurdos. Conseguirmos os bens prometidos. Não sermos arrastados por tanta maldade. E não prejudicarmos a cuidade da mente. Pois quem emite gracejos atrevidos. Logo se faz maldizente. O maldizente. Porém. Acumula inumeráveis pecados. Submetendo a razão a vida da uma e por dupla ordem. Coloquemos freio a cupidez e a ira. A guisa de cavalos obedientes às rédeas. A fim de recebermos o prêmio da vocação do alto. Todos nós o alcancemos em Cristo Jesus nosso Senhor. Ao qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo. Glória. Poder. Honra. Agora e sempre. E pelos séculos dos séculos. Amém. Décima oitava homilia 5. Pois é bom que saibais que nenhum fornicar um impuro ou avarento. Que é um idólatra. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Parece ter havido até entre os nossos maiores. Alguns que tornavam dissolutas as mãos do povo. E segundo Ezequiel. Levavam efeito. Ou antes. Faziam o que é próprio dos falsos profetas. Por um punhado de cevada aviltavam a Deus perante seu povo. Es 13,19. Conforme mesmo atualmente procedem alguns. Na minha opinião. Ao dizermos que aquele que chamar o irmão de louco irá para a Geena. Alguns replicam. Então. Quem chamar o irmão de louco irá para a Geena. De forma alguma. Respondem. E. Ao afirmarmos que o avaro é idólatra. Eles. De novo com desprezo. Retrucam. É hipérbole. E desta forma desprezam todos os mandamentos. Dando a entender. São Paulo escrevia então aos eféxios. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento. Que é um idólatra. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em seguida. Acrescenta. Ninguém vos engane com palavras vãs. São palavras vãs as que eventualmente tem graça. E não se realizam em fatos e obras. São decepcionantes. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Por causa da luxúria. Da avareza. Da impureza. Ou além disso. Pela decepção. Porque são enganadoras. Chama de filhos desobedientes os que são muito rebeldes. Não obedecem. 7. Não vos torneis. Pois. Com participantes das suas ações. 8. Outrora eram estrelas. Mas agora sois luz no Senhor. Vê a sabedoria com que os exortou. Em primeiro lugar. Por Cristo. Por isso amais-vos mutuamente. E a ninguém façais injustiça. Ainda exorta por causa do suplício e da geena. Outrora eram estrelas. Mas agora sois luz no Senhor. Declaro mesmo na epístola aos romanos. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais. RM 6,21. E relembra-lhes anterior malícia. Isto é. Refletindo no que outrora fostes. E em que vos transformastes agora. Não retorneis à primitiva maldade. Nem infligias injúria. A graça de Deus. Outrora eram estrelas. Mas agora sois luz no Senhor. Assim não aconteceu por vossa virtude. Mas pela graça de Deus. Isto é. Vós outrora merecestes essas coisas. Mas já não sois tais. Andai como filhos da luz. Em seguida manifesta o que significa. Filhos da luz. 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. 10. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor em toda bondade. Isso aos irascíveis. Aos amargos. E justiça. Aos avaros. E verdade. Ao falso prazer. Não se exprimiu desta forma. Mas empregando termos opostos. Em toda. Isto é. Importa apresentar fruto espiritual em tudo. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. São próprias aquelas as mentes poeris e imperfeitas. 11. E não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Antes denunciai-as. 12. Pois o que eles fazem oculto é vergonhoso até falar delas. 13. Mas tudo que é condenável é manifesto pela luz. Ele disse. Sois luz. A luz censura o que sucede nas trevas. Se, portanto, sois virtuosos e admiráveis. Os malvados não poderão se esconder. Se é colocada uma lanterna. Todos são iluminados. E o ladrão não poderá entrar. Assim se vossa luz brilhar. Serão convencidos os malvados de que foram. Condenados. Importa. Portanto. Censurar. Como diz. No entanto. Não julgueis para não ser desjulgados. MT 7,1. Deve-se arguir. Não condenar. Isto é. Corrigir. E. Não julgueis. Referia-se aos pecados menos graves. Com efeito. Acrescentou. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão. Quando não percebes a trave que está no teu. MT 7,3. Declaro o seguinte. A ferida encoberta piora. Aprofundas-se. Não aceita tratamento. Assim o pecado. Enquanto oculto nas trevas é admitido com grande segurança. Depois de manifesto. Faz-se luz. Não. Contudo. O próprio pecado. Que então. Aquele que o cometeu. Se for descoberto e admoestado. Arrepender-se e obtiver remissão. Não terás expulsado as trevas. Não curaste sua ferida. Não converteste a infertilidade em frutos. Ou ele diz isso e aquilo. Porque vossa vida decorre as claras. É luz. Ninguém esconde a vida irrepreensível. Escondidas são as que nas trevas ficam ocultas. 14. É por isso que se diz. Ó tu. Que dormes. Desperta e levanta-te de entre os mortos. Que Cristo te iluminará. Ele declara que está dormindo. Está morto o pecador. Transcende mal a dor como um cadáver. Não pode atuar como sucede ao adormecido. Nada vê como ele. Mas sonha e tem imaginações. Uns dizem. E Cristo te tocará. Outros. Porém. E Cristo te iluminará. Ou melhor. Afasta-te do pecado e poderás ver a Cristo. Pois quem faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Ju 3,20. Quem não o faz. Aproxima-se. Mas não o afirma apenas a respeito dos incrédulos. Porque muitos dos fiéis não menos do que os infiéis não deixam o vício. Existem alguns que até mais viciosos. E por isso foi preciso dizer-lhes. Ó tu. Que dormes. Desperta e levanta-te de entre os mortos. Que Cristo te iluminará. Convém também dizer-lhes. Ora. Ele não é Deus de mortos. Mas sim de vivos. Amt 22,32. Se não é Deus de mortos. Vivamos. Alguns julgam tratar-se de uma hipérbole asserção. O avaro é idólatra. Não é hipérbole. É verídico. Como? De que modo? O avaro se afasta de Deus como idólatra. E não penses que foi dito inutilmente. É sentença de Cristo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. MT 6,24. Os que servem a mamon. Abandonaram o serviço de Deus. Os que renegaram seu domínio. E servem o ouro inanimado. É claro que são idólatras. Ora. Replica. Não fiz um ídolo. Não levantei um altar. Não sacrifiquei ovelhas. Nem fiz libações com vinho. Mas entrei na igreja. Estendi as mãos para o unigênito filho de Deus. E participo dos mistérios. Associo-me às orações e a tudo o que reúne os cristãos. Então. Responde. Adoro um ídolo. Ora. É de fato muito espantoso que tenhas experimentado e provado a bondade de Deus. E visto que é um ótimo senhor. No entanto abandonaste o excelente senhor. Aceitaste um cruel tirano e dizes que não serves. De fato. Porém. Te sujeitaste ao duro e pesado jugo do amor do dinheiro. Ainda me dizes que agiste bem. Mas é dom do senhor. Dize-me. Por favor. Com que critério julgamos o soldado? Acaso por ser satélite do rei. Ser sustentado por ele. Despertencer-lhe. Ou porque não lhe tem afeto. Mas assegura que é de seu partido e o serve. Enquanto cuida dos interesses dos inimigos. É claro que é porque é satélite do rei. Por isso merece suplício mais grave do que se de repente abandonasse o jugo da servidão do rei e se entregasse aos inimigos. E tu. Ofendes a Deus enquanto idólatra. Não só com tua boca. Mas com a de incontáveis pessoas as quais injuriaste. Mas isto não é. Replicas. Idolatrar. Quando. Porém. Dizem os pagãos. Este cristão é avaro. Não só ofendes por teus atos. Mas muitas vezes obrigas os ultrajados a ofendê-lo. Se não o dizem. É imputável a delicadeza deles. Não vemos que assim acontece. O que é afinal um idólatra? Quem não domina os vícios. Muitas vezes não os adora. Por exemplo. Ao lhe dizermos que ele adora os ídolos. Responde. Não. Adoro a Vênus. A Marte. E se dissermos. Quem é Vênus? Respondem os mais respeitáveis dentre eles. O prazer. E quem é Marte? A ira. Assim também tua cerca de Mamon. Se perguntarmos. Quem é Mamon? A cobiça. E tu adoras? Não a adoro. Replica. Por quê? Seria porque não te cuvas diante dela? Muito mais adoras pelas obras. Na realidade. É a principal adoração. E para que os saibas. Considerem relação a Deus. Quais os que adoram melhor? Os que simplesmente ficam de pé nas orações. Ou os que fazem sua vontade. É claro que são estes últimos. Assim também relativamente ao dinheiro. Mas o adoram os que fazem sua vontade. Ora, os que adoram as paixões. Muitas vezes estão isentos delas. Vê os cultores de Marte. Que frequentemente dominam a ira. Em ti, contudo, não sucede isso. Mas te reduces escravidão da paixão. Não imola as ovelhas. Entretanto, imola as homens e seres racionais. Há uns pela fome. Há outros pelas maldições. Nada mais orgíaco do que este sacrifício. Quem viu alguma vez almas imoladas? Abominável é o altar da cobiça. Pois, se te aproximares do altar dos ídolos, sentirás o odor do sangue dos cabritos e dos bois. Se te acercares do altar da cobiça, haverás de aspirar sangue humano. O que é mais grave. Se aí te deteres, não verás arderem asas de aves, não emitirem vapor e fumaça, mas perecerem corpos humanos. De fato, uns se jogam por precipícios, outros se enforcam, outros atravessam a garganta com a espada. Viste os cruéis sacrifícios humanos. Queres ver outros piores? Não te indicarei corpos humanos, mas mortas há e almas humanas. É possível serem mortas de determinada forma. Existe morte corporal e existe a espiritual. Aquele que pecar, esse morrerá. Ex-18,4. A morte da alma não é como a corporal, mas muito mais grave. Com efeito, em consequência da morte corporal, com a separação da alma e do corpo, O corpo descansará de muitas preocupações, e a alma transfere-se para uma região cheia de claridade. Passada a separação e a privação, o corpo de novo na incorrupção unir-se à alma, recuperando-a. Tal é a morte corporal. Mas a morte da alma causa estremecimento e temor. Não se corrompe com a separação do corpo, mas une-se novamente ao corpo incorruptível, remetendo-o ao fogo inextinguível. Esta é, portanto, a morte da alma. Tal como a morte da alma é o seu assassinato. Qual é o assassino do corpo? Será atingido pela morte e separado da energia espiritual. O que é o assassino da alma? É a própria mortificação. O que seria, porém, a mortificação da alma? Como o corpo é atingido pela morte quando a alma lhe retirar sua energia, assim também a alma morre quando o Espírito Santo a privar de sua energia. Este assassino acontece principalmente diante do altar da cobiça. Esta não se sacia, nem se detém diante do sangue humano. Não se preenche o altar da cobiça se não sacrificares a própria alma. Se ele não acolher ambas as almas, a saber, a do sacrificador e a do sacrificado. O sacrificador é o primeiro sacrificado. E assim o que o sacrifica e está morto e sacrifica um ser ainda vivo. Se persegue com maldições, com outrages e encolheriza-se. Não serão incuráveis estas chagas da alma. Vês que não se trata de uma hipérbole. Queres ouvir ainda e aprender como a cobiça é mais grave do que a idolatria e o culto dos ídolos. Os idólatras adoram criaturas de Deus. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador RM 1,25. Tu, no entanto, adores tua criatura. Deus não criou a cobiça, mas a tua insaciável imoderação a inventou. Vê que coisa louca e ridícula. Os adoradores dos ídolos honram aqueles que eles adoram. E se forem lançadas contra eles maldições ou injúrias, defendem-nos. Tu, contudo, por uma espécie de embriaguez, adores ídolos que não só não estão isentos de censura, mas se acham repletos de impriedade. Por isso és muito pior. Nem podes apresentar a defesa de que não sejam maus. Embora eles sejam especialmente inexcusáveis. Tu, no entanto, és muito mais porque acusas mil vezes a cobiça. E censuras os que a reverenciam. Servem-lhe e seguem seus costumes. Se quiserdes. Porém, examinemos como foi inventada a idolatria. Narrou um sábio que um homem rico, atormentado pela imatura morte do filho, e não tendo consolo algum em seu luto, a fim de suavizar a dor, olhava sempre uma imagem inanimada do defunto. E parecia-lhe ter continuamente presente o defunto por intermédio da imagem. Certos adoladores, cujo Deus é o ventre, cultuando a imagem para honrar aquele pai, transformaram o costume em idolatria. C.F. S.B. 14,15 Foi introduzida, portanto, por fraqueza de ânimo, por meio de um costume irracional, e moderado. O mesmo não aconteceu à cobiça, porque ela também originou-se de fraqueza da alma, todavia muito pior. Não foi devido à perda de um filho, nem se tratava de alívio de um luto, nem vinha da parte de adoladores. Como, então, vou dizer, que ainda enfraudou a Deus pela cobiça, pois reteve o que devia oferecer-lhe, ofertou-lhe o que ele devia conservar, e começou agindo mal relativamente ao próprio Deus. Com efeito, se somos de Deus, muito mais as premissas de nossas posses. Ainda da cobiça originou-se o mau desejo relativo às mulheres. Viram que as filhas dos homens eram belas de N6,2, e ambicionaram-nas, daí retornaram ao dinheiro. De fato, querer ter maior quantidade de bens desta vida do que o próximo não se origina senão do arrefecimento da caridade. Querer mais não provenci não da arrogância, do ódio e do desprezo aos homens. Não vês que a terra, o ar e o céu são de tamanho muito maior do que o necessário? Na verdade, Deus a fim de extinguir tua cobiça, elevou a tão grande medida as coisas criadas. Tu, porém, assim roubas e óbvias que a cobiça é uma idolatria. E nem assim estremeces, queres ser herdeiro da terra, mas não tens herança no céu. Esforças-te por transmitir uma herança e dela te privas. Diz-me, se te fosse dado o poder de possuir tudo, acaso não o desejarias? É possível, se te aprover. Ora, alguns manifestam pesar quando a herança passa a outros, mas preferem vê-la consumida perceber que outros obtêm. Nem eu te livro desta fraqueza, própria da alma fraca. Mas faça-se ao menos isto, no testamento deixe Cristo como herdeiro. Devias tê-lo feito durante a vida, seria decisão livre. No entanto, ao menos coagido torna-te mais liberal. Cristo mandou doar aos pobres, para nos tornar sábios durante a vida, para nos persuadir a desprezar as riquezas, para nos ensinar a menosprezar as coisas terrenas. Não seria desprezar as riquezas, deixá-las a este ou aquele quando moribundo, e privado das posses. Já não seria dar de boa vontade do que é teu, mas seria forçoso. É devido à morte, não a ti. Não se trata de benevolência, mas de ofensa. De resto, ao menos assim se faça. Ao menos então liberta-te da paixão. Pensa quanto roubaste, quanto cobiçaste. Dá o quádruplo de tudo. Defende deste modo tua causa diante de Deus. Mas existem alguns que chegam a tal ponto de loucura e cegueira que nem então vêem o que deviam. Mas agem sempre como se esforçassem por fazer o juízo de Deus mais grave. Por isso o bem-aventurado apóstolo escrevia, andai como filhos da luz. O cobiçoso sobretudo vive nas trevas, e espalha trevas profundas. E, não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. Pois o que eles fazem oculto é vergonhoso até falar delas. Mas tudo que é condenável é manifesto pela luz. Ouvi, suplico-vos, todos os que não quereis ser odiado sem motivo. Roubas e não és condenado, mas temes o ódio. Ora, isso não é ser odiado sem motivo, mas com justiça és condenado e receias o ódio. Repreende o irmão. Aceita a inimizade por causa de tua caridade em Cristo. Por causa de teu amor ao próximo. Impede que caia no abismo. Com efeito, ser participante da mesa, de palavras amáveis, de fala agradável e de prazeres não é o principal da amizade. Concedemos dons a nossos amigos se os apartamos da ira de Deus. Vendo-os na fornalha do vício, retiremo-los. Mas ele não se corrige. Replicas. Faz a tua parte, e estás desculpado perante Deus. Não ocultes o talento. Tens a razão. Língua, boca para corrigires o próximo. Só os animais não se preocupam com o próximo. Não prestam contas dos outros. Tu, porém, que chamas a Deus de pai, e o próximo de irmão, ao vires que ele comete incontáveis pecados, prefere o seu agrado ao bem dele. Por favor, não procedas assim. Nenhum indício de amizade é tão grande quanto não desprezar os irmãos que pecam. Viste-os com inimizade. Reconcilia. Viste-os cobiçosos. Proíbe. Viste-os enjoiados. Defende-os. Gratificaste não a eles, mas em primeiro lugar a ti mesmo. Somos amigos para sermos proveitosos mutuamente. Um escuta o amigo, outro a um qualquer. Terá este por muito suspeito, e igualmente ao mestre, ao amigo. Contudo, não acontece o mesmo. Pois o que eles fazem oculto é vergonhoso até falar delas. Mas tudo que é condenável é manifesto pela luz. O que significa isto? Dizia. Alguns pecados são cometidos ocultamente, outros as claras. Aqui, porém, não é assim. Ninguém deixa de estar consciente do pecado. Por isso diz, mas tudo que é condenável é manifesto pela luz. Como? Acaso não falava da idolatria? Absolutamente, não. Mas trata da vida e dos pecados. Mas tudo que é condenável é manifesto pela luz. Por isso, suplico-vos, não hesiteis em repreender, nem recebais mal uma repreensão. Pois, enquanto algo se realiza nas trevas, faz-se com mais segurança, diante de muitas testemunhas. Mas, manifesta-se pela luz. Por este motivo, principalmente, tudo façamos para apartarmos nossos irmãos do que leva à morte. Para dissiparmos as trevas. Para atrairmos o sol de justiça. Se muitos forem os luminares, ser-lhes a face um caminho da virtude. E mais se manifestarão as obras das trevas, com o raiar da luz que as dissipa. Do contrário, é de se temer que se extingam. A intensidade das trevas e dos pecados vencerão a luz, apartando a perspicácia. Sejamos tais que tenhamos proveito. E por tudo glorifiquemos o Deus clemente e amante. Pela graça e amor aos homens, etc. Décima nona homilia 15. Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios. 16. Redimindo o tempo, porque os dias são maus. 17. Por isso não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Ele ainda expurga a raiz da severidade, ainda corta a ocasião da ira. Pois o que diz? Vede, pois, cuidadosamente como andais. Ele sabia que seu mestre, ao enviar os discípulos como ovelhas entre lobos, ordenou-lhes além disso que fossem como pombas, sede sem malícia, como as pombas MT 10,16. Estando, portanto, entre lobos, e de acréscimo lhes tivesse sido ordenado que não se vingassem, mas suportassem o mal, precisavam de tal admoestação. Ora, bastava-lhes o primeiro aviso para torná-los mais fortes, tendo sido acrescentados mais dois. Calcula a hipérbole. Vê, portanto, como Paulo cuidadosamente os corrobora, vede. Pois, como andais, cidades inteiras lhes faziam guerra, que penetrava até nas casas. O pai estava dividido contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe. Como? De onde vinham estas divisões? Ouviram Cristo dizer, aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim MT 10,37. Visando, portanto, que eles não julgassem que simplesmente ele trazia guerras e lutas, porque se eles também atacassem surgiria grande cólera. Diz, vede, pois, cuidadosamente como andais, isto é, exceto na pregação, não deveis criar outra ocasião de inimizade contra vós. Seja esta a causa única de inimizade. Ninguém vos incrimine por outro motivo, mas demonstrai honra e obediência, no caso de não prejudicar a pregação, de não impedir a predade. Dá-lhe a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devido RM 13,7. Se notarem que no restante sois justos e bons, envergonham-se, não como tolos, mas como sábios, redimindo o tempo. Não quer persuadir que sejamos astuciosos, com fisionomias mutáveis, mas diz o seguinte, o tempo não vos pertence. Agora sois inquilinos e peregrinos, hóspedes e estrangeiros. Não deveis buscar honras, glória, poder, vingança. Suportai tudo, e assim redimi o tempo. Depositai muito e até tudo o que eles quiserem. O dito é obscuro. Vamos, tentarei explicá-lo por um exemplo. Pensa num proprietário de casa esplêndida. Entram alguns homens no intuito de matá-lo e ele dá a grande quantia e escapa. Dizemos que ele pagou um resgate. Assim também tu, tens uma grande casa e fé verdadeira. E rompem alguns para roubar-te tudo. Dá tudo o que exigirem. E conserva apenas a cabeça. Isto é, a fé. Porque os dias são maus. O que é a malignidade do dia? A malignidade do dia deve ser relativa ao dia. Se souberes que em cada um de nós é maldade, saberás o que é a malignidade do dia. O que é a malignidade do corpo? A doença. O que é a malignidade da alma? O pecado. O que é a malignidade da água? A amargura. E em cada qual a malignidade é o vício respeitante àquela natureza, a qual pertence o vício. Se, portanto, a malignidade é do dia, deve ser a seca do próprio dia, das horas, da luz. Foi também o que Cristo disse. A cada dia basta o seu mal. MT 6,34. Por este também conhecemos aquele. É possível que o dia seja mal. Não é a essência. Não são os seres criados. Mas o que neles acontece. Conforme costumamos dizer, passei um dia ruim, péssimo. Por acaso seria ruim, e não que nele suceda. Os eventos são bons da parte de Deus. Maus, contudo, da parte dos homens malvados. Os homens são os autores dos males temporais, e por isso os tempos são denominados maus. E nós também os chamamos de tempos maus. 19. Por isso não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. 20. E não vos embriaguez com o vinho, que é uma porta para a devassidão. Esta falta de moderação cria pessoas exaltadas, audazes, precipitadas, irascíveis e difíceis. O vinho foi-nos concedido para alegria, não para embriaguez. Agora, porém, não se embriagar parece covardia e coisa ridícula. Qual então a esperança de salvação, dize-me? É ridículo não se inebriar, dizes. No entanto, não é sobretudo a embriaguez a coisa mais ridícula. Pois mesmo para o particular é ótimo ficar bem afastado da embriaguez. Muito mais para o soldado, que tem de conviver com espada, sangue e morticínio. Muito mais se é irritado de outro lado, pelo poder, o domínio, por estar assiduamente no meio de ciladas e lutas. Queres saber quando o vinho é bom? Escuta a escritura. Dá-lhe cor aos tristes e vinhos amargurados. C.F. P.R. 31,6 E com razão, com efeito, costuma suavizar o que é áspero e triste afastar o que é nevoento. O vinho alegra o coração do homem a se ele 104,15. Então a embriaguez vem do vinho. Não é lícito a cada um impedi-la? A embriaguez não deriva do vinho, mas do uso intemperante. O vinho foi concedido só para a saúde do corpo. Mas a intemperança serve de obstáculo. Escuta o que São Paulo escreve a Timóteo. Toma um pouco de vinho por causa de teu estômago e de tuas frequentes fraquezas. 1 TM 5,23 De fato, Deus deu nos corpos comedidos, que se saciam com pouco. Assim nos instrui que somos aptos para uma vida diferente. Quis doá-la desde o início, mas protelou porque nos tornamos indignos. Durante as delongas, não quero um gozo imoderado. Uma emena de vinho e um só pão bastam para encher o estômago do homem. E fez aquele que tem o domínio sobre todos os animais precisar de menos, guardadas as devidas proporções, e pequeno de corpo, denotando que nós nos apressamos em direção a outra vida. E não vos embriaguez com vinho, que é uma porta para a devassidão. Não conserva, mas arruina corpo e alma. Mas buscai a plenitude do Espírito. 19 Falai uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. 20 Sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Moral Doméstica 21 Submete-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queres alegrar-te? Queres passar o dia? Eu te darei uma bebida espiritual. A embriaguez, na verdade, extingue nossas palavras auspiciosas. Faz-nos balbuciar. Perturba os olhos e simplesmente tudo. Aprende a salmodear e verás o prazer que traz. Pois os que salmudiam ficam repletos do Espírito Santo. De igual forma a que os que cantam cânticos satânicos se enchem do espírito imundo. O que quer dizer? Ao Senhor em vosso coração. Que canta com sabedoria espiritual. Pois quem não aplica o Espírito canta simplesmente ao proferir as palavras. Enquanto o coração devaneia por outras partes. Sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Submete-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é, vossos pedidos. Com ações de graças. Sejam reconhecidos por Deus. Nada tanto alegra a Deus quanto uma pessoa agradecida. Principalmente damos graças ao afastarmos do Espírito as faltas mencionadas. E os purgarmos com os meios enumerados. Buscai a plenitude do Espírito. Mas está em nosso poder? Certamente. Se expulsarmos de nosso espírito a mentira. A amargura. A devassidão. A impureza. A cobiça. E formos bondosos. Misericordiosos. Serviçais. Sem gracejos insolentes. Empenhando-nos em nos tornarmos dignos. O que impede a aproximação e o sobrevoo do Espírito Santo. Não apenas se aproximará. Mas também encherá nosso coração. Se interiormente há tanta luz. Não será difícil portar-nos virtuosamente. Mas será fácil e rápido. Por tudo dando graças. Como? Por tudo o que acontece é preciso dar graças. Certamente. Até mesmo a doença. Até mesmo a pobreza. Se, de fato. No Antigo Testamento um sábio persuadia. Tudo o que te acontece. Aceita-o. E nas vicissitudes de tua pobre condição. Se paciente. Eculo 2,4. Muito mais se deve fazer no Novo Testamento. Apesar de desconheceres a razão. Dá graças. É a verdadeira ação de graças. Se recebes benefícios. És rico e opulento. Teus negócios correm bem. E em tudo és feliz. E por isso dá as graças. Não é de espantar. Com efeito. Desejável é que dê graças quem se acha atribulado e triste. Nada digas antes desta palavra. Dute graças. Senhor. E por que me refiro às aflições terrenas? Deve-se dar graças a Deus até por causa da geena. Dos castigos e suplícios no além. Muito nos ajuda a estarmos advertidos. Em lugar de freio. O temor da geena se impõe a nossos corações. Damos graças não somente pelos benefícios manifestos. Mas também pelos que não são evidentes. E os infligidos contra a nossa vontade. Deus nos confere muitos benefícios. Sem o queremos e sem o sabermos. Se não acreditais, já vou-lo manifestarei. Reflete acerca do seguinte. Os gentios malvados e incrédulos não atribuem tudo ao sou e a seus ídolos. Como? Ele não os beneficia. Não vem daquela providência o fato de viverem, estarem sádios, gerarem filhos etc. E os marcionistas. Os maniqueus. Não o atacam com blasfêmias. Como? Não os beneficia diariamente. Se ele os beneficia sem que eles saibam. Muito mais a nós. Qual a obra de Deus se não prestar benefícios ao gênero humano? Tanto por meio de suplícios quanto por alívios. Por conseguinte. Não apenas demos graças na prosperidade. Não é grande coisa. Até o diabo o sabe. E por isso dizia. É em vão que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste uma muralha ao redor dele. De sua casa e de todos os seus bens. Mas estende tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Jó 1,9 a 11. Mas aquele malvado nada lucrou. E oxalá nem retire de nós algum lucro. Mas, se estivermos vivendo cercados de pobreza, doença e moléstia. Então intensifiquemos ação de graças. Ação de graças. Digo, não de boca. Mas por ações e obras. Por pensamento e de coração. Demos graças com toda a alma. Ele mais nos ama do que nossos pais. E tão grande é a diferença entre o amor de Deus e o de nossos pais quanto entre a maldade e a bondade. Não são minhas estas palavras, mas do próprio Cristo, que nos ama. Escuta-o. Quem de vós dará uma pedra a seu filho, se estilhe pedir pão? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. M.T. 7,10 a 11. E ainda em outra passagem. Por acaso uma mulher se esquecerá do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem. Eu não me esquecerei de ti. Diz 49,15. Diz o Senhor. Efetivamente. Se não nos ama. Por que nos fez? Foi por necessidade? Acaso lhe prestamos um serviço necessário? Precisa de algo do que é nosso? Escuta o profeta. Diz-se ao Senhor. És tu o meu Senhor? Não precisas de meus bens. S.E.L. 16,2. Mas dizem os ingratos e insensatos. Vem da bondade de Deus que todos recebem o igual honra. Diz-me. Ó ingrato. O que declaras que não é a bondade de Deus e a qual igualdade te referes? Um é mutilado desde criança. Outro é louco e atormentado pelo demônio. Outro chega à extrema velhice. Tendo passado toda a vida na pobreza. Outro com doenças gravíssimas. São obras da providência. Um é surdo. Outro mudo. Este é pobre. Aquele é malvado. Péssimo. Cheio de inúmeros pecados. Gosta de riquezas. Alimenta meretrizes e parasitas. Possui magnífico palácio. Levou uma vida despreocupada. Eles colecionam muitas destas objeções e elaboram um longo discurso contra a providência de Deus. E então, não existe providência. O que lhes responderemos? Se fossem pagãos e nos dissessem que o mundo é governado por outrem. De nossa parte lhes replicaríamos. Como? Não há providência. E por que cultuais os deuses e adorais demônios e heróis? Se existe providência. Cuida de tudo. Se existem cristãos ou mesmo pagãos que não aceitam e abalam pela base esta noção. O que lhes diremos? Tantos bens. Dizem-me. Surgiram automaticamente. A luz cotidiana. A ordem dos seres. O coro dos astros. O curso regular dos dias e das noites. A normalidade da natureza nas plantas. Animais e homens. Quem? Pergunto. Administra estas coisas. Se não há quem governe o mundo. Mas tudo foi criado por acaso. Quem estendeu sobre a terra e sobre as águas o céu. A bóbada tão bela, tão grande. Quem marcou o tempo para a frutificação. Quem depositou tanto vigor nas sementes e nas plantas. Com efeito, o que vem do acaso é inteiramente desordenado. Mas o que é bem ordenado, derivo da arte. Por que? Dizem-me. Entre nós o resultado do acaso é cheio de confusão, tumulto e perturbação. Não digo trato somente do acaso, mas também de uma operação desprovida de arte. Por exemplo, temos madeira, pedras e cal. Um homem perito em construção toma esses materiais, edifica e trabalha. Não perde e estraga tudo. Ainda, um navio sentimoneiro, que contém os elementos de que uma nave necessita. E situado um técnico, poderá navegar, não digo sem ser aparelhada, mas nem mesmo aparelhada. E a terra tão grande, estabelecida sobre as águas. Sem força alguma que a retenha, dizem-me, ficará firme durante tanto tempo. Tem sentido? E não é inteiramente ridículo cogitar destas coisas. E se a água também suporta o céu? Eis outro ônus. Se, porém, o céu é carregado pela água, outra questão. Mas tudo isto é obra da providência. Pois o que é levado acima das águas não deve ser convexo, mas concavo. Por que? Porque o objeto concavo, de fato, emerge nas águas como um navio, enquanto o convexo está todo para cima, e só as extremidades pendem. Seria, portanto, preciso que as águas fossem consistentes, e opusessem resistência, sustentando o peso imposto, e o ar escuro ao céu. Mas é muito mais frouxa e relaxa do que a água e não pode estear nem mesmo algo de sutil. Quanto mais tão imenso o volume. Se quiséssemos seguir minucios e totalmente as obras da providência, faltar-nos-ia o tempo. Interrogarei os que agora o tentam. Estas coisas dependem ou não da providência? Se disser, não dependem da providência. Insistirei. Como, então, foram criadas? Não poderá apresentar alguma razão. Muito mais não deves curiosamente inquirir e indagar a respeito dos acontecimentos humanos. Por que? Porque o homem é mais importante e honroso do que tudo isto. E a criação foi feita por causa dele. E não ele por causa dela. Ponto C. Portanto, não conheces a sabedoria e o modo de governar dos objetos de sua solicitude e é providência. Como poderás saber os seus motivos? Diz-me. Por que fez o homem pequeno e tão distante da altura do céu que duvide a respeito do que aparece no alto? Por que as regiões boreais e austrais são inóspitas? Diz-me. Por que foi feita a noite mais longa no inverno e mais breve no verão? Por que tal frio? Por que o calor? Por que o corpo é imortal? Perguntar-te inúmeras coisas. E se te apraz? Não cessarei de te interrogar e duvidarás de tudo. Por conseguinte, a máxima providência é que se mantenham inifáveis as razões. Aliás, alguém poderia pensar que o homem é a causa do universo, se isto não pressionasse nossa inteligência. Ora, disse, ele é pobre, e a pobreza é um mal. Por que a doença? E a cegueira? Nada são. Oh homem! Único mal é o pecado e só isso devemos examinar. Mas omitimos as causas dos verdadeiros males, e procuramos saber curiosamente diversas coisas. Por que ninguém de nós jamais examina por que pecou? Está em meu poder pecar, ou não? E para que empregar muitas palavras? Perguntar-me-ei a mim mesmo. Acaso alguma vez vencia a emoção? Alguma vez vencia a ira? Por pudor ou por respeito humano? Após encontrar a solução, perceberei que está em meu poder pecar. Ninguém examina estas coisas. Ninguém perscruta cuidadosamente. E sim de modo muito simples. Conforme se encontra em Jó, o homem temerariamente nada em palavras Jó 11,12, em grego. Por que te preocupas? Porque este é cego, e aquele pobre. Deus não te ordenou pensar nessas coisas, mas no que deves fazer. Pois se duvidas se o mundo é governado por algum poder, és o mais louco de todos. Do contrário, se tens esta convicção, por que dúvidas que se deve agradar a Deus? Sempre e por tudo dando graças a Deus. Vai ao consultório do médico e verás que ele, ao descobrir uma ferida, corta e cauteriza. Não digo de ti, mas vai à oficina do carpinteiro. Nem ali procure saber a razão. Apesar de nada saberes do que ali se faz e muita coisa te parecer ambígua. Como modelar a madeira, transformá-la. Ou antes, levo-te a observar uma arte mais fácil, como a pintura. E ali terás vertigens. Diz-me, não te parece insensato fazer o que o pintor faz? O que significam aqueles riscos e traços? Mas se colocar as cores, então parecer-te-á uma arte bela. Mas nem assim poderás aprender exatamente. Por que, contudo, falho de carpinteiros, pintores e companheiros de trabalho? Diz-me, por favor, como a beira faz os favos? E então responderás que vem de Deus. Observe o trabalho das formigas, das aranhas, das andorinhas. E então responderás que vem de Deus. Se és sábio, responder-me-ás, mas não podes. Então, não cessarei, ó homem, de perguntarem vão coisas superfluas. São, de fato, superfluas. Não deixarás de perscrutar curiosamente. Nada mais sábio do que esta imperícia. Os que confessam que, de fato, nada sabem. São os mais sábios e os que curiosamente perscrutam são os mais insensatos. Por que sempre declarar saber não é peculiar à sabedoria? Mas às vezes, trata-se de estrutice. Diz-me, se de dois homens. Um afirma que vai medir o ar, da terra ao céu e estende cordas. Enquanto o outro, rindo, diz que não sabe de quem havemos de rir. Diz-me, do que diz que conhece ou do que declara ignorar. É claro que de quem afirma desconhecer. Quem ignora mais sabe do que aquele que afirma saber. E o que acontecerá, se alguém afirmar que sabe quantos copos d'água encerra o mar? Outro declara que ignora. De novo, a ignorância não é mais sábia do que o conhecimento. Sem dúvida. Por que, de fato, aquela ignorância é intensa? Pois quem diz que ignora, conhece em parte. O que? Que é incompreensível homem. E isso não é pouco. Quem, contudo, assegura saber, desconhece especialmente o que afirma conhecer. E por isso é ridículo. Aí de mim, com que frequência recebemos a instrução de refrear a curiosidade? A curiosidade inoportuna e a indagação superflua. E não atendemos. Mas indagamos curiosamente a vida alheia. Porque um é cego, outro pobre. Com isso decaímos também a bagatelas. Porque ela é mulher e todos não são homens. Porque o asno. Porque o boi. Porque o cão. Porque o lobo. Porque a pedra. Porque a madeira. E o discurso se torna infinitamente prolixo. Por este motivo, Deus nos estabeleceu um termo para o conhecimento. E o fundou na natureza. Olha a grande curiosidade. Olhando a grande distância da terra ao céu. Não nos abalamos. Mas quando. Tendo subido ao alto de uma torre. Quisermos olhar para baixo. Inclinando-nos um pouco. Invadem-nos logo grave vertigem e escuridão. Dizem-me a causa. Mas não encontrarás. Porque o olhar é intensificado. E mais se prende ao que está mais longe. E de igual forma sucede ao ouvido. Ninguém poderá gritar tanto que enche o ar quanto o olho poderá atingir. Nem ouvir de tão grande distância. Porque nem todos os membros recebem igual honra. Porque não tem idêntica utilidade. Nem lugar igual. Paulo também o perscrutou. Ou antes não perscrutou. Pois era sábio. Mas quando esbarrou nesta dificuldade. Diz. Deus dispôs cada um dos membros no corpo. Segundo a sua vontade. Um cor 12,18. Atribuiu tudo à vontade de Deus. Omitindo estas interrogações. Apenas demos graças por tudo. Por isso. Sempre por tudo dando graças a Deus. É próprio do servo grato. Sábio. Inteligente. Ao invés. O outro é ocioso. Curioso. Não vês entre os escravos. Que uns. Os mais vis. Que para nada são úteis. São louquazes e boateiros. E curiosamente espiam o que se refere aos senhores. E que estes querem esconder. Os prudentes e honestos. Contudo. Visam apenas cumprir seu oficialismo. Quem fala muito. Nada faz. Entretanto quem trabalha muito não trata de questões inoportunas. Por isso Paulo escrevia acerca das viúvas. Além disso ociosas. Habituam-se a estar desocupadas. Mas também são tagarelas. Falando que não devem ter M5,13. Diz-me. Qual a maior diferença? A que existe entre nossa idade e a infância. Ou entre Deus e o homem. Entre nós e as moscas. Ou entre Deus e nós. É evidente que é maior a distância entre Deus e nós. Por que? Então. És a tal ponto curioso. Dá graças por tudo. Se o pagão me interrogar. Perguntas. O que responderei? Quer saber por meu intermédio se existe providência. E afirma que não existe quem providência. Tu. Portanto. Por tua vez interroga. Ora. Ele assegura que não existe providência. Por aquilo que disseste ficou claro que existe providência. Mas pelo fato de que é incompreensível. Não encontramos a razão. Pois nas gestões dos negócios humanos. Muitas vezes não conhecemos o modo de administrar. Embora muitas coisas nos pareçam absurdas. Cedemos. Quanto mais o devemos relativamente a Deus. Mas em Deus nada existe de absurdo. Nem os fiéis julgam haver. Por isso. Demos graças por tudo. Glorifiquemolo por tudo. Submete-vos uns aos outros no temor de Deus. Se tu te submetes por causa do magistrado. Das riquezas. Ou por vergonha. Muito mais deve ser submisso por temor de Deus. Haja remuneração muta da servidão e sujeição. E dessa forma termina a servidão. Um não se assente no lugar de um homem livre. E este no lugar de um servo. Mas é melhor que os senhores e os escravos se sirvam mutuamente. É muito melhor ser servo desta forma do que livre de forma diversa. É evidente. Se alguém tiver cem escravos e nenhum o servir. Enquanto outros possuem cem amigos a se servirem mutuamente. Quais são os que vivem melhor? Quais sentem maior prazer e alegria? Estão isentos de ira. Indignação. Cólera. Ou algo de semelhante. Lá se encontram temor e medo. E em consequência obrigação. No segundo caso tudo vem do livre-arbítrio. Lá existe violência. Aqui. Porém. Graça e serviço mútuo. Assim quer Deus. Por isso Cristo levou os pés dos discípulos. Ou melhor. Se queres examinar mais cuidadosamente. Também nos senhores há mútua remuneração da servidão. O que será se o orgulho não permitir que apareça remuneração mútua? Quando o escravo presta serviço material. E tu nutres e cuidas dos alimentos. Das vestes. Dos calçados. Tu exibes uma espécie de servidão. Pois. Se tu não lhe prestas teu serviço. Nem ele o seu. Será livre. Porque lei alguma o obriga. Se não for sustentado. Se. Pois. Assim se faz relativamente aos escravos. Que absurdo se acontecer a homens livres. Submetê-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qual a graça. Porque também teremos recompensa. Ora. Ele não quer se submeter a ti. Mas tu. Submete-te. Não somente obedeças. Mas também te sujeites. Assim sejas para com todos. Quais senhores. Desta maneira. Pois. Logo terás ser-vos reduzidos à servidão. Principalmente pelo poder tirânico da escravidão. Mas os possuirás e vencerás quando nada conseguindo deles. Tu lhes ofereças o que é teu. O significado da palavra. Submetê-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o seguinte. Que vençamos todas as paixões vícios. Servamos a Deus. Conservemos a caridade entre nós. E então seremos dignos da benignidade de Deus. Pela graça e compaixão etc. Vigésima homilia 22. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Como é o Senhor. 23. Porque o homem é a cabeça da mulher. Como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. 24. Como a igreja está sujeita a Cristo. Estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Um sábio. Após abranger muitas coisas no número das bem-aventuranças. Incluiu ainda o seguinte. Um marido e uma mulher que vivem bem. Eclos 25,2. E ainda em outra passagem considera a bem-aventurança a mulher viver em concórdia com o marido. De fato. Deus. Nos primórdios. Demonstra grande solicitude por este consórcio. Falando acerca de ambos os cônjuges como se fossem um só. Dizia. Homem e mulher. Ele os criou gênio 1,27. E ainda diz a escritura. Não há homem nem mulher de ele. 3,28. Não há toda união entre um homem e outro quanto entre a mulher e o homem. Convenientemente unidos. Por isso. Um bem-aventurado homem. Que se referia a uma excessiva amizade. E chorava a um de seus amigos. Com o qual se sentia unânime. Não nomeou pai, mãe, filho, irmão, amigo. Mas. O que disse? A tua amizade me é mais cara do que o amor das mulheres. 2SM 1,26. Em verdade. Em verdade este amor é mais dominador do que qualquer tirania. Pois as outras são muito fortes. Mas esta consta de desejo veemente. E é imarcessível. É certo o amor incerto na natureza. E as ocultas unem os corpos. Por isso. No início a mulher foi tirada do homem. Posteriormente da união de homem e mulher nasceram homens e mulheres. Vês a união e conexão. E que Deus não deixou introduzir-se um elemento estranho. Vê quanto dispôs. Permitiu casar-se com a própria irmã. Ou antes não era só irmã. Mas filha. Ou antes não era filha. Era mais que filha. A saber. Sua própria carne. Fez tudo isso nos primórdios. Afim de que o homem se unisse como as pedras. Numa construção. Fez deles um só. Não criou a mulher de outro estofo. Afim de não ser recebida como estranha. Nem estancou somente nela o matrimônio. Para que o homem não se recolhesse em si mesmo e se separasse dos demais. Entre as plantas são mais excelentes as de um só tronco que se expande em muitos ramos do que se tudo em vão só se mantém perto da raiz. Se tiver muitas raízes. Não será uma árvore digna de admiração. Igualmente neste caso. Fez com que só de Adão germinasse todo o gênero humano. Estabelecendo necessariamente o que não houvesse divisão. Nem separação. E contraindo mais. Fez com que as irmãs e filhas não mais se tornassem esposas deles. Para que de novo não contraíssemos num só amor. E de outro modo nos separássemos. Por isso dizia. Desde o princípio o Criador os fez homem e mulher em M.T. 19,4. Deste problema se originam grandes malhas e grandes bens para as casas e as cidades. Nada tanto combina com nossa vida como o amor entre homem e mulher. Por esta causa muitos tomam as armas. E até perdem a vida. Não foi simplesmente. Nem o vão que Paulo teve grande solicitude por esse assunto. Dizendo. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Como ao Senhor. Por quê? Porque se vivem em concórdia. E educam bem os filhos. Mantenham ordem os escravos. Aspiram este bom odor os vizinhos. Os amigos e parentes. Do contrário. Tudo se revoluciona e confunde. Se os generais de um exército entre si estão em paz. É bom o andamento. Se inquietos. Revolucionam tudo. O mesmo acontece em nosso caso. Por isso o apóstolo disse. Mulheres. Submetev-os a vossos maridos. Como convém no Senhor. Cl 3,18. Ah. Porque em outra impassagem se diz. Qualquer de vós que não renunciar a mulher. Ao marido. Não pode me seguir. C.F. Ele. C.14,33. É necessário submeter-se. Como ao Senhor. E ele afirma que por causa do Senhor deve ser enunciar. De fato. Deve-se. Mas a palavra. Como nem sempre indica a igualdade. Ou diz o seguinte. Bem o sabeis. Servis o Senhor. Também afirma na outra parte que não é por causa do marido. Mas primeiramente por causa do Senhor. Ou. Quando cedes ao marido. Considera que obedeces para servir o Senhor. Pois se. Aquele que se revolta contra a autoridade. Civil. Opõe-se a ordem estabelecida por Deus. RM 13,1. Muito mais aquela que não se submete ao marido. Assim Deus quis no início. Digamos. Portanto. Que o homem ocupa o lugar da cabeça. E a mulher o do corpo. Em seguida. Também com boas razões. Mostra que o homem é a cabeça da mulher. Como Cristo é cabeça da igreja. E o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo. Estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Em seguida. Após declarar. O homem é a cabeça da mulher. Como Cristo é cabeça da igreja. Acrescentou. E o salvador do corpo. A cabeça é, pois, a salvação do corpo. Lança a caridade e a providência por fundamento ao marido e à mulher. Tributando a cada qual lugar conveniente. Ao marido domínio e providência. A mulher. A sujeição. Como a igreja está sujeita a Cristo. Isto é. Homens e mulheres. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Como a Deus. 25. E vós, maridos. Amai as vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja. Ouviste o excesso da submissão. Louvaste e admiraste a Paulo. Homem extraordinário e espiritual. Que estabelece o estilo de vida. Muito bem. Mas ouve o que de te reclama. Emprega ainda o mesmo exemplo. E vós, maridos. Amai as vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja. Viste a medida da obediência. Escuta a medida do amor. Queres que a mulher te obedeça. Conforme a igreja a Cristo. Tem solicitude por ela. Bem como Cristo pela igreja. Mesmo se for preciso dar a vida. Até mesmo ser mil vezes ferido. Suportar e sofrer seja o que for. Não recuses. Nada fizeste ainda a imitação de Cristo. Pois tu procedes após estar unido. Ele, porém, o fez em favor daquela que lhe tinha aversão e ódio. Ele, em sua grande solicitude. Sujeitou a seus pés aquela que lhe tinha aversão. Odiava. Desprezava. Enchia de escarros. E insultava pela lacívia. Mas não o conseguiu por meio de ameaças, injúrias, medo ou coisa semelhante. De igual forma procede em relação a tua mulher. Mesmo se a vires com desprezo. Injuria com lacívia. Menosprezo. Poderás submetê-la a teus pés por meio de grande solicitude, amor e amizade. Nada é mais tirânico do que estes vínculos. Principalmente relativamente ao marido e à mulher. É possível conter um servo pelo medo. Ou melhor, talvez nem mesmo ele pode escapar e ir embora. Quanto a partícipe de tua vida, contudo, mãe de teus filhos, causa de toda alegria. Não deves contê-la por medo e ameaças, mas por amor e afeição. Qual a união se a mulher tem o horror do marido? Que prazer terá o marido? Se conviver com a mulher a semelhança de uma escrava, não de uma livre. E se tiveres de sofrer algo por causa dela, não a outrages. Cristo não procedeu desta maneira. E se entregou por ela. 26. Afim de purificá-la por conseguinte era impura. Tinha máculas, era disforme, de condição obscura. Seja qual for a mulher que tomares, não receberás tal esposa qual Cristo a igreja. Nem é tão diferente de ti quanto a igreja de Cristo. No entanto, ele não a abominou, nem a odiou por causa da imensa fealdade. Queres ouvir qual é a sua fealdade? Ouve o enunciado de Paulo. Outrora era estrevas F5,8. Viste sua negrura. O que há de mais negro do que as trevas? Viste a sua audácia. Vivenda em malícia e inveja. Tt 3,3. Viste a impureza. Desobedientes. Insensatos. O que digo? Era estulta e maldizente. No entanto, tendo tantos defeitos, como se fosse bela, amada, admirada, ele entregou-se a si próprio em prol da disforme. Paulo dizia estupefato. Dificilmente alguém dá a vida por um justo Rm 5,7. E ainda, Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Cf. Rm 8,9. E acolhendo tal esposa, ornou-a, lavou-a, e nem isso recusou. 26. Afim de purificá-la pela água do batismo e santificá-la pela palavra 27. Para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem manchas nem rugas, ou coisa semelhante, mas santa e arrepreensível pelo batismo, lavá-lhe a impureza. Pela palavra, qual, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não apenas ornou, mas fê-la gloriosa, sem manchas nem rugas, ou coisa semelhante. Também nós busquemos tal beleza, e seremos seus operários. Não exijas da esposa o que não lhe compete. Vês que a igreja recebeu tudo do Senhor, por meio dele fez-se gloriosa, sem mancha. Não repudias a esposa disforme. Escuta a escritura. Pequena é a abelha entre os alados, mas o seu produto é o primeiro em doçura e com 11,3. É obra de Deus. Não há injuriarias, e sim aquele que a fez. O que importa na mulher? Não há louves pela elegância da forma. É próprio dos impudicos o louvor, aquele ódio, e o próprio amor. Procura a beleza da alma, imita o esposo da igreja. A beleza exterior enche-se de arrogância e insolência. Provoca ciúmes e não raro levanta suspeitas absurdas. Mas não causa prazer, até o primeiro e segundo mês, ou no máximo até um ano, não mais. Pelo hábito desaparece o encanto. No entanto, os males decorrentes da beleza, permanecem. O luxo, a arrogância, o desprezo. Em relação a que não é tal, nada disso sucede. Mas com a razão o amor inicial permanece por muito tempo. Porque a beleza se origina da alma, não do corpo. Diz-me. O que há de melhor que o céu? E melhor do que os astros? Por maior que seja o número de corpos que mencionares, não encontrarás um tão alvo. Quaisquer que sejam os olhos, não são tão alegres. Até os anjos se admiraram quando foram criados e também nós agora apreciamos. Mas não tanto quanto no começo. Tal é o hábito, não ocasiona grande espanto. Quanto mais na mulher, se, porém, sobreviver uma doença, tudo esvoaça, desaparece. Peçamos da mulher a benevolência, a moderação, a indulgência. São estas as notas da beleza. Não busquemos a elegância corporal, nem a censuremos por aquilo que não está em seu poder. Ou antes, não a vituperemos absolutamente, porque seria audacioso. Não nos exasperemos, nem nos indignemos. Não vedes quantos homens casados com mulheres formosas, morreram de modo miserável. Quantos que possuíam mulheres que não eram tão belas, chegaram à extrema velhice muito felizes. Expurguemos as máculas internas, tiremos as rugas do íntimo, limpemos as manchas existentes na alma. É a beleza que Deus reclama. Façamos-la bela diante de Deus, não de nós. Não procuremos o dinheiro, nem a nobreza exterior, mas a da alma. Ninguém se enriqueça por intermédio da mulher. São riquezas torpes e vergonhosas. Não procure absolutamente enriquecer-se deste modo. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e perdição. Não reclames da mulher abundância de dinheiro, e facilmente terás o restante. Quem, dize-me, por favor, omitindo o principal, cuida do mínimo. Mas, aí de mim, é usual. E se temos um filho, não nos empenhamos em que se torne bom, mas em encontrar-lhe uma mulher rica, não que tenha bons costumes, e sim abundantes riquezas. E se olharmos para o estilo de vida, não procuramos um tipo imaculado, mas que nos traga grande lucro, e tudo se transforme em dinheiro. Desta forma tudo se corrompe, porque fomos dominados pela cobiça. 28. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Que sentido tem a acerção? É imagem maior e exemplo mais forte. E não só isto, mas é mais próximo e manifesto. E o motivo é justo. O outro não era tão necessário. Não se diga, ele era Cristo, e era Deus, e entregou-se a si próprio, com outro motivo e método comprova dizendo, assim devem. Não é gratuito, mas débito. Tendo dito, como a seus próprios corpos. Acrescentou 29. Pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida. Isto é, trata com empenho. De que modo é a própria carne? Escuta, esta sim, é ósseo de meus ossos e carne de minha carne. Gn 2,13. Não só isto, mas também, e serão ambos uma só carne. F5,31. E, como Cristo amou a igreja, volta ao primeiro exemplo. 30. Porque somos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. De que modo foi feito de nossa matéria? Como Eva era a carne da carne de Adão? Com razão, porém, relembrou os ossos e a carne. Partes principais em nós são a carne e os ossos. Estes são subjacentes. Uma espécie de quilo e a carne seria o construção. Mas é evidente. De que modo? Como a afinidade é grande, também aqui. O que significa, de sua carne? Isto é, extraído dele verdadeiramente. E por que somos, de fato, membros de Cristo? Porque em conformidade com ele, e como da carne, estáis cientes todos vós, participantes dos mistérios. Dele imediatamente somos formados. E de que modo? Escuta ainda São Paulo. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue. Por isso também ele participou da mesma condição HB 2,14. Mas foi ele quem nos fez participar. Não nós a ele. De que forma somos de sua carne e de seus ossos? Alguns dizem sangue e água. Mas não é. E sim, segundo Guiz manifestar. Isto é, sem cópula ele nasceu por obra do Espírito Santo. E assim também nós somos gerados no batismo. Vê quantos exemplos para acreditarmos naquela geração. Oh loucura dos hereges. Confessam que o nascido da água é na verdade gerado. Mas não admitem que nos tornamos corpo de Cristo. Se não creem que assim nos tornamos. Como se concilia que somos de sua carne e de seus ossos? Reflete no seguinte. Adão foi formado. Cristo nasceu. Do lado de Adão saiu a corrupção. Do lado de Cristo originou-se a vida. No paraíso geminou a morte. Na cruz a morte foi eliminada. O Filho de Deus fez-se de nossa natureza. E a nós, participante, da sua. Ele nos tem em si. E nós o temos em nós. 31. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se ligará a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Eis o terceiro motivo. Revela que, tendo deixado os pais, dos quais nasceu, unisse a ela. De resto, é carne o pai, a mãe e o filho proveniente da união de ambos. De fato, da mistura dos sêmenes o filho é gerado. Portanto, os três são uma só carne. Assim, portanto, nós nos tornamos uma só carne com Cristo por participação. E muito mais nós do que a criança. Por quê? Porque assim foi desde o início. Não me digas que a mulher é tal e tal. Não vês que também na carne existem muitos defeitos. Um é coxo. Outro tem os pés tortos. Outro as mãos secas. Outro algum membro fraco. No entanto, não se exaspera, nem o amputa, mas muitas vezes o prefere a um outro. E com razão, porque é seu. Deus quer que tenhamos a mulher tanto amor quanto cada qual dedica a si próprio, mas não por sermos partícipes de uma só natureza. E sim, principalmente, por serem um só, não dois, representando uma cabeça e outro corpo. E porque o apóstolo diz em outra passagem, e a cabeça de Cristo é Deus. Digo também eu, como somos um só corpo, também Cristo e o Pai são um só. Por conseguinte, manifesta-se que ainda o Pai é cabeça. Ele dá dois exemplos, a saber, do corpo de Cristo. Por isso acrescenta, 32. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Que quer dizer isto? Asegura que é grande mistério. Uma vez que o bem-aventurado Moisés, ou melhor o próprio Deus, sugeriu algo de grande e admirável. De fato diz, refiro-me à relação entre Cristo, visto que ele, tendo deixado o Pai, desceu, veio para junto da esposa, e se tornaram um só espírito. Aquele que se une ao Senhor, constitui com ele um só espírito, um cor 6,17. E diz de forma bela, é grande este mistério. Como se dissesse, mas a alegoria não arruina o amor. 33. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Em verdade, em verdade é mistério, e grande mistério. Porque abandonou o Pai que o criou, gerou, educou, e a mãe que concebeu, deu à luz na dor e aflição. Os pais que tantos e tão grandes benefícios conferiram, com os quais houve diuturna convivência, a fim de aderir àquela que não conhecera, com a qual nada de comum possuía, e a preferiu a todos. Em verdade, é mistério. E os pais não se indispõem diante deste fato, ou melhor, sentem-se tão não acontecer, e alegram-se ao gastarem muito e terem grandes despesas. Com efeito, é grande mistério. Oculta a sabedoria. Há muitos séculos Moisés profetizou, e Paulo agora exclama, refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Mas não foi por causa dele somente, mas também por causa da mulher que se preceitou que ele dela cuide como da própria carne, conforme Cristo cuida da igreja. E a mulher respeite o seu marido. Não trata apenas do referente à caridade, de que, então, respeite o seu marido. A mulher detém a segunda espécie de domínio. Por conseguinte, não exija igualdade em honras. Está sujeita à cabeça, que não a menospreze por estar sujeita. É corpo. Se a cabeça desprezar o corpo, ela também perecerá. Em certo equilíbrio ofereça o amor correspondente à obediência. Qual a cabeça? Tal o corpo. As mãos, os pés e os restantes membros lhe ofereçam serviço. Ela, porém, proveja com toda a inteligência. Nada mais proveitoso do que esta união. E haverá amor onde existe o medo. Principalmente talvez então haverá. Com efeito, quem teme também ama. Quem ama respeita a cabeça, ama enquanto membro. Porque a cabeça é também membro do corpo inteiro. Por isso ele a uma submeteu. E a outra pôs acima. Afim de haver paz. Onde há igualdade em honras. Jamais existe paz. Nem se a casa tiver forma democrática. Nem se todos dominam. É indispensável haver um só governo. E isso sempre nos negócios materiais. Onde os homens são espirituais. Haverá paz. Havia, na igreja primitiva. Cinco mil pessoas. E ninguém dizia ser própria coisa alguma de seus bens. C.F. A.T. 4,32. Mas eram submissos uns aos outros. Indício de sabedoria e de temor de Deus. E mostrou o modo da caridade. Não porém do temor. E vê que ele amplia o que compete ao amor. Narrando ao respeito de Cristo e da própria carne. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O que compete ao temor não dilata. Por que motivo? Por que quer antes dominar do que amar? Se existe amor, o restante virá em consequência. Se existe temor, não. Efetivamente, quem ama a mulher, embora não seja muito moderada, haverá de tudo tolerar. É difícil e árdua a concórdia, sem a união pela tirania do amor. O temor, porém, não regula tudo isso. O apóstolo se detém mais neste assunto que é válido. Ao ordenar que respeite, lucra a mulher, a qual parece prejudicar ao homem. Porém, é ordenado o principal. A saber, amar, de que forma agir. Se a mulher não respeitar, ama, cumpre teu dever. Quando os outros não prestam o que devem, cumpramos nós o dever. Por exemplo, submeter-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que sucede se o próximo não se submete? Obedece tua lei de Deus. Neste caso igualmente, a mulher não amada respeite, para não suceder mal algum por causa dela. E o marido, se a mulher não respeitar, ame, contudo, a fim de não haver falhas. Cada qual recebeu o que lhe é peculiar. Tal matrimônio é segundo Cristo. Matrimônio espiritual. Geração espiritual. Não do sangue. Nem de dores de parto. Tal foi também a geração de Isaac. Escuta a escritura. Sarah deixou de ter o que tem as mulheres. Gênesis Gênesis 18,11. Matrimônio não passional, nem corporal, mas inteiramente espiritual, estando a alma unida a Deus por união inefável, somente por ele conhecida. Por isso diz, aquele que se une ao Senhor, constitui com ele um só espírito. 1 Cor 6,17. Vê que se empenha em unir carne a carne, e espírito a espírito. Onde estão os hereges? Se o matrimônio fosse censurável, não empregaria a denominação de esposo e esposa. Não exortaria que fosse contraído. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E ainda acrescentaria. Refiro-me a relação entre Cristo e a sua igreja. A esse a respeito diz o Zalmista. Ouve. Ó filha. Vê e inclina o teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Que o rei se apaixone por tua beleza. Por isso também Cristo dizia, saí do pai e vingiu 16,28. Mas, ao dizer que deixou o pai, não penses em algo semelhante ao que sucede entre os homens. Uma mudança de lugar. Disse que saiu não por ter saído, mas por causa da carne. Tal como a palavra, saí do pai. Por que não disse acerca da mulher, unir-se-á a seu marido? Por que motivo? Porque falava acerca do amor e dirigia-se ao homem. Ao se dirigir a ela, refere-se ao respeito. O homem é a cabeça da mulher. E, Cristo é a cabeça da igreja. Ao homem fala do amor. E lhe transmite o que é atinente a este. Fala-lhe do amor. Estimulando-o. E fazendo com que adira. Aquele que deixou o pai por causa da mulher. E depois a abandona e deixa. Merecerá perdão. Não vês quanta honra Deus quer que ela consiga. Ao te afastar do pai e unir-se a ela. Mas de que modo agir? Pergunta-se. Se fizermos nosso dever. Mas ela não nos acompanhar. Se o não cristão quer separar-se. Separe-se. 1 Cor 7,15 O irmão e a irmã não estão sujeitos a tal escravidão. Mas ao ouvires mencionar o respeito. É exigência do respeito conveniente a mulher livre. Não a uma escrava. Pois é teu corpo. Do contrário. Ultrajas a ti mesmo. Infligindo ignomínia teu corpo. O que significa o temor. Que não contradiga. Não se ensurja. Não ambicione o primeiro lugar. Basta que chegue a este ponto. Se, porém, amas segundo foi preceituado. Farás até coisas maiores. Ou melhor. Não obrarás por temor. Mas por amor. Teu sexo é de certo modo mais fraco. Precisado de grande auxílio. De muita indulgência. O que se dirá dos que contraem segundas núpcias. Não as condeno. De modo algum. Porque o apóstolo as concedeu. Mas uso de condescendência. Oferece-lhe tudo. Em favor dela tudo faz e sofre. É teu dever. Ele não quer a que é de moestar por comparação com exemplos dos gentios. Conforme a age muitas vezes. Basta o grande e forte exemplo de Cristo. Principalmente relativo a submissão. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Eis o que acontece entre os pagãos. Mas não disse. Coabitará. E sim. E se ligará. Aludindo a exata união. Ao amor veemente. Não se contentou com isso. Mas pelo acréscimo mostrou de tal modo a sujeição que não parece mais existir em dois. Não disse. Um espírito. Não disse. Uma alma. Pois é evidente possível qualquer um. Mas a fim de serem uma só carne. O segundo espécie de domínio. É da mulher e. Consiste em governo e igualdade em honras. Todavia. O homem possui algo mais. Nisso principalmente se baseia a tranquilidade da casa. Adotou a expressão de que ele é Cristo. Não apenas porque a deve amar. Mas também orientar. Declara que seja. Santo e arrepreensível. Carne. Para amar. É. E se ligará. Igualmente para amar. Pois. Se cuidares de que seja santo e arrepreensível. O restante virá por si. Busque o que é de Deus e as coisas humanas virão com facilidade. Orienta a mulher. E toda casa se ordena. Escuta o que diz Paulo. Se desejam instruir-se sobre algum ponto. Interroguem os maridos em casa. Um cor 14,35. Se assim administrarmos a casa. Seremos aptos também a presidir na igreja. Porque a casa é uma igreja em tamanho menor. Deste modo. Quando homem e mulher são bons. Tem proeminência. Pense em Abraão. Sara e Isaac. Nos 318 servos. A casa inteira era bem ordenada. Repleta de piedade. Sara cumpriu o preceito do apóstolo. E respeitava o marido. Escuta o que diz. Velha como sou e o meu senhor também é já entrado em anos de N18,12. E ele amava tanto que atendia em tudo o que desejava. O menino era virtuoso. E os servos também eram admiráveis. E não hesitaram em enfrentar o perigo com o senhor. Não protelaram nem perguntaram a causa. Um dos que os presidiam era tão bom que a sua fidelidade foram confiadas a missão de obter casamento para o filho único. E a viagem além dos limites da região. Se o exército for bem ordenado sob um comandante. Jamais a guerra sofrerá incremento. No assunto tratado igualmente. Grande a concórdia da casa quando o marido, mulher, filhos e escravos se entregam aos mesmos cuidados. Em caso contrário. Não raro devido a um só escravo malvado. Tudo se revoluciona e se dilui. Ele sozinho frequentemente dissipa e corrompe o todo. Tenhamos, portanto, grande solicitude pela mulher, os filhos e os escravos. Cientes de que facilitaremos a administração. A prestação de contas ser-nos a clemente e benigne diremos. Eis eu e os filhos que o senhor me deu. Eis 8,18. Se o marido for admirável. Chefe ótimo. O restante do corpo não sofrerá violência. Esprimi o desenvolvimento exato da posição da mulher e do marido. Exortando-a a respeitar o qual cabeça ele é que a ame qual esposa. Mas, pergunta-se, de que maneira é evidente o dever. Exporei que forma. Desprezar o dinheiro. Visar uma única meta. A saber, a virtude da alma. Conservar o temor de Deus diante dos olhos. O apóstolo exprimia ao se tratar dos servos. Sabendo que todo aquele que fizer o bem ou o mal. Receberá o bem ou o mal do senhor. F6,8. E é válido ainda nesta passagem. Deve amar não tanto por causa dela, quanto por Cristo. Indico dizendo, como é o senhor. Governo, portanto, de certo modo em obediência ao senhor. Obrando tudo por causa dele. É suficiente para induzir. Pessoadir e não permitir disputas e dissensões. Nenhum fiel calunie o marido junto de esposa. Nem o homem acredite levianamente algo contra a mulher. A mulher não pescrute em vão e curiosamente a entrada e a saída do marido. Nem ele dê motivo de suspeita. Dizem-me. Por que dedicas o dia inteiro aos amigos? A tarde a mulher nem assim pode satisfazê-la. Nem eliminar as suspeitas. Se a mulher te acusar, não te irrites. É efeito da amizade. Não da arrogância. Aquelas acusações, ardentes sentimentos e receios provêm de um amor ardente. Teme que alguém se introduza em sua união. Cause detrimento ao bem principal. Roube-lhe o chefe. Desmorone-lhe o casamento. Existe outro motivo de desconfiança. Nenhuma delas cuide excessivamente dos servos, nem o marido de uma serva, nem a mulher do escravo. São atitudes suficientes para provocar suspeitas. Refletamos acerca daqueles justos. A própria Sara ordenou que o patriarca tomasse agar por mulher. Sara exigiu. Ninguém obrigou. E não foi agar que lhe tirou o marido. Mas embora Abrão por longo tempo passasse sem filhos, preferiu jamais ser pai do que entristecer a mulher. Todavia depois o que diz Sara? Que o senhor julgue entre mim e ti. Gn 16,5 Se fosse um outro, não se teria encolherizado. Não levantou as mãos contra ela, dizendo mais ou menos o seguinte. O que dizes? Não queria ter relações com a mulher. Tudo foi projetado por ti e ainda acusas. Ele nada de semelhante proferiu. Mas, o que disse? Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer e... 6 Entregou a companheira para que Sara não se aborrecesse. Ora, eis a grande benevolência. Pois, em uma mesa comum, até os ladrões estão de acordo com os adversários. E conforme diz o salmista, a quem me uniu uma doce intimidade, é-se ele 55,15. Mas, tornar-se uma só carne, em que consiste a união matrimonial, atrai muito mais. Ora, nada disso venceu justo. Mas entregou a mulher, mostrando que nada acontecera por culpa sua. E o que é mais? Despediu-a, apesar de grávida. Quem não se compadeceria daquela que lhe deram um filho? O justo, contudo, não se dobrou. Porque preferia tudo o amor da mulher. E me temo-lo no seguinte. Ninguém esprobe a pobreza da mulher. Ninguém lhe cobisse as riquezas. E tudo se resolve. E não diga a mulher ao marido, covarde e tímido, cheio de torpor e de indolência, preguiçoso e sonolento. Humilde e de origem obscura. Atravessou perigos e peregrinações e obteve grandes posses. E a mulher agora usa ornatos de ouro. É carregada em carruagem com mulas brancas por toda parte. Tem turmas de escravos e grupos de eunucos. Tu, porém, te dissipas e vives inutilmente. A mulher não se exprima desta forma, ou de outra semelhante. Não ocupa a posição de corpo para dar ordens à cabeça, mas para atender e obedecer. Como, portanto, suportará a pobreza? Onde encontrará alívio? Prefira ser quase as mais pobres do que ela própria. Considere quantas jovens nobres e destirpe nobre. Não somente nada receberam do marido, mas também lhes doaram bens, que foram todos esbanjados. Pense nos perigos que daí se originam e abrace a vida isenta destas questões. Em resumo, se for afeiçoada ao marido, nada dirá de tal. Mas há de preferir tê-lo junto de si sem aquisições a alcançar dez mil talentos com tribulação e solicitude. Que sempre encontra a mulher, estando ele ausente. O marido, ouvindo isso, uma vez que tem o domínio, não se volte a injúrias e golpes. E no entanto exorte, admoeste, persuada com razões à parte mais fraca. Não levante a mão contra ela. Longe estas atitudes de uma pessoa livre. Não inflige outrages, nem ignomínia, nem maldições. Chame a ordem. Contudo, aquela que é um tanto insensata. Donde virá esta atitude? Se aprender quais as verdadeiras riquezas, a sabedoria do alto, nada disto condenará. Ensine-lhe não ser a pobreza mal algum. Ensine não só através de palavras, mas também de obras. Ensine-lhe a desprezar a glória. E a mulher nada disso dirá, nem desejará. Qual modelo? Desde a tarde do casamento. Ensine-lhe a prudência. A suavidade. Para que viva honestamente logo desde o começo. Desde o vestíbulo. Rejeite a ambição das riquezas. Ensine-lhe a sabedoria. E aconselhe a não ter brincos de ouro pendentes das orelhas. Nem se ornar de ouro no rosto e no pescoço. Nem colocá-lo no leito. Nem usar vestes áureas e suntuosas. Seja elegante o ornato, mas a elegância não incide em o traje injúria. Com efeito, deixando estas coisas para os estriões. Enfeite a casa com muito decoro. Onde mais se aspire em moderação do que outro suave odor. Daí provém dois ou três bens. Primeiro, a esposa não lastimará quando desfeito o quarto inupcial. Devolvidos forem as vestes, os vasos de ouro e prata. Segundo, o esposo não terá o cuidado de não se estragarem e de serem guardados os que foram comprados. Acrescente-se o terceiro, o principal dos bens. Revela-se a mentalidade. Não se deleita nisto e desmancha o restante. Sem jamais serem permitidos danças e cânticos impudicos. Sei que alguns me julgarão ridículo por enunciar estas normas. Mas se acreditar-des em mim, com o decurso do tempo, diante das vantagens, reconhecereis o lucro. E se dissipará o riso. E serão ridicularizados os costumes atuais. E vereis que os presentes usos são próprios de meninos tolos e de homens embriagados. Entretanto, o que aconselho é peculiar a prudência, a sabedoria e a cidadania do alto. O que digo, portanto, que importa fazer? Afasta das núpcias os cantos torpes, os satânicos, as cantilenas desonestas, a fluência tumultuosa de jovens impuros. E a esposa poderá manter-se moderada. Imediatamente pensará consigo mesmo. Ah, o que é este homem? É filósofo. Não dá valor à vida presente. Casou-se para ter filhos. Educá-los e para manter a casa. Isso desagradará a esposa. No primeiro e segundo dia, não depois, terá o máximo prazer, livre de qualquer suspeita. De fato, quem não gosta de flautas, dançarinos, ou cantos flácidos por ocasião das núpcias, jamais terá ânimo de fazer ou dizer torpesas. Posteriormente, porém, após eliminares tudo isso do matrimônio, porta-te bem, prolongue o pudor por longo tempo, e logo não se dissipe. A jovem, mesmo impudica, saberá calar oportunamente, por respeito ao marido estranho ao assunto. Não abandones depressa o pudor, conforme fazem os homens impudicos, mas prolongo por muito tempo. Haverá grande lucro. Neste interim não acusará, nem se queixará do que estabeleceres. Estabelece normas para todo aquele tempo em que o pudor freia o imposto à alma. Não deixe espaço para queixas, nem censuras. Quando obtiver confiança e liberdade de palavra, com muita segurança tudo haverá de alterar e confundir. Haverá oportunidade melhor de formar a mulher do que durante o tempo em que respeita e teme o marido. Retida pelo pudor, então impor-lhe-á enormes e ela obedecerá, de boa ou má vontade. Como manterás o pudor? Manifestando que não te envergonhas menos do que ela, que falas pouco, e com grande gravidade e atenção. Então deporás nela palavras de sabedoria e ela receberá. Deves introduzi-la num costume ótimo, a saber, o pudor. Se quiseres, darei um exemplo do que deves dizer-lhe. De fato, se Paulo não deixou de dizer, não vos recuseis um ao outro. Um cor 7,5. Dirigindo-se ao cônjuge, ou antes, não ao cônjuge, mas à alma espiritual. Nós com mais razão não omitiremos. O que, portanto, lhe diremos. Com muito amor digamos. Nós, filhinha, te acolhemos por partícipe de nossa vida. E te introduzimos na sociedade do mais importante necessário. A saber, da procriação, e administração da casa. O que, por conseguinte, te pedimos. Ou antes, falha primeiro o que atinente ao amor. Nada concorre mais para convencer o ouvinte a aceitar as palavras. Quanto saber que procedem de muito amor. De que modo? Pois, demonstrarás amor. Se disseres, podia optar entre muitas, mais ricas, de estirpe nobre. Mas não as escolhi. Apreciei teu estilo de vida. Honestidade. Condescendência. Moderação. Em seguida, logo prepara o caminho para falar da sabedoria e repreende as riquezas com certa precaução. Com efeito, se apenas censurares as riquezas, serás importuno. Se esperares ocasião conveniente, tudo conseguirás. Parecerás fazê-lo em apologia, não qual uma pessoa austera, desagradável, mesquinha, e se aproveitares uma oportunidade, até se alegrará. Dirás. Portanto é necessário repetir. Podia escolher esposa rica e opulenta, mas não cogitei disso. Por que? Não foi em vão. Inutilmente. Sabia com razão que as riquezas não constituem posses, mas são desprezíveis. Possuem-nas os ladrões, as meretrizes e os violadores de sepulcros. Por isso, omitindo esses assuntos, trato da virtude de tua alma, que prefiro a todo ouro. Uma jovem prudente e nobre, piedosa, é equiparada em apreço a terra inteira. Por isso te desejei e te amo, e prefiro até a minha vida. A vida presente nada é, suplico, exorto e faço o possível para levarmos de tal forma a presente vida que possamos estar conjuntos uns e outros com toda segurança no século futuro. O tempo presente é breve, caduco e frágil. Se formos dignos de passar aqui uma vida agradável a Deus, sempre estaremos com Cristo e seremos felizes uns e outros. Anteponho a tudo teu amor e nada me é mais penoso do que discordar de ti alguma vez. Mesmo se for necessário perder tudo, ficar mais pobre do que iros, enfrentar extremos perigos, sofrer seja o que for, tudo será suportável e leve, enquanto tu me tiveres afeto, e serão desejáveis os filhos enquanto me fores afeiçoada. Deves proceder de igual modo. Em seguida, inser as palavras do apóstolo de que Deus quer esta mútua benevolência. Escuta a escritura. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se ligará a sua mulher. F5,31. Não haja entre nós pretexto de mesquinhez. Falem as riquezas, a multidão dos escravos, as honrarias externas. Isso me é preferível a tudo. Quanto ouro, que tesouros serão mais desejáveis à mulher do que estas palavras? Não receis que a amada fique insolente, mas confessa que a amas. De fato, as meretrizes que se unem ora este, ora aquele, com razão se exaltam contra os amantes, ao ouvir essas palavras. A mulher livre, porém, e a jovem nobre nunca se enaltecem com essas palavras, mas muito mais se inclinam. Manifesta valorizar a sua convivência, e preferir estar em casa por causa dela do que na praça. Antepola a todos os amigos e aos filhos dela recebidos, e amá-los por causa dela. Quando fizer algum bem, louva-a e admira. Se acontecer coisa absurda, conforme acontece aos jovens, exorta e admoesta. De todos os lados acusa as riquezas e gastos exagerados, e aponta-lhe o ornamento oriundo do decoro e da respeitabilidade. E assiduamente ensina-lhe o que conferem. As preces sejam entre vós comuns. Todos devem ir à igreja. O marido reclame da mulher em casa a uma parte do que Alice diz e lê, e ela do marido. Se a pobreza oprimir, apresente os santos homens, Pedro e Paulo, cuja boa fama era maior do que a de todos os reis e oplentos, e como passaram a vida com fome e sede. Ensina-lhe que na vida nada é terrível, a não ser ofender a Deus. Se alguém deste modo e por causa disso se casar, não será muito inferior aos monges, nem o casado aos solteiros. Se queres também oferecer um almoço ou dar um banquete, nada de desonesto, de indecoroso. Mas se encontrares um homem santo que possa abençoar vossa casa, e atravessando seu limiar possa trazer-te toda a benção de Deus, convida-o. Direi mais. Nenhum de vós procura desposar mulher mais rica, mas antes mais pobre. Não lhe dará prazer por meio das riquezas quanto pesar devido aos opróbrios, por exigir mais do que forneceu, por causa das injúrias, das excessivas despesas, das palavras pesadas. Talvez dirá, ainda não gastei do que é teu, ainda visto o que é meu, do que me doaram meus pais. O que dizes, ó mulher? Ainda revestes o que é teu, e o que há de mais miserável do que estas palavras. Não tens de próprio nem o corpo, e possuís riquezas tuas. Não sois mais dois no matrimônio, mas uma só carne, e duas são as posses, não uma. Ó cubiça do dinheiro. Um só homem vos tornastes, apenas um ser vivo, e ainda dizeis, são minhas. É abominável esta palavra malvada, instigada pelo diabo. Deus criou em comum as coisas mais indispensáveis, e estas não são comuns. Não é lícito dizer, a luz é minha, o som é meu, a água é minha. As coisas mais importantes são comuns e as riquezas não. Pereçam mil vezes as riquezas, ou antes não as riquezas, mas as decisões, o abuso das riquezas, a preferência a tudo. E ensina isso entre outras coisas, mas com muito amor. A própria exortação a virtude acarreta a grande tristeza, especialmente a muito jovem e frágil. Uma vez que as palavras provêm da sabedoria, fala com amor. Principalmente extermina e expulsa de sua alma o meu e o teu. Se disser, o que é meu? Responde, o que dizes que é teu? Não sei, porque eu nada tenho de próprio. Porque dizes, meu, tudo é teu? Desculpa-lhe esta palavra. Não vês que os pequeninos assim agem? Quando o menino nos tira o que estamos segurando e ainda mais quer tomar, concedemos e dizemos, sim, isso é teu e aquilo também. Façamos o mesmo com a mulher, pois a sua mente é mais poeril ainda. E se disser, é meu? Responde, tudo é teu e eu sou teu. Não é adulação, mas grande prudência. Assim poderás reprimir-lhe a ira, extinguir a amargura. Seria adulação se fizesses algo de indecoroso. Em nosso caso, porém, trata-se de máxima filosofia. Diz-lhe, portanto, eu também sou teu, ó filhinha. Assim também exortou Paulo. O marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe um cor 7,4. Se não tenho poder sobre meu corpo, muito menos sobre as riquezas. Acalmá-la-á. Assim falando, extinguirás a chama. Infligirás o próprio ao diabo. Torná-la-á mais escrava do que se fosse comprada. Com estas palavras a ligarás. Por isso, por mir do que falaste, ensinaste a jamais proferir, meu e teu. Nunca a chames sem consideração, mas com carícias, com honra, com muito amor. Honra-a e não precisará ser honrada por outros. Não precisará de glória da parte do próximo se fruir da que tu lhe das. Prefere-a a todos, por causa da beleza e da sabedoria. E louva-a. Assim a convencerás a não dar atenção a estranhos. Aliás, rir-se-á de todos eles. Ensina-lhe o temor de Deus. Tudo manará a qual de uma fonte e a casa encher-se-á de bens inumeráveis. Se procuramos os bens incorruptíveis, os corruptíveis igualmente afluirão. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. 6,3. Quais serão os filhos de tais pais? E quais os servos de tais senhores? Quais todos os que deles se aproximam? Não sucederá a encherência de bens incontáveis. Com efeito, na maior parte dos casos, os costumes dos servos seguem os costumes dos senhores. E assemelham-se os seus desejos. Amam as mesmas coisas. Exprimem-se conforme aprenderam. Vivem do mesmo modo. Se assim nos orientarmos e atendermos as escrituras, aprenderemos mais. Desta forma poderemos agradar a Deus. Passar virtuosamente a vida presente. E alcançar os bens prometidos àqueles que o amam. Consigamo-lo todos nós pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Glória, império, honra, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. 21ª Homilia 6,1. Filhos, obedecem aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. 2. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Traço 3. Para seres felizes e teres uma longa vida sobre a terra. Uma pessoa, querendo esculpir uma estátua, em primeiro lugar muda a cabeça, em seguida ao pescoço, depois os pés. De igual modo São Paulo procede em seu discurso. Falou a respeito do homem, da mulher, da segunda espécie de domínio e passa a terceira, a dos filhos. Com efeito, o marido governa a mulher e aos filhos, o homem e a mulher. Vê, portanto, o que diz, filhos, obedecem aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Neste trecho nada diz sobre Cristo. Nada das alturas. Ainda se dirige a mentes tenras e abrevia a exortação, visto que as crianças não podem seguir um discurso pro lixo. Por isso, nada profere sobre o reino. Porque não cabe aquela idade ouvi-lo. Mas fala do que o ânimo coeril mais deseja ouvir. A saber, que terá longa vida. Se alguém interrogar por que não te certou sobre o reino, mas tratou do mandamento da lei, diremos que o fez por serem um tanto poeris. Conhece certamente que o homem e a mulher aceitam a lei que promulgou. E não precisa de muito esforço para submeter as criancinhas. Tendo alguém adotado um começo e um fundamento bom, válido e honesto, em consequência procede pela prática e pela lei com grande facilidade. É mais difícil lançar o fundamento e colocar a base. Filhos, obedecem aos vossos pais, no Senhor, isto é, de acordo com a vontade do Senhor. Deus assim ordenou. Mas, como será se os pais derem ordens absurdas? De fato, um pai jamais ordena coisas absurdas, embora ele próprio talvez não seja honesto. De resto, o apóstolo emprega precaução, dizendo, no Senhor, isto é, naquilo que não ofende a Deus. Com efeito, a um pagão ou herege, não se deve obedecer, porque não dá ordens no Senhor. Porque disse, é o primeiro mandamento. Primeiro vem, não cometerás adultério e, não matarás. Não afirmou ser o primeiro pela ordem, mas pela promessa. Aqueles não se propõem recompensa, porque preceitua cerca de pecados, e da renúncia aos mesmos. Neste, porém, que consta da prática do bem, insere-se uma promessa. Vê, porém, a base admirável do caminho da virtude. A saber, a honra e reverência aos pais, e com razão. Após a renúncia às más ações, e prestes a ingressar no bem, colocou primeiro a honra aos pais, porque sobretudo foram eles, depois de Deus, os autores da vida. Em consequência, eles em primeiro lugar usufruem de nossos bens, e só em seguida os demais. De fato, quem não for tal, jamais será clemente para com os estranhos. Tendo, portanto, convencido os filhos do que haviam de fazer, passa aos pais declarando. 4. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Não disse, amai-os. A própria natureza os induz, até mesmo a contra gosto, e seria superfluo legislar este respeito. Mas o que diz, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, conforme fazem muitos, deserdando-os, rejeitando-os, oprimindo-os, sem considerá-los homens livres, e sim escravos. Por isso diz, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Em seguida, em resumo, aponta para a maneira de obedecer, remontando ao principal, ao início, a causa, e tendo declarado que compete ao marido levar a mulher a obedecer. Igualmente o admoesta a atraí-la pela tirania do amor. Aqui também atribui-lhe o papel de agente, dizendo, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Vês que onde as realidades espirituais se apresentam, seguem-se as materiais. Queres que o filho seja obediente? Educa-o desde o início na disciplina e correção do Senhor. Não julgues superflu que ouça as divinas escrituras. Delas ouvirá primeiro o preceito. Honra teu pai e a tua mãe. Por conseguinte, é por tua causa que assim se faz. Não digas, é próprio para monges. Acaso farei dele um monge? Não é preciso que se torne monge. Por que tens medo do que é tão lucrativo? Faz dele um cristão. Com efeito, é preciso que os seculares conheçam estes ensinamentos, especialmente as crianças. Grande é nesta idade a ignorância. Ignorância que aumenta por meio dos autores profanos, nos quais aprendem que os heróis ali admirados são escravos das paixões e covardes diante da morte. Por exemplo, um Aquiles se arrepende, morre por causa da concubina. Um outro se embriaga, etc. A criança, portanto, necessita destes medicamentos. Não seria absurdo mandá-la às artes e aos jogos literários e fazer o possível em seu favor. E não educá-la na disciplina e correção do Senhor. Seremos os primeiros a colher os frutos. Se nutrirmos filhos audazes, intemperantes, desobedientes, grosseiros. Não procedamos desta maneira. Mas obedeçamos a esse santo que nos exorta. Eduquemo-los na disciplina e correção do Senhor. Damos o exemplo, fazendo com que desde a primeira idade se entreguem à leitura das escrituras. Aí de mim, repetindo assiduamente, pareço delirar. No entanto, não deixarei de cumprir o meu dever. Dizem-me, por que não imitais os antigos? Principalmente vós, mulheres. Imitai aquelas mulheres admiráveis. Geraste um filho? Imita Ana. Aprende o que ela fez. Levou-o imediatamente ao templo. Qual dentre vós não haveria de preferir mil vezes que seu filho fosse um Samuel ou ser rei da terra inteira? E é possível. Por que não? Por que não queres? Nem o entregas a quem poderia transformá-lo? E quem é ele? Perguntas. É Deus. Com efeito, ela lhe o entregou. Ele não era dos que poderiam a sasformá-lo. Se ele o ia, se nem a seus filhos soube formar. Mas a fé da mulher e o ânimo bem disposto tudo conseguiram. Em primeiro lugar concebeu. E a ele só, desconhecendo-se haveria de dar a luz a outros. Não disse. Esperarei que a criança cresça. Que use dos bens desta vida. Deixarei que ele aproveite um pouco as vantagens da idade poeril. Mas, renunciando a tudo. Cuidou apenas de oferecer desde o começo uma imagem espiritual a Deus. C.F. 1. SM2. Envergonhemos-nos, nós homens, da sabedoria desta mulher. A Deus ofereceu o filho e deixou-o ali. Seu matrimônio se tornou esplêndido. Porque procurou primeiro os bens espirituais e ofereceu a Deus as primícias. Fértil se tornou o seu seio. E obteve outros filhos. E viu o primeiro famoso no mundo. Se os homens honrados reciprocamente se honram. Deus não fará muito mais. Ele que age independente de honrarias. A que ponto somos carnais? A que ponto nos curvamos para o chão? Prefiramos a tudo a solicitude pelos filhos. E a educação na disciplina e correção do Senhor. Se desde o início o filho aprende a sabedoria. Adquire as maiores riquezas e a glória mais intensa. Farás menos ensinando-lhe a arte e a disciplina profanas. Pelas quais há de adquirir riquezas do que se lhe ensinares a arte de desprezá-las. Se queres enriquecê-lo. Age desta forma. Não é rico quem precisa de muitas riquezas. E acha-se cercado de sua afluência. Mas quem de nada necessita. Ensina. Instrui a respeito de seu filho. Assim será opulento. Não procures recurso para torná-lo insigne em doutrinas profanas e glória. Mas esforça-te por ensiná-lhe a desprezá-la nesta vida. E tornar-se-á mais esplêndido e glorioso. É possível ao rico e ao pobre. Não aprenderá de um mestre. Nem pela arte. Mas pelas palavras divinas. Não procures que tenha na terra vida longa. E sim que no além possua infinito e interminável. Deixa-lhe bens grandiosos. Não pequenas posses. Escuta as palavras de Paulo. Criai-os na disciplina e correção do Senhor. Não te empenhas em fazer dele um orador. Mas educo para vir a ser sábio. De fato. Não sofre prejuízo se não for orador. Se não for sábio. Nenhum lucro haverá de aurir da retórica. Por melhor que seja. Precisa de boa conduta. Não de discursos. De bons costumes. Não de rigor. De obras. Não de palavras. Introduz isto no reino. Obtenha os verdadeiros bens. Não aguces a língua. Mas purifica a alma. Não me exprimo assim para proibir a erudição. Mas somente a dedicação exclusiva a ela. Não penses que somente os monges precisam dos ensinamentos extraídos das escrituras. Principalmente as crianças prestes a assumirem a vida presente precisam deles. A nave aparelhada que fica continuamente no porto não carece tanto da instrução do timoneiro. Do conjunto dos nautas quanto é que sempre navega pelo alto mar. Assim sucede entre o secular e o monge. De fato. Este leva a vida de certo modo no porto. Sem agitação das vagas. Tranquilo e livre de procelas. Aquele. Porém. Vive sempre no oceano e no meio do mar. Lutando com muitos vagalhões. E se o próprio filho não precisa dos ensinamentos. No entanto deve estar preparado para fechar as bocas alheias. Por isso quanto mais elevada for sua posição na vida. Tanto mais necessitará desta instrução. Até mesmo se viver na corte. Encontrará muitos gentios e filósofos. Inchados de orgulho por causa da glória presente. A corte é semelhante a um lugar repleto de hidrópicos. Todos inchados e túmidos. Os que não estão. Procuram se tornar. Pensa. Portanto. O que significa para teu filho ingressar ali. À guisa de um ótimo médico. Munido de instrumentos aptos. Extrair o tumor de cada um. Abordar cada um e explicar. Devolver a saúde ao corpo doente. Receitando um medicamento extraído das escrituras. As quais infundem palavras de sabedoria. O monge com quem conversará. Com as paredes e os tetos. Com o deserto e lugar arborizado. Ou com as aves e as árvores. Tal ensinamento não é indispensável a teu filho. Esforce-se. Entretanto. A proceder bem. Não somente a ensinar aos outros. Mas a si mesmo. Essa doutrina é mais necessária àqueles que estão na vida presente. Mais propensos a pecar. Se queres saber. No próprio mundo será mais adequada. Todos o respeitarão por causa daquelas palavras. Vendo que ele não se queima no fogo. Nem deseja o domínio. Consegui-lo-á quando não o ambicionar e será mais estimado pelo rei. Não é possível permanecer oculta esta conduta. Uma pessoa sadia pode se esconder entre muitas sadias. Mas se entre vários doentes houver apenas um homem são. Logo a fama chegará aos ouvidos do rei. Que o colocará à frente do povo. Se antes disto. Educai os filhos na disciplina e correção do senhor. Alguém é pobre. Ainda um pobre. Nada é pior do que aquele que se acha na corte. E não é de lá. Mas será admirado e logo chegará ao poder por iniciativa sua. Não por eleição. Se forem uns gentios, cínicos, que não valem três moedas e são os cães. Adeptos desta filosofia de três toções. Tal é a profana. Ou melhor. Filosofia não é. Mas usa este nome. Revestidos do manto e que cultivam a cabeleira. Envergonham a muitos. Quanto mais a quem é verdadeiro filósofo. Se de tal modo se orgulha do falso aspecto. Da sombra de filosofia. O que será se amarmos a verdadeira e sincera filosofia? Acaso. Todos não haverão de respeitar. Não entregam com toda confiança as casas. As mulheres e os filhos aos que são tais. Mas não existem. Não há atualmente destes filósofos. Por isso nem é possível encontrar um modelo. Existe entre os monges. Entre os seculares não existe mais. Dentre os monges posso mencionar vários. Mas citarei apenas um entre muitos. Conheceis. Na verdade. Vistes um. Ouvistes falar de quem mencionarei agora. Juliano. Homem admirável. Era rústico. Humilde. De origem obscura. Inexperiente relativamente a erudição profana. Mas repleto da sabedoria não fingida. Ao entrar numa cidade. O que raramente fazia. Era maior a fluência popular do que por ocasião da entrada de oradores. Sofistas e outros quaisquer. O que direi. Até agora seu nome não é mais célebre do que o de todos os reis. Si. Porém. Tal acontecia neste mundo. Onde o senhor nada de bom nos prometeu. Do qual disse ele que somos hóspedes. Pensemos quantos bens nos são reservados nos céus. Onde eram estrangeiros receberam tanta honra. Em suas cidades que glória não haverão de conseguir. Se onde ele prometeu aflições. Há tanto respeito. Onde prometeu verdadeiras honras. Qual o repouso. Mas vos apraz que se temos também seculares. Atualmente. De fato. Não existem. Há. Talvez seculares clementes. Mas que não alcançaram a suprema sabedoria. Por isso mencionarei dentre os antigos santos alguns exemplos. Quantos deles eram casados. Criavam filhos e nada menos. Diria. Nada menos possuíam do que os supracitados. Agora não é possível por causa das angústias presentes. Um cor 7,28. Segundo diz São Paulo. De quem. Quereis. Que eu fale. De Noé ou Abraão. Do filho deste ou daquele. A caso de José. Quereis a cerca dos profetas. Moisés. Diria. Isaías. Mas. Se vos apraz. Encaminhamos o discurso para Abraão. Que sempre nos é apresentado de preferência. Não tinha mulher. Nem filhos. Digo-vos também eu que nos dizeis. Tinha mulher. Mas não era admirável por ter mulher. Possuía riquezas. Mas não agradou a Deus por possuí-las. Gerou filhos. Mas não era considerado feliz por ter gerado. Possuía 318 servos. Mas por isso não era admirado. Mas queres saber por que era? Por causa da hospitalidade. Pelo desprezo do dinheiro. Pela moderação. Diz-me. O que compete aos filósofos. Não é desprezar as riquezas e a glória. Serem superiores à inveja e a quaisquer paixões. Vamos. Pois. Apresentá-lo-emos e demonstraremos de que forma era filósofo. Primeiro. Não considerava alugar algum sua pátria. Ouviu. Deixa teu país. Tua parentela a GN 12,1. E saiu imediatamente. Não ficou apegado a casa. Do contrário. Não teria saído. Nem as relações de amizade. Ou a qualquer outra coisa. Mas especialmente desprezou a glória em geral e as riquezas. Terminada a guerra. Vencidos e afugentados os inimigos. Ao ser rogado que aceitasse os despojos. Recusou-os. Seu filho. Porém. Não foi admirado por causa das riquezas. Mas devido à hospitalidade. Não em vista dos filhos. Mas pela obediência. Não pela mulher. Mas por causa da esterilidade desta. Tinha por nada a vida presente. Não buscava riquezas. A tudo menosprezava. Dizem-me. Quais as plantas melhores? Não são as que têm vigor em si mesmas. E não são danificadas pelas chuvas. Nem pelo granizo. Nem pelo ímpeto dos ventos. Nem por qualquer anomalia. Mas a tudo desafiam. Eretas. Despojadas. Sem necessidade de muros de apoio. Nem de sebes. Tal o filósofo. Tal aquela riqueza. Nada tem e possui tudo. Tem tudo e nada possui. O muro não é intrínseco. É exterior. O apoio não é natural. Mas é extrínseco. E então. Dizem-me. Qual o corpo que é forte? Não é o sádio. Que não se deixa vencer pela fome. Nem pela glotonaria. Nem pelo frio. Nem pelo calor. Ou dependente necessitado de serventes. De tecelões. De caçadores. De médicos. Afim de se manter sádio. É rico o verdadeiro filósofo. De nada necessitado. Por isso dizia nosso santo. Mas criai-os na disciplina e correção do senhor. Não coloqueis externamente muros. Tais são as riquezas. A glória. Se elas caírem por terra. E caem traço. A planta fica desprotegida. Sem defesa. De sorte que não apenas nada lucrou no passado. Mas até sofreu dano. Aqueles muros que impedem que lute contra os ataques. Preparam repentina e simultânea queda. As riquezas mais prejudicam. Porque o deixam mais despreparado diante dos eventos iníquos da vida. Preparemos assim nossos filhos a fim de que possam resistir a tudo. Não estranhem o que ocorrer. Eduquemo-los na disciplina e correção do senhor. E teremos grande recompensa. Com efeito. Se os homens que fazem estátuas dos reis e pintam suas imagens. Conseguem tanta honra. Nós que ornamos a imagem reja. Porque o homem é imagem de Deus. Não fruiremos de bens inumeráveis. Restaurando a semelhança. A virtude dá uma semelha-se a isso. Construirmos os filhos a fim de serem bons. Não serem propensos à ira. Não se recordarem das injúrias. Tudo isso é peculiar a Deus. Serem benéficos. Benignos. E instruídos a não dar importância às coisas presentes. Seja nossa obra plasmar-nos a nós e eles e colocar-nos no lugar adequado. Do contrário. Que confiança teremos ao comparecermos perante o tribunal de Cristo. Efetivamente. Sem digno do episcopado quem tem filhos insubmissos. Muito mais do reino dos céus. O que dizes? Se temos mulher e filhos imoderados. Haveremos de prestar contas. Sim. A não ser que exato e minuciosamente lhes fornecermos o que devemos prestar. Nossa virtude não basta para a salvação. De fato. Se aquele que recebeu um talento e não o depositou. Não obteve lucro. E foi punido. É claro que a virtude própria não basta para a salvação. Mas faz-se mister também a virtude alheia. Tenhamos a maior solicitude pela mulher. Filhos. Escravos. De nós próprios. E roguemos a Deus que nos auxilia a orientá-los. Se vir que disto cuidamos e somos solícitos. Nos ajudará. Do contrário. Se não dermos atenção. Não estenderá a mão. Se dormirmos, Deus não nos dará auxílio. E sim se colaborarmos. Ele, na verdade, não é auxiliar do ocioso. Mas daquele que coopera. Deus de bondade é poderoso de por se levar a termo a obra de sermos todos dignos de obter os bens prometidos. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 22ª homilia 5 Servos, obedecei, com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores temporais, como a Cristo. 6. Servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de bom grado a vontade de Deus. 7. Tende boa vontade em servi-los, como ao Senhor e não como a homens. 8. Sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá do Senhor o bem equivalente, seja ele servo ou livre. Por conseguinte, não só o marido, a mulher, ou os filhos, mas também os servos contribuem pela virtude para a constituição e administração da casa. Por este motivo, São Paulo não negligenciou este problema, mas o aborda por fim, porque última importância. Trata longamente do assunto com eles. Não enquanto servos, mas de forma mais perfeita. Não lhes faz uma promessa em vista do presente, mas do futuro. Sabendo que todo aquele que fizer o bem ou o mal receberá do Senhor o equivalente. E já ensina a filosofar. Com efeito, embora indignidades sejam inferiores aos filhos, na prudência são superiores. Servos, obedecei a vossos senhores temporais. Logo reanima a alma aflita. Logo a consola. Não tenhas pesar por teres menos do que a mulher e os filhos. A escravidão é só de nome. O domínio carnal é temporal e breve, pois tudo o que é carnal é caduco. Com temor e tremor. Vês que não exige igual temor da mulher e dos escravos. A ela disse simplesmente, a mulher respeite o seu marido. Aqui, intensifica, com temor e tremor, em simplicidade de coração, como a Cristo. Repete-o frequentemente. O que dizes, ó bem-aventurado Paulo? É um irmão, goza dos mesmos privilégios. Está no mesmo corpo, ou melhor, não é irmão de seu Senhor, mas do Filho de Deus. Goza dos mesmos valores. E dizes, obedecei, com temor e tremor, a vossos senhores temporais. Sim, assegura, por isso mesmo. Pois se ordeno, diz ele, que os homens livres sejam submissos devido ao temor de Deus. Como dizia mais acima, submete-vos uns aos outros no temor de Deus. Se preceito que as mulheres respeitem os maridos, embora tenham igual honra. Muito mais o escravo. Não é ignomínia, mas suma nobreza reconhecer que é inferior, e portar-se de maneira comedida. Ceder ao próximo. E os livres servem os livres com grande temor e tremor. Em simplicidade de coração, exprimiu-se corretamente. Porque pode acontecer que se sirva com temor e tremor, não com benevolência, de outra maneira. Muitos sorrateiramente procedem mal em relação aos senhores. Elimina também esta malícia, dizendo, em simplicidade de coração, como ao Senhor, servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de bom grado a vontade de Deus. Tem de boa vontade em servi-los, como ao Senhor e não como a homens. Vez de quanto esforço precisou para incluir esta característica, de boa vontade e de bom grado. De fato, verificamos que muitos compreem para com seus senhores aquela exigência, com temor e tremor, e para tão muito contribuem às ameaças do Senhor. Mas manifesta, diz ele, que serveis na qualidade de servo de Cristo, não de homens. Agedita a um modo que a obra seja espontânea e não executada por obrigação. Do mesmo modo com que persuade e ensina pela continuação alguém que suporta ofensas a executar as boas obras livremente. Aqui também o faz. Uma vez que quem feriu numa face não chegou a isto por culpa do ferido, mas por sua própria maldade. O que diz a Escritura? Oferece-lhe também à esquerda a MT 5,39. Para provares que não é a contragosto que toleras o tapa. Aquele que diante do mal que sofre responde com largueza. Faz-se o que não era seu, porque não apenas suportou, mas ofereceu a outra face ao tapa. Talvez pareça proceder do medo, origina-se, porém, de grande sabedoria. Demonstraste, portanto, que toleras por sabedoria. Por conseguinte, manifesta agora que espontaneamente suportas esta servidão, e não para agradar-os aos homens. Quem busca agradar os homens, não é servo de Cristo. O servo de Cristo não quer agradar aos homens. Qual o servo de Deus, portanto, que procura agradar aos homens? E quem pode ser servo de Deus agradando-o aos homens? Fazendo de bom grado a vontade de Deus, tendo boa vontade em servi-los. A enunciação foi feita com justeza, uma vez que é possível servir com simplicidade e não com maldade, não com todas as forças, mas somente cumprindo o dever. Por esta razão diz, de bom grado, não por obrigação, por escolha livre, não por violência. Se serveis desta maneira, não és escravo. Se por livre decisão, se com benevolência, se com toda alma, se por causa de Cristo, é por tal servidão que igualmente serve Paulo. Aquele homem livre, que clama, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus 2,4,5. Vê de que modo a parte de Tchagnomine da escravidão. Como acontece aquele, ao qual são extorquidas as riquezas, e ainda acrescenta doando outras àquele que as tirou. Não será contado entre os que foram roubados e sim entre os liberais. Não entre os que sofreram malhas, mas entre os que beneficiam. E mais lança o próprio sobre aquele a quem doou do que a si próprio ocasiona dano por causa do objeto roubado. Assim neste caso também, pela abundante doação, revelar-se a magnânimo, e envergonhar ao adversário, demonstrando que não se ressentiu com a rapina. Por isso, servamos aos senhores por causa de Cristo, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá do Senhor o bem equivalente, seja a ele servo ou livre. Visto ser provável que muitos senhores, sendo infiéis, não se envergonhavam, nem remuneravam os escravos por causa de sua obediência. Vê como os consolam ao fim de não duvidarem da remuneração, mas confiarem inteiramente na recompensa. Como os beneficiados que não agradecem aos benfeitores fazem com que Deus se torne destes devedor. Assim também os senhores, se ao receberem de ti um benefício não te agradecerem, mas te conferem, fazendo com que Deus seja teu devedor. 9. E vós senhores, fazei o mesmo para com eles, o que significa, o mesmo. Servi de bom grado, mas não disse, servi, embora ao proferir, o mesmo, o tenha indicado, visto que também o Senhor serve. Não buscando agradar os homens, mas com temor e tremor, isto é, diante de Deus. Receando ser desacusados por vossa negligência relativamente aos escravos, sem ameaças. Não sejais importunos e severos, sabendo que o Senhor deles e vós está nos seus há. Quanta coisa sugeriu, a temorizou, isto é, com a medida com que medir de sereis medidos. Não tenhas de ouvir, servo mal, eu te perdoei toda a tua dívida CF. MC 4,34, MT 18,32. E que ele não faz acepção de pessoas. Não julgues que perdoa como se fora feito contra um servo que a ele se faz. As leis profanas conhece essa espécie de diferenças, porque são leis humanas. A lei do Senhor Universal, porém, não conhece diferença, porque beneficia a todos em geral e confere o mesmo a todos. Se alguém perguntar de onde veio a escravidão e por que penetrou na vida humana, e sei que muitos de bom grado o interrogariam, e querem saber, dir-vos-ei. A cobiça deu origem à escravidão, bem como a inveja e a avidez. Com efeito, Noé não teve escravo, nem Abel, nem Seth, nem os posteriores. O pecado a gerou, a injúria aos pais. Ouçam os filhos que merecem ser escravos por serem ingratos aos pais. Um tal perde a nobreza da estirpe, porque o injuriador do pai já não é filho. Se quem injuri o pai não é filho, quem o traje aquele que é verdadeiramente nosso pai? Como será? Decaiu da nobreza da raça, injuriou a natureza. Em seguida, as guerras e os combates apreenderam cativos. Ora, Abraão teve servos, replica-se, mas não os tratou como escravos. Vê como a todas as pessoas se adapta, a mulher, para amá-la, aos filhos, para criá-los na disciplina e correção do Senhor, aos servos, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus. Assim também vós, por ser de servos, sede clementes e propensos a perdoar. Se, contudo, queres ouvir, diremos a respeito dos servos o mesmo que anteriormente anunciamos acerca dos filhos, ensinai-os a ser religiosos, daí decorre tudo. Agora, porém, ao subir alguém ao teatro, e ir às termas, leva consigo todos os filhos, para a igreja, não o faz, nem os obriga a estar presentes e ouvir. Como o servo haverá de ouvir, se tu, Senhor, das atenção a outras coisas. Compraste, adquiriste um escravo, ordena-lhe primeiro seguir os preceitos de Deus, que seja manso para com os companheiros, para dar grande valor à virtude. A casa de cada um é sua própria cidade, cada qual é chefe de sua casa. E isso é evidente na casa dos ricos, onde há campos e procuradores, prefeitos acima de prefeitos. Eu, porém, afirmo que também a casa dos pobres é cidade. Ali igualmente há domínio. Por exemplo, o marido tem o domínio sobre a mulher, a mulher sobre os escravos, os escravos sobre suas mulheres, e ainda mulheres e homens sobre os filhos. Não te parece ser-lhe uma espécie de rei, com tantos chefes a se subordinados e havendo de ser um tanto perito em administrar a casa e a cidade? Pois, quem sabe tratá-los de modo variado e diferente, escolherá chefes aptos e até mesmo insignes. Com efeito, a mulher em casa é qual rainha sem diadema. Quem sabe escolher a rainha, corretamente há de administrar o restante. O combate espiritual 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor, meus irmãos. Sempre ele deste modo termina o discurso. Não dizia com razão no começo que cada casa é um exército completo. Eis todos já estabelecidos no poder, e logo ele os arma e conduz à guerra. De fato, se ninguém arrebata o poder, mas permanece em seu lugar, tudo corre bem. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, isto é, na esperança nele, por seu auxílio. Com efeito, tendo preceituado muitas coisas, disse, não tem mais. Depositai a esperança no Senhor e tudo será fácil. 11. Revesti-vos da armadura de Deus, para poder desresistir as insídias do diabo. Não há combates, nem as guerras, mas as insídias. Com efeito, o inimigo não nos guerreia e incauteia abertamente, mas por meio de insídias. O que significa, insídias? Armar insídias é enganar, e apreender através de ciladas. Por artifícios, palavras e obras, lutas, por meio de sedutores. Por exemplo, nunca propõe pecados manifestos. Não fala em idolatria, mas de outro modo arma insídias. A saber, torna atraente a palavra, que encobre por circunlóquios. Desta forma, o apóstolo animou os soldados e fez com que fossem vigilantes, persuadindo e ensinando que nossa luta é contra o perito guerreiro que não ataca incauteia abertamente, mas por várias insídias. Anima os discípulos aludindo primeiro a sua natureza e número. Não querendo de forma alguma prostrar os soldados que estão consigo, ao invés, animar e reerguer. Ele proferiu pensamentos sutis, e preparou-os à vigilância. De fato, se somente descrevesse as forças e terminasse o discurso, prostrá-los ia. Ao invés, se antes e depois manifestasse ser possível vencê-lo, mais os encoraja. Quanto mais abertamente anunciarmos aos nossos as forças dos adversários, tornamos as nossas mais eficientes. 12. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Depois de ter exortado pela espécie de combate, estimula-os propondo os prêmios. De que modo? Tendo afirmado que os inimigos são fortes, acrescentou que eles nos privam de grandes bens. De quais? A luta é nas regiões celestiais. O combate não versa cerca das riquezas, da glória, mas luta para sermos reduzidos ao cativeiro. De fato, a animidade é irreconciliável. A disputa e a luta são mais fortes quando empreendidas em prol de bens maiores. A expressão, regiões celestiais, significa, em favor de bens celestes. Não que eles, vitoriosos, alcancem algo, mas para nos privarem dos bens. Como se dissesse, foi travado um pacto. Um quer dizer, em prol, ou, por causa de. Ver como as forças do inimigo nos estimulam e tornam vigilantes. Saibamos que o perigo se encontra cerca das grandes realidades. E a vitória é a respeito delas. Pois esforça-se por nos lançar fora do céu. Quais os denominados principados e potestades deste mundo de trevas? De quais trevas? Acaso as da noite? Absolutamente não. Mas da maldade. Outrora éramos trevas. C.F. F5,8. Diz a escritura. Indicando a maldade existente na vida terrestre. Não terão, contudo, lugar no céu, nem no século futuro. Não os nomeie dominadores deste mundo por terem obtido o domínio, mas por serem autores das obras más. De fato, a escritura costuma dar o apelativo de mundo às más ações, conforme a declaração de Cristo. Não sois do mundo como eu não sou do mundo. Acaso não eram do mundo? Não estavam revestidos da carne? Acaso não eram daqueles que permanecem no mundo? E ainda, o mundo não vos pode odiar. Mas odeia-me C.F. Ju 17,14 e 7,7. Com referência ainda às más ações. Ou, neste trecho denomina em mundo os homens malvados, pois é sobre eles que os demônios principalmente obtêm domínio. Contra os principados, as potestades. Contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Menciona os principados e potestades. Bem como os que povoam as regiões celestiais são tronos, dominações, principados, potestades. 13. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poder desresistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. O apóstolo dá a vida presente o nome de dia mau, e de malvado ao século por causa dos pecados nele cometidos. Isto é, ficais sempre armados. Sair firmes de todo o combate, tendo vencido as paixões, concupiscências absurdas e todas as aflições. Não disse somente sair, mas realizar inteiramente, a fim de não apenas eliminar, mas também sair firmes de todo o combate. De fato, muitos depois de alcançarem a vitória recaíram. Sair firmes de todo o combate. Não sair de um e de outro. Não. Importa ficar de pé depois da vitória. Algumas vezes os adversários são derrubados, mas depois se reerguem. Se não ficarmos firmes, apesar de caídos, levantam-se. Enquanto estamos firmes, continuam prostrados. Enquanto não andarmos perdidos, eles não se reerguem. Vistamos a armadura de Deus. Vês como nos tira o medo. Uma vez que é possível saíres firme de todo o combate, porque foges da luta. Fica firme e venceste. E não te admires que o apóstolo relembre tantas coisas a respeito das forças inimigas. Com efeito, recenseá-las não encurte medo e temor, mas sacode a covardia. Para poder desresistir no dia mau, consola também devido ao tempo. O tempo, diz ele, é breve, e por isso deveis permanecer firmes, para não ficar descansados após a batalha. Se há guerra, se tais são as fileiras, as potestades são incorpóreas, são dominadores do mundo, espíritos do mal. Como, responde, sedes aos prazeres, porque és dissoluto. Poderemos superar mantendo-nos inermes, cada qual cotidianamente o diga a si mesmo. Quando a iru domina, quando a cupidez, quando busca a vida indolente, escorregadice e inconstante. Ouça as palavras de São Paulo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades. Este combate é mais grave do que sensível. A luta mais intensa. Por conseguinte, reflete, por quanto tempo ele luta, em favor de quem, e se mais cauteloso. Sim, respondes. Mas seria necessário apartar o diabo, e todos seriam salvos. Pretendem isto alguns negligentes e covardes. Seria preciso, ó homem, que desses graças porque, se o quiseres, o vencerás. Enquanto, ao invés, te irritas, proferindo palavras próprias de um soldado preguiçoso e sonolento. Podes, se o quiseres, conhecer de que forma o prenderás. Olha ao redor. Arma-te. A luta não é apenas contra o diabo, mas também contra as potestades. De que maneira? Pois, lutaremos com as trevas. Se nos tornarmos luz. De que modo com os espíritos do mal? Se nos tornarmos bons. O bem é oposto à malvadez e à perversidade e à luz expulsa as trevas. Mas se nós próprios formos trevas, certamente seremos captados e vencidos. De que forma veremos de superá-los? Se nos fizermos pelo livre-arbítrio decisão da vontade o que eles são por natureza, a saber, fora da carne e do sangue. Assim os apreenderemos e venceremos. Sendo verossímil que eles estão muito agitados. Disse. Não julgueis que são eles que nos fazem guerra. Operam neles os próprios demônios que guerreiam. Nossa luta é contra eles. Dois motivos fazem com que eles se façam mais audazes contra os que se lhes opõem e animem contra os inimigos. E por que motivo nossa luta surgiu contra eles? Porque temos uma aliada inexpugnável na guerra. A saber, a graça do espírito. Aprendamos a arte de não lutar contra os homens, mas contra os demônios. Se o quisermos, nem mesmo lutaremos. A luta por que queremos. É tão grande a virtude daquele que em nós habita que diz. Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Ele c. 10,19. Deu-nos todo o poder de lutar e de não lutar. Mas, uma vez que somos indolentes, lutamos com eles. Com efeito, escuta que Paulo não lutou assim. Conforme declara, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. RM 8,35. E ainda escuta-o. Deus não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. RM 16,20. Pois o mantinha sujeito. E por isso dizia. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus. Sai desta mulher a te 16,18. Não é procedimento de quem luta. De fato, quem luta ainda não venceu. Quem venceu, de fato, já não luta. Submeteu e aprisionou-o. Pedro igualmente não lutava com o diabo. Mas fazia o que era melhor. Muitos fiéis, seguidores, catecumenos eram excessivamente superiores a ele. E por isso dizia São Paulo. Pois não ignoramos as intenções dele do escor 2,11. Por isso principalmente o venceu. Mais uma vez escuta-o. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros se transfigurem em servidores da justiça 2,11,15. Desta maneira conhecia toda a luta e nada ali era oculto. E, o mistério de iniquidade já está agindo 2,TS 2,7. Mas o combate é contra nós mesmos. Pois escuta as suas palavras. Estou convencido de que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as virtudes, nem o presente, nem o futuro, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Cristo. RM 8,38 a 39. Não disse apenas, de Cristo, e sim, do amor de Cristo. Porque muitos estão unidos a Cristo sem o amar. Não persuadirás. Diz ele, a que negue. Mas nem que o ame menos. Quando, porém, as virtudes celestes não o conseguem. Quem haveria de alterá-lo? Não se expressa desta forma. Contudo, como se elas o tentassem. Mas por hipótese. E por isso diz. Estou convencido. Por conseguinte, não lutava. Entretanto, receia as astúcias delas. Ouve suas palavras. Receio. Porém, que, como a serpente seduziu a Eva por sua astúcia. Vossos pensamentos se corrompam. Desviando-se da simplicidade devida a Cristo 2,11,3. Sim, declara e aplica a acerção a si próprio. Dizendo. Não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros. Venha eu mesmo a ser reprovado 1,9,23. Como? Então estás convicto de que ninguém te haverá de separar. Vês que a expressão provém de humildade e modéstia. Com efeito, ele já habitava no céu. E por isso dizia. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa em um cor 44. E ainda. Terminei a minha carreira 2DM 4,7. O diabo não lhe opunha obstáculo. Mas aos discípulos. Por que motivo? Porque não apenas exercia influxo sobre eles. Mas também sobre as suas resoluções. Aí dominava. Ou antes. Nem aí. E sim devido a indolência e a covardia dos que não prestavam atenção. De fato. Se o apóstolo não realizasse o que lhe competia. Por preguiça ou algo de semelhante. O diabo seria superior a ele. Se este fazia o possível. E não era obedecido. Não era ele que superava. E sim a resistência do apóstolo. Não foi o médico que venceu a doença. Mas a desobediência do paciente. Ele preparara. Mas o doente tudo estragara. Ele foi superado. Não este. Por isso jamais Paulo foi vencido. Além disso é bom para nós podermos lutar. Aos romanos não o deseja. O que deseja. Não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. É RM16,20. A estes opta. Ao que é poderoso para realizar por nós em tudo infinitamente. Além do que pedimos ou pensamos. F3,20. Quem luta ainda está preso e será ótimo se não cair. A vitória será insígnio quando daqui partirmos. Por exemplo. Ao se tratar de alguma concupiscência. Não será espantoso não satisfazê-la. E sim extingui-la. Se não for possível. Lutemos e sempre nos contenhamos. Lutando até o fim. Venceremos. Não é igual ao caso dos atletas. Em que. Se não prostrares o inimigo. Não vencerás. Aqui. Porém. Vencerás se não fores prostrado. E com razão. Com efeito. Ali ambos disputam a vitória. E se um for prostrado. O outro é coroado. Nosso caso. Contudo. Não é idêntico. Mas o diabo batalha para que sejamos superados. Quando. Porém. Lhe é tirado o objeto sobre o qual disputa. Eu venço. De fato. Não se esforça por prostrar. Mas para prostrar consigo. Em realidade. Já está vencido. Pois ele já está prostrado. E se acha na perdição. Sua vitória não consiste em obter a coroa. Mas em que eu pereça. Por isso. Se não prostrar. Se eu não ficar prostrado. Será vencido. Qual é. Portanto. A insígnia vitória. Conculcá-los excessivamente. Conforme fazia Paulo. Tendo por nada as coisas presentes. E me temo-lo nós também. E esforcemo-nos por nos tornar superiores. Sem lhe oferecer oportunidade alguma. Oferecem-lhe oportunidade as riquezas. A vanglória. Que algumas vezes elevam. Outras vezes enchem de crueldade. Mas porque é necessária a luta. Porque os combates. E um certo é o fim de quem ataca. Se será vencido e aprisionado. Enquanto certa é a vitória de quem conculca. Conculquemos o poder do diabo. Conculquemos os pecados. Tudo. Digo. Que pertence à vida presente. À ira. À concupiscência. À arrogância. Às paixões. A fim de que. A partir desta vida. Não nos revelemos traidores do poder por Deus a nós conferido. Assim. Pois. Sendo malvados. Quem nos confiará a bens maiores. Se não pudermos conculcar o que caiu. O ignominioso. O desprezado. Que já sob nossos pés. Como nos dará o pai os bens paternos. Se não superarmos quem se acha a tal ponto sujeito. Que confiança teremos de entrar na casa paterna. Pois. Diz-me. Se tiveres um filho. E ele. Abandonando os servos honestos. Misturar-se com os molestos. Expulsos da casa paterna. Dados ao jogo. E agir deste modo até o fim. Não será desertado. É claro. Assim nós também. Se abandonarmos os anjos do grado de Deus. Nossos chefes. Para convivermos com o diabo. Seremos certamente desertados. Longe de nós. Mas empreendendo a guerra contra ele. E vencedores com auxílio do alto. Sejamos herdeiros do reino dos céus. Se alguém tem um inimigo. Por ele for injuriado. E ficar desesperado. Reúna todo ira e ásperes e a esvazia sobre a cabeça do diabo. É ira boa e honesta. Útil a indignação. Louvável a lembrança da injúria. A recordação das injúrias externas é um mal. Entretanto relembrar-se desta é um bem. Por conseguinte. Se tens defeitos. Renuncia a eles. Se não podes retirá-los. Ao menos afasta-os de teus membros. Alguém feriu? Lembra-te da injúria da parte do diabo. E nunca terás inimizade contra ele. Não feriu? Lembra-te de que injuriou a teu senhor. Ofendeu-o. Prejudicou os irmãos e combate-o. Sei inimigo sempre. Amargo. Sempre irritado e feroz. Assim ele será humilhando. Será desprezível. Será fácil de captar se nos enfurecermos contra ele. Não se exasperará contra nós. Se formos clementes. Então ele será feroz. Não tenhamos para com ele o afeto que dedicamos aos irmãos. Ele é adversário e inimigo da vida e da salvação. Nossa e sua. Se não ama a si mesmo. Como poderá nos amar? Disponhamos, portanto, as fileiras e prostrêmulo, tendo por vigoroso aliado o nosso Senhor Jesus Cristo, que poderá fazer com que não sejamos de modo algum presos naqueles laços e dignar-se concedernos os bens futuros. Seja-nos dado a todos alcançá-lo pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Vigésima terceira homilia. 14. Ficai, portanto, de pé e singi os vossos rins com a verdade e estabelecida a ordem neste exército, com desperta prontidão, ambas necessárias para a boa ordem e é o estímulo. Aumenta-lhes a coragem, igualmente indispensável, e fornece-lhes enfim as armas. De nada serviriam sem a ordem precedente. E o estímulo ao soldado. Faz-se o mister primeiro armá-lo interiormente, e em seguida por fora. Se vulgarmente assim é um procedimento relativo aos soldados, muito mais aos soldados racionais, ou melhor, a estes não se deve amar por fora, e sim interiormente. Estimula e faz ardoroso o ânimo. Incute a audácia, põe em ordem e finalmente entrega as armas. Mas observa como fornece as armas. Ficai, portanto, de pé, diz ele. Em primeiro lugar é dever dos que integram as fileiras saber permanecer corretamente de pé, daí resulta muita coisa. Por isso, refere-se muitas vezes estação, dizendo também em outras passagens. Não se refere a qualquer espécie de estação, mas a correta, os peritos nas questões militares conhecem a grande perícia de estar de prontidão. Pois se, no pugilato, e nas lutas, o instrutor antes de tudo ordena ficar de pé, muito mais na guerra e nas funções militares. Quem fica de pé, ereto, não é dissipado, não cede, na estação se verifica apurada a retidão. Com efeito, estão de pé os que estão bem eretos, os que, porém, não estão de pé, não estavam eretos, mas dissolutos e dispersos. Quem se entrega aos prazeres, o lascivo, o cobiçoso não está de pé, mas declina. Quem sabe ficar de pé na própria estação, qual base, terá a habilidade de perfazer a luta. Ficai, portanto, de pé e singi os vossos rins com a verdade. Não trata da zona sensível, pois tudo o que é que se encontra respeita ao âmbito da razão. Nota, porém, como procede? Primeiro, singe o soldado. O que quer dizer isto? Pelos cintos suspende as vestes de quem se entrega aos prazeres. É dissoluto, com pensamentos rastejantes, para não ficar embaraçado pelo manto que envolve as pernas, e permitir que os pés corram livremente. Ficai, portanto, de pé e singi os vossos rins com a verdade. Fala aqui de rins, pois o que é nos navios aquilha, são os rins em nós. Sustento de todo o corpo. Servem de apoio, e sobre eles se edifica o todo. Como dizem os médicos. Singidos os rins. Nossa alma está, portanto, refreada. Ele não está falando destes rins, mas dos sujeitos da razão. E como os rins são o fundamento do que está para cima e para baixo, assim também acontece relativamente aos rins espirituais. As pessoas cansadas, muitas vezes apoiam as mãos sobre os rins. Quais fundamentos? Para sustentá-las. E o cinto nas guerras é empregado como se nos contivesse e apertasse pelo fundamento. Por isso nos singimos para correr. O cinto protege nossa força. Assim, diz ele, aconteça relativamente a alma e seremos válidos para qualquer ação. Eis o que convém especialmente aos soldados. Sim, replicas, mas eles singem os rins com cintos de couro. E nós, com o principal em nossos pensamentos, a saber, a verdade. Singi os vossos rins com a verdade. Por conseguinte, não amemos mentira alguma. Tratemos de tudo com a verdade. Não mintamos uns aos outros. Quanto à glória, busquemos o que é verdadeiro. A cerca da vida, a verdadeira. Se nos cercarmos disto, se nos singermos com a verdade, ninguém poderá nos superar. Quem busca a doutrina verdadeira não cairá por terra. Pois o que não é veraz é da terra. Daí se evidencia que os gentios servem às paixões, quando seguem seus pensamentos. Por isso, se formos vigilantes, não precisaremos da doutrina dos escritos dos pagãos. Vês que são frouxos e enervados. Porque não superam a razão humana e nada assimilam de grave e austero sobre Deus. Não estão singidos com a verdade. Por isso são fracos seus rins. Donde germinam as sementes e a força dos raciocínios. Nada, portanto, mais fraco do que eles. Ainda vês como os maniquéis usam falar apenas segundo suas próprias razões? Deus não podia, afirmam eles, criar o mundo sem a matéria. Donde consta? Asseguram-nos que vivem no lodo e da terra, do que existe entre nós. Porque o homem não pode agir de outra forma. Ainda, vê o que diz Marcião. É impossível que Deus assumisse a carne e continuasse puro. Donde consta? Porque nem entre os homens é possível. Ora, os homens o podem. Valentino também tem raciocínios rastejantes. Palavras terrenas. De modo semelhante Paulo de Samosa até, e Ário. O que anunciam? Deus não podia gerar de maneira impassível. Donde ousas afirmá-lo? Ó Ário, segundo o que acontece entre nós. Vês que os raciocínios de todos eles são rastejantes. São fracos, enervados, e exalam o dor terreno. E assim se portam relativamente aos dogmas. De outro lado, atinentes à vida, rastejam os luxuriosos, os cobiçosos de dinheiro, de glória e do restante. Não são de rins firmes, eretos, de forma que os cansados possam sustentar-se. E se estiverem fatigados, não apoiam as mãos, mas desfalecem. Quem se encontra singido com a verdade, em primeiro lugar, nunca se cansa. Em segundo, se estiver abatido, repousará na própria verdade. Diz-me, a pobreza o fatigará, de forma alguma, repousará nas genuínas riquezas. E pela pobreza conhecerá qual a verdadeira pobreza. E a escravidão causar-lhe a fadiga. Absolutamente, não, pois sabe qual a verdadeira servidão. Mas, e a doença? Nem isso, diz Cristo. Tende os rins singidos e as lâmpadas acesas. Lc 12,35. De tal sorte que esta luz seja inextinguível. Foi dada esta prescrição aos israelitas que saíam do Egito, e que singidos comiam a Páscoa. E por que? Perguntas. Comiam assim. Queres saber a causa? Segundo a história ou segundo a anagogia? Ponto de interrogação 3. Falarei sobre as duas, mas deveis retê-lo. Não falo por falar, mas a fim de que minhas palavras em voz frutifiquem em obras. É assim que deveis comê-lo. Com os rins singidos, cajado na mão e sandálias nos pés. Es 12,11. Mistérios assustadores e terríveis. De grande profundidade. Se, porém, em figuras são tão terríveis. Muito mais na realidade. Saem do Egito. Comem a Páscoa. Atenção. É habitual dos viajantes. Ter sandálias. Cajados nas mãos. Comer de pé. Nada mais claro. Quereis primeiro ouvir a história ou a anagogia? É melhor a história. O que significa a história? Os judeus ingratos esqueciam-se frequentemente dos benefícios de Deus. Visando, portanto, trazê-los à memória. Embora de má vontade, a lei estabeleceu este modo de comer a Páscoa. Com que finalidade? Sendo cada ano obrigados a observar aquela lei. Necessariamente recordar-se-iam de Deus. Que os tirara do Egito. Por isso, Deus ligou seus benefícios não somente ao tempo. Mas também aos costumes dos convivas. Por isso, eles agora comem singidos e calçados. De modo que, se forem interrogados, respondem. Estávamos prontos para a peregrinação e a futura saída do Egito para a terra de promissão. Tal é a figura, segundo a história. A realidade, porém, é a seguinte. Igualmente, nós comemos a Páscoa, isto é, Cristo. Comemos. Porém, uma Páscoa é muito melhor do que a da lei. Devemos, contudo, comer singidos e calçados. Por que motivo? Afim de estarmos preparados para o êxodo, para a partida daqui. Nenhum dos que comem a Páscoa, olhe para o Egito. Mas para o céu, para Jerusalém do alto. Come-se singido, calçado. Para que saibas que logo que começaste a comer a Páscoa, deves peregrinar e caminhar. Aponta tacitamente para dois fatos. Que importa sair do Egito e os restantes devem habitar como em terra estrangeira. Mas a nossa cidade está no seu Zé F.L. 3,20. E por toda a vida estejamos preparados a fim de não adiarmos ao sermos chamados. Mas respondermos. Nosso coração está firme. S.L. 108,2. Podia dizê-lo Paulo, que de nada se sentia culpado. Eu, porém, necessitado de muito tempo para fazer penitência não posso repeti-lo. Quanto a estar singido, próprio da alma vigilante, escuto o que Deus diz a determinado justo. Não, singe-te os rins. Como um herói, vou interrogar-te e tu me responderás J.L. 38,3. Deus o diz a todos os santos e a Moisés. Ele próprio aparece singido em Ezequiel. Ou melhor, os anjos, a guisa de soldados, também nos aparecem singidos. Singidos, estão de pé corajosamente. E por estarem de pé singem-se. Por conseguinte, também nós devemos singir-nos. Estamos para sair e nesse íntere surgem muitas dificuldades. Ao percorrermos esta planície, logo o diabo se apresenta. Fazendo o possível com vários planos para captar e perder os que se salvaram do Egito. Os que atravessaram o Mar Vermelho. Os que se libertaram simultaneamente dos demônios e de pragas incontáveis. Mas se formos vigilantes, temos nós também a coluna de fogo. A saber, a graça do Espírito, que ilumina e sombreia. Temos o maná. Ou antes, não o maná. Mas o que é mais do que o maná? A bebida espiritual. Não a água que jorra da pedra. Temos também um acampamento. Agora ainda habitantes do deserto. Em verdade, pois, em verdade agora ainda a terra se acha deserta de virtude mais do que aquela. Por que, então, fugir daquele deserto? Acaso havia escorpiões e víboras? Por ali, disse, o homem não transita. Mas não é. Não é aquele deserto tão estéreo, infrutífero quanto a natureza humana. Agora, neste deserto, quantos escorpiões existem? Quantas víboras? Quantas serpentes? Quantas raças de víboras são aqueles que numeramos? Mas não temamos. Quem comanda este êxodo não é Moisés, mas Jesus. Como, portanto, os eventos não são idênticos. Não procedamos de igual forma. E não serão idênticos os padecimentos. Eles murmuravam. Foram ingratos. Não nos suceda o mesmo. Como caíram todos eles. Menosprezaram a terra desejável. Não deram importância e, no entanto, admiravam. Indolentes. Não quiseram assumir trabalhos por ela. Não menosprezemos nós o céu. Seria não dar-lhe importância. Foi-nos trazido um fruto celeste. Não eram cachos de uvas carregadas em ânforas. Mas o penhor do espírito. A cidadania celeste ensinada por Paulo. O coro dos apóstolos. Agricultores admiráveis. Não foi Caleri. Filho de Jefoné. Nem Jesus. Filho de Navé. Que trouxe estes frutos. Mas foi Jesus. Filho do Pai das misericórdias. Acordias. Verdadeiro Filho de Deus. Quem nos outorgou todas as virtudes. Todos os seus frutos. A saber. Os hinos celestes. Ordenou-nos repetir o canto dos querubins nos céus. Santo. 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 Transmitiu-nos o estilo de vida dos anjos. Nem se casam. Nem se dão em casamento os anjos. C.F. M.C. 12,25. Aqui na terra também semeou esse bem. Eles não cobiçam dinheiro. Nem algo de semelhante. Inseriu este hábito também em nós. Eles não morrem. Igualmente nos concedeu este dom. A morte não é mais morte. Mas um sono. Escuta-o. Nosso amigo Lázaro dorme de 11,11. Viste o fruto da Jerusalém do alto. E mais admirável ainda. Não foi declarada a guerra. Mas em vez da promessa foi-nos doado tudo isso. De fato. Eles. Ao chegarem à terra prometida. Labutavam. Ou antes. Não labutavam. Porque. Se quisessem obedecer a Deus. Sem armas e sem exército. Tomariam todas as cidades. Tomaram Jericó certamente dirigindo coros mais do que por ação bêlica. Nós. Porém. Depois de entrarmos na terra da promissão. Isto é. No céu. Não haveremos de lutar. Mas só enquanto estivermos no deserto. Isto é. Na vida presente. Pois aquele que entrou no seu repouso. Descansará das suas obras. Assim como Deus descansa das suas HB 4,10. Não desanimemos na prática do Benjelis 6,9. Colheremos no tempo oportuno se não desanimarmos. Vês que nos guia de maneira semelhante. Dizia então a respeito do maná e da solidão. Quem recolhera muito. Não teve excesso. Quem recolhera pouco. Não sofreu penúria. A nós também foi preceituado. Não acumuleis tesouros na terra. Mt 6,19. Se. Porém. Acumularmos. Já não roem os vermes materiais. Conforme sucedia o maná. Mas vermes que. Bem como aquele fogo. São imperecíveis. Façamos o possível para não prepararmos alimento para aquele verme. Pois. Quem recolhera muito. Não teve excesso. Assim também sucede em relação a nós diariamente. Todos nós enchemos o estômago com a mesma medida. O superfluo acrescenta aborrecimentos desarrassoados. É o que depois haveria de preceituar. A cada dia basta o seu mal ir. 34. Já o ensinar a Simi nem assim aceitaram. Quanto a nós. Não sejamos insaciáveis. Ingratos. Procurando ter palácios esplêndidos. Com efeito. Estamos viajando. Não temos morada fixa. Por isso. Quem sabe que a vida presente é caminho e milícia. E diria. O que eles denominam trincheira. Não procure edifícios esplêndidos. Dizimi. Quem é tão rico que voluntariamente queira numa trincheira. Edificar uma casa suntuosa. Ninguém. Seria ridículo. E edificaria para os inimigos. E antes os atrairia. Se formos vigilantes. Nem nós. Da milícia e da trincheira nada de fer a vida presente. Por isso. Suplico. Tudo façamos para não acumular tesouros aqui. Pois. Se vier um ladrão. Logo partiremos. Vigiai. Portanto. Porque não sabeis em que hora vem o ladrão. C.F. MT 24,42. Assim acha-se designada a morte. Antes. Portanto. Que chegue. Precedamo-la. Remetendo tudo para a nossa pátria. Estejamos singidos para podermos superar os inimigos. Vencidos estes. Oxalá possamos ser coroados de glória incorruptível naquele dia. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo etc. Vigésima quarta homilia 14. Ficai. Portanto. De pé e singi os vossos rins com a verdade e revestivos da couraça da justiça. 15. E calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. 16. Empunhando sempre o escudo da fé. Com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. 17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Singi os vossos rins com a verdade. Que sentido tem isso? Foi dito na precedente dissertação que é necessário estar bem arranjado para correr sem impedimento. E revestivos da couraça da justiça. Como a couraça é invulnerável. Igualmente o e a justiça. Aqui dá o nome de justiça a vida inteiramente virtuosa. Quem é tal jamais poderá ser prostrado. Mas muitos de fato o ferem. Mas não conseguem retalhar. Nem o próprio diabo. Como se dissesse. Abracei causas justas. A respeito da Cis afirma a Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados MT 5,6. Quem a abraça é forte como uma couraça. Quem é tal jamais se irrita. E calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Asserção menos clara. O que quer dizer? Colocou-nos belas polainas. A preparação do Evangelho. Assim se exprime para que estejam preparados para difundir o Evangelho. E em vista desta finalidade empregam os pés. E preparam e guarnecem o caminho. Ou, se tal não suceder. Para que estejam prontos para a partida. A preparação do Evangelho. Portanto, outra coisa não é senão uma vida ótima. Conforme se expressava o profeta. Fortaleça seu coração e lhes dá os ouvidos. S.L. 10,17. Segunda-feira Hebra. Isto é, prontos e preparados. O Evangelho da paz. Formulou com justeza. Uma vez que relembrou a guerra e a luta. Mostra que se deve combater contra os demônios. Porque o Evangelho é de paz. Aquela guerra dissolve uma outra. A saber. A luta contra Deus. Se fazemos guerra ao diabo. Temos paz com Deus. Não temas. Portanto. Caríssimo. É Evangelho. Isto é. Boa notícia. A vitória já está ganha. Empunhando sempre o escudo da fé. Refere-se a fé. Não ao conhecimento. Pois não a colocaria depois. E a graça pela qual se realizam milagres. Com razão dá a fé a denominação de escudo. Coloca o escudo diante do corpo inteiro para protegê-lo. Com a muralha. Assim também a fé. Diante da qual tudo cede. Com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Nada pode quebrar este escudo. Escuta a palavra de Cristo aos discípulos. Se tiver desfé como um grão de mostarda. Direis a este monte. Transporta-te daqui para lá. E ele se transportará a MT 17,20. De que modo teremos fé? Quando a empregarmos bem. Os dardos são as tentações do maligno. Os desejos malvados. Acrescentou com razão. Inflamados. Tais são os desejos. Se a fé ordenar aos demônios. Muito mais as paixões. E tomai o capacete da salvação. A saber, da vossa salvação. Cerca-os e armas como se estivesse para entrar em combate. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Que a seja o Espírito. Que era o gládio espiritual. Por meio dele tudo é cortado. Por meio dele tudo é dividido. Por meio dele é amputada a cabeça do dragão. 18. Com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo tempo. No Espírito. E para isso vigiar com toda perseverança. E suplicar por todos os santos. 19. Orai também por mim. Para que. Quando eu abrir os meus lábios. Me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. 20. Do qual sou o embaixador em cadeias. Que eu fale usadamente. Como importa que eu fale. Como o verbo de Deus tudo pode. Assim também quem possui a graça espiritual. Pois a palavra de Deus é viva. Eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hb 4,12. Vê. Portanto. A prudência deste santo. Derá-lhes armas com toda diligência. E enfim ensina como deve invocar o rei e rogar-lhe que estenda mão. Com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo tempo. No Espírito. É possível que alguém não ore em Espírito. Quando emprega palavras fúteis. E para isso vigiai. Isto é. Procedendo sobriamente. Desse ser assim aquele que está armado. Que está firme ao lado do rei. A saber. Vigilante e sóbrio. Com toda perseverança e suplica por todos os santos. Orai também por mim. Para que. Quando eu abrir os meus lábios. Me seja dada a palavra. O que dizes. São Paulo. Precisas dos discípulos. Falou com exatidão. Quando eu abrir os meus lábios. Não meditava sobre o que dizia. Mas conforme se exprimiu Cristo. Quando vos entregarem. Não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Em MT 10,19. Assim sempre agia pela fé. Pela graça. Para anunciar com exatidão o mistério do Evangelho. Isto é. Para me defender. Conforme for necessário. Está cercado de cadeias e precisas dos outros. Sim. Responde. Pois Pedro também estava cercado de cadeias. No entanto a oração era feita sem interrupção por ele. C.F. A.T. 12,5. Do qual sou embaixador em cadeias. Que eu fale usadamente. Como importa que eu fale. Isto é. Responda com confiança e liberdade de palavra. Com coragem e muita prudência. Notícias pessoais e saudação final 21. Para saber-lhe o que se passa comigo e o que é que eu estou fazendo. Envio a voz. Tíquico. Irmão amado e fiel ministro no Senhor. Uma vez que mencionou os vínculos. Deixo um pouco para Tíquico falar pessoalmente. Quanto a doutrina e exortação. Manifestas pela epístola. Suas notícias deixou a portador e por isso acrescentou. Para saber-lhes o que se passa comigo. Isto é. Para ficar descientes. Com isso manifestava-lhe o seu amor. E o deles para consigo. Envio a voz. Com esta finalidade. 22. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e consolará os vossos corações. Não declara sem motivo. Mas tendo dito. Revestidos e singidos. Indício de sempre progredir e sem interrupção. Escuta o que diz o profeta. Seja-lhe como roupa cobrí-lo. Como um cinto que sempre o aperte. S.L. 109,19. O profeta também afirma que Deus está revestido da couraça da justiça. Ensinando-nos que sempre e não por breve tempo devemos tê-la. Porque sempre é necessária a luta. E em outra passagem. Os justos têm a segurança de um leão PR 28,1. Efetivamente. Quem está coberto desta couraça. Não necessita temer as fileiras. Mas salta ao meio dos inimigos. E Isaías. Quão graciosos são os pés dos mensageiros que anunciam a paz. C.F. E 52,7. Quem não correrá. Quem não servirá quando a paz é anunciada. A paz. Digo. De Deus com os homens. A paz para a qual os homens não contribuíram. Onde Deus tudo operou. Escutemos o que diz João a respeito do que é a preparação do evangelho. Preparai o caminho do Senhor. Aplanai as suas veredas. 3,3. De fato. Refere-se ao batismo. Demonstra ser outra preparação indispensável depois do batismo. Nesses termos. Em preparação do evangelho da paz. Sugerindo que nada façamos de indigno da paz. Visto que muitas vezes os pés são símbolo da vida. Sempre a de moesta. Vede. Pois. Cuidadosamente como andais. F. 5,15. Aludindo a vida. Por isso pratiquemos ações dignas do evangelho. A saber. Vida e obras puras durante toda a vida. A paz é anunciada pelo evangelho. Preparai o caminho para estas boas notícias. Se novamente vos tornardes inimigos. Não existirá mais preparação da paz. Estejais prontos e não adieis a adesão à paz. Fostes preparados para a paz e a fidelidade. Continuai assim. O escudo é a fé. Que em primeiro lugar recebe os ataques dos inimigos. E conserva ilesas as armas. Se a fé é reta e a vida correta. As armas permanecem ilesas. O apóstolo em outras passagens dissertou muito acerca da fé e sobre a esperança. Principalmente escrevendo aos hebreus. Capitão 11. Acreditai. Diz ele. Nos bens futuros. E nada será maculado. De fato, se opuser-lhes a diversidade e a labuta a esperança e a fé. Elas permanecerão ilesas. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe e recompensa aqueles que o procuram. A fé é o escudo que cobre os que acreditam sem curiosa inquisição. Se, porém, há sofismas, raciocínios e repreensões, não será escudo, mas impedimento. Tal seja a fé que tudo cubra e sombreia. Não seja, portanto, curta, deixando-a descoberto os pés, ou outros membros, mas seja escudo de medida justa. Inflamados. Existem a cauterizar a alma discussões, dúvidas, questões inestrincáveis, mas de fato a fé faz com que todas cessem. O diabo lança a nossa alma muitos dardos inflamados, que induzem a ambiguidade. Por exemplo, ao perguntarem alguns, acaso a ressurreição, a juízo, a recompensa. Mas se tiveres o escudo da fé extinguirás os dardos do diabo. Invade-te a absurda cupidez. Inflamaram-se interiormente os maus pensamentos. Opõe-lhes a fé nos bens futuros. E nem haverão de aparecer, e sim de desvanecer. Os dardos todos, não somente alguns e outros, não. Ouve as palavras de Paulo, penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. RM 8,18. Vês quantos dardos extinguem então os justos. Não te parecem inflamados os dardos, cujo fogo interno queimava o patriarca a oferecer o filho? Outros justos ainda extinguiram seus dardos todos. Se, portanto, os pensamentos nos fazem guerra, oponhamos a fé. Se as concupiscências, empreguemos lá, se a labuta e as tribulações, nela repousemos. Ela, com razão, conserva todas as armas. Se não a tivermos, elas logo haverão de arruinar, empunhando sempre o escudo da fé. O que quer dizer, sempre, na verdade, na justiça e na preparação do evangelho. Isto é, em tudo isso é indispensável. Por conseguinte, acrescentou, e tomai o capacete da salvação. Isto é, por ela além disso podereis estar seguros e escapar de todo o perigo. O capacete, exatamente, cobre a cabeça de todos os lados. Não deixa que sofra algo de grave, mas a preserva. Assim também a fé serve de escudo e capacete de salvação. Se extinguirmos seus dardos, logo também assumiremos pensamentos salutares, que não permitem que a faculdade principal sofra algo. Pois, extintas as razões contrárias, as que não são tais, surgirão em nós as salutares que dão boas esperanças. E qual capacete na cabeça, haverão de se inserir na faculdade predominante. Não somente isso, mas também tomaremos o gládio do espírito para que posteriormente não apenas estejamos protegidos dos dardos lançados contra nós, mas também eles viram o diabo. De fato, a alma que não desespera, nem recebe os dardos inflamados, estará de pé com total prontidão diante do inimigo, com a espada, pela qual Paulo quebrou a coraça e reduziu ao cativeiro os pensamentos dele, atingir-lhe-á, matará o dragão, cortando-lhe a cabeça, que é a palavra de Deus. Aqui denomina a palavra as ordens, ou preceitos que os apóstolos em nome de Jesus Cristo proferiam em toda parte, acompanhados de milagres. Cuidemos somente de guardarmos em todos os preceitos de Deus. Se o fizermos, por eles aniquilaremos e mataremos o próprio dragão, a serpente tortuosa. Vê a prudência de Paulo. Tendo dito, poderes extinguir os dardos inflamados do maligno, para que eles não se orgulhassem, mostra que para tanto precisam de modo especial da ação de Deus. O que diz? Com orações e suplicas. Como se dissesse, isso acontecerá e fareis muito bem por orar sempre. Nunca, porém, te aproximas rogando somente por ti, e deste modo Deus ser te apropício. Com orações e suplicas de toda sorte, orar em todo tempo, no espírito, e para isso vigiar com toda perseverança e suplicar por todos os santos. Não me determineis um prazo. Escuta o que diz. Aproxima-te em todo tempo, orando sem cessar. Não ouviste que certa viúva venceu pela assiduidade? Não ouviste que determinado amigo no meio da noite pela perseverança conseguiu o que pedia? Não ouviste que Assírio Fernícia por sua interpelação contínua obteve a revogação da recusa do Senhor? Todos estes obtiveram resultado devido à insistência. Orar em todo tempo, no espírito. Isso é, busquemos as coisas de Deus. Nada de mundano. Nada que pertença a esta vida. Faz-se mistério não somente orarmos sem cessar, mas também sermos vigilantes. E para isso vigiai. Admito que a ambas indique. Quer sejam as vigílias noturnas, quer a sobriedade. Vês a vigilância da cananeia interpelar o Senhor que não respondia. Até mesmo a repelia. Denominando-a cãozinho. É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. MT 15,27. E não desistiu sem ter alcançado o que pedia. E certa viúva que clamou e persistiu até aborrecer o juiz que não temia a Deus. Nem respeitava os homens. E o amigo que insistiu durante a alta noite até que fizesse o outro levantar-se. Incutindo-lhe pudor pela assiduidade em pedir. Eis o que significa ser vigilante. Queres aprender a vigilância da alma? Vai para o lado de Ana. E escuta-lhe as palavras. Adonai. Eloi Sabaoth. CF. 1 SM 1,11. Ou melhor. Escuta as precedentes. Levantaram-se todos da mesa. Ela, contudo, não se deu ao sono. Nem ao repouso. Daí concluo que a refeição fora leve. E não ficou saciada de alimento. De outro modo não derramaria tantas lágrimas. Se nós, estando de jejum, mal conseguimos orar. Ou antes, nem assim oramos. Muito mais ela depois da refeição não rezaria. A não ser que a refeição se assemelhasse dos que jejuam. Esta mulher nos faz corar. A nós, homens, envergonhamos-nos porque suplicamos pelo reino e bocejamos. Enquanto ela suplica por um filho e derrama lágrimas. Apresentou-se diante do Senhor. E o que proferiu. Adonai, Senhor. Eloi Sabaoth. A tradução é a seguinte. Senhor Deus dos Exércitos. As lágrimas precediam a língua. Desta forma esperava o que haveria de conseguir de Deus. Onde há lágrimas, certamente existe aflição. Onde, porém, existe aflição. Há igualmente muita sabedoria e atenção. Se quiseres ouvir e atender a oração da tua servilha e deres um filho. Então eu consagrarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Não disse um ano, ou dois apenas. Como nós. Nem declarou. Se me deres um filho, do dinheiro. Mas, restitute o dom integral. O primogênito, o filho da prece. Era uma filha de Abraão. Deus, contudo, sendo rogado, concedeu o pedido. Ela, todavia, deu antes da súplica. Mas nisto igualmente verifica a sua piedade. Seus lábios se moviam. Mas não se podia ouvir o que ela dizia a Ibe. 13. Assim aproxime-se de Deus quem quer impetrar. Sem moleza e covardia. Sem bocejos ou dissolução. Sem esfrega. Nem entorpecimento. Não poderia dar a Deus mesmo sem uma oração. Ele não conhecia o desejo da mulher antes que pedisse. Mas se desse antes do pedido. Não se revelaria a prontidão de ânimo da mulher. Não seria manifesta a sua virtude. Não haveria de adquirir tão grande recompensa. A demora não provinha de inveja ou ciúme, mas de solicitude e providência. Ou ouvires da escritura. A sua rival também a irritava humilhando-a. Porque o senhor a tinha deixado estéreo. Pensa que queria revelar a sabedoria da mulher. Reflete. Tinha marido que dela cuidava. Pois lhe disse. Será que eu não valho para ti mais do que dez filhos? A sua rival também a irritava. Isto é. Infligia-lhe opróbrios. Insultava. E ela nunca se vingou. Nem proferiu imprecações. Nem disse. Vinga-me. Porque minha rival me injuria. Essa tinha filhos. Mas Ana tinha o amor do marido e lhe correspondia. Ele a consolava. Será que não valho para ti mais do que dez filhos? Mas vejamos novamente a sabedoria da mulher. Ele julgou que ela estivesse embriagada. Vê. Contudo. O que ela responde. Não julgues a tua serva por uma pessoa frívola. É porque estou muito aflita que tenho falado até agora. É verdadeiramente estarmos de coração contrito não sermos ásperos contra os que nos ultrajam. Não nos irritarmos ao desculparmonos. Nada quanto a aflição da sabedoria ao coração. Nada tão suave quanto o pesar segundo Deus. É porque estou muito aflita que tenho falado até agora. E me temula. Todos nós. Ouvi vós todas. Estéreis. Todas as que amais os filhos. Ouvi homens e mulheres. Pois os homens também muitas vezes estiveram em tal situação. Escuta o que diz a escritura. Isaac implorou ao Senhor por sua mulher. Rebeca. Porque era estéreo GN 25,21. A oração alcança coisas grandiosas. Com orações e súplicas por todos os santos. E por mim. Coloca-se no último lugar. O que fazes? Oh bem-aventurado Paulo. Colocando-te em último lugar. Sim. Responde. Orai também por mim. Para que. Quando eu abrir os meus lábios. Me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do evangelho. Do qual sou o embaixador em cadeias. Onde és embaixador? Diante dos homens. Responde. Ah. Quanta benignidade de Deus. Enviou dos seus embaixadores de paz. E os homens tomando-os prenderam-nos. Sem respeitarem a lei comum acerca de que os embaixadores jamais fossem maltratados. Entretanto eu sou embaixador em cadeias. As cadeias me oprimem tirando-me a liberdade da palavra. Mas vossas preces abrem meus lábios para falar livremente como devo. Isto é. Afim de proferir tudo aquilo para o qual fui enviado. Para saberdes o que se passa comigo e o que é que eu estou fazendo. Envio a vós. Tíquico. Irmão amado e fiel ministro no Senhor. Se é fiel. Jamais mentirá. Mas sempre dirá a verdade. Eu vou enviar para tal fim. Vinte e dois. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e consolará os vossos corações. Ah! Quanta caridade. Não seja lícito a quem quiser atemorizar-vos. Pois era verossímil que julgavam que eles se achavam em aflições. Sugere-o a expressão. Consolará os vossos corações. Não permita a Deus que desanimeis. Vinte e três. Aos irmãos. Paz, amor e fé da parte de Deus Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Deseja-lhes a paz e o amor com a fé. Falou com razão. Quer que eles não tenham uma caridade qualquer. Nem se misturem com aqueles que professam fé diversa. Diz-se isso ou aquilo a fim de que tenham a fé e confiem a respeito do futuro. A paz e o amor. Portanto, da parte de Deus. Se há paz, haverá também caridade. Se há caridade, haverá paz. E fé. Em nada adianta a caridade. Sem a fé o melhor. De outro modo nem houve caridade. Vinte e quatro. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor inalterável. Amém. Aqui dividiu. Colocando separadamente a paz e a graça. Inalterável. Amém. O que significa inalterável? Com moderação ou por meio do que é incorrupto. Por exemplo, não nas riquezas, na glória, mas onde não há corrupção. Com equivale a por. Pela incorrupção. Isto é, pela virtude. Pois todo pecado é corrupção. Dizemos que uma virgem se corrompe. E assim nos exprimimos a respeito da alma. Por isso Paulo dizia. Receio que vossos pensamentos se corrompam. 2 Cor 11,3. E ainda em outra passagem. Irrepreensível na exposição da verdade. CF. TT 2,7. Dizem-me. O que significa a corrupção do corpo? Não é a dissolução do todo e da composição do mesmo. Assim acontece a alma, com a entrada do pecado. A beleza da alma consiste na temperança, na justiça. A saúde da alma é a fortaleza, a prudência. É desforme o homem torpe, o cobiçoso, entrega o mal, o tímido, covarde, fraco, de costumes perversos. Evidencia-se que o pecado produz a corrupção pelo seguinte. Faz os homens torpes, fracos, fatigados. Dizemos propriamente que uma virgem foi corrompida não somente porque o corpo se corrompe, mas por causa da malícia. Houve cópula. Se esta fosse corrupção, também o matrimônio seria corrupção. Não é a união, mas o pecado que é corrupção e provocou a desonra. Reflete sobre outro caso. O que será a corrupção de uma casa se não a sua ruína? E sempre a corrupção é uma mudança para a pior, que se realiza por outra ação, apagando o que existia anteriormente. Escuta a escritura. Toda carne seguiu o caminho da corrupção GN 6,12, e ainda, numa corrupção intolerável. E, homem de espírito corrupto 2DM 3,8. Nosso corpo é corruptível, mas a alma é incorruptível. Não corrompamos, portanto, o que fez o primeiro pecado? O pecado cometido depois do batismo pode também corromper a alma, e fazer com que facilmente seja presa do verme morredouro. Ele não atingiria se não encontrasse uma alma corruptível. O verme não atinge o diamante, e se tocar, nada consegue. Não corrompamos a alma, pois o que se corrompe é fétido. Escuta o profeta. Minhas chagas estão podres e supuram. Por causa da minha loucura S.L. 38,6. A própria corrupção se revestirá da incorrupção. Com esta não sucederá o mesmo. Onde há incorrupção, não se encontra corrupção. Onde a corrupção é incorruptível, não tem fim. É morte imortal. Isso aconteceria se o corpo permanecesse imortal. Por isso, se sairmos daqui com a corrupção, teremos corrupção incorruptível. Sem fim, ser queimado e consumido pelo verme perpétuo é corrupção, que comporta a incorrupção. Conforme acontecia com o bem-aventurado Jó. Jó 5, em grego. Ele se corrompia e não perecia. Isto por muito tempo. Mas sempre se corrompiam as telhas, que raspavam as chagas. Tal então sofrerá a alma cercada de vermes que a corroem, não dois anos ou três, nem dez, nem cem, nem dez mil. Mas que jamais acaba. O verme deles não tem fim a me ser 9,48. Temamos. Portanto, eu vos suplico. Temamos as palavras. Para não incidirmos nos fatos. A cobiça é corrupção. E é mais grave de todas. Conduzindo a idolatria. Fujamos da corrupção. Optemos pela incorrupção. Pela cobiça fraudaste a este ou aquele. E adquiriste muito. Corrompe-se o que é adquirido por meio da cupidez. Mas mantém-se a cobiça. Que é a causa da corrupção. Passa o prazer de que gozas. Permanece. Porém, o pecado que a corrupção não atinge. É mal grave não despojar-se na presente vida de tudo. Grande a calamidade sair daqui tendo o peso grave dos pecados. Pois, quem te louvaria no Sheol? S.L. 6,6 Lá será o juízo. Já não é tempo de arrependimento. Quanto chorava então o rico. E nada conseguiu. Quantas coisas disseram os que não alimentaram a Cristo. No entanto, foram lançados no fogo perpétuo. Quantos que praticaram a iniquidade. Dizendo então. Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios. M.T. 7,22 Entretanto, não foram reconhecidos. Tudo isso acontece então. Mas em nada ajudam a não ser que se deem agora. Temamos. Pois, que então digamos. Senhor, quando é que te vimos com fome e não te alimentamos? C.F. M.T. 25,37 Agora, alimentem-lo. Não só um, dois, ou três dias. A esmola e a fidelidade não te abandonem. P.R. 3,3 Não disse. Pratico a uma ou duas vezes. Com efeito, as virgens tinham óleo, mas não suficiente. Por isso, precisamos de muito óleo. E devemos ser como a oliveira fértil na casa de Deus. Pensemos quantas cargas de pecados temos. Cada um de nós. Pratiquemos obras de bondade. Que equilibrem, ou antes, muito mais. Para não somente apagarmos os pecados. Mas também realizamos obras de justiça que nos sejam imputadas como justiça. Com efeito, se não houver em nós tantos bens para de igual modo apagarmos os crimes. E o restante nos for imputado em justiça. Ninguém nos livrará do suplício. Possamos todos nós escaparmos dele. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual com o Pai. Na unidade do Espírito Santo, etc. Uma seleção de trechos dos principais comentários patrísticos Epístola aos Efésios pode ser encontrada em Edwardes, Mark J., Iodem, Thomas C., Org, Gálatas, Efésios, Filipenses. La Biblia comentada por los padres de la Iglesia Y. Outros autores de la época patrística. Volume 8. Nuevo Testamento. O termo aniagogia significa levar, conduzir para o alto.